Lei 28. Seja ousado. Julgamento. Inseguro quanto ao que fazer, não tente. Suas dúvidas e hesitações contaminarão os seus atos. A timidez é perigosa e melhor agir com coragem. Qualquer erro cometido com ousadia é facilmente corrigido com mais ousadia. Todos admiram o corajoso, ninguém louva o tímido. Audácia e hesitação em uma breve comparação psicológica. Audácia e hesitação despertam reações psicológicas diferentes em seus alvos e a hesitação coloca obstáculos no seu caminho, a audácia os elimina. Quando você compreender isso, verá que é essencial superar a sua timidez natural e praticar a arte da ousadia. Estes são alguns dos efeitos psicológicos mais pronunciados da audácia e a timidez. Os dois aventureiros. O caminho do prazer não leva à glória. Os prodigiosos feitos hercúreos foram resultado de muita aventura, e embora quase nada exista, na fábula ou na história, que mostre que ele tivesse rivais, ainda assim está registrado que um cavaleiro errante, na companhia de um amigo aventureiro, buscou fortuna num país romântico. Não tinha ido muito longe quando seu companheiro observou um poste, no qual estava escrito o seguinte, em bravo aventureiro, se desejar descobrir o que um cavaleiro errante jamais viu, tem apenas de atravessar esta torrente e levar nos braços um elefante de pedra e transportá-lo de um só fôlego até o alto da montanha, cujo nobre topo parece se confundir com o céu. Mas, disse o companheiro do cavaleiro, as águas podem ser tão profundas quanto rápidas, e embora tenhamos que atravessá-las, por que devemos nos sobrecarregar com o peso de um elefante? Que empresa absurda! E, filosoficamente, calculando bem, observou que o elefante poderia ser carregado quatro passos, mas levá-lo até o topo da montanha de um só fôlego não estava no poder de um mortal, a não ser que fosse um elefante anão, para ser colocado na ponta de um palito, e aí que mérito haveria nessa aventura? O argumentador, então, partiu. Mas o aventureiro apressou-se a atravessar as águas de olhos fechados, nem a profundidade, nem a violência o impediram, e segundo a inscrição ele viu o elefante deitado na outra margem. Ele o pegou e carregou até o topo da montanha, onde viu uma cidade. Um guincho do elefante assustou a cidade, que se armou enfurecida, mas o aventureiro, nem um pouco intimidado, estava resolvido a morrer como herói. O povo, entretanto, ficou pasmo com a sua presença, e ele ficou atônito ao ouvir que o proclamava um sucessor do seu rei, morto recentemente. Grandes feitos são alcançados só pelos espíritos aventureiros. Aqueles que calculam com demasiada precisão todas as dificuldades e obstáculos que poderão surgir no seu caminho, perdem na hesitação um tempo que os mais ousados usam para propósitos mais elevados. Fábulas, de Angela Fontaine, de 1621 a 1695 A mentira, quanto mais ousada, melhor. Todos nós temos fraquezas e nossos esforços nunca são perfeitos. Mas agir com audácia tem a magia de ocultar nossas deficiências. Os trapaceiros sabem que, quanto maior a ousadia de uma mentira, mais convincente ela é. A audácia descarada torna a história mais verídica, distraindo a atenção das suas incoerências. Ao colocar em prática uma trapaça ou participar de algum tipo de negociação, vá mais longe do que planejou. Peça à lua e ficará surpreso com a frequência com que a terá. Os leões rodeiam a presa hesitante. As pessoas têm um sexto sentido para as fraquezas alheias. Se, num primeiro encontro, você demonstra a sua disposição de se comprometer, de ceder e se retrair, você desperta o leão até nas pessoas que não estão necessariamente sedentas de sangue. Tudo depende da percepção, e depois de visto como aquele tipo que rapidamente se coloca na defensiva, que está disposto a negociar e ser dócil, você vai ser controlado sem misericórdia. Coragem lembra medo, medo lembra autoridade. Um movimento corajoso faz você parecer maior e mais poderoso do que é. Se for repentino, com a velocidade e a dissimulação de uma serpente, inspira medo ainda maior. Ao intimidar com um movimento corajoso, você estabelece um precedente, nos próximos encontros, as pessoas ficarão na defensiva, com terror de um novo ataque. Fazendo as coisas pela metade e de modo desanimado, você cava mais fundo a sua sepultura. Se você começa a agir sem estar totalmente confiante, estará colocando obstáculos no seu próprio caminho. Se surgir um problema, você ficará confuso, vendo opções onde elas não existem e criando, sem perceber, mais problemas ainda. Recuando diante do caçador, a lebre tímida cai mais rapidamente nas suas armadilhas. A hesitação cria lacunas, a coragem as desfaz. Quando você para para pensar, quando você hesita, cria uma lacuna que dá aos outros tempo para pensar também. Sua timidez contagia as pessoas com uma estranha energia, criando constrangimento. A dúvida surge de todos os lados. A coragem desfaz essas lacunas. A rapidez de movimento e a energia da ação não dão aos outros espaço para dúvidas e preocupações. Na sedução, a hesitação é fatal, faz a sua vítima ter consciência das suas intenções. O movimento corajoso coroa de triunfo a sedução e não dá tempo para reflexões. A audácia distingue você do rebanho. A coragem lhe dá presença e o faz parecer maior. O tímido se mistura com o papel de parede. O corajoso chama atenção e o que chama atenção atrai poder. É impossível desviar o olhar do audacioso. Ficamos ansiosos para ver qual será o seu próximo movimento. A lei é observada. Observância I. Em maio de 1925, cinco dos mais bem-sucedidos sucateiros franceses foram convidados para uma reunião oficial, porém altamente confidencial, com o vice-diretor-geral dos Correios e Telégrafos, no Hotel Krylon, na época o mais luxuoso de Paris. Quando os negociantes chegaram, foi o próprio diretor-geral, um tal de Messier Lust, que os recebeu numa suíte sofisticada no último andar. Os negociantes não podiam imaginar o motivo do convite e estavam explodindo de curiosidade. Depois dos drinks, o diretor explicou, — Senhores, disse ele, este é um assunto urgente que requer sigilo total. O governo vai ter de desmontar a Torre Eiffel. Os negociantes ouviram pasmos, e em silêncio, enquanto o diretor explicava que a torre, como divulgado recentemente nos jornais, estava precisando urgentemente de reparos. Tinha sido projetada originalmente como uma estrutura temporária, a para-exposição de 1889, e o custo da sua manutenção havia subido muito ao longo dos anos, e agora, numa época de crise fiscal, o governo teria que gastar milhões para consertá-la. Muitos parisienses a consideravam um horror e gostariam muito de vê-la desaparecer de cena. Com o tempo, até os turistas esqueceriam que ela continuaria existindo nas fotografias e nos cartões postais. — Senhores, disse Lusty, estão todos convidados a fazer uma oferta ao governo pela Torre Eiffel. Ele deu aos negociantes folhas de papel com o timbre do governo, cheias de números, tais como a tonelagem do metal da torre. Os olhos deles se esbugalharam calculando quanto ganhariam com a sucata. Em seguida Lusty os acompanhou até uma limusine que os levou até a Torre Eiffel. Exibindo um distintivo oficial, eles os guiou pela área, temperando a visita com anedotas engraçadas. No final agradeceu e lhes deu quatro dias para entregarem suas ofertas na sua suíte no hotel. Dias depois de feitas as ofertas, um dos cinco, um certo Messie P, recebeu a notícia de que vencer a concorrência e, para garantir a venda, deveria se apresentar na suíte do hotel dentro de dois dias, levando um cheque visado de mais de 250 mil dólares, ao equivalente hoje a cerca de um milhão de dólares, um quarto do preço total. No ato da entrega do cheque, ele receberia os documentos confirmando a sua propriedade da Torre Eiffel. Messie P ficou entusiasmado, ficaria na história como o homem que tinha comprado e desmontado o infame Marco. Mas ao chegar à suíte, com o cheque na mão, ele começou a duvidar do negócio. Por que marcar o encontro num hotel e não num prédio do governo? Por que não ouvirá falar de outros funcionários? Seria uma brincadeira, uma fraude? Ao ouvir Lustig discutindo os arranjos para transformar a torre em sucata, ele hesitou e pensou em desistir. Põe-á-se a trabalhar sempre sem receio de imprudências. O medo do fracasso na mente de quem age já é, para o observador, evidência de fracasso. Ações são perigosas quando a dúvida quanto à sua sensatez seria mais seguro não fazer nada. Balthazar Gracián, de 1601 a 1658. Mas, de repente, ele percebeu que o diretor tinha mudado de tom. Em vez de falar da torre, ele estava se queixando do seu baixo salário, do desejo da mulher de possuir um casaco de peles, de como era exesperante trabalhar tanto e não ser valorizado. Ocorreu à Messie P que este alto funcionário do governo estava querendo uma quantia por fora. O que ele sentiu, no entanto, não foi revolta mais, sim, alívio. Agora tinha certeza de que Lustig estava falando a verdade, visto que todos os outros burocratas franceses com quem já tinha se encontrado inevitavelmente lhe pediram um pequeno suborno. Recuperada a sua confiança, Messie P emulhou a mão do diretor com milhares de francos em cédulas, depois lhe entregou o cheque visado. Em troca recebeu a documentação, inclusive uma vistosa escritura de venda. Ele saiu do hotel sonhando com os lucros e a fama que viriam a seguir. Conforme foram se passando os dias, entretanto, enquanto aguardava a correspondência do governo, Messie P começou a perceber que havia alguma coisa errada. Alguns telefonemas esclareceram que não existia nenhum vice-diretor-geral Lustig e também nenhum plano para destruir a Torre Eiffel e ele fora fraudado em 250 mil dólares. A história de H.O.H. Saem. Numa casinha de teto baixo no Vale de Nonsa, vivia um casal pobre, o senhor e a senhora o Saem. O marido há sete anos se aposentara e só fazia ler no seu frio o quarto. Certo dia, a mulher, toda chorosa, lhe disse, mole aqui, meu bom homem. De que adianta tanta leitura? Passei a minha juventude lavando e costurando para os outros e mesmo assim não tenho outro casaco ou saia para vestir, e não como nada há três dias. Estou com fome e com frio. Não aguento mais. Ouvindo estas palavras, o estudioso de meia-idade fechou o livro, levantou-se e, sem dizer nada, saiu de casa. Chegando ao centro da cidade, ele interpelou um cavaleiro que vinha passando. Alô, meu amigo. Quem é o homem mais rico da cidade? Pobre camponês. Não conhece Beyoncé, o milionário? Sua casa de telhado cintilante doze portões é logo ali. O Saen virou seus passos para a casa do homem rico. Atravessou o grande portão, escancarou a porta da sala de visitas e se dirigiu ao seu anfitrião, preciso de dez mil yans para o meu negócio e quero que você me empreste o dinheiro. Tudo bem, senhor. Para onde manda o dinheiro? Para o mercado Anson, aos cuidados de um agente comercial. Muito bem, senhor. Mandarei para Kim, o maior agente comercial do mercado Anson. O senhor receberá o dinheiro lá. Ah, Deus, senhor. Quando o Saen se foi, os outros hóspedes na sala perguntaram a Beyoncé por que dera tanto dinheiro a um estranho com aparência de mendigo e cujo nome de família não conhecia. Mas o homem rico retrucou com expressão triunfante e mesmo vestido com trapos, ele falou claramente o que queria sem trair um sentimento de vergonha ou inferioridade, ao contrário das pessoas comuns que querem dinheiro emprestado para pagar dívidas. Um homem assim é louco ou tem confiança no negócio que vai fazer. A julgar por seu olhar destemido e voz retumbante, ele é um homem em comum com o cérebro sobre-humano, merecedor da minha confiança. Eu conheço o dinheiro, e conheço os homens. O dinheiro em geral torna um homem pequeno, mas um homem como ele faz o dinheiro crescer. Estou feliz de ter ajudado um grande homem a fazer um grande negócio. Nos bastidores dos Palácios Reais da Coreia, a Taeyong, 1983. Messie P. não procurou a polícia. Ele sabia como ficaria a sua reputação se a notícia de que tinha caído no conto do vigário mais absurdamente audacioso da história se espalhasse. Além da humilhação pública, seria suicídio em termos de negócio. Interpretação Se o conde Vitor Lustig, extraordinário trapaceiro, tivesse tentado vender o Arco do Triunfo, uma ponte sobre o Sena, uma estátua de Balzac, ninguém teria acreditado nele. Mas a Torre Eiffel era grande demais, improvável demais para fazer parte de uma fraude. De fato era tão improvável que Lustig conseguiu voltar a Paris seis meses depois e revender a Torre Eiffel para outro sucateador e por um preço bem mais alto, numa soma em francos equivalente hoje a mais de um milhão e quinhentos mil dólares. O desmesurado engana o olho humano. Distrae-nos a sombra, e é tão evidente que não podemos imaginar que exista ali qualquer ilusão ou fraude. Arme-se de grandeza e coragem, estique as suas fraudes até onde puder, depois continue esticando. Se sentir que o otário desconfia, faça como o intrépido Lustig e em vez de recuar ou baixar o preço, ele simplesmente o aumentou, pedindo e conseguindo um suborno. Pedindo mais você coloca a outra pessoa na defensiva, você corta o efeito prejudicial do compromisso e da dúvida, e a vence com a sua coragem. Observação segunda No seu leito de morte, Vaziri III, grão-luque de Moscou e governante de uma Rússia semiunida, proclamou filho de três anos, Ivan IV, seu sucessor. Nomeou a jovem esposa, Helena, regente até que Ivan alcançasse a maioridade e pudesse governar sozinho. A aristocracia, os boiardos, intimamente se regozijou e durante anos os duques de Moscou vinham tentando ampliar a sua autoridade sobre a gleba dos boiardos. Morto Vaziri, deixando uma simples criança de três anos como seu herdeiro e uma jovem mulher encarregada de cuidar do ducado, os boiardos conseguiriam fazer baixar o ganho dos duques, arrebatar o controle do Estado e humilhar a família real. Consciente desses riscos, a jovem Helena foi procurar o seu fiel amigo, o príncipe Ivan Obolensky, para ajudá-la a governar. Mais depois de cinco anos como regente, ela morreu de uma hora para outra, reenvenenada por um membro da família Shusky, o clã boiardo mais temível. Os príncipes Shusky passaram a controlar o governo e colocaram Obolensky na prisão, onde morreu de fome. Aos oito anos de idade, Ivan agora era um órfão desprezado, e qualquer membro da sua família ou boiardo que se interessasse por ele era imediatamente banido ou morto. Assim Ivan vagava pelo palácio, faminto, mal vestido e quase sempre se escondendo do Shusky, que o tratavam grosseiramente quando o viam. Ocasionalmente eles o procuravam, o vestiam com trajes reais, entregavam-lhe um cetro e o sentavam no trono, numa espécie de ritual ridículo para satirizar suas pretensões reais. Em seguida o enxotavam. Certa noite, vários deles perseguiram o metropolitano, chefe da igreja russa, pelo palácio, e ele procurou refúgio junto com Ivan, o menino assistiu horrorizado aos Shusky invadirem o seu quarto, gritando insultos e espancando-se em dó nem piedade o metropolitano. Ivan tinha outro amigo no palácio, um boiardo de nome Vorontzov que o consolava e aconselhava. Um dia, entretanto, enquanto ele, Vorontzov e o mais recente metropolitano conferenciavam no refeitório do palácio, vários Shusky entraram precipitadamente, bateram em Vorontzov e insultaram o metropolitano rasgando suas roupas. Em seguida baniram Vorontzov de Moscou. O tempo todo Ivan se manteve rigidamente calado. Para os boiardos parecia que o plano dera certo, o jovem se transformará num idiota obediente e aterrorizado. Podiam ignorá-lo agora, até deixá-lo em paz. Mas na noite de 29 de dezembro de 1543, Ivan, agora com 13 anos, convidou o príncipe Andrei Shusky para vir ao seu quarto. Quando o príncipe chegou, o aposento estava repleto de guardas palacianos. O jovem Ivan então apontou para Andrei e mandou que os guardas o prendessem, o matassem e jogassem o seu corpo para os cães de caça no canil real. Em seguida, mandou prender e banir do país todos os companheiros de Andrei. Apanhados de surpresa pela sua súbita coragem, os boiardos agora morriam de medo daquele jovem, o futuro Ivan, o terrível, que tinha planejado e esperado cinco anos para executar um único ato rápido e corajoso que lhe garantiu o poder durante muito tempo. Interpretação O mundo está cheio de boiardos, nomens que desprezam você, que temem a sua missão e protegem ciumentamente as suas áreas cada vez menores de poder. Você deve estabelecer a sua autoridade e conquistar o respeito, mas assim que os boiardos perceberem a sua crescente audácia, vão agir para contrariar você. Foi assim que Ivan enfrentou essa situação e ele ficou quieto, sem revelar ambição ou descontentamento. Ele esperou, e quando chegou a hora atraiu para o seu lado os guardas do palácio. Os guardas odiavam os cruéis Shuisky. Assim que eles concordaram com o plano de Ivan, ele atacou com a rapidez de uma serpente, apontando para Shuisky não lhe dando tempo para reagir. Negocie com o boiardo e você estará lhe dando oportunidades. Um pequeno compromisso torna-se o ponto de apoio para acabar com você. Um súbito movimento audacioso, sem discussões ou avisos, desfaz esses pontos de apoio e aumenta a sua autoridade. Você aterroriza os que duvidam e desprezam e conquista a confiança dos muitos que admiram e glorificam quem tem coragem. Observância terceira Em 1514, Pietro Aretino, de 22 anos de idade, trabalhava como um mísero ajudante de cozinha na casa de uma rica família romana. Ele ambicionava ser um escritor importante, inflamar o mundo com o seu nome, mas como um simples lacaio seria capaz de realizar tais sonhos? O medo, que sempre aumenta as coisas, dá corpo a todas as suas fantasias, que assumem a forma seja lá do que for que imaginem existir no pensamento do inimigo, daí que pessoas medrosas raramente deixam de vivenciar transtornos reais, ocasionados por riscos imaginários. E o duque, cuja característica predominante era estar sempre cheio de temores e desconfianças, era, de todos os homens que conheci, o mais capaz de pisar em falso, pelo medo que tinha de cair, sendo nisso semelhante às lebres. Cardeal de Hetz, de 1613 a 1679 Naquele ano, o Papa Leão X recebeu do rei de Portugal uma embaixada que incluía muitos presentes, sendo o mais óbvio entre eles um grande elefante, o primeiro em Roma desde a época do Império. O pontífice adorou o elefante e o enchia de atenções e presentes. Mas, apesar do seu amor e dos seus cuidados, o elefante, que se chamava Anno, caiu mortalmente doente. O Papa convocou médicos, que deram ao elefante 200 quilos de purgante, mas que de nada adiantaram. O animal morreu e o Papa ficou de luto. Para se consolar, ele chamou o grande pintor Rafael e mandou que ele pintasse um quadro em tamanho natural de Anno para colocar sobre o túmulo do animal, com a inscrição, O que a natureza levou, Rafael com sua arte restaurou. Naquela semana, circulou um panfleto por toda a Roma que despertou muitas risadas. Com o título A Última Vontade e Testamento do Elefante Anno, trazia escrito, em parte, para meu herdeiro, o cardeal Santa Croce, deixo meus joelhos, para que possa imitar a minha genoflexão. Para meu herdeiro, o cardeal santo e quatro, deixo minhas mandíbulas, para que ele possa mais rapidamente devorar todas as receitas de Cristo. Para meu herdeiro, o cardeal Médici, deixo minhas orelhas, para que ele possa saber o que todos estão fazendo. E para o cardeal Gracie, famoso por sua luxúria, o elefante deixou a parte adequada e exagerada da sua própria anatomia. E assim seguiu o anônimo panfleto, sem poupar nenhum dos grandes homens de Roma, nem mesmo o Papa. Com cada um, o alvo era sua fraqueza mais conhecida. O panfleto terminava com o verso, cuide de ter como amigo aretino, pois é um mau inimigo para se ter só com suas palavras e lhe pode arruinar o santo Papa, portanto, que Deus proteja todos da sua língua. Interpretação Com um único e curto panfleto, aretino, filho de um sapateiro pobre e uma criada, se tornou famoso. Todos em Roma correram para ver quem era este ousado jovem. Até o Papa, divertindo-se com sua audácia, o procurou e acabou lhe dando um emprego. Com o passar dos anos, ele ficou conhecido como o flagelo de Deus, e sua língua ferina lhe conquistou o respeito e o medo dos grandes, desde o rei da França até o imperador dos Habsburgo. A estratégia de aretino é simples. Quando você é pequeno e desconhecido, como era Davi, precisa encontrar um Golias para atacar. Quanto maior o alvo, mais atenção você chama. Quanto mais corajoso o ataque, mais você se distingue na multidão, e mais admirado será. A sociedade está repleta de gente com ideias ousadas, mas sem estômago para imprimi-las e publicá-las. Dê voz ao sentimento do público. A expressão de sentimentos em comum é sempre poderosa. Procure o alvo mais evidente possível, e dê o seu tiro mais audacioso. O mundo gostará do espetáculo, e você dará ao pobre diabo, e isto é, você, a glória e poder. As chaves do poder. Em geral, somos todos tímidos. Queremos evitar tensões e conflitos e agradar a todo mundo. Podemos imaginar uma ação corajosa, mas raramente a levamos a efeito. Ficamos assustados com as consequências, com o que os outros podem pensar de nós, com a hostilidade que despertaremos se ousarmos ir mais além. Embora possamos disfarçar nossa timidez como uma preocupação com os outros, um desejo de não ofender ou magoá-los, na verdade, ao contrário, estamos preocupados realmente é com nós mesmos, e com a imagem que os outros fazem de nós. A coragem, por outro lado, é direcionada para fora, e costuma fazer as pessoas se sentirem mais à vontade, visto que é menos reservada e menos reprimida. Pode-se ver isso mais claramente na sedução. Todos os grandes sedutores vencem pelo atrevimento. A audácia de Casanova não se revelava na sua ousada abordagem da mulher desejada, ou nas audaciosas palavras com que a elogiava, mas na sua capacidade de se entregar a ela totalmente e fazê-la acreditar que faria qualquer coisa por ela, até arriscar a própria vida, o que de fato ele fez algumas vezes. A mulher a quem ele dedicava suas atenções compreendia que ele não estava lhe escondendo nada. E isto era infinitamente mais enaltecedor do que elogios. Em nenhum momento durante a sedução ele mostrava hesitação ou dúvida, simplesmente porque nunca sentiu isso. Parte do encanto de estar sendo seduzido é que isto nos faz sentir envolvidos, temporariamente fora de nós mesmos e das dúvidas habituais que permeiam nossas vidas. No momento em que o sedutor hesita, quebra-se o encanto, porque nos tornamos conscientes do processo, do seu esforço deliberado para nos seduzir, do seu constrangimento. A coragem direciona a atenção para fora e mantém viva a ilusão. Ela não induz a deselegância ou o embaraço. Por isso admiramos o corajoso e preferimos ficar perto dele, porque a sua autoconfiança nos contagia e nos arranca do nosso próprio reino de introspecção e reflexões. Raros são os que nascem ousados. Até Napoleão teve de cultivar o hábito nos campos de batalha, onde ele sabia que isso era uma questão de vida ou morte. Nos ambientes sociais, ele era desajeitado e tímido, mas tentava superar essa deficiência e ser ousado em todas as áreas da sua vida porque reconhecia o tremendo poder da ousadia, porque sabia que ela era capaz de literalmente tornar um homem maior a mesmo alguém, como Napoleão, que fosse obviamente pequeno. Vemos também esta mudança em Ivan, o terrível, em um menino inofensivo que se transforma de repente num jovem enérgico e autoritário, simplesmente apontando com um dedo e assumindo uma atitude corajosa. Você deve praticar e desenvolver a sua ousadia. Encontrará frequentemente ocasiões para usá-la. O melhor lugar para começar quase sempre é o delicado mundo das negociações, particularmente aquelas discussões em que lhe pedem para fixar o seu próprio preço. Quantas vezes nos desvalorizamos pedindo muito pouco? Quando Cristóvão Colombo propôs que os espanhóis financiassem a sua viagem para as Américas, exigiu também, com insana ousadia, o título de grande almirante dos oceanos. A corte concordou. O preço que lhe fixou foi o que recebeu, exigiu ser tratado com respeito, e foi. Henry Kissinger também sabia que, nas negociações, fazer exigências ousadas funciona melhor do que começar com concessões gradativas e tentar satisfazer o outro. Coloque o seu preço lá em cima e depois, como fez o Kondilustig, suba mais ainda. Compreenda, em se a ousadia não é natural, a timidez também não. Ela é um hábito adquirido, porque se quer evitar conflitos. Se você está dominado pela timidez, portanto, livre-se dela. O medo que você sente das possíveis consequências de uma ousadia não é proporcional à realidade, e de fato a timidez tem consequências piores. Seu valor é rebaixado e você cria um ciclo vicioso de dúvidas e desastres. Lembre-se, os problemas criados por uma atitude ousada podem ser disfarçados, até remediados, por uma ousadia ainda maior. Imagem em o leão e a lebre. O leão não interrompe o seu caminho, seus movimentos são muito ágeis, suas mandíbulas muito rápidas e poderosas. A tímida lebre fará de tudo para fugir ao perigo, mas, na sua pressa de fugir, tropeça nas armadilhas e vai parar na boca do inimigo. Autoridade, e eu certamente acho que é melhor ser impetuoso do que prudente, pois a sorte é uma mulher e é preciso. Se deseja dominá-la, conquistá-la pela força, e é visível que ela se deixa dominar pelo ousado de preferência ao que age friamente. E, portanto, como uma mulher, ela é sempre amiga dos jovens, pois são menos cautelosos, mais ferozes e a dominam com mais audácia. Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527 O inverso. A ousadia não deve ser uma estratégia por trás de todas as suas ações. É um instrumento tático, para ser usado no momento certo. Planeje e pense com antecedência, e que o elemento final seja um movimento ousado que lhe dará o sucesso. Em outras palavras, visto que a ousadia é uma reação aprendida, também se aprende a controlá-la e utilizá-la à vontade. Passar pela vida armado apenas de audácia seria cansativo e também fatal. Você ofenderia muita gente, como provam os que não conseguem controlar a sua audácia. Uma dessas pessoas foi Lola Montez, em sua ousadia lhe trouxe triunfos e a fez seduzir o rei da Baviera. Mas como não conseguia se controlar, a ousadia causou também a sua ruína, na Baviera, na Inglaterra, para onde quer que ela se voltasse. Ela ultrapassou os limites entre a coragem e a aparente crueldade, insanidade até. Ivan, o terrível, teve o mesmo destino. Quando o poder da ousadia lhe trouxe o sucesso, ele se prendeu a ela, a tal ponto que ela se tornou durante toda a sua vida um padrão de violência e sadismo. Ele perdeu a capacidade de saber quando era conveniente, ou não, ser ousado. A timidez não tem lugar no reino do poder, mas com frequência será vantajoso para você fingir que é tímido. Aí, é claro, não se trata mais de timidez, mas de uma arma ofensiva, em você estar iludindo os outros exibindo uma timidez, para lhes mostrar as suas garras corajosamente mais tarde. Lei 29 Planeje até o fim Julgamento O desfecho é tudo Planeje até o fim, considerando todas as possíveis consequências, obstáculos e revezes que possam anular o seu esforço e deixar que os outros fiquem com os louros. Planejando tudo até o fim, você não será apanhado de surpresa e saberá quando parar. Guie gentilmente a sorte e ajude a determinar o futuro pensando com antecedência. A Lei Transgredida Em 1510, arpou da Ilha de Espanhola, ou hoje Haiti, República Dominicana, um navio que ia para a Venezuela socorrer uma colônia espanhola sitiada. A vários quilômetros da costa, um passageiro clandestino saiu de dentro de um caixote de mantimentos, em Eravasco Nunes de Balboa, um nobre espanhol que viera para o novo mundo em busca de ouro, mas se endividou e fugiu dos seus credores escondendo-se naquela caixa. Existem poucos homens, e são à exceção, capazes de pensar e sentir além do presente momento. Calvão Clausewitz, de 1780 a 1831. Balboa só pensava em ouro desde que Colombo retornará à Espanha contando histórias sobre um reino fabuloso, mas ainda desconhecido, chamado Eldorado. Balboa foi um dos primeiros aventureiros a vir em busca da terra do ouro de Colombo, e tinha decidido desde o início que ele é quem a descobriria, com a simples audácia e firmeza de propósito. Agora que se livrara dos credores, nada o impediria. Os dois sapos Dois sapos viviam na mesma lagoa. Quando ela secou com o calor do verão, eles saíram em busca de outro lar. No caminho, passaram por um poço profundo e cheio de água. Ao vê-lo, um dos sapos disse para o outro, vamos descer e fazer a nossa casa neste poço, ele nos dará abrigo e alimento. O outro, mais prudente, respondeu, e mais, e se faltar água, como sairemos de um lugar tão fundo? Não faça nada sem pensar nas consequências. Fábulas, Exopo, século VI a.C. Infelizmente o dono do navio, um rico jurista chamado Francisco Fernandes de Inciso, ficou furioso quando soube do passageiro clandestino, e mandou que Balboa fosse deixado na primeira ilha que aparecesse no caminho. Mas antes disso, Inciso recebeu notícia de que a colônia que ia salvar tinha sido abandonada. Era a chance de Balboa. Ele contou aos marinheiros as suas viagens anteriores ao Panamá, e os boatos que ouvirá sobre a existência de ouro naquela região. Os marinheiros entusiasmados convenceram Inciso de poupar a vida de Balboa e fundar uma colônia no Panamá. Semanas depois, eles batizaram a nova colônia de Daren. Inciso foi o primeiro governador de Daren, mas Balboa não era homem de deixar que lhe roubassem a iniciativa. Fez campanha contra ele entre os marinheiros, que acabaram deixando claro que o preferiam como governador. Inciso fugiu para a Espanha, temendo pela própria vida. Meses depois, quando chegou um representante da coroa espanhola para se estabelecer oficialmente como novo governador de Daren, mandaram o homem embora. Na viagem de volta à Espanha, este sujeito morreu afogado. Foi um acidente mais, segundo a lei espanhola, Balboa tinha assassinado o governador e usurpado o seu posto. As bravatas de Balboa já o haviam livrado de enrascadas anteriormente, mas agora sua esperança de glórias e riquezas parecia condenada ao fracasso. Para reivindicar direitos sobre o Eldorado, caso o encontrasse, ele precisaria da aprovação do rei da Espanha, o que, sendo um fora da lei, ele não teria jamais. Só restava uma solução, os índios panaménios tinham dito a Balboa que havia um enorme oceano do outro lado do Istmo da América Central e que, se ele seguisse em direção ao sul por essa costa ocidental, chegaria a uma fabulosa terra do ouro chamada, segundo o que seus ouvidos entenderam, Biru. Balboa decidiu atravessar as selvas traiçoeiras do Panamá e ser o primeiro europeu a molhar os pés neste novo oceano. Dali ele marcharia para o Eldorado. Se fizesse isso em nome da Espanha, obteria a gratidão eterna do rei e garantiria a suspensão da sua pena, só que era preciso agir antes que as autoridades espanholas viessem prendê-lo. Em 1513, portanto, Balboa partiu com 190 soldados. No meio do Istmo, a com uns 150 quilômetros naquele ponto, só restavam 60, muitos não aguentaram as duras condições da jornada, reinsetos, chuvas torrenciais, febre. Finalmente, do alto de uma montanha, Balboa foi o primeiro europeu a ver o Oceano Pacífico. Dias depois, ele entrou na água vestido com a sua armadura, carregando a bandeira de castela e reivindicando todos os seus mares, terras e ilhas em nome do trono espanhol. Veja o desfecho, não importa o que esteja considerando. Com frequência, Deus permite a um homem um vislumbre de felicidade para, em seguida, arruiná-lo totalmente. As histórias, Heródoto, século V a.C. Os índios da região receberam Balboa com ouro, joias e pérolas preciosas, como ele nunca vira antes. Quando ele quis saber de onde vinha tudo aquilo, os índios apontaram para o sul, para a terra dos Incas. Mas Balboa tinha ficado com apenas alguns soldados. Por enquanto, ele decidiu, voltaria para Dálien, mandaria as joias e o ouro para a Espanha como penhor de boa vontade, e pediria um grande exército para ajudá-lo a conquistar o Eldorado. Quando a notícia da corajosa travessia do Istmo de Balboa chegou à Espanha, quando souberam da sua descoberta do Oceano Ocidental e da sua planejada conquista do Eldorado, o ex-criminoso se tornou um herói. Foi proclamado na mesma hora governador da Nova Terra. Mas, antes que o rei e a rainha soubessem da nova descoberta, já haviam mandado uns doze navios, sob o comando de um homem chamado Pedro Aresdávila, Pedrarias, com ordem de prender Balboa por assassinato e assumir o comando da colônia. Quando Pedrarias chegou ao Panamá, soube que Balboa tinha sido perdoado e que teria de dividir o governo com o ex-foragido. O rei, o sofi e o cirurgião. Em épocas remotas, um rei da Tartária passeava acompanhado de alguns nobres quando um abdal ou um sofi errante na beira da estrada gritou em um bom conselho em troca de cem dinares. O rei parou e disse, Abdal, que conselho é esse por cem dinares? Senhor, respondeu o abdal, mande que me entreguem a quantia, e eu lhe direi imediatamente. O rei atendeu, esperando ouvir algo extraordinário. O derviste lhe disse, Este é o meu conselho, e não comece a fazer nada antes de pensar em como isso vai terminar. Os nobres e todos os presentes acharam graça, dizendo que o abdal tinha feito bem em pedir o seu pagamento adiantado. Mas o rei falou, e não há motivo para rir do bom conselho do abdal. Ninguém ignora o fato de que devemos pensar muito antes de fazer alguma coisa. Mas, diariamente, não nos lembramos disso, e as consequências são perniciosas. Gostei muito do conselho deste derviste. O rei, decidido a não se esquecer jamais do conselho, mandou gravá-lo em letras douradas nas paredes e também na sua salva de prata. Não muito tempo depois, um conspirador subornou o cirurgião da corte prometendo-lhe o posto de primeiro-ministro se usasse um bisturi envenenado quando fosse aplicar uma sangria no rei. Na hora, trouxeram uma salva de prata para recolher o sangue. De repente, o cirurgião leu a frase gravada e não começa a fazer nada antes de pensar em como isso vai terminar. Foi aí que ele entendeu que, se o conspirador se tornasse rei, poderia mandar matar o cirurgião na mesma hora e não precisaria cumprir a sua parte na barganha. O rei, vendo o cirurgião tremer, quis saber o que estava acontecendo. E o médico confessou a verdade na hora. O conspirador foi preso e o rei, mandando chamar todos os que tinham escutado o conselho do Abdal, disse, ainda riem Dudervish? Caravan of Drins, Idris Shah, 1968. Mesmo assim, Balboa não se sentiu à vontade. Ouro era o seu sonho, Eldorado o seu único desejo. Na busca do seu objetivo ele quase morrerá várias vezes, e dividir a riqueza e a glória com um recém-chegado seria intolerável. Ele não demorou a descobrir também que Pedrarias era um homem invejoso, amargo e igualmente infeliz com a situação. Mais uma vez, a única solução para Balboa era tomar a iniciativa propondo atravessar a selva com um exército maior, carregando materiais e ferramentas para a construção de navios. Uma vez na costa do Panamá, ele criaria uma armada para conquistar os Incas. Surpreendentemente, Pedrarias concordou com o plano, talvez percebendo que não ia dar certo. Centenas morreram nesta segunda marcha através da selva, e a madeira que carregavam apodreceu com as chuvas torrenciais. Balboa, como sempre, ficou impávido, nenhum poder no mundo frustraria seus planos, e chegando ao Pacífico ele começou a derrubar árvores para conseguir madeira. Mas os homens que lhe restavam eram poucos e fracos demais para empreender uma invasão, e mais uma vez Balboa teve de voltar a Daring. Em todo caso, Pedrarias tinha convidado Balboa a voltar para discutir em um novo plano e, nos arredores da colônia, o explorador foi interceptado por Francisco Pizarro, um velho amigo que o acompanhará na primeira travessia do Istmo. Mas era uma armadilha, e liderando uma centena de soldados, Pizarro cercou o ex-amigo, prendeu e o entregou a Pedrarias, que o julgou por tentativa de rebelião. Dias depois, a cabeça de Balboa caiu dentro de uma cesta, junto com as duas seus mais fiéis seguidores. Anos mais tarde, Pizarro chegou no Peru e os feitos de Balboa foram esquecidos. Interpretação A maioria dos homens segue o coração, não a cabeça. Seus planos são vagos, e diante de obstáculos, eles improvisam. Mas a improvisação só levará você até a próxima crise e não substitui, jamais, a previsão das próximas etapas e o planejamento até o final. Balboa tinha um sonho, conquistar a glória e a riqueza, e um vago plano para realizá-lo. No entanto, seus feitos corajosos e a sua descoberta do Pacífico foram em grande parte esquecidos, pois ele cometeu que no mundo do poder é um grave pecado, e ficou no meio do caminho, deixando a porta aberta para os outros entrarem. Um verdadeiro homem de poder teria tido a prudência de ver o perigo à distância, os rivais que desejariam dividir as conquistas, os abutres que apareceriam rondando assim que ouvissem a palavra ouro. Balboa deveria ter guardado o segredo do que sabia sobre os incas até conquistar o Peru. Só então a sua riqueza, e a sua cabeça, estariam a salvo. Assim que Pedrarias entrou em cena, um homem de poder e prudência teria tramado matá-lo ou prendê-lo, e se apoderar do exército que ele tinha trazido para conquistar o Peru. Mas Balboa era prisioneiro do momento, sempre reagindo emocionalmente, jamais pensando com antecedência. De que adianta ter o maior sonho do mundo se os outros colhem os benefícios e a glória? Não perca a cabeça com sonhos vagos e restritos, planeje até o fim. Há a lei observada. Em 1863, o premier da Prússia, Otto von Bismarck, fez uma avaliação do tabuleiro de xadrez do poder europeu naquele momento. Os principais jogadores eram a Inglaterra, a França e a Áustria. A Prússia, ela mesma, era um dos vários estados da vagamente aliada federação alemã. A Áustria, membro dominante da federação, garantiu que os outros estados alemães permanecessem fracos, divididos e submissos. Bismarck acreditava que a Prússia estava destinada a algo muito maior do que servir à Áustria. Este foi o jogo de Bismarck. Seu primeiro movimento foi iniciar uma guerra com a humilde Dinamarca, a fim de recuperar as antigas terras prussianas de Schleswig-Holstein. Ele sabia que este rufar de independência prussiana deixaria a França e a Inglaterra preocupadas, portanto alistou a Áustria na guerra, alegando que estava recuperando Schleswig-Holstein em seu benefício. Em poucos meses, depois de decidida a guerra, Bismarck exigiu que as terras recém-conquistadas fizessem parte da Prússia. Os austríacos, é claro, ficaram furiosos, mas concordaram, o primeiro aceitaram em Darskleswig aos prussianos, e no ano seguinte, eles venderam Holstein. O mundo começou a ver que a Áustria estava enfraquecendo e que a Prússia estava em ascensão. O próximo movimento de Bismarck foi o mais corajoso, e em 1866, ele convenceu o rei Guilherme da Prússia a se retirar da federação alemã, e ao fazer isso entrar em guerra com a própria Áustria. A esposa do rei Guilherme, o príncipe herdeiro e os príncipes dos outros reinos alemães se opuseram veementemente a essa guerra. Mas Bismarck, impávido, conseguiu forçar o conflito, e o exército superior da Prússia derrotou os austríacos na brutalmente rápida guerra das sete semanas. O rei e os generais prussianos então quiseram marchar sobre Viena, tomando da Áustria o máximo de terras possível. Mas Bismarck os impediu, agora ele se apresentava como defensor da paz. O resultado foi que ele conseguiu fechar um tratado com a Áustria que garantia à Prússia e aos outros estados alemães a total autonomia. Bismarck pôde então colocar a Prússia como poder dominante na Alemanha e chefe da recém-forma da Confederação da Alemanha do Norte. Quem procura videntes para saber o futuro está se privando, inconscientemente, de uma sugestão interior mil vezes mais precisa do que qualquer coisa que eles possam dizer. Walter Benjamin, de 1892 a 1940. Os franceses e os ingleses começaram a comparar Bismarck a Átila, rei dos Hunos, e a temer que ele tivesse planos para toda a Europa. Uma vez no caminho da conquista, não se sabia onde ele iria parar. E, na verdade, três anos depois Bismarck provocou uma guerra com a França. Primeiro ele pareceu permitir que a França fosse anexada à Bélgica, depois, no último momento, mudou de ideia. Brincando de gato e rato, ele deixou furioso o imperador da França, Napoleão III, e incitou seu próprio rei contra os franceses. Sem causar surpresa a ninguém, a guerra estourou em 1870. A recém-forma da Federação Alemã entusiasticamente se juntou à guerra contra a França, e mais uma vez a máquina militar prussiana e seus aliados destruíram o exército inimigo em questão de meses. Embora Bismarck fosse contrário a que se tomasse qualquer terra dos franceses, os generais o convenceram de que a Alsácia-Lorena deveria fazer parte da federação. Agora toda a Europa temia o próximo movimento do monstro prussiano, liderado por Bismarck, o chanceler de ferro. E, de fato, um ano depois Bismarck fundou o Império Germânico, com o rei da Prússia como novo imperador coroado e Bismarck como príncipe. Mas aí aconteceu algo estranho, em Bismarck não fomentava mais as guerras. E, enquanto os outros poderes europeus se apossavam de terras para colônias em outros continentes, ele limitava severamente as aquisições coloniais da Alemanha. Não queria mais terras para a Alemanha, queria mais segurança. Pelo resto da sua vida ele lutou para manter a paz na Europa e impedir que houvesse mais guerras. Todos acharam que ele havia mudado, amolecido com o passar dos anos. Eles não compreenderam e esta foi a jogada final do seu plano original. Interpretação Existe um motivo muito simples para a maioria dos homens não saber quando sair do ataque. Eles não têm uma ideia concreta do seu objetivo. Obtida a vitória, eles querem mais. Parar, visar a um objetivo e não se desviar dele, parece quase inumano, de fato, porém, nada é mais importante para se manter o poder. Quem exagera nos seus triunfos cria uma reação que inevitavelmente leva a um declínio. A única solução é planejar a longo prazo. Prever o futuro com a mesma clareza dos deuses no Monte Olimpo, que vêem através das nuvens o desfecho de todas as coisas. Desde o início da sua carreira política, Bismarck tinha um objetivo em formar um Estado independente alemão liderado pela Prússia. Ele instigou a guerra com a Dinamarca, não para conquistar território, mas para agitar o nacionalismo prussiano e unir o país. Ele incitou a guerra com a Áustria só para conquistar a independência da Prússia. Por isso ele se recusou a se apossar de território austríaco. E ele fomentou a guerra com a França para unir os reinos alemães contra um inimigo comum, e assim preparar a formação de uma Alemanha unida. Tendo conseguido isso, Bismarck parou. Ele jamais permitiu que o triunfo lhe subisse a cabeça, não se deixou tentar pelo canto da sereia. Manteve firmes rédeas e sempre que os generais, ou o rei, ou o povo prussiano pediam novas conquistas, ele os continha. Nada estragaria a beleza da sua criação, certamente não uma falsa euforia excitando as pessoas à sua volta a tentarem ir além do objetivo que ele tão cuidadosamente planejara. A experiência mostra que, prevendo com bastante antecedência os passos a serem dados, é possível agir rapidamente na hora de executá-los. Cardeal Richelieu, de 1585 a 1642 As chaves do poder Segundo a cosmologia dos antigos gregos, os deuses teriam a visão total do futuro. Eles viam tudo o que aconteceria, nos mínimos intrincados detalhes. Os homens, por sua vez, eram vítimas do destino, prisioneiros do momento e das suas emoções, incapazes de ver além do perigo imediato. Heróis como Ulisses, capazes de enxergar além do presente e planejar vários passos com antecedência, pareciam desafiar o destino, aproximar-se dos deuses na sua capacidade de determinar o futuro. A comparação continua válida. Quem pensa com antecedência e, pacientemente, conduz seus planos à realização parece ter um poder divino. Como a maioria das pessoas está presa demais ao momento para planejar com este tipo de previsão, a capacidade de ignorar perigos e prazeres imediatos se traduz em poder. É o poder de ser capaz de superar a tendência natural humana de reagir às coisas conforme elas vão acontecendo, em vez de treinar dar um passo atrás, imaginar as coisas maiores tomando forma além do seu campo imediato de visão. As pessoas, na sua maioria, acreditam que têm consciência do futuro, que estão planejando e pensando com antecedência. Em geral, se iludem. Na verdade, o que elas fazem é sucumbir aos seus próprios desejos, ao que elas querem que o futuro seja. Seus planos são vagos, baseados na imaginação e não na realidade. Elas podem acreditar que estão pensando em tudo até o fim, mas estão na verdade focalizando apenas o final feliz e se iludindo com a força do seu desejo. Em 415 a.C., os antigos atenienses atacaram a Sicília, acreditando que a expedição lhes traria riquezas, poder e um desfecho glorioso para os 16 anos da guerra do Peloponeso. Não pensaram nos perigos de uma invasão tão longe de casa, não previram que os sicilianos lutariam ainda mais ferozmente visto que as batalhas se dariam na terra deles, ou que todos os inimigos de Atenas se uniriam contra eles, ou que a guerra estouraria em várias frentes, exaurindo suas forças. A expedição siciliana foi um desastre total, levando à destruição uma das maiores civilizações de todos os tempos. Os atenienses foram conduzidos à ruína por seus corações, não por suas mentes. Eles viram apenas as chances de glória, não os perigos que assomavam à distância. O cardeal de Hetz, o francês do século XVII que se orgulhava da sua percepção das intrigas humanas e de como em geral elas fracassavam, analisou este fenômeno. No decorrer de uma rebelião que ele encabeçou contra a monarquia francesa, em 1651, o jovem rei Luís XIV e sua corte tinham deixado Paris de repente se estabelecido num palácio fora da capital. A presença do rei tão perto do núcleo revolucionário tinha sido um peso tremendo para os rebeldes, e eles se esperaram aliviados. Isto mais tarde, entretanto, foi a sua ruína pois a corte, ausente de Paris, se viu com muito mais espaço de manobra. A causa mais comum dos erros das pessoas, o cardeal de Hetz mais tarde escreveu, é se assustarem demais com o perigo presente, e não o suficiente com o que é remoto. Os perigos remotos, que avultam à distância, se pudermos vê-los tomando forma, quantos enganos evitaríamos? Quantos planos abortaríamos instantaneamente se percebêssemos que, evitando um pequeno perigo, só fazemos cair em outro maior? Há tanto poder, não no que você faz, mas no que você não faz, naquelas ações tolas e precipitadas de que você se abstém, antes que elas o metam em maiores confusões. Planeje todos os detalhes antes de agir, não permita que a indefinição dos seus planos lhe cause problemas. Haverá consequências não previstas? Surgirão novos inimigos? Alguém vai tirar proveito do meu esforço? Finais infelizes são muito mais comuns do que os felizes, e não se deixe iludir pelo final feliz que você está imaginando. As eleições de 1848 na França se resumiram a uma luta entre Louis Adolfo Tiers, o homem da ordem, e o general Louis Eugénica Weignac, o agitador de direita. Quando Tiers percebeu que tinha ficado inevitavelmente para trás nessa corrida, procurou desesperado uma solução. Seu olhar caiu sobre Louis Bonaparte, sobre o neto do grande general Napoleão, e um modesto representante no parlamento. Este Bonaparte parecia meio imbecil, mas bastava o seu nome para elegê-lo num país que ansiava por um governante forte. Ele seria um marionete nas mãos de Tiers, e no final, seria empurrado para fora de cena. A primeira parte do plano funcionou perfeitamente, e Napoleão foi eleito com grande vantagem. O problema foi que Tiers não previu um fato muito simples, como o imbecil era, na realidade, um homem de enormes ambições. Três anos depois ele dissolveu o parlamento, declarou-se imperador e governou a França por mais 18 anos, para o horror de Tiers e o seu partido. O desfecho é tudo. É ele que determina quem fica com a glória, o dinheiro, o prêmio. O seu desfecho deve ser cristalino, e você não deve perdê-lo de vista. Você deve também descobrir como se livrar dos abutres que ficam rondando lá em cima, tentando sobreviver das carcaças da sua criação. E você deve prever as muitas crises possíveis que o tentarão a improvisar. Bismarck venceu estes perigos porque planejou até o fim, manteve o curso em meio a todas as crises e jamais deixou que lhe roubasse a glória. Alcançado o seu objetivo, ele se encolheu como uma tartaruga no casco. Este tipo de autocontrole é divino. Quando você prevê várias etapas com antecedência, e planeja seus movimentos até o fim, não será mais tentado pela emoção ou pelo desejo de improvisar. Sua lucidez o livrará da ansiedade e da indefinição que é a razão básica de tantos deixarem de concluir com sucesso as suas ações. Você enxerga o desfecho e não tolera desvios. Imagem, um dos deuses no Olimpo. Olhando as ações dos humanos, lá de cima das nuvens, eles antevem o desfecho de todos os grandes sonhos que levam à ruína e à tragédia. E riem da nossa incapacidade de ver além do momento presente e de como nos iludimos. Autoridade e não entrar é tão mais fácil do que ter de sair. Devemos agir ao contrário do junco que, ao primeiro despontar, lança uma haste longa e reta mais depois, como o que exausto o faz vários nós densos, indicando que não possui mais o vigor e o impulso original. É melhor começar gentil e tranquilamente, poupando o fôlego para o embate e os golpes vigorosos para concluir o nosso trabalho. No início, nós é que orientamos os negócios e os mantemos em nosso poder, mas, frequentemente, uma vez colocados em ação, são eles que nos guiam e nos arrastam. Montaigne, de 1533 a 1592. O inverso. Entre os estrategistas, já é comum a ideia de que o seu plano deve incluir alternativas e ter uma certa flexibilidade. Não há dúvida quanto a isso. Se você se prende a um plano com muita rigidez, não será capaz de lidar com as súbitas mudanças na sorte. Depois de examinar as possibilidades futuras e decidir qual é a sua meta, você deve aumentar as alternativas e estar aberto a novos caminhos para chegar até lá. A maioria das pessoas, no entanto, perde menos com o excesso de planejamento e rigidez do que com a indefinição e a tendência a improvisar constantemente diante das circunstâncias. Portanto, não há motivo para se cogitar no inverso desta lei, pois nada se ganha recusando-se a pensar no futuro e planejar tudo até o fim. Pensando com bastante clareza e antecedência, você verá que o futuro é incerto e que deve estar disposto a fazer adaptações. Só um objetivo claro e um plano de longo alcance e lhe dará essa liberdade. Lei 30 Faça as suas conquistas parecerem fáceis. Julgamento Seus atos devem parecer naturais e fáceis. Toda a técnica e o esforço necessários para a sua execução, e também os truques, devem estar dissimulados. Quando você age, age sem se esforçar, como se fosse capaz de muito mais. Não caia na tentação de revelar o trabalho que você teve e isso só despertará dúvidas. Não ensine a ninguém os seus truques ou eles serão usados contra você. A lei é observada aí. A origem da cerimônia do chá no Japão, chamada chá no yu, a água quente para o chá, é muito antiga, mas chegou ao auge do refinamento no século XVI com o seu mais famoso praticante, Senno Rikyu. Embora não sendo de família nobre, Rikyu alcançou um grande poder tornando-se o mestre do chá preferido do imperador Hideyoshi e importante conselheiro sobre assuntos estéticos e até políticos. Para Rikyu, o segredo do sucesso consistia em parecer natural, escondendo o esforço do seu trabalho. Kano Tanil, o mestre artista. Deite Mazamune certa vez chamou Tanil para decorar um par de biombos de ouro com dois metros de altura. O artista disse que achava adequado fazer uns desenhos em preto e branco e, depois de analisá-los bem, voltou para casa. Na manhã seguinte, ele chegou cedo, preparou uma grande quantidade de tinta e, molhando uma ferradura na tinta, começou a imprimir um dos biombos. Depois, com um pincel grande, foi traçando várias linhas. Nisso, Mazamune veio observar o seu trabalho mais, irritadíssimo com o que viu, voltou resmungando para seus aposentos. Os criados contaram a Tanil que Mazamune estava de muito mau humor, ele não deveria ficar olhando enquanto o trabalho. Então, respondeu o pintor, deveria esperar até eu terminar. E aí pegou um pincel menor e foi dando pinceladas aqui e ali, e as marcas de ferradura foram se transformando em caranguejos, e as pinceladas largas em juncos. Em seguida, virou-se para outro biombo e salpicou todo de tinta, e depois de acrescentar algumas pinceladas aqui e ali, os pingos se transformaram num bando de andorinhas voando sobre os salgueiros. Quando Mazamune viu o trabalho terminado, ficou tão satisfeito com a habilidade do artista quanto havia ficado contrariado com a aparente confusão que ele estava fazendo nos biombos. Chá no iu, em The Japanese Te A Ceremonia L. Sadler, 1962. Certo dia, Rikyu e seu filho foram à casa de um amigo para a cerimônia do chá. Ao entrarem, o filho observou que o lindo portão de aparência antiga da casa do seu anfitrião lhe dava um ar solitário. — Não acho — respondeu o pai — parece ter vindo de um mosteiro numa montanha muito distante e deve ter sido muito difícil e caro trazê-lo até aqui. Se o dono da casa tinha empenhado tanto esforço num só portão, isso se veria na sua cerimônia do chá. De fato, Ceno Rikyu saiu cedo da cerimônia, não suportando mais a afetação e o esforço que inadvertidamente ela revelava. Numa outra noite, enquanto tomava chá na casa de um amigo, Rikyu viu seu anfitrião sair no escuro, carregando uma lanterna, para colher um limão no pé. Rikyu ficou encantado, o anfitrião precisou de um tempero para o prato que estava servindo e foi, espontaneamente, buscá-lo lá fora. Mas quando o homem ofereceu o limão com um bolo de arroz de Osaka, Rikyu percebeu que o outro tinha planejado desde o início o corte do limão para acompanhar a esteguaria à cara. O gesto deixou de parecer espontâneo, foi um expediente usado pelo anfitrião para provar a sua habilidade. Acidentalmente, ele revelou o esforço que estava fazendo nesse sentido. Decepcionado, Rikyu recusou polidamente o bolo, pediu licença e se retirou. O imperador Ideyoshi certa vez quis visitar Rikyu para uma cerimônia do chá. Na véspera, começou a nevar. Pensando rápido, Rikyu cobriu cada uma das pedras do caminho que atravessava o jardim até a sua casa com almofadas redondas. Um pouco antes de amanhecer, ele se levantou e, vendo que tinha parado de nevar, retirou as almofadas. Quando Ideyoshi chegou, ficou maravilhado com o espetáculo, pedras perfeitamente redondas, livres da neve, e observou que elas não chamavam atenção para a forma como Rikyu tinha conseguido fazer isso, apenas para a delicadeza do seu gesto. Quando Senno Rikyu morreu, suas ideias tiveram uma profunda influência sobre a prática da cerimônia do chá. O shogun de Tokugawa, Yorinobu, filho do grande imperador Yeazu, foi discípulo de Rikyu. No seu jardim havia uma lanterna de pedra feita por um mestre famoso, e o senhor Sakaita da Katsu perguntou se poderia ir até lá um dia para vê-la. Yorinobu respondeu que se sentiria honrado, e mandou que seus jardineiros deixassem tudo em ordem para a visita. Os jardineiros, desconhecendo os preceitos de Shanu-yu, acharam que a lanterna de pedra estava mal feita, suas janelas eram muito pequenas para o gosto atual. Mandaram um operário da região aumentá-las. Poucos dias antes da visita de Sakai, Yorinobu fez uma excursão pelo jardim. Ao ver as janelas modificadas, ele explodiu de raiva, prestes a empalar na sua espada o idiota que tinha arruinado a sua lanterna, alterando a sua graça natural e destruindo todo o propósito da visita de Sakai. Mais calmo, Yorinobu se lembrou de que havia comprado duas dessas lanternas, e que a segunda estava no seu jardim na ilha de Kishu. Pagando o caro, ele contratou uma baleeira e os melhores remadores que conseguiu encontrar, ordenando-lhes que trouxessem a lanterna em dois dias, façam a edifício, na melhor das hipóteses. Os marinheiros remaram dia e noite, com o vento a favor, conseguiram chegar a tempo. Yorinobu, encantado, viu que esta lanterna de pedra era ainda mais magnífica do que a primeira, pois permanecerá intocada durante vinte anos num bambuzal, adquirindo uma bela aparência de peça antiga coberta de musgo. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando Sakai chegou, ficou fascinado com a lanterna, que era ainda mais imponente do que havia imaginado, tão graciosa e em harmonia com os elementos. Felizmente, ele não teve ideia do tempo e do esforço dispendidos por Yorinobu para criar este feito sublime. O mestre de luta romana Era uma vez um mestre de luta romana versado em 360 golpes. Ele passou um certo tempo ensinando 359 a um aluno por quem tinha preferência. Nunca chegou a lhe ensinar o último golpe. Passaram-se alguns meses e o jovem já estava tão perito nessa arte que vencia todos que ousassem enfrentá-lo. Ele estava tão vaidoso da sua capacidade que um dia se vangloriou na frente do sultão dizendo que derrotaria facilmente o seu mestre, não fosse o respeito por sua idade e a gratidão por sua tutela. O sultão ficou enravecido com esta irreverência e ordenou que fosse realizada uma competição, imediatamente, a que toda a corte real assistiria. Ao soar do gongo, o jovem avançou gritando e foi recebido com o golpe número 360. O mestre agarrou o seu ex-aluno, ergueu-o sobre a cabeça e o atirou ao chão. O sultão e a assembleia aplaudiram entusiasticamente. Quando o sultão perguntou ao mestre como ele tinha conseguido vencer um adversário tão forte, o mestre confessou que tinha reservado uma técnica secreta para ele mesmo usar em tal situação. Em seguida, contou o lamento de um mestre arqueiro que ensinou tudo o que sabia. Todos os que aprenderam comigo a arte do arco e flecha queixou-se o pobre sujeito acabaram tentando me usar como alvo. Uma história de Sadi, conforme contada em A Arte do Poder. Rua G. H. S. I. U. 1979. Interpretação Para Senno Rikio, a súbita visão de algo natural e quase acidentalmente gracioso era o auge da beleza. Esta beleza era inesperada e parecia não ter exigido nenhum esforço. A natureza tem suas próprias leis e processos para criar essas coisas, mas os homens criam com muito trabalho e artifício. E se mostra um esforço da produção, o efeito está arruinado. O portão viera de muito longe, o corte do limão parecerá planejado. Muitas vezes você terá de usar truques e engenhosidade para criar seus efeitos nas almofadas na neve, os homens remandam a noite inteira, mas a sua plateia não deverá jamais suspeitar do seu esforço físico ou mental para conseguir isso. A natureza não revela seus truques, e o que a imita parecendo não exigir nenhum esforço tem um poder semelhante. A lei é observada a segunda. O grande ilusionista Harold Ney anunciava o seu ato como o possível e o impossível. E, na verdade, quem assistia às suas dramáticas escapadas achava que o que ele fazia no palco contradizia todo o nosso julgamento sobre a capacidade humana. Certa noite, em 1904, uma plateia de 4 mil londrinos encheu um teatro para ver Aldini enfrentar um desafio em livrar-se de um par de algemas anunciadas como as mais fortes jamais inventadas. Eram seis conjuntos de cadeados e noves tribos de retenção em cada algema, um fabricante de Birmingham levou cinco anos para fabricá-las. Os especialistas que as examinaram disseram nunca ter visto nada tão complexo e era essa complexidade que tornaria impossível livrar-se delas. A multidão viu os especialistas trancarem as algemas nos pulsos de Aldini. Depois o artista entrou numa caixa preta colocada no palco. Passaram-se alguns minutos e quanto mais tempo demorava mais certo parecia que desta vez ele seria derrotado. Num determinado momento, ele saiu da caixa e pediu que tirassem as algemas para despir o casaco e estava quente lá dentro. Os desafiantes recusaram, desconfiando de um truque para descobrir como os cadeados funcionavam. Sem desanimar e sem usar as mãos, Aldini conseguiu erguer o casaco sobre os ombros, virá-lo pelo avesso, retirar um canivete do bolso do colete com os dentes e, com um movimento de cabeça, cortar o tecido na altura dos braços. Livre do casaco, ele entrou de novo na caixa, a plateia aplaudindo estrondosamente a sua graça e destreza. Finalmente, depois de deixar a plateia esperando bastante tempo, Aldini saiu do armário pela segunda vez, agora com as mãos livres erguendo triunfantes as algemas. Até hoje não se sabe como ele conseguiu escapar. Embora tivesse demorado cerca de uma hora, em momento algum pareceu preocupado com isso ou deu sinal de dúvida. Na verdade, pareceu até que no final ele usou o tempo como um artifício para dar mais dramaticidade ao ato, deixando a plateia preocupada, pois nada mostrava que ele tivesse tido alguma dificuldade. Reclamar do calor também fazia parte da encenação. Os espectadores desta e de outras apresentações de Aldini devem ter achado que ele estava brincando com eles, e estas algemas não são nada. Ele parecia dizer, eu poderia ter me livrado delas muito mais cedo, e de coisas bem piores. Com o passar dos anos, Aldini escapou da carcaça correntada de um monstro marinho embalsamado, um animal meio polvo, meio baleia que encalhara perto de Boston, se fez selar dentro de um enorme envelope de onde emergiu sem rasgar o papel, passou por paredes de tijolos, livrou-se de camisas de força enquanto ficava dependurado no ar, saltou de pontes mergulhando na água gelada, com as mãos algemadas e as pernas acorrentadas, submergiu em caixas d'água, com as mãos amarradas, enquanto a plateia o assistia intrigada tentando se livrar, lutando quase uma hora aparentemente sem respirar. Todas as vezes ele parecia cortejar a morte certa, mas sobrevivia com autodomínio sobre-humano. Enquanto isso, ele não falava sobre seus métodos, não dava pistas de como conseguia fazer seus truques, deixava a plateia e os críticos especularem, reforçando o seu poder e a sua fama com o esforço deles para entender o inexplicável. Talvez o truque mais surpreendente de todos tenha sido de fazer um elefante de quatro toneladas e meia desaparecer diante dos olhos da plateia, feito o que ele repetiu no palco durante dezenove semanas. Ninguém realmente conseguiu explicar como ele fazia isso, pois no auditório não havia onde esconder um elefante. A facilidade para se livrar de situações complicadas levou alguns a pensar que Oudini usava forças ocultas, tinha habilidades mediúnicas superiores que lhe permitiam um controle especial sobre o corpo. Mas um outro ilusionista, um alemão chamado Kleppini, afirmou conhecer o segredo de Oudini e ele simplesmente usava artifícios complicados. Kleppini também disse ter derrotado Oudini numa competição de algemas na Holanda. Oudini não se importava com todas essas especulações sobre seus métodos, mas não toleraria uma mentira deslavada e, em 1902, desafiou Kleppini para um duelo de algemas. Kleppini a aceitou. Com a ajuda de um espião ele descobriu o código para destrancar um par de algemas francesas com fechadura de combinação que Oudini gostava de usar. Seu plano era escolher estas algemas para escapar em cena. Isto desmascararia definitivamente Oudini, seu gênio, estava simplesmente em usar engenhocas mecânicas. Na noite do desafio, exatamente como Kleppini planejara, Oudini lhe ofereceu a opção das algemas e ele escolheu as de combinação. Ele até conseguiu desaparecer com elas por trás de uma cortina para fazer um rápido teste e voltou segundos depois, confiante na vitória. Não deixe que ninguém saiba exatamente do que você é capaz. O homem sábio não permite a ninguém sondar a fundo os seus conhecimentos e as suas habilidades, se quiser ser respeitado por todos. Ele permite que sejam conhecidos, mas não que sejam compreendidos. Ninguém deve conhecer a extensão das suas habilidades, para não se desapontar. A ninguém ele dá a oportunidade de compreendê-las totalmente. Pois suposições e dúvidas quanto à extensão dos seus talentos evocam mais respeito do que saber precisamente até onde eles vão, para que sejam sempre excelentes. Baltazar Graciã, de 1601 a 1658. Agindo como se farejasse uma fraude, Oudni se recusou a trancar as algemas de Clepini. Os dois homens discutiram e começaram a brigar, chegando até a se atracar no palco. Passados alguns minutos, aparentemente zangado e frustrado, Oudni cedeu e trancou as algemas de Clepini. Durante alguns minutos, Clepini se esforçou para se livrar. Alguma coisa estava errada, e minutos antes ele tinha aberto as algemas por trás da cortina, agora o mesmo código não funcionava mais. Ele suava, dando tratos à bola. Hores se passaram, a plateia foi embora e, finalmente exausto e humilhado, Clepini desistiu, pedindo para ser solto. As algemas que Clepini tinha aberto por trás da cortina com a palavra CLAFS, chaves em francês, agora só se abriam com a palavra FRAUD, fraude. Clepini nunca descobriu como Oudni conseguiu este feito inacreditável. Interpretação Embora não se saiba exatamente como Oudni realizava muitas das suas engenhosas escapadas, uma coisa é evidente, os seus poderes não vinham de forças ocultas, nem de mágica, era um resultado de muito trabalho e prática constante que ele cuidadosamente ocultava do mundo. Oudni jamais confiava no acaso, estudava dia e noite o funcionamento de cadeados, pesquisava truques de prestigitação centenários, lia atentamente livros sobre mecânica, tudo o que pudesse usar. Enquanto pesquisava, ele trabalhava o corpo mantendo-se excepcionalmente flexível e aprendendo a controlar seus músculos e respiração. Logo no início da sua carreira, um velho artista japonês com quem Oudni viajava lhe ensinou um antigo truque em engolir uma bola de mármore, depois regurgitá-la. Ele praticava isso sem parar com uma pequena batata descascada presa a um barbante para cima e para baixo. Ele manipulava a batata com os músculos da garganta até eles estarem suficientemente fortes para movê-la sem o barbante. Os organizadores do Desafio de Algemas em Londres tinham examinado o corpo de Oudni, mas ninguém ia olhar dentro da sua garganta, onde ele poderia ter escondido pequenas ferramentas que o ajudariam a escapar. Mesmo assim, Clepini errou fundamentalmente e não eram as ferramentas de Oudni, mas a sua prática, o seu trabalho e pesquisa que tornavam possíveis as suas escapadas. Clepini de fato levou a pior com Oudni, que armou tudo. Ele permitiu que o adversário soubesse o segredo das algemas francesas, depois o enrolou deixando que escolhesse o tipo de algemas no palco. Em seguida, durante a briga, o ágil Oudni conseguiu mudar o segredo para FRAUD. Ele tinha passado semanas praticando o truque, mas a plateia não viu nada do suor e da labuta por trás dos bastidores. Nem Oudni jamais se mostrava nervoso, ele deixava os outros nervosos. Ele demorava deliberadamente para dar mais dramaticidade à encenação e deixar a plateia ansiosa. Suas escapadas da morte, sempre graciosas e fáceis, o faziam parecer um super-homem. Como uma pessoa de poder, você deve pesquisar e praticar exaustivamente antes de aparecer em público, no palco ou outro lugar qualquer. Jamais exponham o suor e o esforço por trás da sua pose. Há pessoas que pensam que essa exposição mostrará que são honestas e diligentes, mas na verdade só parecerão mais fracas, como se bastasse a prática e o esforço para qualquer um fazer o que elas fizeram, ou como se não estivessem à altura da tarefa. Guarde para você o seu esforço e os seus truques, e parecerá ter a graça e a facilidade de um Deus. Ninguém jamais vê revelada a origem do poder divino, só se vê os seus efeitos. Um verso de um poema nos tomará uma hora, talvez. Mas se não parecer a ideia de um momento, o nosso cozer e descozer terá sido inútil. Adams Curse, William Butler Riads, de 1865 a 1939. As chaves do poder. A humanidade teve as suas primeiras noções de poder com os primitivos confrontos com a natureza, num relâmpago riscando o céu, uma subtenchente, a rapidez e ferocidade de um animal selvagem. Estas forças não exigiam pensamento, nem planejamento, elas nos assombravam com sua repentina aparição, sua graciosidade e seu poder sobre a vida e a morte. E este continua sendo o tipo de poder que estamos sempre querendo imitar. Usando a ciência e a tecnologia recriamos a velocidade e o poder sublime da natureza, mas falta alguma coisa e nossas máquinas são barulhentas e desajeitadas, elas revelam o esforço que fazem. Até as melhores criações da tecnologia não anulam a nossa admiração por coisas que se movem rápida e facilmente. O poder que as crianças têm de nos fazer ceder às suas vontades vem de um tipo de encanto sedutor que sentimos na presença de uma criatura menos reflexiva e mais graciosa do que nós. Não podemos voltar a esse estado, mas se pudermos criar a aparência deste tipo de facilidade, despertaremos nos outros a reverência primitiva que a natureza sempre evocou na humanidade. Um dos primeiros escritores europeus a expor este princípio vinha de um dos ambientes mais antinaturais, a corte renascentista. Em um livro do Cortesão, publicado em 1528, Baldassare Castiglione descreve os modos altamente elaborados e sofisticados do perfeito cidadão palaciano. E, no entanto, explica Castiglione, o cortesão deve executar esses gestos com o que ele chama desprezatura, a capacidade de fazer o que é difícil parecer fácil. Ele recomenda ao cortesão que pratiquem tudo um certo descaso que dissimula o talento artístico e torna o que se diz e o que se faz aparentemente natural e fácil. Todos nós admiramos a realização de algum feito extraordinário, mas se ele for natural e gracioso nossa admiração é dez vezes maior, enquanto o esforçar-se no que está fazendo e não fazer mistério disso revela uma extrema falta de graça e faz com que tudo, não importa o seu valor, tenha um desconto. A ideia de desprezatura vem principalmente do mundo da arte. Todos os grandes artistas do Renascimento mantinham suas obras cuidadosamente em sigilo. Só depois de terminada, a obra-prima era mostrada ao público. Michelangelo proibia até os papos de verem o seu trabalho em andamento. O artista renascentista tinha sempre o cuidado de fechar a porta de seus estúdios, seja para os patronos como para o público em geral, não por medo de imitações, mas porque a feitura da obra prejudicaria a magia do efeito e a sua estudada atmosfera de beleza fácil e natural. O pintor renascentista Vasari, que foi também o primeiro grande crítico de arte, ridicularizava as obras de Paolo Uxello, obcecado com as leis de perspectiva. O esforço de Uxello para melhorar a aparência de perspectiva era óbvio demais nas suas obras, suas pinturas ficavam feias e elaboradas, sobrecarregadas com o esforço que ele fazia para conseguir os efeitos que desejava. Reagimos da mesma forma quando vemos artistas representando de uma forma muito exagerada, o excesso de esforço desfaz a ilusão. Também nos deixa constrangidos. Os artistas calmos e graciosos, por sua vez, nos deixam à vontade, dando a ilusão de naturalidade de serem eles mesmos, mesmo se tudo que eles fazem implique muito trabalho e prática. A ideia de esprezatura é relevante em todas as formas de poder, pois o poder depende vitalmente das aparências e das ilusões que você cria. Suas ações em público são como obras de arte e devem agradar aos olhos, criar expectativas, até divertir. Quando você revela o esforço da sua criação, torna-se mais um mortal entre tantos outros. O que é compreensível não inspira respeito, achamos que poderíamos fazer igual se também tivéssemos tempo e dinheiro. Evite a tentação de mostrar como você é brilhante e você é mais esperto ocultando os mecanismos do seu brilhantismo. Ao aplicar este conceito à sua vida diária, Thaler ampliou muito a sua aura de poder. Nunca lhe agradou trabalhar demais, portanto fazia os outros trabalharem por ele, espionando. Pesquisando, fazendo minuciosas análises. Com tanta força disponível, ele mesmo nunca parecia se cansar. Quando seus espiões revelavam que uma determinada coisa estava para acontecer, ele a comentava socialmente como se estivesse sentindo essa iminência. Consequentemente, as pessoas achavam que ele era clarividente. Suas declarações medulares e sua espirituosidade pareciam sempre resumir uma situação perfeitamente, mas estavam baseadas em muita pesquisa e raciocínio. Para quem estava no governo, inclusive o próprio Napoleão, Thaler andava a impressão de um poder imenso, defeito que dependia totalmente da aparente facilidade com que ele realizava suas proezas. Existe um outro motivo para esconder seus atalhos e truques e, se você deixa vazar essas informações, estará dando aos outros ideias que poderão usar contra você. Você perde o benefício do silêncio. Tendemos a querer que o mundo saiba o que fizemos e queremos recompensar a nossa vaidade conquistando aplausos por nosso esforço e brilhantismo e até mesmo queremos simpatia pelas horas que levamos para fazer a nossa obra-prima. Aprenda a controlar esta tendência a dar com a língua nos dentes, pois o seu efeito será quase sempre o oposto do esperado. Lembre-se, enquanto mais misteriosas as suas ações, maior será o seu poder. Você fica parecendo a única pessoa capaz de fazer o que você faz e a aparência de ser possuidor de um talento exclusivo tem um poder imenso. Finalmente, como você consegue as coisas com graça e facilidade, as pessoas acham sempre que, esforçando-se, você poderia fazer mais. Isto desperta não só admiração, como um certo temor. Seus poderes são ilimitados e ninguém sabe até onde eles chegarão. Imagem o cavalo de corrida De perto vemos a tensão, o esforço para controlar o cavalo, a respiração difícil e penosa. Mas de longe, de onde estamos sentados assistindo, ele é só elegância, cortando leve o ar. Mantenha os outros à distância e eles só verão a facilidade com que você se movimenta. Autoridade, em qualquer ação ou indiferença, por mais banal que seja, não só revela a habilidade da pessoa mas também, com muita frequência, a faz ser considerada maior do que é na realidade. Isto porque leva os observadores a acreditar que o homem que faz as coisas tão facilmente deve ser mais hábil do que é na verdade. Baldassare Castiglione, de 1478 a 1529 O inverso O sigilo com que você envolve suas ações deve aparentar despreocupação. O zelo em esconder o seu trabalho cria uma impressão desagradável, quase paranoica, e você está levando o jogo muito a sério. O Dini tinha o cuidado de fazer o mistério dos seus truques parecer um jogo, tudo era parte do espetáculo. Não mostre o seu trabalho antes de terminá-lo, mas se você se esforçar demais para escondê-lo acabará como pintor contorno, que passou os últimos anos da sua vida escondendo seus afrescos dos olhos do público, só conseguindo com isso ficar louco. Mantenha o seu bom humor. Há momentos também em que vale a pena revelar o esforço dos seus projetos. Tudo depende do gosto da sua plateia e da época em que você opera. Peter Barnum percebeu que o público queria participar dos seus espetáculos e adorava entender os seus truques, em parte, talvez, porque ao espírito democrático americano agradasse desmascarar implicitamente quem ocultava das massas a origem do seu poder. O público também apreciava o humor e a honestidade do showman. Barnum chegou ao exagero de publicar as suas próprias mistificações na sua popular autobiografia, escrita no auge da carreira. Desde que a revelação parcial de truques e técnicas seja cuidadosamente planejada e não resulte de uma necessidade incontrolável de dar com a língua nos dentes, é o máximo da esperteza. Dá à plateia a ilusão de ser superior e de participar, mesmo que grande parte do que você faz ninguém veja. Lei 31. Controle as opções, quem dá as cartas é você. Julgamento. As melhores trapaças são as que parecem deixar a outra uma opção em suas vítimas acham que estão no controle, mas na verdade são suas marionetes. Dê às pessoas opções que sempre resultem favoráveis a você. Force-as a escolher entre o menor de dois males, ambos atendem ao seu propósito. Coloque-as num dilema e não terão escapatória. Há a lei observada aí. Desde o início do seu reinado, Ivan IV, mais tarde conhecido como Ivan, o Terrível, teve de enfrentar uma desagradável realidade, o país precisava desesperadamente de uma reforma, mas ele não tinha poder para empô-la. A maior restrição à sua autoridade vinha dos boiardos, a classe aristocrática de príncipes russos que dominava o país e aterrorizava os camponeses. O chanceler alemão, Bismarck, enfurecido com as constantes críticas de Rudolf Virchow a patologista alemão e político liberal, mandou suas testemunhas desafiarem-no para um duelo. Como a parte desafiada, a escolha das armas é minha, disse Virchow, e escolho estas. E ergueu duas grandes e aparentemente idênticas salsichas. Uma delas, ele continuou, está contaminada com germes mortais, a outra é perfeitamente saudável. Que sua excelência decida qual a que comerá, eu comerei a outra. Quase imediatamente retornou uma mensagem dizendo que o chanceler tinha resolvido cancelar o duelo. The Little, Brown Book of Anecdotes, Clifton Fadimo, Org, 1985 Em 1553, aos 23 anos, Ivan ficou doente. Deitado na cama, quase morto, ele pediu aos boiardos que jurassem fidelidade ao seu filho como novo Kizar. Alguns hesitaram, outros até recusaram. Ali, naquele momento, Ivan percebeu que não tinha poder sobre os boiardos. Ele se recuperou da doença, mas não esqueceu a lição ou os boiardos queriam destruí-lo. E, na verdade, futuramente muitos dos mais poderosos desertaram para a Polônia e a Lituânia, principais inimigos da Rússia, onde tramaram a sua volta e a derrubada do Kizar. Até mesmo um dos amigos mais íntimos de Ivan, o príncipe Andrei Kubski, de repente estava contra ele, fugindo para a Lituânia em 1564 e se tornado um dos seus mais ferrenhos inimigos. Quando Kubski começou a regimentar tropas para uma invasão, a dinastia real pareceu subitamente mais precária do que nunca. Com nobres emigrados fomentando uma invasão pelo oeste, os tártaros atacando pelo leste e os boiardos armando confusão dentro do país, defender a enormidade do território russo se tornou um pesadelo. Não importa para que lado Ivan atacasse, ficava sempre vulnerável em outro. Só com um poder absoluto ele poderia vencer esta hidra de múltiplas cabeças. E ele não tinha esse poder. Ivan ficou remoendo as ideias até que na manhã de 3 de dezembro de 1564, quando os cidadãos de Moscou acordaram, viram uma cena estranha. Centenas de trenóis enchiam a praça diante do Kremlin, carregados com os tesouros do Kizar e provisões para toda a corte. Eles ficaram assistindo descrentes quando Kizar e sua corte subiram nos trenóis e deixaram a cidade. Sem explicações, ele se estabeleceu numa cidadezinha ao sul de Moscou. Durante um mês inteiro a capital foi tomada por uma espécie de terror, pois os moscovitas temiam que Ivan os tivesse abandonado aos sanguinários boiardos. As lojas fecharam e as multidões amotinadas se reuniam diariamente. Por fim, no dia 3 de janeiro de 1565, chegou uma carta do Kizar explicando que não suportava mais as traições dos boiardos e tinha decidido abdicar de uma vez por todas. Lida em voz alta em público, a carta teve um efeito surpreendente e mercadores e plebeus acusaram os boiardos pela decisão de Ivan e foram para as ruas, aterrorizando a nobreza com a sua fúria. Em breve, um grupo de delegados representando a igreja, os príncipes e o povo fez uma viagem até a cidadezinha de Ivan e implorou ao Kizar, em nome da sagrada terra da Rússia, que voltasse ao trono. Ivan escutou, mas não mudou de ideia. Depois de vários dias ouvindo seus apelos, entretanto, ele ofereceu uma opção aos seus súditos ou lhe davam poderes absolutos para governar como bem entendesse, sem interferências dos boiardos ou poderiam procurar outro líder. Entre a guerra civil e um poder despótico, quase todos os setores da sociedade russa optaram por um Kizar forte, pedindo a volta de Ivan a Moscou e a restauração da lei e da ordem. Em fevereiro, com muitas celebrações, Ivan voltou para Moscou. Os russos não podiam mais se queixar se ele se comportasse como ditador eles mesmos tinham lhe dado este poder. O mentiroso Era uma vez, na Armênia, um rei que, sentindo-se num estranho estado de espírito e precisando se divertir um pouco, enviou arautos por todo o reino proclamando o seguinte, ouçam todos. Aquele que provar ser o maior mentiroso da Armênia receberá uma maçã de ouro das mãos de sua majestade, o rei. Gente de todas as cidades e aldeias, de todos os níveis e condições, príncipes, mercadores, fazendeiros, sacerdotes, ricos e pobres, altos e baixos, gordos e magros vieram em multidão ao palácio. Não faltavam mentirosos naquela terra, e cada um contou a sua mentira ao rei. Governantes, entretanto, estão acostumados com todos os tipos de mentira, e nenhuma daquelas convenceu o rei de que era a melhor. Ele começou a se cansar com este novo esporte e já estava pensando em cancelar a competição sem declarar um vencedor, quando apareceu diante dele um homem pobre esfarrapado, carregando debaixo do braço uma grande ânfora de barro, o que posso fazer por você? Perguntou sua majestade. Senhor, disse o homem, ligeiramente espantado, sem dúvida, não se recorda? Deve-me um pote de ouro e vim pegá-lo. Você é um grande mentiroso, exclamou o rei. Não lhe devo nada. Um grande mentiroso, eu sou, disse o homem pobre. Então me dê a maçã de ouro. O rei, percebendo que o homem estava tentando lhe passar a perna, esquivou-se. Não, não. Você não é mentiroso. Então, me dê o pote de ouro que me deve, senhor, disse o homem. O rei se viu num dilema e lhe entregou a maçã de ouro. Contos e fábulas do folclore armênio, recontados por Charles Downing, 1993. Interpretação. Ivan, o terrível, enfrentava um grave dilema em ceder aos boiardos seria a destruição certa, mas uma guerra civil seria outro tipo de ruína. Mesmo que Ivan saísse vencedor nessa guerra, o país estaria devastado e suas divisões mais rígidas do que nunca. No passado, ele havia escolhido como arma uma atitude ousada e ofensiva. Mas agora esse tipo de estratégia se voltaria contra ele. Quanto mais ousado ele fosse enfrentando seus inimigos, piores seriam as reações. A principal desvantagem de uma demonstração de força é que ela desperta ressentimentos que acabam levando a uma reação que minará a sua autoridade. Ivan, imensamente criativo no uso do poder, viu muito bem que o único caminho para o tipo de vitória que desejava era simular uma retirada de cena. Ele não forçaria o país a aceitar a sua posição, ele lhe daria opções, teriam de escolher entre a sua abdicação e a certeza da anarquia ou a sua ascensão com poder absoluto. Para reforçar a sua atitude, ele deixou claro que preferia abdicar em desmascarem-me, disse ele, e vejam o que acontecerá. Ninguém o desmascarou. Retirando-se por apenas um mês, ele deu ao país um vislumbre dos pesadelos que se seguiriam à sua abdicação em invasões tártaras, guerra civil, ruína. Tudo isso acabou acontecendo depois da morte de Ivan, no famoso tempo de problemas, ponto. A retração e o desaparecimento são as clássicas estratégias de controle das opções. Você deixa que as pessoas sintam que as coisas vão se desmoronar sem você e lhes oferece uma escolha, eu me afasto e vocês sofrem as consequências ou volto nas minhas condições. Neste método de controle de opções, as pessoas escolhem a que lhe dará poder porque a outra alternativa é, simplesmente, desagradável demais. Você as força, mas indiretamente, em elas parecem ter opção. Quando as pessoas acham que tem escolha, caem na sua armadilha com muito mais facilidade. A lei é observada a segunda. Como uma cortesana à França do século XVII, Ninon de Lenclos descobriu que sua vida tinha certos prazeres. Seus amantes eram da realeza e da aristocracia, e lhe pagavam bem, ela se divertia com sua espirituosidade e inteligência, eles satisfaziam suas necessidades sexuais um tanto exigentes e a tratavam quase como uma igual. Viver assim era infinitamente melhor do que se casar. Em 1643, entretanto, a mãe de Ninon morreu de repente, deixando-a aos 23 anos totalmente só no mundo, sem família, sem dote, sem nada em que se apoiar. Em pânico, ela entrou para um convento, dando as costas para seus ilustres amantes. Um ano depois, ela saiu de lá e se mudou para Lyons. Quando finalmente ela reapareceu em Paris, em 1648, um número ainda maior de amantes e pretendentes afluiu à sua porta. Ela era a cortesão mais animada e inteligente daquela época e havia um sentido muito a sua ausência. Mas logo os cortejadores de Ninon descobriram que ela mudará de tática, estabelecendo um novo sistema de opções. Os duques, senhores e príncipes, se quisessem, poderiam continuar pagando por seus serviços, mas não controlavam mais a situação e ela dormiria com eles quando bem lhe aprovesse. O dinheiro deles só comprava uma possibilidade. Se a ela agradasse dormir com eles só uma vez por mês, assim seria. Quem não quisesse ser o que Ninon chamava de paeur poderia se juntar a um grupo cada vez maior de homens a quem ela chamava de martirs, nomens que visitavam seu apartamento interessados principalmente na sua amizade, na sua inteligência amordaz, para ouvi-la tocar o alaúde e estar em companhia das mentes mais vibrantes do período, inclusive Molière, La Rochefoucaulde e Saint-Évremont. Os martirs também alimentavam uma possibilidade, em ela selecionava regularmente entre eles um favori, um homem que seria seu amante sem ter de pagar e a quem ela se abandonaria totalmente enquanto desejasse numa semana, alguns meses, raramente mais do que isso. Um paeur não podia se tornar um favori, mas um martir não tinha garantia de se tornar um deles e na verdade poderia permanecer frustrado a vida inteira. O poeta Charleval, por exemplo, jamais gozou dos favores de Ninon, mas nunca deixou de visitá-la e ele não queria ficar sem a sua companhia. Quando a alta sociedade francesa soube deste sistema, Ninon foi alvo de intensa hostilidade. Ao inverter o papel de cortesã, ela escandalizou a rainha-mãe e toda a sua corte. Para seu horror, entretanto, isso não desestimulou os pretendentes e na verdade só aumentou o seu número e intensificou o seu desejo. Tornou-se uma honra ser paeur, ajudar Ninon a manter o seu estilo de vida e seu brilhante salão, acompanhá-la às vezes ao teatro e dormir com ela quando ela quisesse. Ainda mais distintos eram os martirs que usufruíam da sua companhia gratuitamente e ainda alimentavam a esperança, embora remota, de um dia ser um dos seus favori. Essa possibilidade deixou muitos jovens nobres excitados, conforme se espalhava a fama de que não havia cortesã que superasse Ninon nas artes do amor. E assim, casados e solteiros, velhos e jovens caíam na sua teia e escolhiam uma das duas opções, e ambas a satisfaziam plenamente. Interpretação A vida de cortesã incluía a possibilidade de um poder negado à mulher casada, mas também tinha riscos óbvios. O homem que pagava pelos serviços da cortesã era, em essência, seu dono, determinando quando a possuiria e, mais tarde, quando a abandonaria. Com a idade, diminuíam as suas opções, com a redução gradual do número de homens que a procuravam. Para evitar uma vida de pobreza, ela precisava fazer fortuna enquanto jovem. A lendária ganância da cortesã, portanto, refletia uma necessidade prática, mas também diminuía o seu fascínio, visto que a ilusão de ser desejado é importante para os homens, que frequentemente se afastam ao perceber que a parceira está muito interessada no seu dinheiro. Com o avançar da idade, portanto, a cortesã se via diante de um destino muito difícil. Ninon de Lentlos tinha horror a qualquer tipo de dependência. Desde cedo ela manteve um certo nível de igualdade com seus amantes e não aceitaria um sistema que a deixasse com opções tão desagradáveis. Curiosamente, o sistema que ela imaginou para substituí-lo parecia satisfazer da mesma forma aos seus pretendentes. Os paiores tinham que pagar, mas o fato de Ninon só ir para a cama com eles quando quisesse lhes dava uma emoção inalcançável com qualquer outra cortesã em ela cedia porque sentia desejo. Os martirs, ao evitarem a nóda da relação paga, sentiam-se superiores e, como membros da fraternidade de admiradores de Ninon, eles também poderiam um dia experimentar o prazer máximo de ser um dos seus favoris. Finalmente, Ninon não forçava seus pretendentes a aceitar nenhuma das categorias. Eles podiam escolher de que lado preferiam ficar liberdade que lhes deixava um vestígio de orgulho masculino. JP Morgan, senhor certa vez, contou a um joalheiro seu conhecido que estava interessado em comprar um alfinete de gravata de pérola. Semanas depois, o joalheiro encontrou uma magnífica pérola, montou-a devidamente e enviou a Morgan, junto com uma conta de 5 mil dólares. No dia seguinte, o embrulho voltou. A nota de Morgan que acompanhava dizia em gostei do alfinete, mas não do preço. Se aceitar o cheque anexo de 4 mil dólares, por favor retorne a caixa sem quebrar o selo. O joalheiro irritado não aceitou o cheque e dispensou o mensageiro. Ao abrir a caixa para guardar o alfinete recusado, ele não estava mais ali. Fora substituído por um cheque de 5 mil dólares. The Little Brown Book of Anecdotes Clifton Fadima Org 1985 É aí que está o poder de ser dar às pessoas uma escolha, ou melhor, a ilusão de que podem escolher, pois é você quem dá as cartas. Enquanto as alternativas definidas por Ivan, o terrível, envolviam um certo risco, numa das opções o teria feito perder o poder, Nino criou uma situação em que todas as opções redundavam em seu favor. Dos paeus ela recebia o dinheiro necessário para manter o seu salão. E dos martirs ela obtinha o poder máximo e podia se cercar de um bando de admiradores, um harem onde escolhia seus amantes. O sistema, entretanto, dependia de um fator crítico e na possibilidade, embora remota, de que um martir pudesse se tornar um favori. A ilusão de que, um dia, a riqueza, a glória ou satisfação sexual vão cair no colo da sua vítima é uma isca irresistível a ser incluída no seu rol de opções. Essa esperança, por menor que seja, fará os homens aceitarem as situações mais absurdas, porque lhes deixa a opção importantíssima do sonho. A ilusão da escolha, junto com a possibilidade de sorte no futuro, atrairá o otário mais renitente à sua teia cintilante. As chaves do poder. Palavras como liberdade, opções e escolha evocam possibilidades muito além dos seus reais benefícios. Examinando bem, as nossas opções, no mercado, nas urnas, nos empregos, tendem a ser incrivelmente limitadas, quase sempre trata-se de escolher entre A e B, o resto do alfabeto não entra. No entanto, se houver a mais leve miragem de opção lá longe, raramente tentamos ver as que faltam. Nós escolhemos acreditar que o jogo é limpo e que mantemos a nossa liberdade. Preferimos não pensar muito no alcance da nossa liberdade de escolha. Essa falta de vontade de sondar a limitação das nossas opções vem do fato de que liberdade em excesso gera ansiedade. A frase opções ilimitadas soa infinitamente promissora, mas na verdade as opções ilimitadas nos deixariam paralisados e perturbariam a nossa capacidade de optar. O nosso leque reduzido de opções é confortável. Com isso, o esperto e o ardiloso ganham enormes oportunidades para trapacear. Quem está escolhendo entre duas alternativas acha difícil acreditar que está sendo manipulado ou enganado, não vê que você está lhe permitindo uma pequena porção de livre-arbítrio em troca da imposição muito mais forte do seu próprio arbítrio. Definir um leque estreito de opções, portanto, deve sempre fazer parte das suas trapaças. Existe um ditado, o pássaro que entra na gaiola por sua livre vontade canta melhor. Estas são algumas das formas mais comuns de controle de opções. Disfarce as opções A técnica preferida de Henry Kissinger Como secretário de Estado do presidente Richard Nixon, Kissinger se considerava mais bem informado do que o seu chefe e acreditava que na maioria das situações era capaz de decidir melhor sozinho. Mas, se tentasse determinar a política, ofenderia ou quem sabe irritaria um homem notoriamente inseguro. Assim, Kissinger sugeria três ou quatro opções de ação para cada situação e as apresentava de tal forma que a sua preferida sempre parecia ser a melhor comparada com as outras. Seguidas vezes, Nixon mordeu a isca, jamais desconfiando que estava sendo induzido por Kissinger. Era um artifício excelente para usar com o mestre inseguro. Force o resistente. Um dos principais problemas enfrentados pelo Dr. Milton H. Erickson, pioneiro da terapia pela hipnose na década de 1950, era a recaída. Seus pacientes pareciam estar se recuperando rapidamente, mas a aparente suscetibilidade à terapia mascarava uma profunda resistência e eles voltavam logo aos hábitos antigos, culpavam o médico e não o procuravam mais. Para evitar isso, Erickson começou a mandar que alguns pacientes tivessem uma recaída, que começassem a se sentir tão mal quanto na hora em que vieram procurá-lo, que voltassem para a estaca zero. Diante desta opção, os pacientes em geral escolhiam evitar a recaída, o que, é claro, era exatamente o que Erickson queria. Esta é uma boa técnica para usar com crianças e outras pessoas voluntariosas que gostam de ser do contra em force-as a escolher o que você quer que elas façam, aparentando preferir o contrário. Altere o tabuleiro do jogo. Na década de 1860, John de Rockefeller decidiu criar um monopólio do petróleo. Se ele tentasse comprar as empresas menores, iam saber o que ele estava fazendo e reagiriam. Em vez disso, ele começou comprando secretamente as companhias de estradas de ferro que transportavam petróleo. Mais tarde, quando tentava comprar uma determinada empresa e encontrava resistência, ele lembrava que ela dependia das linhas de trem recusando-se a fazer o transporte ou simplesmente aumentando as taxas, ele poderia arruinar o negócio deles. Rockefeller alterou o tabuleiro do jogo de tal forma que aos pequenos produtores de petróleo só restaram as opções que ele lhes oferecia. Nesta tática, seus adversários sabem que estão sendo forçados, mas não importa. A técnica funciona com aqueles que resistem a qualquer custo. Opções reduzidas O marchando do século XIX, Ambrose Volardrad, aperfeiçoou esta técnica. Os clientes vinham à loja de Volardrad ver alguns Césanes. Ele mostrava três quadros, esquecia de dizer o preço e fingia cochilar. Os visitantes tinham de sair sem ter decidido nada. Em geral, voltavam no dia seguinte para ver os quadros novamente, mas aí Volardrad mostrava obras menos interessantes, fingindo achar que eram as mesmas da véspera. Os clientes desconcertados examinavam as novas ofertas e iam embora para pensar melhor e voltar depois. Mais uma vez a cena se repetia em Volardrad mostrava quadros de qualidade ainda mais inferior. Finalmente, os compradores percebiam que era melhor pegar o que ele estava mostrando porque amanhã poderiam ter de se satisfazer com algo pior, talvez até mais caro. Uma variação desta técnica é elevar o preço todas as vezes que o comprador hesitar, adiando a decisão para o dia seguinte. É uma excelente tática de negociação com os indecisos crônicos, que vão achar que é melhor comprar hoje do que esperar até amanhã. O homem fraco à beira do precipício Os fracos são os mais fáceis de manobrar controlando suas opções. O cardeal de Hetz, o grande agitador do século XVII, serviu como assistente extraoficial do duque de Orleans, que era notoriamente indeciso. Era uma luta constante tentar convencer o duque a agir, ele hesitava, pesava as opções e aguardava até o último momento, provocando úlceras nas pessoas que viviam à sua volta. Mas Hedges descobriu um jeito de lidar com ele e indescrevia todos os tipos de perigos, exagerando-os ao máximo, até que o duque visse abismos se abrindo em todas as direções exceto uma em que Hedges o estava forçando a seguir. Esta tática é semelhante a de disfarçar as opções, mas com os fracos você precisa ser mais agressivo. Trabalhe com as emoções deles, use o medo e o terror para forçá-los a tomar uma atitude. Tente a razão e eles sempre encontrarão um jeito de deixar para depois. Irmãos no crime Esta é uma técnica tradicional de trambicagem em você atrai suas vítimas para algum esquema criminoso, criando entre vocês um vínculo de sangue e culpa. Eles participam da sua fraude, cometem um crime ou acham que cometem, veja a história de San Gesil na Lei 3, e são facilmente manipulados. Serge Stavisky, o grande trambiqueiro francês da década de 1920, envolveu o governo de tal forma nas suas fraudes e trapaças que o Estado não ousou processá-lo e escolheu deixá-lo em paz. É mais sensato envolver nas suas fraudes aquela pessoa que mais poderá prejudicá-lo se você falhar. Esse envolvimento pode ser sutil, a simples suposição de estarem envolvidos estreitará suas opções e cumprirá o seu silêncio. As garras de um dilema Esta ideia foi demonstrada na famosa marcha sobre a diórdia do general William Sherman durante a guerra civil americana. Embora os confederados soubessem em que direção Sherman estava indo, eles nunca sabiam se ele atacaria pela direita ou pela esquerda, pois ele dividia seus exércitos em duas alas e, desviando-se de uma, eles enfrentavam a outra. Esta é uma técnica clássica usada pelos advogados nos julgamentos. O advogado leva as testemunhas a decidir entre duas explicações possíveis para o que aconteceu, ambas fragilizando a sua história. Elas têm de responder às perguntas do advogado, mas tudo o que dizem as incrimina. A chave para este movimento é atacar rapidamente e não deixar que a vítima tenha tempo para pensar numa escapatória. Enquanto tentam resolver o dilema, cavam o próprio túmulo. Compreenda, e na luta contra os seus rivais, em geral é necessário que você os magoe. Se você for nitidamente o agente da punição deles, espere um contra-ataque e espere a vingança. Se, no entanto, eles acharem que são eles mesmos os agentes do seu próprio infortúnio, vão se submeter quietos. Quando Ivan, o terrível, trocou Moscou por uma cidadezinha no campo, os cidadãos que lhe pediram para voltar concordaram com sua exigência de poder absoluto. No futuro, eles se ressentiram menos com o terror que ele desencadeou por todo o país, porque, afinal de contas, eles é que lhe tinham dado esse poder. Por isso, é sempre bom deixar que a vítima escolha o veneno e dissimular ao máximo que é você quem está lhe oferecendo. Imagem os chifres do touro O touro encurrala com seus chifres, não um só, do qual você talvez conseguisse fugir, mas um par de chifres que o mantém preso entre eles. Vire-se para a direita ou para a esquerda seja para onde for, você não escapa de ser espetado. Autoridade, pois as feridas e todos os outros males que os homens infligem a si próprios espontaneamente, e por sua livre escolha, são a longo prazo menos dolorosos do que os infligidos por outras pessoas. Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527. O inverso. O controle das opções tem um só propósito em despistá-lo como agente de poder e punição. A tática funciona melhor, portanto, com aqueles cujo poder é frágil, que são incapazes de agir abertamente sem despertar suspeitas, ressentimento e raiva. Até como regra geral, raramente é sensato ser visto exercendo o poder de maneira direta e prepotente, não importa o quanto você seja seguro ou importante. Por outro lado, ao limitar as opções dos outros, você às vezes limita as suas. Há situações em que é mais vantajoso deixar seus rivais com mais liberdade em vendos agir, você tem ótimas oportunidades para espionar, reunir informações e planejar suas fraudes. Um banqueiro do século XIX, James Hotheld, gostava deste método e ele sabia que se tentasse controlar os movimentos dos adversários perderia a chance de observar as suas estratégias e planejar uma ação mais eficaz. Quanto mais liberdade ele lhes dava a curto prazo, mais poderia impor a sua vontade a longo prazo. Lei 32. Desperte a fantasia das pessoas. Julgamento. Em geral, evita-se a verdade porque ela é feia e desagradável. Não apele para o que é verdadeiro ou real se não estiver preparado para enfrentar a raiva que vem com o desencanto. A vida é tão dura e angustiante que as pessoas capazes de criar romances ou invocar fantasias são como oásis no meio do deserto e todos correm até lá. Há um enorme poder em despertar a fantasia das massas. Há a lei observada. A cidade-estado de Veneza prosperou enquanto seus cidadãos sentiram que sua pequena república tinha o destino a seu favor. Durante a Idade Média e o Alto Renascimento, devido ao seu virtual monopólio do comércio com o Oriente ela foi a cidade mais rica da Europa. Com um governo republicano generoso, os venezianos gozavam de liberdades que poucos italianos conheceram. Mas, no século XVI, a sorte mudou de repente. A descoberta do novo mundo transferiu o poder para a costa atlântica da Europa, para os espanhóis e portugueses, e depois para os holandeses e ingleses. Veneza não podia competir economicamente e seu império aos poucos encolheu. O golpe final foi a devastadora perda de uma valiosa possessão no Mediterrâneo, a ilha de Chipre, conquistada pelos turcos em 1570. O funeral da Leoa Tendo o leão perdido subitamente a sua rainha, todos se apressaram a mostrar fidelidade ao monarca oferecendo-lhe consolo. Mas, infelizmente, esses cumprimentos só estavam deixando o viúvo mais aflito. Noticiou-se por todo o reino a hora e o lugar do funeral, os oficiais receberam ordem para ficar de prontidão, dirigir a cerimônia e distribuir às pessoas segundo seus respectivos níveis na sociedade. Pode-se bem imaginar que não faltou ninguém. O monarca deu vazão à sua tristeza e toda a caverna, visto que leões não têm outros templos, ressoava com seus lamentos. Seguindo seu exemplo, todos os cortesãos rugiram nos seus diferentes tons. A corte é um lugar onde todos ficam tristes, alegres ou indiferentes de acordo com o príncipe reinante, ou, se alguém não se sente assim, pelo menos tenta parecer que sente, todos procuram imitar o senhor. Disse que uma só cabeça anima milhares de corpos, mostrando nitidamente que os seres humanos não passam de máquinas. Mas voltemos ao nosso assunto. Só o veado não chorava. Como ele era capaz disso, realmente? A morte da rainha era uma desforra para ele, ela havia estrangulado a sua esposa e o seu filho. Um cortesão achou justo contar ao consternado monarca e até afirmou ter visto o veado rir. A ira de um rei, diz Salomão, é terrível, principalmente a de um rei leão. Miserável forasteiro, exclamou, ousas rir quando todos à sua volta se desfazem em lágrimas. Não sujaremos nossas garras reais com teu sangue profano. Vingarás, bravo lobo, a nossa rainha imolando esse traidor a sua augusta alma? Ao que o veado respondeu, em senhor, já não há mais hora de chorar, a tristeza aqui é supérflua. Vossa reverenciada esposa acabou de aparecer para mim, repousando sobre um leito de rosas e eu a reconheci instantaneamente. Amigo, ela me disse, termine essa pompa fúnebre, faça cessar essas lágrimas inúteis. Provei milhares de delícias nos campos elísios, conversando com santos como eu. Deixe que o desespero do rei permaneça por uns tempos incontido, ele me gratifica. Mal ele havia falado, quando alguém gritou em um milagre. Um milagre! O veado, em vez de ser punido, recebeu um belo presente. Deixe que o rei sonhe, teça-lhe elogios, e conte-lhe algumas mentiras agradáveis e fantásticas, por mais indignado que ele esteja com você, engolirá a isca e fará de você o seu melhor amigo. Fábulas, de Ângela Fontaine, de 1621 a 1695. As famílias nobres começaram a falir em Veneza, e os bancos começaram a quebrar. Uma espécie de melancolia e depressão baixou sobre os cidadãos. Eles tinham conhecido um passado brilhante e eles tinham vivido ou escutado os mais velhos contarem essa história. O término de uma fase de glórias era humilhante. Os venezianos queriam acreditar que a deusa da fortuna estava lhes pregando uma peça, e que os velhos tempos retornariam em breve. Mas, por enquanto, o que fazer? Em 1589, correram boatos em Veneza sobre a chegada ali perto de um homem misterioso chamado Il Bragadino, mestre alquimista, um homem que havia acumulado uma riqueza incalculável com sua capacidade, dizia-se, de fazer ouro usando uma substância misteriosa. A notícia se espalhou rapidamente porque, alguns anos antes, um nobre veneziano, ao passar pela Polônia, ouviu um estudioso profetizar que Veneza recuperaria sua passada glória e poder se encontrasse um homem que conhecesse a arte alquímica de fazer ouro. E assim, quando se soube em Veneza do ouro que este Bragadino possuía, ele estava sempre fazendo tilintar nas mãos as moedas, e seu palácio estava repleto de objetos de ouro. Teve gente que começou a sonhar por seu intermédio. A cidade voltaria a prosperar. Membros das famílias nobres mais importantes de Veneza se juntaram para Irabresia, onde morava Bragadino. Passearam pelo seu palácio e assistiram espantados enquanto ele mostrava como fazia ouro, pegando uma pitada de minerais aparentemente sem valor e transformando-os em vários gramas de ouro em pó. O Senado veneziano preparava-se para discutir a ideia de um convite oficial a Bragadino para hospedar-se em Veneza às custas da cidade, quando souberam que estavam competindo com o Duque de Mântua. Ouviram falar de uma festa magnífica no Palácio de Bragadino para o Duque, com roupas enfeitadas com botões dourados, relógios de ouro, pratos de ouro e outras coisas mais. Preocupados com a possibilidade de perder Bragadino para a Mântua, o Senado votou quase unanimemente a favor de convidá-lo para ir à Veneza, prometendo-lhe a montanha de dinheiro necessária para sustentar o seu estilo luxuoso, mas ele tinha de ir imediatamente. No final daquele ano, o misterioso Bragadino chegou à Veneza. Com seus olhos escuros e penetrantes sob as espessas sobrancelhas, e os dois enormes mastins negros que o acompanhavam por toda a parte, era uma figura impressionante e ameaçadora. Ele fixou residência num palácio suntuoso na ilha de Judeca, com a República custeando seus banquetes, roupas caras e todos os seus caprichos. Uma febre de alquimia se espalhou por toda a Veneza. Nas esquinas, vendedores ambulantes vendiam carvão, aparelhos para destilação, foles, manuais sobre o assunto. Todos começaram a praticar alquimia, todos, menos Bragadino. O alquimista parecia não ter pressa em começar a produzir o ouro que salvaria a Veneza da ruína. Curiosamente, isto só aumentava a sua popularidade e o número de seguidores, vinha gente de toda a Europa, até da Ásia, para conhecer este homem notável. Passavam-se os meses e chegavam presentes para Bragadino de todos os cantos. Mas ele não dava sinal do milagre que os venezianos confiavam tanto que ele realizasse. Os cidadãos no final já estavam impacientes, querendo saber se iam ter de esperar a vida toda. No início, os senadores aconselharam a não apressar o homem, era um diabo caprichoso que precisava ser bajulado. Acabou que a nobreza também começou a duvidar e pressionou o Senado para mostrar um retorno do investimento cada vez maior que a cidade estava fazendo. Bragadino não estava dando a mínima importância para os que duvidavam dele, mas respondeu. Disse que já estava depositada na casa da moeda da cidade a substância misteriosa com a qual multiplicaria o ouro. Ele poderia usar a substância toda de uma só vez e dobrar a quantidade de ouro, mas o processo, quanto mais demorado, mais produtivo seria. Se a deixassem descansando por uns sete anos, num cofre selado, a substância multiplicaria por trinta a quantidade de ouro existente na casa da moeda. Os senadores, na sua maioria, concordaram em esperar pela mina de ouro que Bragadino prometia. Outros, entretanto, ficaram zangados em mais sete anos com esse homem vivendo regiamente às custas da gamela pública. E muitos cidadãos plebeus de Veneza fizeram eco a esses sentimentos. Finalmente, os inimigos do alquimista exigiram que ele desse uma prova das suas habilidades em que iriam uma quantidade substancial de ouro e, logo, altivo, aparentemente dedicado à sua arte, Bragadino respondeu que Veneza, na sua impaciência, o havia traído e, portanto, perderia os seus serviços. Ele deixou a cidade, indo primeiro para a vizinha Pádua, depois, em 1590, para Munique, a convite do duque da Baviera, que, igual a toda Veneza, tinha sido muito rico mas falira devido aos seus próprios excessos e esperava recuperar a fortuna com os serviços do famoso alquimista. E assim, Bragadino retomou a confortável posição que experimentara em Veneza e a história se repetiu. Interpretação O jovem cipriota Mamugna já tinha vivido muitos anos em Veneza antes de encarnar o alquimista Bragadino. Ele viu a tristeza tomar conta da cidade, todos esperando que a redenção viesse sabe-se lá de onde. Enquanto outros charlatões usavam a prestidigitação nas suas trapaças corriqueiras, Mamugna era mestre na natureza humana. Tendo Veneza em mira desde o início, ele viajou, fez algum dinheiro com seus truques alquímicos e, depois, voltou para a Itália, estabelecendo-se em Bressia. Lá ele criou uma reputação que, ele sabia, chegaria até Veneza. Vista de longe, a sua aura de poder seria ainda mais imponente. Se quiser contar mentiras que parecem verídicas, não conta a verdade na qual ninguém vai acreditar. Imperador Tokugawa Iazu do Japão, século XVII No início, Mamugna não fazia demonstrações vulgares para convencer as pessoas da sua habilidade alquímica. A suntuosidade do seu palácio, a riqueza das suas vestes, o tilintar do ouro nas mãos, tudo isso era um argumento superior a qualquer ideia racional. E era o que estabelecia o ciclo que o mantinha atuante e a riqueza óbvia reforçava a reputação de alquimista e, aí, patronos como o duque de Mantua lhe davam mais dinheiro, o que lhe permitia viver luxuosamente e reforçava a sua reputação de alquimista e assim por diante. Só quando a sua reputação já estava estabelecida e ele era disputado por duques e senadores, é que recorria à fútil necessidade de uma demonstração. Mas então era fácil enganar as pessoas, em elas queriam acreditar. Os senadores venezianos que o viram multiplicar ouro queriam tanto acreditar nisso que não perceberam o cilindro de vidro escondido na manga, de onde ele deixava escorregar ouro em pó nas suas pitadas de minerais. Inteligente e caprichoso, ele era o alquimista dos seus sonhos e depois de criar uma aura como essa, ninguém notava as suas simples fraudes. Tal é o poder das fantasias que tomam conta de nós, especialmente em épocas de escassez e declínio. As pessoas raramente acreditam que a origem dos seus problemas é a sua própria iniquidade e estupidez. A culpa é sempre de alguém ou alguma coisa externa, o outro, o mundo, os deuses e, portanto, a salvação também vem de fora. Se Bragadino tivesse chegado a Veneza armado com uma análise detalhada dos motivos do declínio econômico da cidade e dos passos inflexíveis necessários para reverter a situação, ninguém o teria levado a sério. A realidade era feia demais e a solução muito dolorosa, na maior parte o tipo de esforço que os ancestrais já haviam concentrado para criar um império. A fantasia. Por outro lado, neste caso, o fascínio da alquimia era fácil de compreender e infinitamente mais apetitosa. Para conquistar o poder, você tem de ser fonte de prazer para as pessoas que o cercam e o prazer vem de brincar com as fantasias dessas pessoas. Não lhes prometa uma melhoria gradual por meio do trabalho árduo, pelo contrário, prometa-lhes a lua, a grande e súbita transformação, o pote de ouro. Nenhum homem precisa se desesperar para convencer os outros das suas hipóteses mais extravagantes se tiver arte suficiente para apresentá-las em cores favoráveis. David Hume, de 1711 a 1776. As chaves do poder A fantasia não atua sozinha. Ela exige a rotina como pano de fundo. É a opressão da realidade que permite a fantasia ir a exarce e florescer. Na Veneza do século XVI, a realidade era o declínio e a perda de prestígio. A fantasia correspondente descrevia uma súbita recuperação das glórias passadas através do milagre da alquimia. Enquanto a realidade só fazia piorar, os venezianos habitavam num mundo feliz de sonhos em que sua cidade restaurava a sua fabulosa riqueza e poder da noite para o dia, transformando poeira em ouro. Quem consegue tecer com os fios da dura realidade uma fantasia tem acesso a poderes incalculáveis. Na busca pela fantasia que vai dominar as massas, portanto, fique de olho nas trivialidades que pesam tanto sobre todos nós. Não se distraia com os retratos glamourosos que as pessoas fazem de si mesmas e das suas vidas, pesquise o que realmente as aprisiona. Uma vez descobrindo isso, você tem a chave mágica que colocará em suas mãos um grande poder. Embora os tempos e as pessoas mudem, vamos examinar algumas das realidades opressivas que não mudam e as oportunidades de poder que elas proporcionam. A realidade na mudança é lenta e gradual. Exige muito trabalho, um pouco de sorte, uma quantidade razoável de sacrifício pessoal e muita paciência. A fantasia em uma transformação repentina provocará uma mudança total no destino de uma pessoa, evitando o trabalho, a sorte, o sacrifício pessoal e a demora de um só golpe fantástico. Esta é a fantasia por excelência dos charlatões que até hoje ficam nos rondando e foi a chave do sucesso de Bragadino. Prometa uma grande e radical mudança da pobreza para a riqueza, da doença para a saúde, da miséria para o êxtase e você terá seguidores. O que fez o grande trambiqueiro alemão do século XVI Leonhard Turneiser para se tornar médico da corte do príncipe de Brandemburgo sem nunca ter estudado medicina? Em vez de receitar amputações, ventosas e purgativos de gosto ruim a medicamentos da época, Turneiser oferecia lixires adocicados e prometia a recuperação imediata. Os cortesãos sofisticados, especialmente, queriam a sua solução de ouro potável que custava uma fortuna. Se você fosse atacado por uma doença inexplicável, Turneiser consultava um horóscopo e receitava um talismã. Quem resistia a essa fantasia, riqueza e bem-estar sem dor nem sacrifícios? A realidade, a sociedade tem códigos e limites bem definidos. Nós compreendemos estes limites e sabemos que temos que nos mover dentro dos mesmos círculos familiares, dia e noite. A fantasia, podemos entrar num mundo totalmente novo, de códigos diferentes e com a promessa de aventuras. No início do século XVIII, toda Londres se alvoroçou com os boatos sobre um estranho misterioso, um jovem chamado George Psalmanazar. Ele acabará de chegar de uma terra que a maioria dos ingleses julgava fantástica, na ilha de Formosa, hoje Taiwan, na costa da China. A Universidade de Oxford contratou Psalmanazar para ensinar a língua que se falava naquela ilha alguns anos depois ele traduziu a Bíblia e, em seguida, escreveu um livro que se tornou logo um best-seller sobre a história e a geografia de Formosa. A realeza inglesa recebia prodigamente o jovem e ele, onde quer que fosse, divertia seus anfitriões com histórias maravilhosas sobre a sua terra natal e seus costumes bizarros. Quando Psalmanazar morreu, entretanto, seu testamento revelou que ele era apenas um francês com uma fértil imaginação. Tudo o que ele contará sobre Formosa, seu alfabeto, seu idioma, sua literatura, toda a sua cultura, era invenção sua. Ele se baseou na ignorância de seus ouvintes para inventar uma complicada história que satisfazia um desejo pelo que era estranho e exótico. O rígido controle da cultura britânica sobre os perigosos sonhos das pessoas lhe deu uma oportunidade ótima para explorar as suas fantasias. A fantasia com o exótico, é claro, passa também pela fantasia sexual. Mas não precisa chegar muito perto, porque o físico perturba o poder da fantasia, ele pode ser visto, agarrado, e depois se torna cansativo do destino da maioria dos cortesãos. Os encantos físicos da amante só despertam o apetite do seu senhor por prazeres diferentes, é uma nova beleza a ser adorada. Para dar poder, a fantasia deve permanecer até certo ponto e realizada, literalmente real. A dançarina Matari, por exemplo, que ficou famosa em Paris antes da Primeira Guerra Mundial, tinha uma aparência bastante comum. Seu poder vinha da fantasia que ela criou sobre si mesma, como uma mulher exótica e estranha, impenetrável e indecifrável. O tabu com que ela operava não era tanto o sexo em si, mas o desrespeito aos códigos sociais. Outra forma de fantasia com o exótico é simplesmente a esperança de alívio para o tédio. Os charlatões adoram brincar com a opressão do mundo do trabalho, com a sua falta de aventura. Suas trapaças envolvem, digamos, a recuperação do tesouro espanhol, com a possível participação de uma atraente cenorita mexicana e uma conexão com o presidente de um país sul-americano, qualquer coisa que ofereça um alívio para a rotina. A realidade na sociedade é fragmentada e cheia de conflitos. A fantasia nas pessoas podem se juntar numa união mística de almas. Na década de 1920, o trapaceiro Oscar Artzel ficou rico de repente com o velho truque de Saint Francis Drake, que prometia basicamente a qualquer otário que tivesse o sobrenome Drake uma boa parte do desaparecido tesouro de Drake ao qual Artzel tinha acesso. Milhares de pessoas de todo o Meio Oeste caíram no logro, que Artzel espertamente transformou numa cruzada contra o governo e todos que tentassem impedir que a fortuna de Drake chegasse às mãos de seus legítimos herdeiros. Criou-se uma união mística dos oprimidos Drake, com encontros e comícios exaltados. Prometa uma união desse tipo e você conquistará muito poder, mas é um poder perigoso que pode se voltar facilmente contra você. Esta é uma fantasia para demagogos. A realidade é morte. Os mortos não voltam, não se muda o passado. Há fantasia em uma súbita inversão deste fato intolerável. Esta trapaça tem muitas variações, mas exige grande habilidade e sutileza. Há muito tempo que se reconhece a beleza e a importância da arte de Vermeer, mas seus quadros são poucos e extremamente raros. Na década de 1930, entretanto, começaram a surgir Vermeer no mercado de arte. Chamaram especialistas para conferir e eles garantiram que eram autênticos. Possuir um destes novos Vermeer seria o auge da carreira de um colecionador. Era como a ressurreição de Lázaro e, curiosamente, Vermeer tinha ressuscitado. Alterou-se o passado. Só mais tarde se soube que os novos Vermeer eram obra de um falsário holandês de meia-idade, um tal Anvan Meegeren. E ele tinha escolhido Vermeer porque compreendeu o mecanismo da fantasia. Os quadros pareceriam reais exatamente porque o público e os especialistas também queriam muito acreditar que eram. Lembre-se, a chave para a fantasia é a distância. O que está distante fascina e promete, parece simples e sem problemas. O que você está oferecendo, portanto, deve ser inalcançável. Não deixe que se torne opressivamente familiar, é a miragem lá longe, que vai se afastando conforme o tolo se aproxima. Não seja muito objetivo ao descrever a fantasia, mantenha-a indefinida. Como um forjador de fantasias, deixe a vítima se aproximar o bastante para ver e se sentir tentada, mantendo-a, porém, afastada o suficiente para continuar sonhando e desejando. Imagem em a lua Inatingível, sempre mudando de forma, desaparecendo e reaparecendo. Nós olhamos, imaginamos, nos maravilhamos e ansiamos por ela, jamais familiar, contínua provocadora de sonhos. Não ofereça o óbvio. Prometa a lua Autoridade em a mentira é um feitiço, uma invenção, que pode ser ornamentada como uma fantasia. Pode estar revestida com ideias místicas. A verdade é fria, sóbria, não tão confortável de se assimilar. A mentira é mais apetitosa. A pessoa mais detestável do mundo é a que sempre fala a verdade, nunca romanceia. Eu acho sempre mais interessante e lucrativo romancear do que dizer a verdade. Joseph Vairio, vulgo The Yellow Kid, de 1875 a 1976. O inverso. Se há poder em despertar as fantasias das massas, também há riscos. A fantasia em geral tem um componente de jogo e o público percebe mais ou menos que está sendo enganado. Mesmo assim alimenta o sonho, se diverte e aprecia o afastamento temporário da rotina que você está lhe proporcionando. Portanto, não exagere e não se aproxime demais do ponto onde se espera que você produza resultados. Esse lugar pode ser extremamente arriscado. Quando se estabeleceu em Munique, Bragadino viu que os sóbrios bávaros acreditavam menos na alquimia duque e os temperamentais venezianos. Só o duque tinha realmente fé, porque precisava desesperadamente disso para salvá-lo da incrível confusão em que se metera. Enquanto Bragadino fazia o seu costumeiro jogo de espera, aceitando presentes e contando com a paciência, o público foi ficando zangado. Gastava-se dinheiro e não se viam resultados. Em 1592, os bávaros exigiram justiça e Bragadino acabou dependurado na forca. Como antes, ele prometeu e não cumpriu, mas desta vez ele superestimou a paciência dos seus anfitriões e a sua incapacidade de satisfazer as fantasias deles foi fatal. Uma última coisa e não cometa, jamais, o erro de achar que a fantasia é sempre fantástica. Ela sem dúvida contrasta com a realidade, mas a própria realidade é às vezes tão teatral e estilizada que a fantasia se torna um desejo por coisas simples. A imagem que Abraham Lincoln criou para si mesmo, por exemplo, como um simples advogado provinciano barbudo fez dele o presidente do povo. P. Tebarnum criou um ato de grande sucesso com Tomtum, um anão travestido de líderes famosos do passado, como Napoleão, e os satirizava maldosamente. O espetáculo agradava a todos, até a rainha Vitória, porque apelava para a fantasia da época em basta com os vaidosos governantes da história, o homem comum é que sabe das coisas. Tomtum inverteu o modelo familiar de fantasia em que o ideal é o que é estranho e desconhecido. Mas o ato continuava obedecendo à lei, pois a base era a fantasia de que o homem simples não tem problemas e é mais feliz do que o rico e poderoso. Tanto Lincoln quanto Tomtum representaram o plebeu que se mantinha cuidadosamente à distância. Se você jogar com essa fantasia, deve também ter o cuidado de cultivar o distanciamento e não deixar que a sua persona, plebeia, se torne familiar demais ou não se projetará como fantasia. Lei 33 Descubra o ponto fraco de cada um. Julgamento Todo mundo tem um ponto fraco, uma brecha no muro do castelo. Essa fraqueza em geral é uma insegurança, uma emoção ou necessidade incontrolável, pode também ser um pequeno prazer secreto. Seja como for, uma vez encontrado esse ponto fraco, é ali que você deve apertar. Descobrindo o ponto fraco em um plano estratégico de ação Todos nós temos resistências. Vivemos dentro de uma eterna armadura que nos defende de mudanças e intromissões de amigos e rivais. Só queremos que nos deixem fazer as coisas a nosso modo. Forçar constantemente essas resistências vai lhe custar muita energia. Uma das coisas mais importantes a respeito das pessoas, entretanto, é que todas elas têm um ponto fraco, alguma parte na sua armadura psicológica que não resistirá, que cederá à sua vontade se você conseguir encontrá-la e forçar a entrada. Algumas pessoas revelam abertamente as suas fraquezas, outras as disfarçam. Aquelas que disfarçam são as mais fáceis de destruir através dessa única brecha na armadura. O leão, a camurça e a raposa. Um leão perseguia uma camurça num vale. Estava prestes a agarrá-la e com olhos cúpidos previa um garantido e satisfatório repasto. Parecia impossível a vítima escapar, uma ravina profunda barrava o caminho tanto do caçador quanto da caça. Mais ágil camurça, reunindo todas as suas forças, lançou-se como uma flecha sobre o abismo e parou do outro lado sobre uma pedra. Nosso leão deteve-se abruptamente. Mas naquele momento um amigo dele passava por ali. Esse amigo era a raposa. O que, ela disse, com a sua força e agilidade, você vai perder para uma fraca camurça? Basta querer e será capaz de fazer maravilhas. Embora o abismo seja profundo, se você quiser mesmo, tenho certeza de que o vencerá. Sem dúvida você pode confiar na minha amizade desinteressada. Eu não exporia a sua vida a tanto risco se não conhecesse tão bem a sua força e destreza. O sangue do leão ferveu nas veias. Ele se atirou com toda a força ao espaço. Mas não conseguiu vencer o abismo e caiu de cabeça, morrendo na queda. Então, o que fez o seu querido amigo? Desceu cautelosamente até o fundo da ravina e lá, ao ar livre e no espaço aberto, vendo que o leão não precisava mais de elogios nem de obediência, se dispus a prestar as últimas exéquias ao amigo morto e, de uma só vez, devorou até os ossos. Fables, Ivan Krylov, de 1768 a 1844. Ao planejar o seu ataque, tenha em mente estes princípios. preste atenção a gestos e sinais inconscientes. Como disse Sigmund Freud, nenhum mortal consegue guardar um segredo. Se os lábios se calam, ele fala com a ponta dos dedos, traz-se por todos os poros. Este é um conceito crítico na busca do ponto fraco de alguém e a fraqueza se revela em gestos aparentemente sem importância e palavras que escapam sem querer. A chave não está apenas no que você está procurando, mas onde e como você procura. Conversas do dia-a-dia são uma mina riquíssima de pontos fracos, portanto, treine o seu ouvido. Comece por parecer sempre interessado, um ouvido simpático incentiva qualquer um a falar. Um truque esperto, com frequência usado pelo estadista francês do século XIX, Thalera, é parecer disposto a se abrir com o outro, a dividir com ele um segredo. Pode ser tudo inventado, o real, mas sem grande importância para você, o importante é que pareça sincero. Isto em geral provoca uma reação não só tão franca quanto a sua mais até mais autêntica, uma reação que revela uma fraqueza. Se você desconfia de que alguém tem um ponto fraco, sonde indiretamente. Se, por exemplo, você percebe que um homem tem necessidade de ser amado, elogie-o abertamente. Se ele aceita sofregamente o seu elogio, você está no caminho certo. Treine o seu olho para detalhes, se a pessoa dá gorjeta ao garçom, do que ela gosta, a mensagem oculta na sua maneira de se vestir. Descubra os ídolos das pessoas, as coisas que elas adoram e farão tudo para conseguir ter, talvez você possa lhes proporcionar essas fantasias. Lembre-se, como todos tentamos esconder nossas fraquezas, há pouco que aprender com nosso comportamento inconsciente. O que vem filtrado nas pequenas coisas que fogem ao nosso controle consciente é o que você quer saber. Descubra a criança desamparada. A maioria das fraquezas começam na infância, antes que o ego construa defensas compensatórias. Talvez a criança tenha sido mimada ou tratada com muita condescendência numa área em particular, ou talvez uma certa necessidade emocional tenha ficado insatisfeita. Quando essa criança cresce, a indulgência ou a deficiência pode ficar abafada, mas não desaparece. Conhecer uma necessidade da infância lhe dará uma poderosa chave para a fraqueza de uma pessoa. Um indício deste ponto fraco é que as pessoas em geral reagem infantilmente quando ele é tocado. Fique atento, portanto, a qualquer comportamento que já deveria ter sido superado. Se na infância as suas vítimas ou rivais não tiveram algo importante, como apoio paterno, por exemplo, forneça-o ou o seu simulacro. Se eles revelarem um gosto secreto, um prazer oculto, satisfaça-o. De uma forma ou de outra, eles não conseguirão resistir a você. Procure contrastes. Um traço evidente quase sempre esconde o oposto. Quem bate no peito em geral é um grande covarde, um exterior pudico pode ocultar uma alma lasciva, o certinho com frequência está louco por uma aventura, o tímido morre por um pouco de atenção. Sondando além das aparências, frequentemente você vê que o ponto fraco das pessoas é o oposto do que elas revelam. Irving Lazar O superagente em Hollywood é Irving Paul Lazar e estava certa vez ansioso para vender uma peça para Jack Lee Warner, uma da chuva dos estúdios de cinema. Tive um longo encontro com ele hoje, Lazar explicou ao autor da peça, Garçon Cunning, mas não mencionei o assunto, nem toquei nele. Por que não? Perguntei. Por que vou esperar até o próximo fim de semana, quando irei a Palm Springs? Não estou compreendendo. Não. Eu vou a Palm Springs todos os fins de semana, mas neste Warner não vai. Ele tem uma estreia ou coisa assim. Portanto, ele não vai aparecer por lá até o próximo fim de semana e é aí que eu vou falar sobre isso com ele. Irving, estou cada vez mais confuso. Veja bem, disse Irving já impaciente. Eu sei o que estou fazendo. Sei como convencer o Warner. Este é o tipo de assunto com o qual ele não se sente à vontade, por isso tenho que atacar firme de repente para receber um sim. Mas por que Palm Springs? Por que em Palm Springs ele vai aos banhos no spa todos os dias? E é lá que eu vou estar quando ele chegar. Agora tem uma coisa a respeito do Jack e ele tem 80 anos e é muito vaidoso e não gosta que as pessoas o vejam nu. Então, quando eu me aproximar dele nu no spa, quero dizer, ele nu, bem, eu também estarei nu, mas não me importo que me vejam. Ele se importa. Se eu me aproximo dele e começo a falar sobre esse negócio, ele vai ficar constrangido e vai querer se livrar de mim e a maneira mais fácil é dizendo, sim, porque ele sabe que se disser não, eu não arredo o pé e vou continuar insistindo. Para se ver livre de mim, ele provavelmente dirá sim, ponto. Duas semanas depois, eu li sobre a aquisição desses direitos autorais pela Warner Brothers. Telefonei para Lazar e perguntei como tinha conseguido. O que acha? Perguntou ele. Em pelo, foi assim em como eu lhe disse que ia funcionar, Hollywood, Garson Cunning, 1974. Descubra o elo frágil. Às vezes, na sua busca pelo ponto fraco, o importante não é o que, mas quem. Nas versões atuais da corte, quase sempre tem alguém nos bastidores com um grande poder real, uma tremenda influência sobre a pessoa superficialmente no topo. Estes agentes de poder nos bastidores são o elo frágil do grupo e caia nas suas graças e indiretamente influenciará o rei. Por outro lado, mesmo num grupo em que todos parecem agir com uma só vontade, como o grupo que cerra fileiras para resistir ao ataque de um estranho, existe sempre um elo frágil na cadeia. Descubra quem vai ceder à pressão. Preencha o vazio. Os dois principais vazios emocionais são a insegurança e a infelicidade. Os inseguros são ávidos por qualquer tipo de reconhecimento social. Quanto aos infelizes crônicos, procure a origem da sua infelicidade. O inseguro e o infeliz são os menos capazes de disfarçar suas fraquezas. A capacidade para preencher os seus vazios emocionais é uma grande fonte de poder e infinitamente prorrogável. Alimente emoções incontroláveis. A emoção incontrolável pode ser um medo paranoico, um temor desproporcional à situação ou qualquer motivo básico como paixão, ganância, vaidade ou ódio. Gente presa a essas emoções não consegue se controlar e você pode fazer esse controle para elas. Há a lei observada. Observância aí. Em 1615, o bispo de Luson, que na época estava com 30 anos de idade e depois ficou conhecido como cardeal Richelieu, fez um discurso para representantes de três estados da França, Arclero, Nobreza e Plebe. Richelieu foi escolhido para servir de porta-voz do clero numa responsabilidade enorme para um homem ainda jovem e quase desconhecido. Em todas as questões importantes do dia o discurso seguiu a linha da igreja. Mas, quase no final, Richelieu fez algo que não tinha nada a ver com a igreja e tudo com a sua carreira. Ele se virou para o trono do rei Luís XIII, de 13 anos, e para a rainha-mãe, Maria de Médici, que estava sentada ao lado do filho e era regente no governo da França até ele alcançar a maioridade. Todos esperavam que Richelieu dissesse as habituais palavras gentis ao jovem rei. Mas ele olhou diretamente e apenas para a rainha-mãe. Na verdade, o seu discurso encerrou com um longo e completo elogio a ela, tão veemente que chegou a ofender alguns membros da igreja. Mas o sorriso no rosto da rainha ao aceitar os cumprimentos de Richelieu foi inesquecível. Um ano depois, a rainha-mãe nomeou Richelieu secretário de Estado para assuntos estrangeiros, um golpe incrível para o jovem bispo. Ele agora tinha entrado para o círculo íntimo do poder e estudava o funcionamento da corte como se fosse a engrenagem de um relógio. Um italiano, Consino Consigny, era o favorito da rainha-mãe, ou melhor, seu amante, papel que o tornava talvez o homem mais poderoso da França. Consigny era vaidoso e afetado, e Richelieu manobrava a perfeição, assistia-o como se ele é que fosse o rei. Em poucos meses, Richelieu era um dos favoritos de Consigny. Mas alguma coisa aconteceu em 1617 que virou tudo de cabeça para baixo, o jovem rei, que até então tinha dado todos os indícios de ser um idiota, mandou matar Consigny e prender seus associados mais importantes. Assim fazendo, Luiz assumiu o comando do país de uma só tacada, varrendo de cena a rainha-mãe. Richelieu tinha agido mal? Estivera próximo de Consigny e de Maria de Médici, cujos conselheiros e ministros tinham caído todos em desgraça, alguns estavam até presos. A própria rainha-mãe estava encerrada no Louvre, uma virtual prisioneira. Richelieu não perdeu tempo. Se todos estavam abandonando Maria de Médici, ele ficaria do seu lado. Ele sabia que Luiz não poderia se livrar dela, pois ainda era muito jovem e, de qualquer forma, sempre fora excessivamente ligado a ela. Como o único amigo poderoso que restava a Maria, Richelieu preencheu a valiosa função de ela entre o rei e sua mãe. Em troca, recebeu a proteção dela, conseguindo sobreviver ao golpe no palácio e até prosperar. Nos anos seguintes, a rainha se tornou ainda mais dependente dele e, em 1622, ela retribuiu a sua lealdade e, com a intercessão de seus aliados em Roma, Richelieu foi levado ao poderoso posto de cardeal. Em 1623, o rei Luiz enfrentava dificuldades. Não tinha ninguém de confiança para aconselhá-lo e, apesar de não ser mais um menino, continuava infantil e as questões de estado eram difíceis para ele. Agora que ele havia assumido o trono, Maria não era mais a regente teoricamente e não tinha mais poder, mas o filho ainda escutava e ela lhe dizia sempre que Richelieu era o seu único salvador possível. No início, Luiz não queria ouvir, odiava o cardeal e só o suportava por amor a Maria. No final, entretanto, isolado na corte e tolhido por suas próprias indecisões, ele concordou com a mãe e nomeou Richelieu primeiro para o posto de conselheiro-chefe, em seguida para o de primeiro-ministro. Agora Richelieu não precisava mais de Maria de Médici. Deixou de visitá-la e cortejá-la, não ouviu mais as suas opiniões, até discutia com ela e contrariava seus desejos. Mas se concentrava no rei, fazendo-se indispensável ao seu novo senhor. Todos os ministros anteriores, compreendendo a infantilidade do rei, tinham tentado mantê-lo afastado dos problemas, o astuto Richelieu manobrou de outra forma, empurrando-o deliberadamente de um projeto ambicioso para outro, tais como uma cruzada contra o Guenotes e, finalmente, uma prolongada guerra com a Espanha. A extensão destes projetos só tornava o rei mais dependente do seu poderoso ministro, o único homem capaz de manter a ordem no reino. E assim, durante 18 anos, Richelieu, explorando as fraquezas do rei, governou e moldou a França de acordo com a sua própria visão, unificando o país e fazendo dele uma forte potência europeia por vários séculos. O importante são as pequenas coisas. Com o passar do tempo, comecei a procurar as pequenas fraquezas. São as pequenas coisas que importam. Certa ocasião, eu estava tentando influenciar o presidente de um grande banco de Omaha. O negócio fraude envolvia a compra de um sistema de trens urbanos de Omaha, incluindo uma ponte sobre o rio Mississippi. Meus chefes eram supostamente alemães e eu tinha que negociar com Berlim. Enquanto aguardava a notícia deles, eu apresentei a minha proposta de ações falsas de uma mina. Como este homem era rico, decidi arriscar alto. Enquanto isso, eu jogava golfe com o banqueiro, frequentava a sua casa e ia ao teatro com ele e a esposa. Embora ele mostrasse algum interesse pelas minhas ações, ainda não estava convencido. Tinha que ir subindo até chegar a um investimento de 1 milhão e 250 mil dólares. Desse total, eu colocaria 900 mil, o banqueiro 350 mil. Mas ele continuava hesitante. Uma noite eu jantava na sua casa e estava com um perfume Leipro Violettes, da Cote. Na época, não se considerava coisa difeminada usar perfumes fortes. A esposa do banqueiro adorou. Onde o conseguiu? É uma marca rara, eu lhe disse, feita especialmente para mim por um perfumista francês. Gostou? A adorei, respondeu. No dia seguinte, fiz uma busca nos meus pertences e encontrei dois frascos vazios. Ambos tinham vindo da França, mas estavam vazios. Fui até a loja de departamentos no centro da cidade e comprei um litro de April Violettes da Cote. Coloquei dentro dos dois frascos franceses, selei-os cuidadosamente e os embrulhei em papel de seda. Naquela noite, fui até a casa do banqueiro e os dei de presente à sua mulher. Foram feitas especialmente para mim em Colônia, eu lhe disse. No dia seguinte o banqueiro me procurou no hotel. Sua esposa estava encantada com o perfume. Ela achava que nunca tinha usado uma fragrância tão maravilhosa e exótica. Eu não disse ao banqueiro que poderia comprar quanto quisesse ali mesmo em Omaha. Ela falou, acrescentou ao banqueiro, que eu tinha sorte de estar associado com um homem como você. Desde aí a atitude dele mudou, ele acreditava plenamente no julgamento da sua mulher e entregou os 350 mil dólares. Esta, por acaso, foi a minha fraude mais valiosa. Yellow Kid Vairio de 1875 a 1976. Interpretação Richelieu via tudo como uma campanha militar e nenhum movimento estratégico era mais importante para ele do que descobrir os pontos fracos do inimigo e pressioná-los. Desde o seu discurso em 1615, quando estava procurando ela o frágil na cadeia de poder e viu que era rainha a mãe. Não que Maria fosse obviamente fraca, ela governava ao mesmo tempo a França e o filho, mas Richelieu viu que ela era realmente uma mulher insegura que precisava de constante atenção masculina. Ele acumulou de afeto e respeito, chegando até abajular o seu favorito, Consigny. Ele sabia que estava chegando a hora em que o rei ia ocupar o seu lugar no trono, mas também reconheceu que Luís amava demais a mãe. Quanto a ela, ele sempre seria uma criança. O jeito de controlar Luís, portanto, não era conquistando as suas graças, que poderiam mudar da noite para o dia, mas ganhando a preferência da sua mãe, por quem o seu afeto não mudaria nunca. Uma vez alcançada a posição que desejava lá de primeiro-ministro, Richelieu descartou a rainha a mãe, movendo-se para o próximo elo frágil da cadeia, o próprio caráter do rei. Havia uma parte dele que seria sempre uma criança indefesa necessitando de uma autoridade superior. Foi baseado na fraqueza do rei que Richelieu estabeleceu a sua própria fama e poder. Lembre-se em, ao entrar na corte, descubra o elo frágil. A pessoa que está no controle costuma não ser o rei ou a rainha e é alguém nos bastidores, o favorito, o marido ou a esposa, até mesmo o bobo da corte. Esta pessoa pode ter mais pontos fracos do que o próprio rei, porque o seu poder depende de muitos fatores caprichosos que fogem ao seu controle. Finalmente, ao lidar com crianças indefesas incapazes de tomar decisões, aproveite-se dessa fraqueza e empurre-as para aventuras ousadas. Elas terão de depender cada vez mais de você, e você será a figura adulta em que elas confiam para tirá-las de enrascadas. Observância segunda Em dezembro de 1925, os hóspedes do hotel mais sofisticado de Palm Beach, na Flórida, assistiram curiosos a um homem misterioso chegar num Rolls-Royce dirigido por um chofé japonês. Durante alguns dias eles ficaram observando aquele homem simpático, que andava com uma bengala elegante, recebia telegramas a toda hora e só conversava rapidamente com as pessoas. Era um conde, ouviram dizer, conde Vitor Lusty, e de uma das famílias mais ricas da Europa, mas isso foi tudo que conseguiram descobrir. Imagine então a surpresa deles quando Lusty um dia se dirigiu a um dos hóspedes menos distintos do hotel, um certo Herman Loller, diretor de uma empresa de engenharia, e começou a conversar com ele. Loller era um novo rico, e para ele era muito importante fazer conexões sociais. Ele se sentiu orado e um tanto intimidado com a atenção daquele homem sofisticado, que falava num inglês perfeito com um leve sotaque estrangeiro. A partir daí os dois ficaram amigos. Loller, é claro, é quem mais falava, e uma noite confessou que seus negócios iam mal, e haveria mais problemas ainda pela frente. Em troca, Lusty confessou ao seu novo amigo que ele também passará por sérias dificuldades financeiras, os comunistas haviam confiscado as terras da família e todos os seus bens. Ele estava velho demais para aprender um ofício e começar a trabalhar. Felizmente, tinha achado uma solução ou uma máquina de fazer dinheiro. Você falsifica dinheiro? Loller murmurou chocado. Não, respondeu Lusty, explicando que, por um processo químico secreto, sua máquina duplicava com precisão qualquer tipo de papel moeda. Era só inserir uma nota de dólar e seis horas depois você tinha duas, ambas perfeitas. Ele continuou explicando que a máquina tinha sido contrabanjeada da Europa, que os alemães a haviam desenvolvido para prejudicar os britânicos e que ela já sustentava o Conde há vários anos, e foi por aí adiante. Quando Loller insistiu numa demonstração, os dois foram ao quarto de Lustig, onde o Conde mostrou uma magnífica caixa de mogno cheia de ranhuras, manivelas e mostradores. Loller observou Lusty enfiar uma nota de dólar na caixa. Evidentemente, na manhã seguinte bem cedo, Lustig retirou duas notas, ainda úmidas das substâncias químicas. Lustig deu as notas para Loller, que imediatamente as levou ao banco local, que as aceitou como autênticas. Agora o empresário implorava febrilmente para que Lustig lhe vendesse a máquina. O Conde explicou que só existia uma, então Loller lhe fez uma oferta generosa em 25 mil dólares, na época uma quantia considerável a mais de 400 mil dólares, hoje. Ainda assim, Lustig parecia relutar e não se sentia bem fazendo o amigo pagar tanto. Mas acabou concordando com a venda. Afinal de contas, disse ele, não importa o que você vai me pagar. Em poucos dias você recupera tudo, duplicando as suas próprias notas. Fazendo Loller jurar que jamais revelaria a ninguém a existência da máquina, Lustig aceitou o dinheiro. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele deixou o hotel. Um ano depois, após muitas tentativas em vão de duplicar as notas, Loller finalmente procurou a polícia para contar a história de como o Conde Lustig o havia enganado com um par de notas de dólar, algumas substâncias químicas e uma caixa de modo inútil. Interpretação O Conde Lustig tinha um olho de lince para as fraquezas alheias. Ele as discernia nos mínimos gestos. Loller, por exemplo, exagerava nas gorjetas, parecia nervoso nas conversas com o zelador, falava muito alto dos seus negócios. Sua fraqueza, Lustig sabia, era a necessidade de reconhecimento social e o respeito que ele achava que merecia porque era rico. Era também cronicamente inseguro. Lustig estava no hotel atrás de uma vítima. Em Loller ele identificou o otário perfeito num homem ávido por alguém que preenchesse o seu vazio psíquico. E por falar nisso, existe um outro fato que merece atenção. É o seguinte. Um homem revela o seu caráter na maneira como lida com linharias, pois é quando ele se descontrai. Esta em geral é uma boa oportunidade para observar o infinito egoísmo da natureza de um homem e a sua total falta de consideração pelos outros e se estes defeitos se mostram nas pequenas coisas ou simplesmente nas atitudes dele em geral, você verá que elas também fundamentam suas ações em questões importantes, embora ele possa disfarçar isso. Esta é uma oportunidade imperdível. Se nas pequenas coisas do dia-a-dia, nas linharias da vida, um homem não tem consideração e busca apenas o que lhe é vantajoso ou conveniente, em prejuízo dos direitos alheios, se ele se apropria do que pertence a todos igualmente, pode ter certeza de que no seu coração não há justiça, e ele seria um grandissíssimo salafrário se a lei e a coerção não lhe tolhessem as mãos. Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860. Ao lhe oferecer a sua amizade, Lustig sabia que estava lhe oferecendo o respeito imediato dos outros hóspedes. Sendo um conde, Lustig também estava oferecendo ao empresário novo rico o acesso ao mundo cintilante dos tradicionalmente ricos. E, como um golpe de misericórdia, parece que ele possuía uma máquina que ia solucionar os problemas de Loller. Até o colocaria em pé de igualdade com o próprio Lustig, que também tinha usado a máquina para manter o seu status. Não surpreende que Loller tenha mordido a isca. Lembre-se e, na sua busca de um otário, procure sempre o insatisfeito, o infeliz, o inseguro. Essas pessoas estão criadas de pontos fracos e têm necessidades que você pode satisfazer. A carência delas é a ranhura onde você coloca a unha do polegar e força à vontade. Observância terceira. Em 1559, o rei Henrique II, da França, morreu numa justa. O filho subiu ao trono como Francisco II, mas em segundo plano ficaram a esposa e rainha de Henrique, Catarina de Médici, uma mulher que há muito já mostrará a sua habilidade em questões de Estado. Quando Francisco morreu no ano seguinte, Catarina assumiu o controle do país como regente do segundo filho na linha de sucessão, o futuro Carlos IX, com apenas 10 anos de idade na época. As principais ameaças ao poder da rainha eram Antoine de Bourbon, rei de Navarra, e o irmão dele, Louis, o poderoso príncipe de Condé, ambos em condições de reivindicar o direito de ser o regente em vez de Catarina, que, afinal de contas, era italiana a uma estrangeira. Catarina rapidamente nomeou Antoine general de divisão do reino, título que pareceu satisfazer a sua ambição, Isso também significava que ele teria que permanecer na corte, onde Catarina poderia ficar de olho nele. No seu próximo passo, ela se mostrou ainda mais esperta e Antoine tinha uma notória fraqueza por mulheres jovens, portanto ela designou a sua dama de honra mais atraente, Louise de Rouen, para seduzi-lo. Íntima de Antoine, Louise relatava a Catarina tudo o que ele fazia. A jogada funcionou tão bem que Catarina designou outra dama de honra para o príncipe de Condé, formando assim o seu escadron-volante de jovens que ela usava para manter sob controle os incautos machos da corte. Em 1572, Catarina casou a filha, Marguerite de Valois, com Henry, filho de Antoine e o novo rei de Navarra. Colocar uma família que sempre lutara contra ela tão próxima do poder era uma jogada perigosa, então, para ter certeza da lealdade de Henry, ela soltou sobre ele a mais bela do seu esquadrão-volante, Charlotte de Bione Semblança Baronesa de Salves. Catarina fez isso apesar de Henry estar casado com sua filha. Em poucas semanas, Marguerite de Valois escreveu nas suas memórias, me. De Salves cativou de tal forma meu marido que não dormimos mais juntos, nem mesmo conversamos. A baronesa era uma excelente espiã e ajudou a manter Henry sob o domínio de Catarina. Quando o filho mais novo da rainha, o duque de Alençon, tornou-se muito amigo de Henry, ela chegou a temer uma conspiração entre os dois e lhe mandou uma baronesa também. Este membro tão infame do esquadrão-volante rapidamente seduziu Alençon e em breve os dois jovens brigavam por ela e a amizade acabou logo, junto com o risco de uma conspiração. A Batalha de Farsália Quando os dois exércitos de Júlio César e de Pompeu chegaram à Farsália e ambos acamparam ali, a ideia de Pompeu continuava a mesma de antes, contrária à luta. Mas os que o cercavam estavam muito confiantes no sucesso e como se já houvessem conquistado. A cavalaria especialmente estava obstinada com a luta, esplendidamente armada e bravamente montada, e orgulhosa dos belos cavalos e da bela figura, e também da vantagem numérica, pois eram 5 mil contra os mil de César. Os da infantaria não eram em menor escala, sendo 45 mil contra 22 mil do inimigo. No dia seguinte, enquanto a infantaria estava firmemente empenhada na principal batalha, pelo flanco seguia o cavalo de Pompeu, confiante, abrindo amplas fileiras, a fim de cercar a ala da direita de César. Mas, antes de travar combate, os exércitos de César se apressaram e os atacaram, e não atiraram de longe seus dardos, nem atiraram nas coxas e pernas, como faziam em geral nas batalhas corpo a corpo, mas miraram nos rostos. Pois assim César os havia instruído, na esperança de que os jovens cavaleiros, que não eram muito versados em batalhas e ferimentos, mas que vinham com seus longos cabelos, na flor da idade e no auge da beleza, ficassem mais apreensivos com esses golpes, não se importando em arriscar um perigo no presente e uma cicatriz no futuro. E assim foi, pois estavam tão longe de levar um golpe de dardo, que não suportaram a sua visão, viraram as costas e cobriram os rostos para protegê-los. Desordenados, se voltaram prestes a fugir, e assim a maioria vergonhosamente arruinou tudo. Pois os que os venceram cercaram de novo imediatamente a infantaria e, atacando por trás, os estraçalharam. Pompeu, que comandava a outra ala do exército, ao ver a sua cavalaria assim trucidada e fugindo, se descontrolou, esquecendo-se de que era Pompeu o grande, mas alguém a quem um Deus privou dos sentidos, retirou-se para sua tenda sem dizer uma palavra e ali se sentou esperando o que ia acontecer, até que todo o exército debandou. A vida de Júlio César, Plutarco, C 46, 120 d.C. Interpretação Catarina percebeu desde cedo a influência que uma amante pode ter sobre um homem no poder em seu próprio marido, Henrique II, teve uma das mais infames amantes, Diane de Poitiers. O que Catarina aprendeu com essa experiência foi que um homem como seu marido queria se sentir capaz de cativar uma mulher por seus próprios encantos e não por seu status, que ele tinha herdado e não fizera força nenhuma para conquistar. E essa necessidade tinha um enorme ponto cego em se a mulher agisse como se ela é quem estivesse sendo conquistada, o homem não notaria, com o passar do tempo, que a amante é que o controlava, como o fez Diane de Poitiers com Henrique. A estratégia de Catarina foi se aproveitar dessa fraqueza, usando-a como uma forma de conquistar e controlar os homens. Ela só precisava soltar as mulheres mais belas da corte, o seu esquadrão volante, sobre os homens que ela sabia terem a mesma vulnerabilidade do seu marido. Lembre-se em procure sempre paixões e obsessões incontroláveis. Quanto mais forte a paixão, mais vulnerável a pessoa? É curioso, pois as pessoas apaixonadas parecem fortes. Mas, de fato, elas estão simplesmente representando, distraindo as pessoas para que não vejam como realmente são fracas e impotentes. A necessidade que o homem sente de conquistar mulheres na verdade revela uma enorme impotência que há milhares de anos os faz de otários. Procure a parte mais visível das pessoas, a ganância, a luxúria, o medo intenso. Estas são emoções impossíveis de esconder e sobre as quais elas não têm o menor controle. E o que as pessoas não conseguem controlar, você controla por elas. Observância quarta. Arabella Huntington, esposa do grande magnata das estradas de ferro do século XIX, Colis P. Huntington, era de origem humilde e sempre lutou pelo reconhecimento social entre seus pares ricaços. Quando dava uma festa na sua mansão em São Francisco, quase ninguém da elite social comparecia e eles a viam como uma mulher interesseira, diferente deles. Devido à fabulosa riqueza do marido, os marchandes a cortejavam, mas com tamanha condescendência que obviamente a consideravam uma nova rica. Só um homem importante a tratava de outra forma, o marchand Joseph Duveen. No início do seu relacionamento com Arabella, Duveen não se esforçou para lhe vender peças de arte muito caras. Pelo contrário, ele acompanhava as lojas elegantes, conversava sem parar sobre rainhas e princesas que ele conhecia e outras coisas desse tipo. Finalmente, ela pensou, ali estava um homem que a tratava como uma igual, até superior, na alta sociedade. Enquanto isso, se Duveen não tentava lhe vender peças de arte, sutilmente ia educando Arabella de acordo com as suas próprias ideias estéticas, e isto é, que a melhor arte era a mais cara. E depois que ela tivesse absorvido a sua maneira de ver as coisas, Duveen agiria como se ela sempre tivesse tido um gosto sofisticado, como se mesmo antes de o conhecer ela já possuísse um profundo gosto estético. Quando Collins Huntington morreu, em 1900, Arabella herdou uma fortuna e imediatamente começou a comprar quadros caros, de Rembrandt e Velázquez, por exemplo, e só de Duveen. Anos depois, Duveen lhe vendeu o Blue Boy de Gás Borogo pelo preço mais alto já pago por uma obra de arte na época, uma aquisição espantosa para uma família que nunca tinha se mostrado muito interessada por coleções. Interpretação Joseph Duveen compreendeu logo Arabella e o que a interessava em ela queria se sentir importante, à vontade e em sociedade. Profundamente insegura porque vinha de uma classe inferior, ela precisava da confirmação do seu novo status social. Duveen esperou. Em vez de se apressar tentando convencê-la a colecionar obras de arte, ele sutilmente começou a trabalhar as suas fraquezas. Ele a fez sentir que merecia a sua atenção, não por ser a mulher de um dos homens mais ricos do mundo, mas por sua própria personalidade e isto a deixou totalmente derretida. Duveen nunca foi condescendente com Arabella, em vez de ficar dissertando, ele ia lhe incutindo indiretamente as suas ideias. Consequentemente, ela se tornou uma das suas melhores e mais fiéis clientes e também comprou The Blue Boy. A necessidade que as pessoas têm de confirmação e reconhecimento, de se sentirem importantes, é o melhor tipo de fraqueza a explorar. Primeiro, é quase universal, segundo, explorá-la é facílimo. Basta você encontrar um jeito de fazer as pessoas se sentirem seguras do seu bom gosto, da sua posição social, da sua inteligência. Uma vez fisgado o peixe, você pode ficar lidando linha sempre, você está preenchendo um papel positivo, dando a elas o que elas não conseguem sozinhas. Talvez jamais desconfiem de que você as está influenciando e se desconfiarem talvez não se importem com isso, porque você está fazendo com que elas se sintam seguras e isso não tem preço. Observância V Em 1862, o rei Guilherme da Prússia nomeou Otto von Bismarck Premier e Ministro das Relações Exteriores. Bismarck era conhecido por sua ousadia, sua ambição e seu interesse em reforçar as forças armadas. Rodeado de liberais no governo e no gabinete, políticos que já queriam limitar seus poderes, foi muito perigoso para Guilherme colocar Bismarck nesta sensível posição. Sua mulher, a Rainha Augusta, tinha tentado dissuadilo mais, embora em geral ela conseguisse exercer a sua influência sobre ele, desta vez Guilherme se manteve firme. Bismarck era primeiro-ministro há apenas uma semana quando discursou de improviso para um grupo de ministros tentando convencê-los da necessidade de aumentar o exército. Ele terminou dizendo, em as grandes questões da época serão decididas, não com discursos e resoluções da maioria, mas com ferro e sangue. A notícia do seu discurso espalhou-se imediatamente por toda a Alemanha. A Rainha gritou com o marido dizendo que Bismarck era um militarista bárbaro que estava querendo usurpar o controle da Prússia e que Guilherme tinha de exonerá-lo. Os liberais no governo concordavam com ela. O protesto foi tão veemente que Guilherme começou a temer acabar no cada falso, como Luís XVI da França, se mantivesse Bismarck como primeiro-ministro. Bismarck sabia que tinha de falar com o rei antes que fosse tarde demais. Ele também sabia que tinha feito uma besteira e que deveria ter temperado suas palavras inflamadas. Mas, analisando melhor a sua estratégia, ele resolveu não se desculpar e, sim, fazer exatamente o oposto. Bismarck conhecia bem o rei. Quando os dois homens se encontraram, Guilherme, previsivelmente, estava agitadíssimo por causa da mulher. Ele reiterou o seu medo de morrer na guilhotina. Mas Bismarck respondeu apenas, sim, então morreremos. Devemos morrer mais cedo ou mais tarde, e haverá modo mais honroso de morrer? Eu morrerei lutando em defesa do meu rei e senhor. Vossa majestade morreria selando com o próprio sangue seus direitos reais concedidos pela graça de Deus. Seja no patíbulo ou no campo de batalha, não faz diferença quando se arrisca a vida em defesa de direitos concedidos pela graça divina. E assim ele foi, apelando para o senso de dignidade de Guilherme e para a majestade da sua posição como chefe do exército. Como o rei deixava que as pessoas o influenciassem? A honra da Alemanha não era mais importante do que sofismar sobre palavras? Não só o primeiro-ministro convenceu o rei a enfrentar a mulher e o parlamento, como o convenceu a aumentar o exército, o objetivo de Bismarck desde o início. Interpretação Bismarck sabia que o rei se sentia intimidado pelos que o cercavam. Ele sabia que Guilherme tinha uma formação militar e um profundo senso de dignidade, e que se sentia envergonhado da sua covardia diante da mulher e do seu governo. Guilherme intimamente ansiava ser um grande e poderoso rei, mas não ousava expressar a sua ambição porque temia terminar como Luís XVI. Enquanto uma exibição de coragem em geral esconde a timidez de um homem, a timidez de Guilherme ocultava a sua necessidade de se mostrar corajoso e bater no peito. Bismarck percebeu um desejo de glória sob a máscara pacifista de Guilherme e jogou com a insegurança do rei quanto à sua masculinidade, conduzindo finalmente a três guerras e a criação de um império germânico. A timidez é uma potente fraqueza a explorar. Almas tímidas em geral desejam ser o oposto, ser Napoleões. Mas não possuem a força interior. Você, em essência, pode se tornar o Napoleão delas, forçando-as a tomar atitudes ousadas que atenderão às suas necessidades ao mesmo tempo em que também as faz depender de você. Lembre-se e procure os opostos e não acredite nas aparências. Imagem no ponto nevrálgico Seu inimigo tem segredos guardados, pensamentos que ele não revela. Mas eles vêm à tona de uma forma incontrolável. Existe ali em algum lugar um ponto frágil na cabeça, no coração, na barriga. Uma vez encontrado, coloque ali o dedo e aperte. Autoridade em descubra o ponto fraco de cada homem. Esta é a arte de colocar em ação a vontade deles. É preciso mais habilidade do que resolução. Você precisa saber onde tocar. Cada vontade tem um motivo especial que varia de acordo com o gosto. Todos os homens são idólatras, alguns da fama, outros do interesse próprio, a maioria do prazer. Sabendo a origem principal dos motivos de um homem, você tem a chave para a vontade dele. Baltazar Gracián, de 1601 a 1658. O inverso. Tirar proveito da fraqueza alheia tem um grande risco e você pode desencadear uma ação que não conseguirá controlar. Nos seus jogos de poder, você prevê vários movimentos e planeja de acordo com eles. E você explora o fato de que as outras pessoas são mais emocionais e incapazes de tal previsão. Mas se você se aproveita das vulnerabilidades delas, das áreas sobre as quais elas têm menos controle, poderá desencadear emoções que alterarão seus planos. Force o tímido a ser ousado e ele poderá exagerar, responda à necessidade que ele tem de atenção e reconhecimento e ele poderá precisar de mais do que você quer lhe dar. O elemento impotente, infantil, do qual você está se aproveitando pode se virar contra você. Quanto mais emocional for a fraqueza, maior o potencial de risco. Conheça os limites deste jogo, portanto, e não se deixe entusiasmar pelo controle que tem sobre suas vítimas. Você quer o poder, não a emoção do controle. Lei 34. Seja aristocrático ao seu próprio modo, a a j a como um rei para ser tratado como tal. Julgamento. A maneira como você se comporta em geral determina como você é tratado, a longo prazo, aparentando ser vulgar ou comum, você fará com que as pessoas o desrespeitem. Pois um rei respeita a si próprio e inspira nos outros o mesmo sentimento. Agindo com realeza e confiança nos seus poderes, você se mostra destinado a usar uma coroa. Há a lei transgredida. Em julho de 1830, estourou uma revolução em Paris que obrigou o rei, Carlos X, a abdicar. Uma comissão formada pelas mais importantes autoridades da terra se reuniu para escolher um sucessor e o homem que eles escolheram foi Luiz Felipe, duque de Orleans. Não perca jamais o respeito por si próprio, nem fique muito à vontade consigo mesmo quando estiver sozinho. Deixe que a sua integridade seja o seu próprio modelo de retidão e confie mais na severidade do seu próprio julgamento do que em todos os preceitos externos. Abandone a conduta indecorosa, mas pelo respeito à sua própria virtude do que à censura da autoridade externa. Respeite-se, e não precisará do tutor imaginário de Sêneca. Baltazar Graciã, de 1601 a 1658. Desde o início estava claro que Luiz Felipe seria um rei diferente, e não só porque ele era de um outro ramo da família real, ou porque não havia herdado a coroa, mas a receberá de uma comissão, colocando a sua legitimidade em dúvida. Mas porque não gostava das cerimônias e das armadilhas da realeza, ele tinha mais amigos banqueiros do que nobres, e seu estilo não era o de criar um novo tipo de governo aristocrático, como fizera Napoleão, mas minimizar o seu status, para se misturar melhor com os homens de negócio e com a classe média que o chamara para liderá-los. Assim, os símbolos associados a Luiz Felipe não são o cetro nem a coroa, mas o chapéu cinza e o guarda-chuva que usava para passear orgulhosamente pelas ruas de Paris, como se fosse um burguês. Quando Luiz Felipe convidou James Rotéldio, o banqueiro mais importante da França, para ir ao seu palácio, tratou-o como um igual. E, ao contrário do rei anterior, não só conversou de negócios com Messier Rotéldio como foi literalmente só sobre isso que ele falou, pois adorava dinheiro e tinha juntado uma enorme fortuna. Conforme o reinado do rei burguês ia se arrastando a duras penas, o povo começou a desprezá-lo. A aristocracia não suportava a visão de um rei pouco aristocrático, e em poucos anos o destituíram do cargo. Ao mesmo tempo, a crescente classe dos pobres, inclusive os radicais que tinham enxotado o rei Carlos X, não estava satisfeita com um governante que não agia como um rei nem governava como um homem do povo. Os banqueiros, que eram os maiores credores de Luiz Felipe, perceberam logo que eram eles que controlavam o país, não ele, e o tratavam com um crescente desprezo. Um dia, no início de uma viagem de trem organizada para a família real, James Rotéldio o censurou e em público por chegar atrasado. Um dia, o rei fora notícia por tratar o banqueiro de igual para igual, agora o banqueiro o tratava como um inferior. Consequentemente, as insurreições do operariado que haviam derrubado o antecessor de Luiz Felipe voltaram a acontecer, e o rei exabafou a força. Mas o que ele estava defendendo tão brutalmente? Não a instituição da monarquia, que ele desdenhava, nem uma república democrática, que o seu governo impedia. O que ele estava realmente defendendo era o que parecia, era a sua própria fortuna, e as fortunas dos banqueiros, o que não era uma forma de inspirar lealdade entre os cidadãos. No início de 1848, franceses de todas as classes começaram a se manifestar a favor de reformas eleitorais que tornariam o país realmente democrático. Em fevereiro, as manifestações ficaram violentas. Para placar o populacho, Luiz Felipe despediu seu primeiro-ministro e nomeou para substituí-lo um liberal. Mas isto criou o efeito contrário ao desejado, o povo sentiu que poderia influenciar o rei. As manifestações se transformaram numa revolução de verdade, com tiroteios e barricadas nas ruas. Na noite de 23 de fevereiro, uma multidão de parisienses cercou o palácio. Com uma rapidez que apanhou a todos de surpresa, Luiz Felipe abdicou naquela mesma noite e fugiu para a Inglaterra. Ele não deixou sucessor, nem mesmo como sugestão por todo o seu governo faliu e se desfez como um circo itinerante que deixa a cidade. Interpretação Luiz Felipe conscientemente desfez a aura que pertence naturalmente a reis e líderes. Zombando do simbolismo da grandeza, ele acreditou no alvorecer de um novo mundo, onde os governantes deveriam agir e ser como cidadãos comuns. Ele estava certo em um novo mundo, sem reis e rainhas, estava sem dúvida a caminho. Ele errou profundamente, entretanto, ao prever uma mudança na dinâmica do poder. O chapéu e o guarda-chuva burgueses do rei divertiram os franceses no início, mas em breve começaram a irritar. O povo sabia que Luiz Felipe não era igual a eles, que o chapéu e o guarda-chuva não passavam de um truque para incentivar a fantasia de que o país tinha de repente ficado mais igual. Na verdade, a divisão da riqueza nunca foi maior. Os franceses esperavam que o seu governante fosse vistoso, tivesse mais presença. Mesmo um radical como Robespierre, que assumirá o poder por um breve período durante a Revolução Francesa cinquenta anos antes, tinha compreendido isso, e certamente Napoleão, que transformará a República Revolucionária num regime imperial, sentirá isso na pele. Na verdade, assim que Luiz Felipe fugiu de Sena, os franceses revelaram o seu real desejo e elegeram como presidente o sobrinho-neto de Napoleão. Era quase um desconhecido, mas esperavam que ele recriasse a poderosa aura do grande general, apagando a lembrança desagradável do rei burguês. Gente poderosa pode se sentir tentada a fingir uma aura de gente comum, procurando criar a ilusão de que elas e seus súditos ou subalternos são basicamente iguais. Mas as pessoas a quem este gesto falso pretende impressionar percebem logo. Compreendem que não estão recebendo mais poder, que só parece que estão compartilhando do destino da pessoa poderosa. O único tipo de toque plebeu que funciona foi utilizado por Franklin Roosevelt, um estilo que dizia que o presidente compartilhava com o povo os seus valores e objetivos, mesmo continuando um aristocrata de coração. Ele nunca fingiu desfazer essa distância da multidão. Líderes que tentam anular essa distância usando uma falsa camaradagem perdem aos poucos a capacidade de inspirar lealdade, medo ou amor. Em vez disso, eles inspiram desprezo. Como Luiz Felipe, eles são vulgares demais até para merecer a guilhotina, o melhor que podem fazer é desaparecer na calada da noite, como se nunca tivessem existido. Há a lei observada. Quando Cristóvão Colombo estava tentando encontrar um patrocinador para suas lendárias viagens, muitos acreditavam que ele vinha da aristocracia italiana. Esta ideia passou para a história numa biografia escrita depois da morte do explorador por seu filho, que o descreve como descendente de um conde Colombo do castelo de Cucaro, em Montferrat. Colombo, por sua vez, dizia-se descendente do lendário general romano Colonius, e dois dos seus primos em primeiro grau eram supostamente descendentes diretos de um imperador de Constantinopla. Uma ilustre origem, sem dúvida. Mas era apenas uma ilustre fantasia, pois Colombo na verdade era filho de Domênico Colombo, humilde tecelão que abriu uma casa de vinhos quando Cristóvão era rapaz, e depois ganhou a vida vendendo queijos. Hipocleide em Sicilm. Na geração seguinte, a família ficou ainda mais famosa pela distinção que lhe foi conferida por Cleis Tênis, mestre de Sicilm. Cleis Tênis tinha uma filha, agarista, que ele desejava se casar-se com o melhor homem de toda a Grécia. Portanto, durante os Jogos Olímpicos, ao vencer a Corrida de Bigas, ele anunciou em público que o grego que se julgasse bom o bastante para ser genro de Cleis Tênis deveria se apresentar em Sicilm dali a 60 dias, ou mais cedo, se desejasse, porque ele pretendia, no ano seguinte ao 60º dia, casar a filha com o seu futuro noivo. Cleis Tênis mandou construir uma pista de corrida e uma arena especialmente para a ocasião, e logo os pretendentes começaram a chegar, todos os homens de nacionalidade grega que tinham algum motivo para se orgulhar do seu país ou de si próprio, e Cleis Tênis começou perguntando a cada um dos numerosos pretendentes o nome do seu país e da sua família. Depois os hospedou na sua casa durante um ano para conhecê-los bem, conversando com eles às vezes isoladamente, outras em conjunto, e testando a masculinidade, o temperamento, a educação e os bons modos de cada um, um porém o teste mais importante foi o comportamento à mesa de jantar. Tudo isso aconteceu enquanto permaneciam em Sicíon, e o tempo todo ele os treinou muito bem. Por um motivo ou outro, foram os dois atenienses que melhor impressionaram Cleis Tênis e dos dois, o filho de Tizander, Hipocleides, veio a ser o preferido. Finalmente chegou o dia do noivado e Cleis Tênis teve que declarar a sua escolha. Ele comemorou o dia sacrificando cem bois e depois oferecendo um banquete, para o qual foram convidados não só os pretendentes como também todas as pessoas importantes de Sicíon. No término do banquete, os pretendentes começaram a competir entre eles na arte da música e da conversação. Nas duas, foi Hipocleides quem se mostrou de longe o mais hábil até que, no final, com uma farta distribuição de vinho, ele pediu ao flautista que tocasse para ele dançar. Ora, poderia muito bem ser que ele dançasse para a sua própria satisfação, mas Cleis Tênis, que observava o espetáculo, começou a ter sérias dúvidas. Logo em seguida, após uma breve pausa, Hipocleides pediu que lhe trouxessem uma mesa, trouxeram, e Hipocleides, subindo nela, dançou primeiro as danças laconianas, depois algumas danças áticas, e acabou de cabeça para baixo marcando o compasso com as pernas para o ar. As danças laconianas e áticas já tinham sido bem ruins, mas Cleis Tênis, embora já estivesse detestando a ideia de ter um genro assim, controlava-se para não explodir de raiva. Ao ver Hipocleides marcando o ritmo com as pernas para cima, porém, não suportou mais. Filho de Tisandir, gritou ele, você fez o seu casamento dançar. Histórias de Heródoto, século V a.C. O próprio Colombo criou o mito da sua nobre linhagem, porque desde o início sentiu que o destino lhe reservava coisas importantes e que ele possuía uma certa realeza no sangue. Consequentemente, ele agia como se realmente viesse de uma família nobre. Depois de uma tranquila carreira como mercador num barco comercial, Colombo, original de Gênova, se estabeleceu em Lisboa. Usando a história inventada da sua origem nobre, ele se casou com uma moça de uma família muito conhecida de Lisboa e bem relacionada com a realeza portuguesa. Por intermédio dos parentes da esposa, Colombo arranjou um encontro com o rei de Portugal, João II, a quem solicitou um financiamento para uma viagem ao Ocidente visando a descobrir um caminho mais curto para a Ásia. Em troca de anunciar em nome do rei todas as descobertas que fizesse, Colombo queria uma série de direitos, o título de grão almirante do mar oceânico, o título de vice-rei de todas as terras encontradas e 10% do futuro comércio com elas. Todos esses direitos seriam hereditários e para sempre. Colombo fez estas exigências mesmo tendo sido antes um simples mercador, não conhecesse quase nada de navegação, não soubesse usar um quadrante e nunca tivesse liderado um grupo de homens. Além do mais, sua petição não incluía detalhes de como ele realizaria seus planos, apenas vagas promessas. Quando Colombo terminou a sua apresentação, João II sorriu indelicadamente recusou a oferta, mas deixou uma porta aberta. Nessa ocasião, Colombo deve ter notado algo de que jamais se esqueceria e mesmo recusando o pedido de um marinheiro, o rei o tratou com respeito. Não riu de Colombo nem questionou suas origens e credenciais. De fato, o rei ficou impressionado com a ousadia dos pedidos de Colombo e se sentiu nitidamente à vontade na companhia de um homem que agia com tanta confiança. A reunião deve ter convencido Colombo do seu instinto, impedindo o impossível. Ele elevou na mesma hora o seu status, pois o rei supus que, a não ser que o homem que se valoriza tanto fosse louco, o que Colombo não parecia ser, ele deveria merecer respeito. Poucos anos depois, Colombo mudou-se para a Espanha. Usando as conexões portuguesas, ele se instalou nos círculos mais altos da corte espanhola, recebendo subsídios de lustres financistas e dividindo a mesa com duques e príncipes. Para todos, ele repetia o pedido de financiamento para uma viagem ao Ocidente e também os direitos que exigirá de João II. Alguns, como o poderoso duque de Medina, quiseram ajudar mas não puderam, não tinham poder para lhe dar os títulos e direitos que ele queria. Mas Colombo não desistiu. Percebeu logo que só uma pessoa poderia satisfazer as suas exigências na Rainha Isabel. Em 1487, finalmente ele conseguiu ser recebido pela Rainha e, apesar de não convencê-la a patrocinar a viagem, ele a deixou encantada e se tornou um frequentador assíduo do Palácio. Em 1492, os espanhóis finalmente expulsaram os invasores mouros que séculos antes haviam se apropriado de parte do país. Com o tesouro aliviado dos custos de uma guerra, Isabel achou que agora poderia atender ao pedido do seu amigo explorador e resolveu financiar três navios, equipamentos, os salários da tripulação e uma modesta remuneração para Colombo. E, o mais importante, mandou redigir um contrato concedendo a Colombo os títulos e direitos de que ele tanto fazia a questão. Só ele negou, e isso nas letrinhas miúdas do documento, luz 10% de todas as rendas das terras descobertas, uma exigência absurda, visto que ele não aceitava um limite de tempo. Se a cláusula tivesse permanecido no contrato, Colombo e seus herdeiros teriam se transformado na família mais rica do planeta. Colombo não leu as letrinhas miúdas. Satisfeito porque suas exigências tinham sido aceitas, Colombo levantou âncoras naquele mesmo ano em busca de uma passagem para a Ásia. Antes de partir, teve o cuidado de contratar o melhor navegador que conseguiu encontrar para ajudá-lo a chegar até lá. A missão não encontrou a passagem, mas quando Colombo solicitou a rainha o financiamento para outra viagem ainda mais ambiciosa no ano seguinte, ela concordou. Já via Colombo como alguém destinado a grandes feitos. Interpretação Como explorador, Colombo era medíocre na melhor das hipóteses. Conhecia menos o mar do que o marinheiro médio de um dos seus navios, não soube determinar a latitude e longitude de suas descobertas, confundiu vastos continentes com ilhas e tratava a tripulação muito mal. Mas para uma coisa ele tinha talento e ele sabia vender a sua imagem. De que outra forma explicar como o filho de um vendedor de queijos, um simples mercador, caiu nas graças das melhores famílias aristocráticas e da realeza? Colombo tinha um incrível poder de encantar a nobreza e tudo isso vinha da maneira como ele se comportava. Ele projetava uma confiança totalmente desproporcional com os seus meios. E a sua confiança não era a autopromoção agressiva e desagradável do novo rico, era uma autoconfiança calma e tranquila. De fato, era a mesma confiança demonstrada em geral pelos próprios nobres. Os poderosos das antigas aristocracias não sentiam necessidade de se afirmar, sendo nobres, sabiam que mereciam sempre mais e exigiam isso. No caso de Colombo, portanto, eles sentiram uma instantânea afinidade, pois ele se comportava exatamente como eles era acima da multidão destinado à grandeza. Compreenda, e está em seu poder fixar o seu próprio preço. A maneira como você se comporta reflete o que você pensa de si mesmo. Se você pede pouco, arrasta os pés e abaixa a cabeça. As pessoas acharão que isto reflete o seu caráter. Mas este comportamento não é você, é só como você escolheu se apresentar aos outros. Você pode com a mesma facilidade apresentar a fachada de Colombo em leveza, confiança e a impressão de ter nascido para usar uma coroa. Com todos os grandes impostores existe uma ocorrência notável a qual eles devem o seu poder. No próprio ato da fraude eles são dominados pela crença em si mesmo, e é isto que vai transparecer de forma tão milagrosa e atraente para os que o cercam. Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900. As chaves do poder. Na infância, começamos nossas vidas com grande exuberância, esperando e exigindo tudo do mundo. Isto em geral se transporta para nossas primeiras incursões pela sociedade quando iniciamos nossas carreiras. Mas com a idade, as rejeições e os fracassos que experimentamos estabelecem limites que se tornam cada vez mais firmes com o tempo. Esperando menos do mundo, aceitamos limitações que na realidade somos nós que nos impomos. Começamos a fazer mesuras e a nos desculpar até pelas solicitações mais simples. A solução para tamanha restrição de horizontes é nos forçarmos deliberadamente a tomar a direção oposta e minimizar os fracassos e ignorar as limitações, exigir e esperar como quando éramos crianças. Para isso, é necessário aplicar a nós mesmos uma estratégia. Chame-a de estratégia da coroa. A estratégia da coroa se baseia num simples encadear de causas e efeitos em se acreditarmos que estamos destinados a grandes coisas. Nossa crença se irradiará, assim como a coroa cria uma aura em torno do rei. Esta irradiação contagiará as pessoas que nos cercam, que pensarão que devemos ter algum motivo para estarmos tão confiantes. As pessoas que usam coroas parecem não perceber limites para o que podem pedir e conseguir. Isto também irradia. Os limites e as fronteiras desaparecem. Use a estratégia da coroa e você se surpreenderá com a frequência dos resultados. Tome como exemplo as crianças felizes que pedem tudo o que querem e conseguem. Suas grandes expectativas são o seu charme. Os adultos sentem prazer em satisfazer seus desejos, assim como Isabel sentiu prazer em ceder aos desejos de Colombo. Ao longo de toda a história, as pessoas de origem plebeia, as Teodora de Bizâncio, os Colombo, os Beethoven, os Disraeli, conseguiram fazer funcionar a estratégia da coroa, acreditando com tamanha firmeza na sua própria grandeza que ela se realizou. O truque é simples e deixe-se dominar pela autoconfiança. Mesmo sabendo estar de certa forma se iludindo, haja como um rei. Provavelmente será tratado como tal. A coroa pode distinguir você das outras pessoas, mas depende de você tornar essa distinção real, você tem que agir de modo diferente, mostrar a sua distância dos outros. Uma forma de enfatizar a sua diferença é agir sempre com dignidade, não importam as circunstâncias. Luiz Felipe não dava ideia de ser diferente das outras pessoas, ele era o rei banqueiro. E quando os súditos o ameaçaram, ele cedeu. Todos perceberam isso e se aproveitaram. Sem dignidade aristocrática e firmeza de propósito, Luiz Felipe parecia um impostor e foi fácil derrubar a coroa da sua cabeça. Não se deve confundir a atitude de rei com arrogância. A arrogância pode parecer um direito do rei, mas na verdade trai insegurança. É o oposto de um comportamento aristocrático. Aile Selassie, que governou a Etiópia por mais de 40 anos, desde 1930, foi um dia um jovem chamado Lista Fari. Ele vinha de uma família nobre, mas não tinha nenhuma chance de assumir o poder, pois estava longe na linha de sucessão do rei que ocupava o trono na época, Menélix II. Não obstante, desde muito jovem ele exibia uma autoconfiança e um comportamento aristocrático que surpreendiam a todos. Aos 14 anos, Tafari foi viver na corte, onde imediatamente impressionou Menélix e se tornou seu favorito. A graça de Tafari diante das críticas, a sua paciência e a sua calma autoconfiante fascinaram o rei. Os outros jovens nobres, arrogantes, fanfarrões e invejosos, tentavam intimidar aquele adolescente franzino que gostava de ler. Mas ele jamais se zangava e isso teria sido um sinal de insegurança, a que ele não se rebaixaria. Havia gente à sua volta achando que ele um dia ia chegar lá em cima, pois agia como se já estivesse lá. Anos depois, em 1936, quando os fascistas italianos tomaram a Etiópia e Tafari, agora com o nome de Aile Selassie, estava exilado, ele se dirigiu à Liga das Nações para protestar em defesa do seu país. Os italianos na plateia o importunaram com a partes violentos, mas ele manteve a pose digna, como se nada o afetasse. Isto colocou em posição de superioridade enquanto fazia os adversários parecerem ainda mais desagradáveis. A dignidade, de fato, é invariavelmente a máscara que se deve assumir em circunstâncias difíceis, é como se nada pudesse afetar você, e você tem todo o tempo do mundo para responder. É uma atitude extremamente poderosa. Um comportamento aristocrático tem outras utilidades. Os farsantes há muito sabem o quanto vale uma fachada aristocrática, ela desarma as pessoas e as faz menos desconfiadas, ou então as intimida e as coloca na defensiva, e como o conde Vitor Lust sabia, uma vez na defensiva o otário estava perdido. O trambiqueiro Yellow Kid Virell também costumava assumir a aparência de homem de posses, junto com um certo ar de indiferença que combina tão bem com eles. Aludindo a algum método mágico de fazer dinheiro, ele se mantinha distante, como um rei, transpirando confiança como se fosse mesmo fabulosamente rico. Os otários imploravam para entrar na farsa, para ter uma chance de participar da riqueza que ele tão claramente exibia. Finalmente, para reforçar os truques psicológicos secretos envolvidos na projeção de um comportamento aristocrático, existem as estratégias externas que ajudam você a criar esse efeito. Primeiro, a estratégia de Colombo em exija sempre com ousadia. Coloque o seu preço bem alto e não ceda. Segundo, com dignidade, procure a pessoa no andar mais alto do prédio. Isto colocará você imediatamente no mesmo plano do principal executivo que você está atacando. É a estratégia de Davi Golias e ao escolher um grande adversário, você cria aparência de grandeza. Terceiro, presentei de alguma forma os que estão acima de você. Esta é a estratégia dos que tem um patrono e ao dar ao patrono um presente, você está basicamente dizendo que vocês dois são iguais. É o velho jogo de dar para receber. Quando o escritor renascentista Pietro Aretino quis o Duque de Mantua como seu próximo patrono, ele sabia que se fosse servir o Duque não lhe daria valor, portanto aproximou-se do Duque com presentes, neste caso quadros do amigo do escritor, Ticiano. A aceitação dos presentes criou uma espécie de igualdade entre Duque e escritor, o Duque ficou à vontade sentindo que lidava com um homem da sua própria estampa aristocrática e patrocinou. E patrocinou o Aretino generosamente. A estratégia do presente é sutil e brilhante porque você não implora, você pede ajuda de uma forma digna que sugere igualdade entre as duas pessoas e um deles simplesmente acontece de ter o dinheiro. Lembre-se, é você que define o seu próprio preço. Peça menos e é isso que conseguirá. Peça mais e estará sinalizando que vale uma fortuna. Mesmo aqueles que lhe viram as costas o respeitam por sua autoconfiança e você nem imagina como esse respeito acabará se revelando o compensador. Imagem em A Coroa Coloque-a sobre a cabeça e adote uma atitude diferente numa autoconfiança tranquila porém irradiante. Não revele dúvidas, não perca a sua dignidade sobre a coroa ou ela não lhe caberá. Parecerá destinada a alguém mais merecedor. Não espere ser coroado, os grandes imperadores coroaram a si próprios autoridade em todos devem agir com realeza a seu próprio modo. Que todas as suas ações, mesmo não sendo as de um rei, sejam, na sua própria esfera, merecedoras de um deles. Seja sublime nas suas ações, distante nos seus pensamentos e em tudo o que fizer mostre que merece ser rei, mesmo não o sendo de verdade. Baltasar Graciã de 1601 a 1658 O inverso A ideia por trás da aparência de segurança aristocrática é distinguir-se dos outros, mas o exagero será a sua ruína. Não cometa o erro de pensar que vai se distinguir humilhando os outros. Também não é uma boa ideia ficar muito acima da multidão, você se torna um alvo fácil. E há momentos em que uma pose aristocrática é eminentemente perigosa. Carlos I, rei da Inglaterra na década de 1640, se viu diante de um profundo desencanto do público com a monarquia como instituição. Por todo o país estouravam rebeliões lideradas por Oliver Cromwell. Se Carlos tivesse tido visão para reagir aos tempos, apoiando reformas e demonstrando que estava sacrificando parte do seu poder, a história talvez fosse diferente. Mas ele adotou uma pose ainda mais aristocrática, parecendo ofendido com o ataque ao seu poder e à divina instituição da monarquia. Sua rígida realeza ofendeu o povo e instigou mais revoltas. E no final, Carlos perdeu a cabeça, literalmente. Compreenda, em você está irradiando autoconfiança, não arrogância ou desdém. Finalmente, é verdade que você às vezes adquire um certo poder afetando uma espécie de vulgaridade grosseira, cujo exagero acaba sendo divertido. Mas à medida que você ganha porque ultrapassa os limites, distinguindo-se dos outros por parecer ainda mais vulgar, do que eles, esse jogo se torna perigoso e sempre haverá gente mais vulgar do que você e facilmente o substituirão por alguém mais jovem e pior do que você. Lei 35 Domine a arte de saber o tempo certo. Julgamento Jamais demonstre estar com pressa, a pressa atrai a falta de controle de si mesmo e do tempo. Mostre-se sempre paciente, como se soubesse que tudo acabará chegando até você. Torne-se um detetive do momento certo, fareja o espírito dos tempos, as tendências que o levarão ao poder. Aprenda a esperar quando ainda não é hora e atacar ferozmente quando for propício. A lei observada começando a vida como um inexpressivo professor de seminário francês, José Fouché vagou de cidade em cidade durante a maior parte da década de 1780, ensinando matemática a meninos. Mas ele nunca se comprometeu totalmente com a igreja, nunca se ordenou padre, tinha planos maiores. Esperando pacientemente a sua chance, ele manteve suas opções em aberto. E, quando estourou a Revolução Francesa, em 1789, Fouché não esperou mais em livrou-se da batina, deixou crescer os cabelos e se tornou um revolucionário. Pois esse era o espírito da época. Perder o barco neste momento crítico significaria o desastre. Fouché não perdeu o barco em fazendo amizade com o líder revolucionário Robespierre, ele rapidamente ascendeu nas fileiras rebeldes. Em 1792, a cidade de Nantes elegeu Fouché como seu representante na Convenção Nacional a criada naquele ano para estruturar uma nova Constituição para uma República Francesa. A lição de Sertório A força de Sertório estava agora aumentando rapidamente, pois todas as tribos entre o Ébro e os Pirineus estavam do seu lado e as tropas vinham em bandos todos os dias juntar-se a ele de todas as regiões. Ao mesmo tempo, ele estava preocupado com a falta de disciplina e com o excesso de segurança desses bárbaros recém-chegados, que gritavam para que ele atacasse o inimigo e não tinham paciência com suas táticas proteladoras, e ele, portanto, tentou convencê-los com argumentos. Mas, ao ver que estavam descontentes e continuavam pressionando com suas exigências apesar das circunstâncias, ele deixou que fizessem como queriam e travassem combate com o inimigo, ele esperava que sofressem uma grave derrota sem serem totalmente esmagados, e que isto os deixaria mais dispostos a obedecer às suas ordens no futuro. Tudo ocorreu como ele esperava excertório foi salvá-los, providenciou um ponto de reunião para os fugitivos e os levou sãos e salvos de volta para o acampamento. O seu próximo passo foi reanimar seus espíritos abatidos, e assim, passados alguns dias, ele convocou uma reunião geral. Antes arranjou dois cavalos, um velho e fraco, o outro grande, saudável e com uma cauda graciosa, notável pela espessura e beleza da crina. Ao lado do cavalo fraco colocou um homem forte alto, e ao lado do cavalo enérgico, um homem baixo e de físico mediano. Há um sinal, o homem forte agarrou a cauda do seu cavalo e tentou puxá-la em sua direção com toda a força, como se fosse arrancá-la, enquanto que o homem fraco começou a puxar um por um os pelos da cauda do cavalo forte. O homem forte, depois de puxar inutilmente com toda a sua força, e com isso divertir muitos espectadores, acabou desistindo, enquanto o homem fraco rapidamente, e sem muito esforço, desnudou toda a cauda do seu cavalo. Em seguida, Sertório se ergueu e disse, Agora vocês podem ver, meus amigos e aliados, que a perseverança é mais eficaz do que a força bruta, e que há muitas dificuldades que são insuperáveis se vocês tentarem fazer tudo de uma só vez, mas que cederão se vocês as dominarem pouco a pouco. A verdade é que um esforço firme e constante é irresistível, pois é assim que o tempo domina e vence as maiores forças da Terra. Ora, o tempo, vocês devem se lembrar, é um bom amigo e aliado para quem usa a inteligência para escolher o momento certo, e um inimigo perigosíssimo para quem se precipita na hora errada. A vida de Sertório, Plutarco, C46, 120 d.C. Quando Fouché chegou a Paris para assumir a sua cadeira na convenção, havia-se aberto uma violenta brecha entre os moderados e os radicais jacobinos. Fouché percebeu que a longo prazo nenhum dos dois lados sairia vitorioso. O poder raramente termina nas mãos dos que iniciam uma revolução, ou mesmo daqueles que a incentivam, o poder fica com quem a conduz a um desfecho. Era desse lado que Fouché queria estar? O seu senso de oportunidade era fantástico. Ele começou como um moderado, pois os moderados eram a maioria. Na hora de decidir quanto a executar ou não Luís XVI, entretanto, ele viu que o povo clamava pela cabeça do rei e deu o voto decisivo na favor da guilhotina. Agora ele tinha se tornado um radical conforme aumentavam as tensões em Paris, ele previu o risco de se associar demais a uma só facção e aceitou um posto na província, onde poderia passar despercebido por uns tempos. Meses depois, foi nomeado para o posto de proconsul em Lyons, onde supervisionou a execução de dezenas de aristocratas. Num determinado momento, entretanto, ele não quis mais saber de matanças, percebendo que o estado de espírito do país estava mudando e, apesar das mãos sujas de sangue, os cidadãos de Lyons o saudaram como um salvador de uma situação que ficou conhecida como terror. Até então, Fauché tinha jogado suas cartas com brilhantismo, mas em 1794 seu velho amigo Robespierre o chamou novamente a Paris para responder por suas ações em Lyons. Robespierre tinha sido a mola propulsora do terror. Havia feito rolar cabeças de esquerda e de direita, e a de Fauché, em que ele não confiava mais, parecia ser a próxima. Durante as semanas seguintes, a luta foi tensa e, enquanto Robespierre queixava-se abertamente de Fauché, acusando-o de ambições perigosas e pedindo a sua prisão, o ardiloso Fauché agia mais indiretamente, conquistando de manso o apoio daqueles que já estavam se cansando do controle ditatorial de Robespierre. Fauché estava dando tempo ao tempo. Ele sabia que quanto mais tempo conseguisse continuar vivo, mais cidadãos insatisfeitos ele poderia unir contra Robespierre. Ele precisava de amplo apoio antes de agir contra o poderoso líder, e ele o obteve entre os moderados e os jacobinos, jogando com o medo que todos tinham de Robespierre e medo de serem os próximos a ir para a guilhotina. Isso se consumou no dia 27 de julho. A convenção se virou contra Robespierre, interrompendo o seu longo discurso de sempre. Ele foi logo preso e, dias depois, a cabeça de Robespierre, e não a de Fauché, é que foi parar no sexto. Ao retornar à convenção depois da morte de Robespierre, Fauché fez a sua jogada mais inesperada em tendo liderado a conspiração contra Robespierre. Esperava-se que ele se sentasse ao lado dos moderados, mas, vejam só, ele mais uma vez mudou de lado, juntando-se à minoria. Ele percebeu nitidamente que haveria uma reação e ele sabia que a facção moderada que tinha executado Robespierre, e estava agora para assumir o poder, iniciaria uma nova rodada de terror, desta vez contra os radicais. Ficando do lado dos jacobinos, portanto, Fauché estava do lado dos futuros mártires, das pessoas que não seriam acusadas das perturbações que viriam a seguir. Juntar-se com o time que estava prestes a perder era um lance arriscado, é claro, mas Fauché deve ter calculado que conservaria a sua cabeça o tempo suficiente para agitar com calma o populacho contra os moderados e vê-los perder o poder. E, na verdade, embora os moderados pedissem a sua prisão em dezembro de 1795, e o teriam mandado para a guilhotina, já se passará muito tempo. As execuções tinham perdido a popularidade, e Fauché sobreviveu ao oscilar do pêndulo mais uma vez. Instalou-se um novo governo, o Diretório. Não era um governo jacobino, entretanto, e sim moderado, mais moderado do que o governo que havia imposto novamente o terror. Fauché, o radical, tinha conservado a sua cabeça, mas agora precisava se manter discreto. Ele esperou paciente no desvio durante vários anos, deixando que o tempo abrandasse qualquer rancor contra ele. Depois se aproximou do diretório e convenceu-os de que tinha uma nova paixão com colher informações secretas. Virou espião pago pelo governo, fez um trabalho excelente, e em 1799 foi recompensado com o cargo de ministro da polícia. Agora não só ele tinha autoridade como exigia que o seu serviço de espionagem se estendesse por toda a França, responsabilidade que reforçaria enormemente a sua natural habilidade para farejar para onde o vento estava soprando. Uma das primeiras tendências sociais que ele detectou, de fato, surgiu na pessoa de Napoleão um jovem general atrevido cujo destino ele viu logo estar associado ao futuro da França. Quando Napoleão desencadeou um golpe de Estado, em 9 de novembro de 1799, Fouché fingiu estar dormindo. Na verdade, ele dormiu o dia inteiro. Por esta ajuda indireta, deveria ser sua tarefa, afinal de contas, impedir um golpe militar, Napoleão o manteve como ministro da polícia no novo regime. Nos anos seguintes, Napoleão passou a confiar cada vez mais em Fouché. Deu até a esse ex-revolucionário um título, Duque de Otranto, e o recompensou com uma grande fortuna. Em 1808, entretanto, Fouché, sempre sintonizado com a época, percebeu que Napoleão estava em decadência. Sua guerra fútil com a Espanha, país que não representava nenhuma ameaça para a França, era indício de que ele estava perdendo o senso de limite. Não sendo o homem de naufragar junto com o navio, Fouché conspirou com Talleyrand para derrubar Napoleão. Embora a conspiração falhasse, que Talleyrand foi exonerado, Fouché ficou, mantido porém a rédeas curtas e ela divulgou um crescente descontentamento com o imperador, que parecia estar perdendo o controle. Em 1814, o poder de Napoleão ruiu e as forças aliadas finalmente o venceram. O governo seguinte foi uma restauração da monarquia, com o rei Luís XVIII, irmão de Luís XVI. Fouché, com o nariz sempre farejando a próxima guinada social, percebeu que Luís não ia durar muito e ele não tinha perspicácia de Napoleão. Fouché, mais uma vez, deu tempo ao tempo, escondendo-se longe dos refletores. Como desesperado, em fevereiro de 1815, Napoleão escapou da ilha de Elba, onde estava prisioneiro. Luís XVIII entrou em pânico e na sua política tinha afastado os cidadãos, que agora clamavam pela volta de Napoleão. Assim, Luís se voltou para o único homem que poderia talvez salvar a sua vida, Fouché, o ex-radical que havia mandado seu irmão, Luís XVI, para a guilhotina, mas que agora era um dos políticos mais populares e admirados da França. Fouché, entretanto, não ia tomar o partido de um perdedor e recusou o pedido de ajuda de Luís fingindo que ela era desnecessária, jurando que Napoleão jamais retornaria ao poder, embora sabendo do contrário. Pouco tempo depois, é claro, Napoleão e seu novo exército de cidadãos se aproximavam de Paris. O senhor XVI tinha dois filhos, um gostava de estudar e o outro, de guerrear. O primeiro expôs seus ensinamentos morais diante da corte admirada de Seagáin e foi nomeado tutor, enquanto o segundo falou de estratégia na corte belicosa de Seagáin e foi nomeado general. O paupérrimo senhor Men, ouvindo falar de tais proezas, mandou seus dois filhos seguirem o exemplo dos filhos de XVI. O primeiro expôs seus ensinamentos morais na corte de Seagáin, mas o rei de Seagáin disse, e no momento, os estados estão discutindo violentamente e todos os príncipes estão ocupados armando suas tropas até os dentes. Se eu der ouvidos ao palavrório deste moralista, em breve estaremos arrasados. E mandou castrar o sujeito. Enquanto isso, o segundo irmão exibiu seu gênio militar na corte de Vei. Mas o rei de Vei disse, o meu estado é fraco. Se eu confiar na força em vez da diplomacia, em breve estaremos arrasados. Se, por outro lado, eu deixar este provocador solto, ele irá oferecer seus serviços a outro estado e aí é que estaremos em dificuldades. E mandou cortar fora os pés do sujeito. Ambas as famílias fizeram exatamente a mesma coisa, uma no momento certo, mas a outra na hora errada. Portanto, o sucesso não depende de lógica, mas de ritmo. Lietesil, citado em The Chinese e Look Inglés, Denis Glodworth, 1967. Vendo seu reino prestes a entrar em colapso, sentindo que Fouché o havia traído, e certo de não desejar este homem capaz e poderoso no time de Napoleão, o rei Luiz mandou prender e executar Fouché. No dia 16 de março de 1815, a polícia cercou a carruagem de Fouché num boulevard de Paris. Seria este o seu fim? Talvez, mas não de imediato, Fouché contou à polícia que um ex-membro do governo não podia ser preso na rua. Eles acreditaram na história e o deixaram voltar para casa. Mais tarde, naquele mesmo dia, eles foram até lá e, mais uma vez, lhe deram voz de prisão. Fouché concordou, mas os oficiais teriam a bondade de permitir que um cavaleiro se lavasse e trocasse de roupa antes de deixar a sua casa pela última vez? A permissão foi dada e Fouché saiu da sala. O tempo foi passando e Fouché não voltava. Finalmente, os policiais foram até o quarto ao lado, onde viram uma escada encostada numa janela aberta, que dava para um jardim lá embaixo. Naquela dia e no dia seguinte a polícia vasculhou Paris atrás de Fouché, mas aí já se ouviam lá longe os canhões de Napoleão e o rei com toda a sua corte tinha fugido de Paris. Assim que Napoleão entrou em Paris, Fouché saiu do esconderijo. Havia ludibriado mais uma vez o carrasco. Napoleão saudou o seu ex-ministro de polícia e lhe devolveu com prazer o seu antigo posto. Durante os 100 dias que Napoleão permaneceu no poder, até Waterloo, foi basicamente Fouché quem governou a França. Depois da queda de Napoleão, Luís XVIII voltou ao trono e, como um gato com nove vidas, Fouché ficou para servir a mais um governo. Na essa hora o seu poder e influência eram tão grandes que nenhum rei ousava desafiá-lo. Interpretação Num período de tumultos sem precedentes, Joseph Fouché prosperou com o seu domínio da arte do oportunismo. Ele nos ensina muitas coisas importantes. Primeira, é importantíssimo reconhecer o espírito da época. Fouché sempre olhava dois passos à frente, descobria a onda que o levaria ao poder e embarcava nela. Você deve sempre trabalhar a favor dos tempos, prever reviravoltas e não perder o barco. Às vezes o espírito da época é obscuro e reconheça não pelo que é mais sonoro e óbvio, mas pelo que está escondido e adormecido. Procure os napoleões do futuro e não se prenda aos destroços do passado. Segunda, reconhecer os ventos prevalecentes não significa necessariamente seguir com eles. Qualquer movimento social potente cria uma forte reação, é mais sensato prever que reação será essa, como fez Fouché depois da execução de Robespierre. Em vez de navegar na crista da onda do momento, espere que a maré vazante o leve de volta ao poder. Ocasionalmente, aposte na reação que está fermentando e coloque-se na vanguarda. Finalmente, Fouché tinha uma extraordinária paciência. Sem a paciência como sua espada e escudo, o seu senso de oportunidade falhará e você inevitavelmente se verá como um perdedor. Quando à época não era favorável a Fouché, ele não lutava, não se exaltava, nem atacava precipitadamente. Ele se mantinha calmo e discreto, conquistando com paciência o apoio dos cidadãos, o baluarte da sua próxima ascensão ao poder. Sempre que se via na posição do mais fraco, ele pedia um tempo, que ele sabia seria sempre seu aliado se fosse paciente. Reconheça o momento, portanto, de se esconder na grama ou por trás de uma pedra, assim como o momento de mostrar as presas e dar o bote. O sultão da Pérsia havia condenado à morte dois homens. Um deles, sabendo o quanto o sultão apreciava o seu garanhão, ofereceu-se para ensiná-lo a voar em um ano, em troca da sua vida. O sultão, imaginando-se como o único cavaleiro de um cavalo voador do mundo, concordou. O outro prisioneiro olhou para o amigo sem acreditar. Você sabe que cavalos não voam. Que ideia louca foi essa? Você só está adiando o inevitável. Não tanto, disse o primeiro prisioneiro. Na verdade, eu me dei quatro chances de liberdade. Primeiro, o sultão talvez morra neste ano. Segundo, talvez eu morra. Terceiro, o cavalo talvez morra. E quarto, e quem sabe eu ensino o cavalo a voar? A arte do poder, rua G. H. S. I. 1979. O espaço se recupera, o tempo não. Napoleão Bonaparte, de 1769 a 1821. As chaves do poder. Tempo é um conceito artificial que nós mesmos criamos para tornar a infinitude da eternidade do universo mais suportável, mais humana. Visto que inventamos o conceito de tempo, somos também capazes de moldá-lo de certa forma, de fazer truques com ele. O tempo de uma criança é longo e lento, e muito vasto, o tempo de um adulto passa zunindo, assustadoramente rápido. O tempo, portanto, depende da percepção, que, nós sabemos, pode ser alterada intencionalmente. Esta é a primeira coisa que temos de compreender para dominar a arte de escolher o momento certo. Se um tumulto interno causado por nossas emoções tende a acelerar o tempo, controlando nossas reações emocionais o tempo vai andar bem mais devagar. Esta maneira alterada de lidar com as coisas tende a estender a nossa percepção do tempo futuro, abre possibilidades que o medo e a raiva fecham, e nos dá paciência, que é o principal requisito na arte de escolher o momento certo. São três os tipos de tempo com os quais temos que lidar, em cada um deles traz problemas que podem ser solucionados com habilidade prática. Primeiro, existe o tempo longo, o tempo que se arrasta, por anos, e que deve ser administrado com calma e paciência. Devemos lidar com o tempo longo de preferência na defensiva, está é a arte de não agir impulsivamente, de esperar a oportunidade certa. Em seguida, tem o tempo forçado, o tempo curto que podemos manipular como uma arma ofensiva, perturbando a noção de tempo dos adversários. Finalmente, o tempo final, quando um plano tem que ser executado com força e rapidez. Nós esperamos, o momento é este e não devemos hesitar. A truta e o gobião Um pescador, no mês de maio, lançava o seu anzol às margens do Tâmisa usando uma mosca artificial como isca. Ele jogava a sua isca com tamanha arte, que uma jovem truta estava para bocanhá-la quando a mãe a impediu. Jamais, falou ela, se precipite se houver possibilidade de risco, minha filha. Pense um pouco, antes de fazer algo que pode ser fatal. Como sabe de longe se é mesmo uma mosca ou a selada de um inimigo? Deixe que outro experimente antes de você. Se for uma mosca, ele provavelmente errará o primeiro ataque e o segundo poderá acontecer, se não com sucesso, pelo menos com segurança. Mal ela havia acabado de falar em um gobião abocanhou a mosca falsa e serviu de exemplo para a filha do Edivanas que entendeu a importância do conselho da sua mãe. Fables, Robert Doardsley, de 1703 a 1764. Tempo longo. O famoso pintor do século XVII da dinastia Ming, Shou Yun, conta uma história que mudou o seu comportamento para sempre. Numa tarde de inverno ele foi visitar uma cidade que ficava do outro lado do rio. levava alguns livros e documentos importantes e tinha contratado um menino para ajudá-lo. Quando a balsa estava se aproximando da outra margem do rio, Shou Yun perguntou ao barqueiro se teriam tempo de chegar à cidade antes que os portões se fechassem, visto que estavam a um quilômetro e meio de distância e anoitecia. O barqueiro olhou para o menino e para o pacote mal amarrado com os livros e documentos. Sim, ele respondeu, se não se apressarem. Mas quando eles começaram a caminhar, o sol já estava se pondo. Temendo ficar presos do lado de fora da cidade, à mercê dos bandidos da região, Shou e o menino apertaram o passo, disparando finalmente numa corrida. De repente, o barbante que segurava os documentos se rompeu e os papéis se espalharam pelo chão. Os dois levaram alguns minutos para refazer o pacote e quando chegaram aos portões da cidade já era tarde. Quando você se apressa por medo ou impaciência, cria uma série de problemas que exigem conserto e acaba levando muito mais tempo do que se tivesse ido com calma. Os apressados podem ocasionalmente chegar mais rápido, mas os papéis se espalham voando por todos os cantos, novos perigos surgem e eles se veem em constantes crises, consertando problemas criados por eles mesmos. Às vezes, não agir diante do perigo é a melhor coisa a fazer, você espera, deliberadamente se acalma. Com o passar do tempo, acabam se apresentando oportunidades que você nem imaginou serem possíveis. A espera envolve controle, não só das suas emoções como das emoções dos seus colegas, que, ao confundir ação com poder, podem tentar forçá-lo a agir precipitadamente. Nos seus rivais, por outro lado, você pode incentivar este mesmo erro em se você os deixa mergulhar de cabeça nos problemas enquanto fica para trás e espera, em breve descobrirá o momento certo de intervir e recolher os pedaços que sobraram. Esta política sensata foi a principal estratégia do grande imperador do Japão do início do século XVII, Tokugawa Ieyasu. Quando o seu antecessor, o voluntarioso Hideyoshi, a quem ele servirá como general, ensaiou uma invasão precipitada da Coreia, Ieyasu não se envolveu. Ele sabia que a invasão seria um desastre e que levaria à queda de Hideyoshi. Melhor esperar pacientemente no desvio, mesmo que por muitos anos, e depois estar em posição de se apossar do poder quando chegar a hora, exatamente o que fez Ieyasu, com grande perícia. Você não retarda o tempo para viver mais ou para sentir mais prazer naquele momento, mas para jogar melhor o jogo do poder. Primeiro, se a sua mente não está embaralhada por constantes emergências, você vê mais longe no futuro. Segundo, você será capaz de resistir às iscas que as pessoas acenam na sua frente e não se permitirá ser mais um tolo impaciente. Terceiro, você terá mais espaço para ser flexível. As oportunidades inesperadas, que você teria perdido forçando o passo, surgirão inevitavelmente. Quarto, você não passa de um negócio ao outro sem antes completar o primeiro. Construir as bases do seu poder pode levar anos, certifique-se de que elas sejam firmes. Não seja fogo de palha, o sucesso conquistado com calma e segurança é o único que perdura. Finalmente, retardando o tempo, você tem uma perspectiva da época em que está vivendo. Você se distância e fica numa posição menos carregada emocionalmente para ver as coisas se formando no futuro. Os apressados quase sempre se enganam confundindo fenômenos superficiais com tendências reais, vendo apenas o que querem ver. Seria muito melhor ver o que está acontecendo de verdade, mesmo que seja desagradável ou torne a sua tarefa mais difícil. Tempo forçado. Aqui o truque é perturbar o senso de oportunidade dos outros, fazê-los correr, fazê-los esperar, fazê-los desistir do próprio ritmo, distorcer a sua percepção de tempo. Perturbando a noção de tempo do seu adversário enquanto você permanece paciente, você conquista um tempo para si mesmo, o que é metade do jogo. Em 1473, o grande sultão turco, Memir, o conquistador, propôs negociações com a Hungria para terminar a guerra intermitente que vinha se arrastando entre os dois países há anos. Quando o emissário húngaro chegou à Turquia para iniciar os diálogos, os oficiais turcos se desculparam humildemente e Memir tinha acabado de deixar Istambul, a capital, para combater o seu inimigo de longo tempo, o Zumasa. Mas ele queria muito a paz com a Hungria e pedirá que o emissário fosse encontrá-lo no fronte. Quando o emissário chegou ao local da batalha, Memir já tinha ido embora, para leste, atrás do seu veloz inimigo. E isto aconteceu várias vezes. Sempre que o emissário parava, os turcos o enchiam de presentes e ofereciam banquetes em sua homenagem, cerimônias agradáveis, porém demoradas. Finalmente, Memir derrotou o Zum e se encontrou com o emissário. Mas seus termos de paz com a Hungria eram excessivamente severos. Depois de alguns dias, as negociações terminaram e o jogo continuou empatado. Mas para Memir estava tudo bem. De fato, ele tinha planejado tudo e, ao armar a sua campanha contra o Zum, ele vira que desviando os seus exércitos para o leste deixaria vulnerável o flanco oeste. Para que a Hungria não se aproveitasse da sua fraqueza e da sua preocupação com outras coisas, ele primeiro iludiu o inimigo com a possibilidade de paz, depois o fez esperar tudo nos seus próprios termos. Fazer os outros esperarem é um jeito ótimo de forçar o tempo, desde que não descubram o que você está pretendendo. Você controla o relógio, eles ficam no limbo e rapidamente se desconcertam, abrindo oportunidades para você atacar. O efeito oposto é igualmente eficaz, você faz os seus adversários se apressarem. Inicie as negociações lentamente, depois de repente pressione, fazendo-os sentir que tudo está acontecendo de uma só vez. Quem não tem tempo para pensar cometerá erros, portanto, defina por eles os prazos finais. Esta era a técnica que Maquiavel admirava em César Borja, que de repente, durante as negociações, exigia veemente uma decisão, perturbando a noção de tempo e a paciência do seu adversário. Pois quem ousaria fazer César esperar? Joseph Duven, o famoso marchand, sabia que dando um prazo final para um comprador indeciso como John de Rockefeller, o quadro tinha de sair do país, outro magnata estava interessado também, o cliente compraria na hora. Freud percebeu que os pacientes que passavam anos fazendo psicanálise sem mostrar melhoras recuperavam-se milagrosamente assim que lhe fixava uma data para o término da terapia. Jacques Lacan, o famoso psicanalista francês, tinha uma variação para esta tática, às vezes terminava os costumeiros 60 minutos de sessão em 10, sem avisar. O paciente acabava percebendo, depois, que isso se repetia várias vezes, que era melhor aproveitar ao máximo o seu tempo, em vez de ficar falando de coisas sem importância. O prazo final, portanto, é uma ferramenta poderosa. Feche as perspectivas da indecisão e force as pessoas a se resolver, não aceite os termos excruciantes do jogo delas. Não lhes dê tempo. Mágicos e artistas de espetáculos de variedade são especialistas em forçar o tempo. Oudny era capaz de se livrar das algemas em questão de minutos, mas esticava o espetáculo até uma hora, fazendo a plateia suar quando o relógio parecia parar. Os mágicos sempre souberam que a melhor maneira de alterar a nossa percepção do tempo é diminuir o ritmo. O suspense cria uma pausa assustadora no tempo, quanto mais lentos os gestos do mágico, mais fácil é criar a ilusão de velocidade, fazendo as pessoas pensarem que o coelho apareceu instantaneamente. O grande mágico do século XIX Jean Eugénie Robert Oudny notou explicitamente este efeito. Quanto mais lentamente se conta uma história, disse ele, mais curta ela parece. Indo mais devagar, você torna o que está fazendo mais interessante, a plateia cede ao seu ritmo, fica extasiada. É um estado em que o tempo passa deliciosamente zunindo. Você deve praticar essas ilusões, que fazem parte do poder do hipnotizador de alterar as percepções do tempo. Tempo final Você pode ter o maior talento para o jogo, esperar pacientemente pelo momento certo de agir, tirar o adversário de forma confundindo o tempo dele, mas isso não vai adiantar nada se você não souber terminar. Não seja como essas pessoas que parecem modelos de paciência, mas na verdade só estão com medo de encerrar as coisas, e na paciência é inútil se não estiver combinada com uma disposição para atacar sem piedade o seu adversário no momento certo. Você pode esperar o tempo que for necessário para chegar à conclusão, mas quando chegar, ela deve ser rápida. Use a velocidade para paralisar o seu adversário, encubra os erros que você possa ter cometido, e impressione as pessoas com a sua aura de autoridade e determinação. Com a paciência de um encantador de serpentes, você a atrai com calma e constância de ritmo. Mas, quando ela já saiu, você fica balançando o pé sobre a sua mortífera cabeça. Não existe nenhum motivo que justifique a mais leve inquietação no seu lance final. Seu domínio do tempo na realidade só pode ser julgado pela forma como você usa o tempo final, como você muda rapidamente de ritmo e encerra com um movimento rápido e definitivo. Imagem, o falcão. Paciente e em silêncio, ele dá voltas no céu, lá em cima, tudo acompanhado com sua poderosa visão. Quem está embaixo não percebe que está sendo seguido. De repente, no momento certo, o falcão ataca violentamente, com uma rapidez contra a qual não há defesa. Antes que a presa perceba, as garras da ave já transportaram para o céu. Autoridade em existe uma maré nos assuntos humanos, que, aproveitando-se o fluxo, leva a fortuna, omitida, toda a viagem de suas vidas que está destinada a dar em bancos de areia e misérias. Júlio César, William Shakespeare, de 1564 a 1616. O inverso Não se obtém poder afrouxando as rédeas e adaptando-se ao que vier com o tempo. Até certo ponto você deve guiar o tempo ou será impiedosamente sua vítima. Por conseguinte, não há inverso para esta lei. Lei 36 Despreze o que não puder ter em ignorar é a melhor vingança. Julgamento Reconhecendo um problema banal, você lhe dá existência e credibilidade. Quanto mais atenção você der a um inimigo, mais forte você o torna, e um pequeno erro às vezes se torna pior e mais visível se você tentar consertá-lo. Às vezes, é melhor deixar as coisas como estão. Se existe algo que você quer, mas não pode ter, mostre desprezo. Quanto menos interesse você revelar, mais superior vai parecer. A lei transgredida O líder rebelde mexicano Pancho Villa começou como o chefe de uma gangue de bandidos, mas depois que estourou a Revolução no México, em 1910, ele se tornou uma espécie de herói folclórico, assaltando trens e dando dinheiro para os pobres, liderando ataques de surpresa ousados e encantando as mulheres com aventuras românticas. Seus feitos fascinaram os americanos, ele parecia um homem de outra era, meio Robin Hood, meio Don Juan. Depois de alguns anos de amargas lutas, entretanto, o general Carranza surgiu como personagem vitorioso da Revolução, o derrotado Villa e suas tropas voltaram para casa, no estado de Chihuahua, ao norte. Seu exército encolheu e ele voltou ao banditismo, arruinando a sua popularidade. Finalmente, talvez por desespero, ele começou a se queixar dos Estados Unidos, dos gringos, a quem culpava por suas dificuldades. A raposa e as uvas. Uma raposa esfomeada enviou um cacho de uvas vermelhas e saborosas pendurado sobre a sua cabeça numa treliça. Ela gostaria muito de comê-las no almoço, mas, quando tentou alcançá-las e não conseguiu, disse, ah, devem estar azedas, que os tolos fiquem com elas. Ela não foi sensata dizendo que as uvas estavam verdes em vez de ficar se lamentando? Fábulas, de Ângela Fontaine, de 1621 a 1695. Em março de 1916, Pancho Villa atacou Columbus, Novo México. Invadindo a cidade, ele e a sua gangue mataram 17 soldados e civis americanos. O presidente Voodro Wilson, como muitos americanos, tinha admirado Villa, mas agora o bandido tinha de ser punido. Os conselheiros de Voodro insistiram para que ele enviasse tropas ao México para capturá-lo. Para um país poderoso como os Estados Unidos, eles diziam, não revidar a invasão do seu território por um exército era um indício terrível. Além do mais, eles continuaram, muitos americanos viam Wilson como um pacifista, princípio de que o público duvidava como resposta à violência. Ele precisava provar a sua coragem e a humildade ordenando que se usasse à força. Certa vez, quando as opiniões de G.K. Chesterton sobre economia foram criticadas na imprensa por George Bernard Shaw, seus amigos esperaram em vão que ele reagisse. O historiador Eliy Belloc o repreendeu. Meu caro Belloc, disse Chesterton, eu lhe respondi. Para um homem com a inteligência de Shaw, o silêncio é a única réplica insuportável. The Little, Brown Book of Anecdotes, Clifton Fadima, Org, 1985. A pressão sobre Wilson era grande e, antes do fim do mês, com a aprovação do governo de Carranza, ele enviou um exército de 10 mil soldados para capturar Pancho Villa. A aventura foi chamada de expedição punitiva e seu líder era o arrojado general John J. Pershing, que derrotara guerrilhas nas Filipinas e índios americanos do sudoeste do Estados Unidos. Certamente, Pershing encontraria e venceria Pancho Villa. A expedição punitiva se tornou uma história sensacional e vagões carregados de jornalistas acompanharam Pershing até o combate. A campanha, eles escreveram, seria um teste para o poder americano. Os soldados levavam as armas mais modernas, comunicavam-se por rádio e tinham o apoio do reconhecimento aéreo. Nos primeiros meses, as tropas se dividiram em pequenas unidades para vasculhar os desertos do norte do México. Os americanos ofereceram 50 mil dólares em troca de informações que levassem à captura de Villa. Mas o povo mexicano, que se decepcionara quando ele voltou ao banditismo, agora o idolatrava por estar enfrentando este poderoso exército americano. Começaram a dar pistas falsas a Pershing em Villa tinha sido visto nesta aldeia ou naquele esconderijo nas montanhas, aviões eram despachados, tropas disparavam atrás deles e ninguém conseguia vê-lo. O ardiloso bandido parecia estar sempre um passo à frente do exército americano. Mas, no verão daquele mesmo ano, a expedição aumentou para 123 mil homens. Eles sofriam com o calor absurdo, com os mosquitos, com o terreno árido. Arrastando-se por uma região rural com a qual eles já se ressentiam, estavam furiosos tanto com o povo local como com o governo mexicano. Em determinado momento, Pancho Villa se escondeu numa caverna na montanha para se recuperar de um tiro que receberá num conflito com o exército mexicano, observando-o lá de cima do seu ninho de águia. Ele via Pershing liderar as exaustas tropas americanas, indo e vindo pelas montanhas, sem se aproximar jamais do seu objetivo. O asno e o jardineiro Um asno certa vez perdeu o rabo num acidente, muito aflito com isso. Procurava-o por toda a parte achando que poderia colocá-lo novamente no lugar. Ele atravessou um campo e entrou num jardim. O jardineiro, ao vê-lo, irritado com o estrago que ele fazia pisando as suas plantas, correu até o asno e sem mais cerimônias cortou-lhe as duas orelhas e o encheu de pancadas. Assim o asno, que lamentava a perda do rabo, ficou ainda mais aflito quando se viu sem as orelhas. Fábulas, Pilpai, Índia, Século IV. Até o inverno, Villa fez o seu jogo de gato e rato. Os americanos começaram a considerar o caso uma palhaçada, de fato, estavam começando a admirar novamente Villa, respeitando-o por sua capacidade de iludir uma força superior. Em janeiro de 1917, Wilson finalmente ordenou a retirada de Pershing. Quando as tropas estavam retornando ao território americano, as forças rebeldes as perseguiram, forçando o exército dos Estados Unidos a usar aviões para garantir a retaguarda. A expedição punitiva estava sendo punida, tinha se transformado na mais humilhante e retirada. Interpretação Voodro Wilson organizou a expedição punitiva como uma demonstração de força e ele daria uma lição a Pancho Villa e no processo mostraria ao mundo que ninguém, pequeno ou grande, podia atacar os Estados Unidos e ficar por isso mesmo. A expedição terminaria em poucas semanas e Villa estaria esquecido. Mas não foi isso que aconteceu. Quanto mais demorada a expedição, mas ela chamava atenção para a incompetência dos americanos e para a esperteza de Villa, em breve o que estava esquecido não era a Villa, mas o ataque que dera origem a tudo aquilo. Quando um aborrecimento insignificante se tornou um constrangimento internacional e os irados americanos despacharam mais tropas, o desequilíbrio entre o tamanho do perseguidor e o tamanho do perseguido, que continuava livre, fez o negócio parecer piada. E, no final, este elefante branco em que se transformou o exército teve de sair se arrastando do México, humilhado. A expedição punitiva teve o efeito oposto ao que deveria ter em Villa não só continuou livre, como a sua popularidade cresceu ainda mais. O boi prodigioso Certa vez, na época em que era chefe da Polícia Imperial, o ministro da Justiça de Tokudagi estava reunido com sua equipe no portão central quando um boi que pertencia a um oficial chamado Akikane se soltou e entrou no prédio do ministério. O animal subiu no estrado onde estava o chefe e ali se acomodou, ruminando. Todos tiveram certeza de que aquilo era algum grave presságio e insistiram para levar o animal a um adivinho. Mas o primeiro-ministro, pai do ministro da Justiça, disse, um boi não discrimina. Ele tem pernas, anda por toda a parte. Não faz sentido privar um oficial mal pago do infeliz boi que lhe é tão necessário. E devolveu o boi ao seu dono, trocando o tapete onde ele tinha se deitado. Nada de desfavorável aconteceu depois disso. Dizem que se você vir um prodígio e não o tratar como tal, seu caráter prodigioso deixa de existir. Ensaios sobre o ócio, Kenko, Japão, século XIV. O que o Wilson poderia ter feito diferente? Poderia ter pressionado o governo de Carranza para capturar Vila para ele. Alternativamente, visto que muitos mexicanos já estavam cansados de Vila antes de começar a expedição punitiva, ele poderia ter trabalhado em silêncio junto com eles e conquistado o seu apoio para um ataque de surpresa, em escala bem menor, para capturar o bandido. Ele poderia ter organizado uma armadilha no lado americano da fronteira, prevendo o próximo ataque de Vila. Ou podia ter ignorado a questão totalmente por enquanto, esperando que os próprios mexicanos se livrassem de Vila espontanearmente. Lembre-se em que você escolhe deixar que as coisas o perturbem. Você pode da mesma forma escolher não notar o ofensor irritante, considerar o assunto banal e indigno do seu interesse. Este é o movimento poderoso. Aquilo a que você não reage não poderá arrastá-lo para uma discussão fútil. Seu orgulho não está envolvido. A melhor lição que você pode dar a um mosquito irritante é ignorá-lo. Se for impossível ignorá-lo, a Pancho Vila afinal de contas tinha matado os cidadãos americanos, então conspire em silêncio para acabar com ele, porém jamais inadvertidamente chame atenção para o inseto aborrecido que acabará indo embora ou morrendo sozinho. Se você perder tempo e energia nessas confusões, a culpa é sua. Aprenda a jogar com o desprezo e vire as costas para o que não poderá prejudicá-lo a longo prazo. Pense, custou ao seu governo 130 mil dólares para se livrar de mim. Eu os levei por um país árido, montanhoso. Às vezes por uma extensão de 80 quilômetros sem água. Eles não tinham nada, a não ser sol e mosquitos. E não ganharam nada. Pancho Vila, de 1878 a 1923. Há a lei observada. No ano de 1527, o rei Henrique VIII, da Inglaterra, concluiu que tinha de descobrir um jeito de se livrar da esposa, Catarina de Aragão. Catarina não tinha conseguido lhe dar um filho, um herdeiro do sexo masculino que garantiria a continuação da sua dinastia. E Henrique achou que sabia como e tinha lido na Bíblia a passagem, se um homem tomar a esposa do seu irmão, isso é impuro, e ele revelou a nudez do seu irmão, eles não terão filhos. Antes de se casar com Henrique, Catarina fora casada com o irmão mais velho dele, Arthur, mas Arthur morreu cinco meses depois do casamento. Henrique esperou um tempo segundo o decoro e se casou com a viúva do irmão. Catarina era filha do rei Fernando e da rainha Isabel da Espanha, e casando com ela Henrique não deixará morrer uma preciosa aliança. Mas Catarina teve que lhe garantir que o seu breve casamento com Arthur nunca se consumara. Se não, Henrique consideraria o relacionamento dos dois incestuoso e o casamento nulo. Catarina insistia que permanecerá virgem durante o seu casamento com Arthur, e o Papa Clemente VII apoiava abençoando a união, o que não poderia acontecer se ele a considerasse incestuosa. Porém, depois de anos casado com Henrique, Catarina não lhe dera um filho e, no início da década de 1520, ela entrou na menopausa. Para o rei isto só poderia significar uma coisa, em ela havia mentido quanto à sua virgindade, a união dos dois era incestuosa, e Deus os punira. Havia outro motivo para Henrique querer se livrar de Catarina, e ele estava apaixonado por uma mulher mais jovem, Ana Bolena. Não só ele estava apaixonado como, casando-se com ela, ele ainda poderia ter esperanças de um filho legítimo. O casamento com Catarina tinha de ser anulado. Para isto, entretanto, Henrique tinha de pedir autorização ao Vaticano. Mas o Papa Clemente não queria anular o casamento. No verão de 1527, correu voz por toda a Europa que Henrique estava para tentar o impossível anular o seu casamento à revelia de Clemente. Catarina jamais abdicaria, muito menos entraria voluntariamente para um convento, como Henrique insistia que fizesse. Mas ele tinha a sua própria estratégia e deixou de dormir na mesma cama com Catarina, pois a considerava sua cunhada, não a sua legítima esposa. Ele insistia em chamá-la princesa viúva de Gales, seu título como viúva de Arthur, Finalmente, em 1531, ele a baniu da corte e a mandou para um castelo distante. O Papa mandou que ele a trouxesse de volta, sob pena de excomunhão, a pena mais severa que se poderia submeter um católico. Henrique não só ignorou esta ameaça, como insistiu que o seu casamento com Catarina tinha de ser anulado e, em 1533, casou-se com Ana Bolena. E, quanto a isso, é aconselhável que todos que o conheçam, no homem ou mulher, sintam que, ocasionalmente, você pode muito bem dispensar a sua companhia. Serve para reforçar a amizade. E não só isso, com a maioria das pessoas não fará mal, de vez em quando, acrescentar um toque de desdém ao tratar com elas, a sua amizade ficará ainda mais valorizada. Si non stima vien stimato, como diz um sutil provérbio italiano, menosprezar é conquistar o apreço. Mas se temos uma pessoa em altíssimo conceito, devemos ocultar-lhe isso como um crime. Não é algo muito gratificante de se fazer, mas é o correto. Pois se um cão não suporta ser tratado com excessiva bondade, imagine um homem. Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860. Clemente recusou-se a reconhecer o casamento, mas Henrique não se importou. Ele não reconhecia mais a autoridade do papo e deu início ao rompimento com a Igreja Católica Romana, fundando a Igreja Anglicana para substituí-la, com o rei como seu chefe. E assim, o que não foi surpresa para ninguém, a recém-formada Igreja Anglicana proclamou a Anabolena legítima rainha da Inglaterra. O Papa tentou de tudo, mas nada funcionou. Henrique simplesmente o ignorava. Clemente ficou furioso, jamais fora tratado com tanto desprezo. Henrique o humilhara e ele não tinha poder de recurso. Até a excomunhão, com a qual ele ameaçava constantemente, mas nunca concretizou, não importava mais. Catarina também sentiu o devastador ferrão do desdém de Henrique. Ela tentou revidar, mas suas súplicas Henrique caíam em ouvidos surdos e em breve nos ouvidos de ninguém. Isolada da corte, ignorada pelo rei, louca de raiva e frustração, Catarina lentamente foi decaindo e acabou morrendo em janeiro de 1536, de um câncer de mama. Interpretação Se você dá muita atenção a alguém, vocês dois se tornam uma espécie de parceiros, cada um acompanhando o mesmo ritmo de ações e reações do outro. Nesse processo você perde a iniciativa. É a dinâmica de todas as interações e reconhecendo os outros, ainda que apenas para brigar com eles, você se expõe à sua influência. Se Henrique tivesse brigado com Catarina, teria se atolado em discussões intermináveis que enfraqueceriam a sua resolução e acabariam por desgastá-lo. Catarina era uma mulher forte, teimosa. Se ele tivesse se disposto a convencer Clemente a mudar o seu veredicto quanto à validade do casamento ou tentasse entrar num acordo ou negociar com ele, teria ficado atolado na tática preferida de Clemente impedir um tempo, prometer flexibilidade, mas na verdade conseguir o que os papas sempre conseguem, o que eles querem. O macaco e as ervilhas Um macaco carregava dois punhados de ervilhas. Uma delas caiu no chão. Ele tentou pegá-la e derramou vinte. Ele tentou pegar as vinte e deixou cair todas. Aí ele perdeu a paciência, espalhou ervilhas para todos os lados e saiu correndo. Fábulas, Leão Tolstoi, de 1828 a 1910. Henrique não queria saber disso. O seu era um jogo de poder devastador no total desprezo. Ignorando as pessoas, você as tira de cena. Isto as desequilibra e as deixa furiosas, mas como não tem mais nada a tratar com você, elas não podem fazer nada. Este é o aspecto ofensivo da lei. O desprezo é uma arma imensamente poderosa, pois permite a você determinar as condições do conflito. É você quem dita os termos da guerra. Esta é a atitude fundamental do poder, você é o rei, e ignora quem o ofende. Observe como essa tática enfurece as pessoas, metade do que elas fazem é para chamar a sua atenção e, se você lhes nega isso, elas ficam loucas de frustração. Homem, enxútil, lhe ele o perdoará. Elogio, lhe ele poderá ou não compreendê-lo. Mas ignore-o, e ele o odiará. Idris Shah, Caravan of Dreams, 1968. Enquanto algumas pessoas fazem fuxico de tudo, outras de tudo fazem uma tempestade. Estão sempre exagerando e a levando tudo a sério, fazendo disso mistério e motivo de discussão. Você não deve se magoar tanto com as coisas, pois só terá aborrecimentos inúteis. Levar muito a sério preocupações que você deveria ignorar é um comportamento confuso. Muitas coisas que parecem importantes na época revelam-se insignificantes quando ignoradas, e outras, que parecem fúteis, ficam formidáveis se você lhes der atenção. As coisas podem ser facilmente resolvidas no início, mas depois não. Em muitos casos, o próprio remédio é a causa da doença, em deixar as coisas de lado não é a regra menos satisfatória na vida. Baltazar Graciã, de 1601 a 1658. As chaves do poder. O desejo costuma criar efeitos paradoxais, quanto mais você quer alguma coisa, quanto mais você corre atrás dessa coisa, mais ela se esquiva de você. Quanto mais interessado você se mostra, mais afasta o objeto do seu desejo. Isto porque o seu interesse é muito forte, faz as pessoas se sentirem estranhas, até com medo. O desejo incontrolável faz você parecer fraco, indigno, patético. Você tem que virar as costas para o que quer, mostrar o seu desprezo e desdém. Esta é a reação que vai deixar os seus alvos enlouquecidos. Eles reagirão com um desejo deles, que é simplesmente o de afetar você, talvez possuir você, talvez magoar você. Se quiserem possuí-lo, você completou com sucesso a primeira etapa da sedução. Se quiserem magoá-lo, você os perturbou e os fez jogar de acordo com as suas regras, a ver leis 8 e 39, sobre atrair as pessoas para que elas ajam. Desprezo é prerrogativa dos reis. Para onde o seu olhar se volta, aquilo que ele decide ver é que é real, o que ele ignora e dá as costas morreu? Essa era a arma do rei Luís XIV, se ele não gostasse de você, agia como se você não estivesse ali, mantendo-se superior, cortando qualquer dinâmica de interação. Este é o poder que você tem quando joga com o desprezo, mostrando periodicamente que pode passar sem eles. Se ao escolher ignorar você aumenta o seu poder, consequentemente a abordagem oposta no compromisso e o envolvimento quase sempre o enfraquece. Prestando excessiva atenção a um inimigo insignificante, você fica parecendo insignificante e, quanto mais tempo você levar para esmagar esse inimigo, maior ele parecerá. Quando Atenas se dispus a conquistar a Sicília, em 415 a.C., um poder gigantesco estava atacando outro minúsculo. Mas ao heredar Atenas num conflito interminável, Siracusa, a cidade-estado mais importante da Sicília, conseguiu crescer em estatura e confiança. Finalmente, ao derrotar Atenas, a sua fama durou séculos. Em épocas recentes, o presidente John F. Kennedy cometeu um erro semelhante na sua atitude com relação a Fidel Castro. O fracasso da invasão da Bahia dos Porcos, em 1961, transformou Fidel Castro em herói internacional. Um segundo perigo em que se você consegue esmagar o irritante, ou mesmo se apenas o ferir, você desperta a simpatia pelo lado mais fraco. Os críticos de Franklin de Roosevelt se queixavam amargamente do dinheiro gasto por sua administração em projetos do governo, mas os ataques não tinham eco no público, que achavam que o presidente estava trabalhando para acabar com a Grande Depressão. Seus adversários pensaram ter um exemplo que mostraria como ele era perdulário em seu cachorro, fala, alvo de todas as suas atenções. Os críticos reclamavam da sua insensibilidade e gastaram o dinheiro dos contribuintes num cachorro enquanto tantos americanos ainda viviam na pobreza. Mas Roosevelt tinha uma resposta em como seus críticos tinham coragem de atacar um conzinho inofensivo. Seu discurso em defesa de fala foi um dos mais populares que ele fez. Neste caso, a parte fraca era o cachorro do presidente e o ataque saiu pela colatra, a longo prazo, só atraiu mais simpatia para o presidente, visto que muita gente tende naturalmente a ficar do lado do oprimido, assim como o povo americano acabou simpatizando com o ardiloso, mas em condições numéricas inferiores, Pancho Villa. O homem e a sua sombra. Era uma vez um homem original que queria pegar a sua própria sombra. Ele dá um passo ou dois em sua direção, mas ela se afasta. Ele acelera o passo, ela faz o mesmo. No final, ele começa a correr e a sombra corre também, recusando-se totalmente a se entregar, como se fosse um tesouro. Mas veja! Nosso excêntrico amigo de repente se vira e se afasta da sombra. E olha para trás, agora é ela que corre atrás dele. Senhoras, sinceramente, com frequência a tenho observado e que a sorte nos trata de forma semelhante. Um homem tenta com todas as suas forças agarrar a deusa e só desperdiça tempo e trabalho. Outro parece estar fugindo dela, mas, não, em ela que tem prazer em persegui-lo. Fables, Ivan Krylov, de 1768 a 1844. É tentador querer consertar nossos erros, mas quanto maior a emenda, pior o soneto. Às vezes é melhor deixar as coisas como estão. Em 1971, quando o jornal New York Times publicou os documentos do Pentágono, um conjunto de documentos do governo sobre a história do envolvimento dos Estados Unidos na Indochina, Henry Kissinger explodiu como um vulcão. Furioso com a forma vulnerável como o governo de Nixon tratou este tipo de vazamento nocivo, ele fez recomendações que acabaram levando a formação de um grupo, chamado de Os Bombeiros, para tapar os buracos. Esta foi a unidade que mais tarde invadiu o escritório do Partido Democrático no Watergate Hotel, deslanchando a cadeia de eventos que conduziram à queda de Nixon. Na realidade, a publicação dos documentos do Pentágono não era uma séria ameaça à administração, mas a reação de Kissinger transformou num negócio seríssimo. Ao tentar consertar um problema, ele criou outro, em uma paranoia com a segurança que no final foi muito mais destrutiva para o governo. Se ele tivesse ignorado os documentos do Pentágono, o escândalo que eles tinham criado teria se dissipado. Em vez de inadvertidamente chamar atenção para um problema, fazendo parecer pior ao tornar público quanto ele o está deixando preocupado e ansioso, quase sempre é melhor bancar o aristocrata desdenhoso, que não se digna reconhecer a existência do problema. Existem várias maneiras de colocar em prática essa estratégia. Primeira, temos a abordagem das uvas que estão verdes. Se existe algo que você quer, mas sabe que não poderá ter, a pior coisa que você pode fazer é chamar atenção, queixando-se da sua frustração. Uma tática muito mais eficiente é agir como se nunca tivesse tido interesse por essa coisa. Quando os defensores da escritora George Sand a indicaram para ser a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Frazise, em 1861, Sand viu logo que jamais seria aceita. Mas, em vez de ficar se lamentando, ela disse que não estava interessada em pertencer àquele grupo de falastrões desgastados, superestimados e intocáveis. Seu desprezo foi a resposta perfeita em se ela tivesse se mostrado com raiva por ter sido excluída, teria revelado o quanto isso significava para ela. Em vez disso, ela rotulou a Academia como um clube de velhos e por que ela ficaria zangada ou desapontada por não ter que desperdiçar o seu tempo com eles? Gritar, as uvas estão verdes, às vezes é considerado como um reflexo do fraco, na verdade, é a tática do poderoso. Segunda, se você é atacado por um inferior, desvie a atenção das pessoas deixando claro que o ataque não foi nem mesmo registrado. Olhe para o outro lado ou responda gentilmente, mostrando que o ataque não tem nada a ver com você. Da mesma forma, se você é quem cometeu um engano, a melhor reação quase sempre é minimizar o seu erro, tratando-o com leveza. O imperador japonês, Gousain, grande discípulo da cerimônia do chá, possuía uma xícara de chá antiga inestimável, que todos os cortesãos invejavam. Certo dia, um hóspede, Dainagon Tsunhiro, perguntou se poderia aproximar a xícara da luz, para examiná-la melhor. A xícara raramente saía da mesa, mas o imperador estava de bom humor e consentiu. Mas, quando Dainagon levou a xícara até a varanda e ergueu contra a luz, ela escorregou das suas mãos e se espatifou sobre uma pedra no jardim lá embaixo. O imperador, é claro, ficou furioso. Realmente, fui muito desastrado deixando-a cair assim, disse Dainagon, com uma profunda reverência, mas na verdade o estrago não foi muito grande. Esta xícaraído é muito velha e é impossível dizer quanto tempo mais ela teria durado. De qualquer forma, não é algo de utilidade pública, portanto, acho que foi uma sorte ela ter se quebrado assim. Esta resposta surpreendente teve um efeito imediato, um imperador se acalmou. Dainagon não choramingou nem se desmanchou em desculpas, mas sinalizou o seu próprio valor e poder tratando o seu erro com um toque de desprezo. O imperador teve de reagir com uma indiferença aristocrática semelhante, sua raiva o fez parecer pequeno e mesquinho numa imagem que Dainagon conseguiu manipular. Entre iguais esta tática pode sair pela colatra e sua indiferença pode fazer você parecer insensível. Mas com o mestre, se você agir rapidamente sem muito alarde, pode funcionar muito bem em você desvia a sua reação irada, você lhe poupa o tempo e a energia que ele desperdiçaria reclamando, e lhe dá a oportunidade de exibir a sua própria magnanimidade publicamente. Se pedimos desculpas e negamos quando apanhados em erro ou fraude, agitamos as águas e a situação piora. Quase sempre é melhor fazer o contrário. O escritor renascentista Pietro Aretino costumava se vangloriar da sua linhagem aristocrática, que era, é claro, uma ficção, visto que ele era na verdade filho de um sapateiro. Quando o inimigo seu finalmente revelou a constrangedora verdade, a história se espalhou logo e em breve toda a Veneza, onde ele vivia na época, ficou horrorizada com suas mentiras. Se ele tivesse tentado se defender, só teria se afundado ainda mais. Sua reação foi magistral e ele anunciou que era na verdade filho de um sapateiro, mas isto só provou a sua superioridade, visto que tinha sentido de uma camada mais baixa da sociedade até o seu pináculo. A partir daí, ele nunca mais mencionou a primeira mentira, trombeteando, pelo contrário, a sua nova posição no que dizia a respeito à sua ascendência. Lembre-se, nas melhores reações a ninharias, pequenos aborrecimentos e irritações são o desprezo e o desdém. Jamais mostre que alguma coisa o incomodou ou que você está ofendido e isso só mostra que você reconheceu a existência de um problema. O desprezo é um prato que é melhor servir frio e sem afetações. Imagem em A minúscula ferida É pequena mais dói e irrita. Você tenta todos os tipos de remédio, você se queixa, coça e tira a casca. Os médicos só a tornam pior, transformando a feridinha num assunto gravíssimo. Seria melhor se apenas você a tivesse deixado em paz, esperando que ela sarasse com o tempo sem se preocupar tanto. Autoridade em saiba jogar com o desprezo. É a vingança mais política que existe, pois há muita gente de cuja existência nem saberíamos se os seus distintos adversários a estivessem ignorado. A melhor vingança é o esquecimento, pois é o sepultamento do desprezível na poeira da sua própria insignificância. Baltasar Graciã, de 1601 a 1658. O inverso. É preciso cuidado e delicadeza ao jogar com o desprezo. Os pequenos problemas, na sua maior parte, se resolvem sozinhos se você não lhes der importância, mas alguns crescem e inflamam se você não cuidar deles. Ignore alguém de estatura inferior e quando olhar novamente ele terá se tornado um sério rival e o seu desprezo o terá transformado em uma pessoa vingativa também. Os grandes príncipes do Renascimento Italiano preferiram ignorar César Borja no início da sua carreira de jovem general do exército do seu pai, o Papa Alexandre VI. Quando abriram os olhos, já era tarde o filhote tinha se transformado num leão, abocanhando a Itália. Com frequência, portanto, enquanto mostra publicamente o seu desprezo, você também precisa ficar de olho no problema, monitorando o seu estado e garantindo que ele desapareça. Não permita que ele se torne uma célula cancerosa. Desenvolva a habilidade de perceber os problemas enquanto ainda são pequenos e cuide deles antes que se tornem intratáveis. Aprenda a distinguir entre o potencialmente desastroso e o levemente irritante, o incômodo que vai desaparecer tranquilamente sozinho. Em qualquer um dos casos, não tire totalmente os olhos de cima dele. Enquanto ele estiver vivo, pode ficar latente e se inflamar de uma hora para a outra. Lei 37 Crie espetáculos atraentes. Julgamento Imagens surpreendentes e grandes gestos simbólicos criam uma aura de poder, todos reagem a eles. Ensine espetáculos para os que o cercam, repletos de elementos visuais interessantes e símbolos radiantes que realcem a sua presença. Deslumbrados com as aparências, ninguém notará o que você realmente está fazendo. Há a lei observada aí. No início da década de 1780, espalhou-se o boato em Berlim sobre a estranha e espetacular prática da medicina por um tal doutor Weisleder. Ele realizava seus milagres numa enorme cervejaria reformada, diante da qual os berlinenses começaram a ver-se formando filas cada vez mais longas, eram cegos, aleijados, qualquer um que tivesse uma doença incurável pela medicina tradicional. Quando se soube que o médico trabalhava expondo o paciente aos raios da lua, ele recebeu logo o apelido de médico da lua de Berlim, Antônio e Cleópatra. Ela confiava principalmente na sua presença física e na magia e encanto que essa presença era capaz de criar. Ela veio subindo o rio Sidnuz numa barca com a popa dourada e as velas cor-de-púrpura enfunadas, enquanto os remadores acariciavam a água com remos de prata ao ritmo da flauta, das gaitas e alaúdes. Cleópatra apresentava-se reclinada sob uma tenda de fios de ouro, vestida como afrodite, como a vemos em suas pinturas, e do lado oposto, completando o quadro, meninos vestidos de cupido a refrescavam com seus leques. No lugar da tripulação, a barca estava repleta das mais belas criadas vestidas como nereidas e graças, algumas ao leme, outras nos cordames das velas, e o tempo todo um perfume forte e indescritível exalava de inúmeros incensórios, chegando até as margens do rio. Grandes multidões acompanhavam esta real processão, algumas vinham seguindo a rainha dos dois lados do rio desde a embocadura, enquanto outras desceram correndo da cidade de Tarsus para apreciar o espetáculo. Pouco a pouco, as multidões se desviaram do mercado, onde Antônio aguardava a rainha na sua tribuna, até que no final ele ficou sozinho. E espalhou-se a notícia, de todos os lados, de que Afrodite viera festejar com Dionísio a felicidade da Ásia. Antônio enviou então uma mensagem convidando Cleópatra para jantar com ele. Mas ela achou mais apropriado que ele fosse até ela, e assim, desejando mostrar a sua cortesia e boa vontade, Antônio aceitou e foi. Ele viu que as preparações para recebê-lo eram magníficas e indescritíveis, porém o que mais o surpreendeu foi a extraordinária quantidade de luzes. Tantas, dizem, desciam do teto e se espalhavam por toda a parte ao mesmo tempo, e estavam arranjadas e agrupadas em tão engenhosos desenhos, algumas enquadradas outras em círculos, criando o espetáculo mais luminoso que se possa imaginar para o prazer dos olhos. Vida de Antônio, Plutarco, C46, 120 d.C. Certa ocasião, em 1783, noticiou-se que o doutor Vesleder tinha curado uma mulher rica de uma terrível doença. De repente, ele se tornou uma celebridade. Antes, só a população mais pobre de Berlim era vista aguardando uma ultrapilha do lado de fora da cervejaria. Agora, carruagens magníficas estacionavam por ali e cavaleiros de sobrecasaque e damas com enormes penteados enfileiravam-se na rua quando se aproximava o pôr do sol. Vinha até gente com doenças mais simples, só por curiosidade. Enquanto aguardavam na fila, os mais pobres explicavam às damas e aos cavaleiros que o médico só atendia quando era lua crescente. Muitos acrescentavam que eles mesmos já haviam sido expostos aos poderes curativos que ele evocava dos raios da lua. Até os que se sentiam curados voltavam, atraídos por esta forte experiência. Dentro da cervejaria, o visitante se deparava com um estranho e excitante espetáculo e na aglomerada no salão de entrada havia uma multidão de pessoas de todas as classes e origens étnicas, uma verdadeira torre de Babel. Através das altas janelas do lado norte do salão, o luar prateado jorrava de vários ângulos. O médico e a esposa, que, parecia, também era capaz de curar, praticavam no segundo andar aonde se chegava por uma escada no final no salão. Conforme a fila avançava, os doentes escutavam gritos e choros lá em cima e comentava-se, talvez, que um senhor cego de repente recuperava a visão. Uma vez lá em cima, a fila se dividia para o norte, onde ficava a sala do médico, e para o sul onde sua esposa atendia apenas as senhoras. Finalmente, depois de horas de expectativa na fila, os pacientes do sexo masculino eram conduzidos para o assombroso médico, um homem idoso com uns fiapos rebeldes de cabelos grisalhos e uma aparência elétrica. Ele recebia o paciente, a digamos um menino trazido pelo pai, descobria a parte doente do seu corpo e erguia o garoto até a janela, voltada para a luz da lua. Depois massageava o local do machucado ou da doença, murmurava algo ininteligível, olhava para a lua com o ar de quem sabia das coisas, em seguida, após recolher o seu pagamento, mandava embora o menino e o pai. Enquanto isso, na sala que dava para o sul, sua mulher fazia a mesma coisa com as senhoras, o que era estranho, realmente, porque a lua não podia aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Em outras palavras, não podia ser vista das duas janelas. Aparentemente o simples pensamento, ideia e símbolo da lua bastavam, pois as senhoras não se queixavam e observavam mais tarde, confidencialmente, que a esposa do médico da lua tinha os mesmos poderes curativos do marido. Interpretação O doutor Vesleder podia não saber nada de medicina, mas conhecia a natureza humana. Ele reconhecia que as pessoas nem sempre querem palavras, nem explicações racionais ou demonstrações dos poderes da ciência. Elas querem um apelo imediato às suas emoções. Deles isso e elas farão o resto, tal como imaginar que podem ser curadas pela luz refletida numa rocha a 350 mil quilômetros de distância. O doutor Vesleder não precisava de pílulas, nem de longas dissertações sobre os poderes da lua ou alguma engenhoca tola para ampliar seus raios. Ele compreendia que quanto mais simples o espetáculo melhor, apenas o luar jorrando de um lado, a escada levando aos céus e os raios da lua, visíveis diretamente ou não. Qualquer outro efeito a mais e a lua pareceria não ser forte o bastante sozinha. E a lua era forte o bastante, ele era um imã para as fantasias, como sempre foi ao longo da história. Associando-se simplesmente com a imagem da lua, o médico ganhava poder. Lembre-se, a sua busca de poder depende de atalhos. Você deve sempre evitar a desconfiança das pessoas, o desejo perverso que elas têm de resistir ao que você quer. Imagens são atalhos extremamente eficazes em desviando-se da cabeça, sede da dúvida e da resistência, elas vão direto ao coração. Dominando o olhar, elas criam poderosas associações, unindo as pessoas e ativando suas emoções. Com a luz branca da lua nos olhos, elas não enxergam as suas trapaças. Há a lei observada a segunda. Em 1536, o futuro rei da França, Henrique II, conheceu a sua primeira amante, Diane de Poitiers. Diane tinha 37 anos na época e era viúva do grande senescal da Normandia. Henrique, por sua vez, era um rapaz alegre de 17 anos, que estava apenas começando a se entregar às loucuras da juventude. No início, a união dos dois parecia simplesmente platônica, com Henrique mostrando uma devoção fortemente espiritual por Diane. Mas logo ficou evidente que ele amava de todas as maneiras, preferindo-a na cama à sua jovem esposa, Catarina de Médici. Em 1547, o rei Francisco morre e Henrique sobe ao trono. Esta nova situação era arriscada para Diane de Poitiers. Ela tinha acabado de fazer 48 anos e, apesar dos notórios banhos frios e dos boatos sobre elixires da juventude, ela estava começando a mostrar a sua idade. Agora que Henrique era rei, talvez voltasse para a cama da rainha e fizesse o que outros reis tinham feito e escolher amantes entre o grupo de beldades que faziam da corte francesa a inveja da Europa. Afinal de contas, ele estava com apenas 28 anos e tinha uma bela estampa. Mas Diane não desistia tão facilmente e continuou enfeitiçando o amante como vinha fazendo há 11 anos. Na Idade Média, a atitude simbolista estava muito mais em evidência. O simbolismo parece uma espécie de atalho para o pensamento. Em vez de procurar a relação entre duas coisas, seguindo as variantes ocultas de suas conexões, o pensamento dá um salto e descobre a sua relação não na conexão de causa e efeitos, mas numa conexão de significado, o pensamento simbolista permite uma infinidade de relações entre coisas. Cada coisa pode denotar um número de ideias distintas por suas diferentes qualidades especiais, e uma qualidade pode ter vários significados simbólicos. Os mais altos conceitos têm milhares de símbolos. Nada é humilde demais para representar e glorificar o sublime. A Nogueira significa Cristo, a doce semente e a sua natureza divina, a pele externa verde e carnuda é a sua humanidade, a casca rija no meio é a cruz. Assim, todas as coisas elevam seus pensamentos ao Eterno e cada pedra preciosa, além do seu natural esplendor, senti-la com o brilho dos seus valores simbólicos. A assimilação de rosas e virgindade é muito mais do que uma comparação poética, pois revela a essência comum das duas. A cada noção que surge mentalmente, a lógica do simbolismo cria uma harmonia de ideias. The Vanning of the Middle Ages, Johan Wiesinger, 1928. As armas secretas de Diane eram os símbolos e as imagens, aos quais ela sempre prestava muita atenção. Logo no início do seu relacionamento com Henrique ela criou um emblema interligando as suas iniciais com as dele, para simbolizar a união dos dois. A ideia funcionava como um amuleto e Henrique espalhou esta insígnia por toda a parte nos seus mantos reais, em monumentos, igrejas, até na fachada do Louvre que na época era o Palácio Real em Paris. As cores favoritas de Diane eram o preto e o branco, que ela usava exclusivamente, e sempre que possível a insígnia aparecia nestas cores. Todos reconheciam o símbolo e o que ele queria dizer. Assim que Henrique subiu ao trono, entretanto, Diane foi ainda mais além e decidiu identificar-se com a deusa romana, Diana, sua chará. Diana era a deusa da caça, passatempo tradicional da realeza e uma paixão de Henrique. Igualmente importante, na arte renascentista ela simbolizava castidade e pureza. Para uma mulher como Diane, identificar-se com essa deusa evocaria na mesma hora estas imagens na corte, conferindo-lhe um ar de respeitabilidade. Simbolizando o seu casto relacionamento com Henrique, isso também a distinguiria das ligações adúlteras das amantes reais no passado. Para efetuar esta associação, Diane começou transformando totalmente o seu castelo em âné. Colocou abaixo o que já estava construído e no seu lugar ergueu um prédio com magníficas colunas dóricas, cópia de um templo romano. Foram usadas pedras brancas da Normandia salpicadas de sílica preta, reproduzindo as cores que eram a marca registrada de Diane. O emblema com as suas iniciais e as de Henrique apareciam nas colunas, nas portas, janelas e tapete. Ao mesmo tempo, os símbolos de Diana, luas em quarto crescente, viados e cães de caça, enfeitavam os portões e a fachada. Dentro, enormes tapeçarias retratando episódios da vida da deusa cobriam o chão e as paredes. No jardim ficava a famosa escultura de Goljun, Diane Chaceresse, que hoje está no Louvre, e que tem uma incrível semelhança com Diane de Poitiers. Quadros e outros retratos de Diana apareciam por todos os cantos do castelo. Anne conquistou definitivamente Henrique, que logo estava proclamando aos quatro ventos a imagem de Diane de Poitiers como uma deusa romana. Em 1548, quando o casal apareceu junto em Lyons para uma comemoração real, o povo da cidade os recebeu com um tablial vivant retratando uma cena com Diana, a caçadora. O maior poeta da França na época, Pierre de Ronsard, começou a compor versos em homenagem a Diana, na verdade, instalou-se uma espécie de culto à deusa Diana, inspirado pela amante do rei. A Henrique parecia que Diane se envolvera numa espécie de aura divina e que ele estava destinado a adorá-la para o resto da sua vida. E até a sua morte, em 1559, ele continuou fiel, dando-lhe o título de duquesa, uma riqueza incalculável, e demonstrando uma devoção quase religiosa à sua primeira e única amante. Interpretação Diane de Poitiers, mulher de origem burguesa modesta, conseguiu cativar Henrique por mais de 20 anos. Quando ele morreu ela havia passado dos 60, mas a paixão dele só aumentou com o passar dos anos. Ela conhecia bem o rei. Ele não era um intelectual, mas um amante da vida ao ar livre e gostava particularmente das justas, com seus galhardetes de cores fortes, cavalos ricamente agesados e mulheres bem vestidas. Diane via o gosto de Henrique pelo esplendor visual como uma infantilidade e aproveitava todas as chances de jogar com essa fraqueza dele. Era uma vez um homem chamado Sakamotoia Ishigvan que vivia no Alto Kioto e quando o imperador Hideyoshi realizou o seu grande chá no Ilk Cerimônia do Chá em Kitano, no décimo mês de 1588, Ishigvan armou um grande guarda-sol com quase 3 metros de diâmetro sobre uma haste com 2 metros de altura. Em torno do cabo ele fez uma cerca de junco com aproximadamente 60 centímetros de tal forma que os raios do sol ali se refletiam, difundindo ao redor as cores do guarda-chuva. Hideyoshi gostou tanto que recompensou Ishigvan com a isenção do pagamento de impostos. chá no Ilk de japonês de japonês e te a cerimônia a Elis Adler 1962 A estratégia mais astuciosa de Dianne foi a sua apropriação da deusa Diana. Aqui ela não jogou apenas com a imagem física, ela entrou no reino dos símbolos psíquicos. Foi uma proeza e tanto transformar a amante do reino um emblema de poder e pureza, mas ela conseguiu. Sem a ressonância da deusa, Dianne era apenas uma cortesã que estava ficando velha. Revestindo-se com a imagem e o simbolismo de Diana, ela parecia uma força mítica destinada à grandeza. Você também pode jogar com imagens assim, tecendo pistas visuais numa gestal da abrangente, como fez Dianne com suas cores e sua insígnia. Crie marcas registradas como essas para se distinguir dos outros. Em seguida, vá em frente e descubra uma imagem ou símbolo do passado que se encaixe perfeitamente à sua situação e envolva-se nela. Vai parecer maior do que é na realidade. Diante da luz que se reflete nas outras estrelas formando à sua volta uma espécie de corte, diante da justa e igual distribuição de seus raios a todos igualmente, diante do benefício que leva a todas as partes, produzindo vida, alegria e ação, diante da sua forma constante e invariável, escolha o Sol com uma imagem magnífica para representar um grande líder. Luís XIV, O Rei Sol, de 1638 a 1715. As Chaves do Poder Defender-se com palavras é um negócio arriscado, elas são instrumentos perigosos e podem se perder pelo caminho. As palavras que as pessoas usam para nos convencer virtualmente nos convidam a refletir sobre elas com as nossas próprias palavras. Ficamos cismando e acabamos acreditando no contrário do que dizem. Faz parte da nossa natureza perversa. Acontece também que as palavras nos ofendem, despertam associações não pretendidas por quem as pronunciou. O visual, por outro lado, encurta o caminho nesse labirinto de palavras. Ele ataca com um poder emocional e um imediatismo que não dá espaço para reflexões e dúvidas. Como a música, ele passa por cima do pensamento racional, sensato. Imagine o médico da lua tentando defender a sua prática médica, tentando convencer os não convertidos falando sobre os poderes curativos da lua e sobre a sua própria conexão especial com um objeto distante no céu. Ele teve sorte conseguindo criar um espetáculo atraente que tornava as palavras desnecessárias. Assim que seus pacientes entravam na cervejaria, a imagem da lua já era suficientemente eloquente. Compreenda e nas palavras colocam você na defensiva. Se você precisa se explicar, o seu poder já foi colocado em dúvida. A imagem, por outro lado, se impõe como um domingo. Ela desencoraja perguntas, cria associações convincentes, resiste a interpretações não desejadas, comunica instantaneamente e forja vínculos que transcendem as diferenças sociais. As palavras geram discussões e divisões, as imagens unem as pessoas. Elas são os instrumentos quintessenciais do poder. O símbolo tem o mesmo poder, seja ele visual, a estátua de Diana, ou uma descrição verbal de algo visual, as palavras rei e sol. O objeto simbólico representa outra coisa, algo abstrato, a tal como a imagem de Diana representando a castidade. O conceito abstrato, pureza, patriotismo, coragem, amor, está repleto de associações emocionais e poderosas. O símbolo é uma forma de expressão mais rápida, contendo dezenas de significados numa única frase ou objeto. O símbolo do rei sol, como explicado por Luís XIV, pode ser entendido em vários níveis, mas a sua beleza está no fato de que suas associações não exigiam explicação, falavam imediatamente aos seus súditos, o distinguiam de todos os outros reis e evocavam um tipo de majestade que ia muito além das próprias palavras. O símbolo tem poderes incalculáveis. O primeiro passo quando se usa símbolos e imagens é compreender a predominância da visão sobre os outros sentidos. Antes do Renascimento, dizem, a visão e os outros sentidos, como o paladar e o tato, por exemplo, o operavam num plano relativamente igual. Desde aquela época, entretanto, a visão se tornou dominante e é o sentido de que mais dependemos e no qual mais confiamos. Como disse Gracián, a vida é geralmente vista, raramente ouvida. Ao ser capturado como escravo pelos mouros, o pintor renascentista França-Philippo Lippie reconquistou a liberdade desenhando o seu dono numa parede branca com um pedaço de carvão. Quando o dono viu o desenho, entendeu na mesma hora o poder de um homem que era capaz de fazer tais imagens e libertou França-Lippie. Uma única imagem foi muito mais eficaz do que qualquer argumento que o pintor pudesse apresentar com palavras. Não negligencie a sua maneira de apresentar as coisas visualmente. Fatores como cor, por exemplo, tem uma enorme ressonância simbólica. Quando o trapaceiro Yellow Kid Vairio criou um boletim com informações secretas sobre as ações falsas que ele estava vendendo, ele o chamou de Red Letter Newsletter e mandou imprimi-lo em letras vermelhas a um custo considerável. A cor criou uma ideia de urgência, poder e sorte. Vairio sabia que esses detalhes eram os elementos-chave de uma fraude, como sabem os publicitários modernos e marqueteiros modernos. Se você usar a palavra ouro no título de alguma coisa que estiver vendendo, por exemplo, imprima-a em letras douradas. Como o olhar predomina, as pessoas reagirão mais à cor do que à palavra. O visual contém um grande poder emocional. O imperador romano Constantino passou quase que a vida inteira adorando o sol como um deus. Mas, um dia, ele olhou para o sol e viu sobreposta a uma cruz. A visão da cruz sobre o sol lhe mostrou a ascendência de uma nova religião e logo em seguida ele não só se converteu ao cristianismo como levou todo o império romano a fazer o mesmo. Todas as pregações e todo o proselitismo no mundo não teriam tido tamanha eficácia. Encontre e associe-se a eles imagens e símbolos que comuniquem assim imediatamente hoje e você terá um poder incalculável. Mais eficaz do que tudo é uma nova combinação como a fusão de imagens e símbolos que ainda não tenham sido vistos juntos mas cuja associação demonstre claramente a sua nova ideia mensagem religião. A criação de novas imagens e símbolos a partir de outros antigos tem um efeito poético nas associações do espectador se excitam dando-lhe a sensação de estar participando. As imagens visuais costumam aparecer em sequência e a ordem em que elas aparecem cria um símbolo. A primeira a surgir por exemplo simboliza poder a do centro parece ter importância central. Próximo do fim da Segunda Guerra Mundial chegaram ordens do general a exenhover para que as tropas americanas liderassem a entrada em Paris libertada dos nazistas. O general francês Charles de Gaulle entretanto percebeu que esta sequência daria a ideia de que os americanos é que estavam comandando o destino da França. Usando de muita manipulação de Gaulle garantiu que ele e a segunda divisão armada francesa parecessem encabeçando a Força Libertadora. A estratégia funcionou e depois de realizar esta proeza com sucesso os aliados passaram a tratá-lo como o novo líder de uma França independente. De Gaulle sabia que um líder tem de se colocar literalmente como a cabeça das suas tropas. Esta associação visual é importantíssima para a reação emocional que ele precisa inspirar. As coisas mudam no jogo dos símbolos provavelmente não é mais possível posar de rei sol ou se envolver no manto de Diana. Mas você pode se associar a esses símbolos de uma forma mais indireta. E, é claro, pode criar a sua própria mitologia a partir de personagens mais recentes da história, gente que está confortavelmente morta mas ainda bastante associativa aos olhos do público. A ideia é criar para si própria uma aura, uma estatura que a sua simples aparência normal não criaria. Por si só, Diane de Poitiers não possuía esses poderes irradiantes. Ela era tão comum e humana quanto a maioria de nós. Mas o símbolo elevou acima dos humanos e a fez parecer divina. O uso dos símbolos também causa um efeito palaciano, visto que em geral eles são mais delicados que as palavras rudes. O psicoterapeuta Milton H. Erickson sempre tentava encontrar símbolos e imagens para se comunicar com os pacientes de uma forma impossível de se fazer com palavras. Quando atendia um paciente gravemente perturbado, ele não começava logo com perguntas, mas procurava falar de coisas irrelevantes, assim como dirigir pelo deserto do Arizona onde ele exercia a sua prática desde a década de 1950. Ao descrever esses passeios ele acabava encontrando um símbolo adequado para o que desconfiava ser o principal problema daquele homem. Se sentisse que o paciente estava isolado, digamos, Erickson falava de uma única árvore da espécie pau-ferro e de como seu isolamento a deixava exposta aos ventos. Ao fazer uma conexão emocional com a árvore como símbolo, o paciente se abria mais rápido às sondagens do médico. Use o poder dos símbolos como uma forma de serrar fileiras, animar e unir as suas tropas ou equipe. Durante a rebelião contra a coroa francesa, em 1648, aqueles que permaneceram fiéis ao rei subestimaram os rebeldes comparando-os aos estilingues, em francês, frondes, que os garotinhos usam para assustar os grandalhões. O cardeal de Red decidiu transformar este termo depreciativo no símbolo dos rebeldes e na rebelião hoje é conhecida como a fronde e os rebeldes como frondeurs. Eles começaram usando faixas no chapéu simbolizando o estilingue e a palavra se tornou o seu grito de combate. Sem ele, a rebelião poderia muito bem ter perdido aos poucos a sua força. Encontre sempre um símbolo para representar a sua causa. Quanto mais emocionais as associações, melhor. A melhor maneira de usar imagens e símbolos é organizá-los como um grande espetáculo que assombre as pessoas e as distraia das realidades desagradáveis. Isso é fácil de fazer e elas gostam do que é grandioso, espetacular e sobrenatural. Apele para as suas emoções e elas comparecerão em massa ao seu espetáculo. O visual é o caminho mais fácil para seus corações. Imagem em A Cruz e o Sol Crucificação e Total Radiação Com o sobreposto ao outro, a nova realidade toma forma num novo poder acende. O símbolo não é preciso explicar nada. Autoridade nas pessoas se impressionam sempre com a aparência superficial das coisas. O príncipe deve, em épocas adequadas do ano, manter o povo ocupado e distraído com festividades e espetáculos. Nicolau Maquiavel de 1469 a 1527 O inverso É impossível obter o poder quando se ignoram as imagens e os símbolos. O inverso desta lei não existe. Lei 38 Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Julgamento Se você alardear que é contrário às tendências da época, ostentando suas ideias pouco convencionais e modos não ortodoxos, as pessoas vão achar que você está apenas querendo chamar atenção e se julga superior. Acharão um jeito de punir você por fazê-la e se sentir inferiores. É muito mais seguro juntar-se a elas e desenvolver um toque comum. Compartilhe a sua originalidade só com os amigos tolerantes e com aqueles que certamente apreciarão a sua singularidade. Há a lei transgredida. Por volta do ano 478 a.C., a cidade de Esparta enviou uma expedição à Pérsia liderada pelo jovem nobre espartano Pausanias. As cidades-estados gregas tinham recentemente repelido uma poderosa invasão da Pérsia e agora Pausanias, junto com navios aliados de Atenas, tinha ordens de punir os invasores e reconquistar a ilhas e cidades costeiras que os persas estavam ocupando. Tanto os atenienses quanto os espartanos tinham um grande respeito por Pausanias, ele havia se mostrado um guerreiro corajoso, com um certo gosto pelo dramático. Pense como a minoria e fale como a maioria. É fácil correr perigo tentando remar contra a maré. Só um Sócrates pôde tentar isso. A divergência é considerada ofensiva porque a condenação das opiniões alheias cresce a multidão de descontentes. Por alguma questão ter sido objeto seja de censura ou de louvor por alguém, em A Verdade é para a minoria. O erro é tão comum quanto vulgar. Nem o homem sábio deve ser reconhecido pelo que diz no mercado, pois ali ele não fala com a sua própria voz, mas com a da turba universal. Por mais que seus pensamentos mais íntimos possam contradizer isso, o homem sábio evita ser contestado com tanta perseverança quanto evita contestar a publicidade da censura é negada ao que prontamente a provoca. O pensamento é livre, não pode e não deve ser coagido, retire-se para o santuário do seu silêncio, e se às vezes se permitir quebrá-lo, que seja sob a égide de uma discreta minoria. Baltasar Graciã, de 1601 a 1658. Com incrível rapidez, Pausanias e suas tropas tomaram Chipre, em seguida se dirigiram para a região no continente da Ásia menor conhecida como El Esponto e capturaram Bizâncio ou hoje Istambul. Dono agora de parte do Império Persa, Pausanias começou a dar sinais de um comportamento mais exagerado do que a sua pomposidade normal. Ele aparecia em público com os cabelos cheios de brilhantina, vestindo flutuantes mantos persas e acompanhado por guarda-costas egípcios. Dava banquetes luxuosos nos quais ficava sentado à maneira dos persas e exigia ser servido com todas as honras de um convidado. Deixou de ver os velhos amigos, passou a se comunicar com o rei dos persas, xerxes, e em tudo afetava o estilo e as maneiras de um ditador persa. Nitidamente o poder e o sucesso tinham-lhe subido a cabeça. No início, seus exércitos, natenienses e espartanos, acharam que fosse um capricho passageiro e eles sempre foram um tanto extravagante mesmo. Mas quando ele exibiu seu desprezo pelo estilo de vida simples dos gregos e insultou o soldado grego comum, começaram a achar que ele estava exagerando. Embora não houvesse nenhuma evidência concreta, corriam boatos de que ele tinha se passado para o outro lado e sonhava se tornar uma espécie de xerxes grego. Para sufocar um possível motim, os espartanos tiraram Pausanias do comando e o chamaram de volta para casa. Pausanias, entretanto, continuou a se vestir no estilo persa, mesmo em Esparta. Meses depois, ele contratou um trireme e retornou ao Elisponto, dizendo aos seus compatriotas que ia continuar lutando contra os persas. Na verdade, seus planos eram outros e ele queria governar toda a Grécia, com a ajuda do próprio Xerxes. Os espartanos o declararam inimigo público e enviaram um navio para capturá-lo. Pausanias se rendeu, certo de que se livraria das acusações de traição. Durante o julgamento, revelou-se que no período em que atuará como comandante ele havia ofendido várias vezes seus companheiros gregos, erigindo monumentos, por exemplo, em seu nome em vez de fazê-lo em nome das cidades cujas tropas tinham lutado ao seu lado, como era o costume. Mas Pausanias estava certo e apesar das evidências de seus numerosos contatos com o inimigo, os espartanos se recusaram a prender um homem de origem tão nobre e o deixaram ir. Considerando-se agora intocável, Pausanias contratou um mensageiro para levar uma carta para Xerxes, mas o mensageiro a entregou às autoridades espartanas. Esses homens queriam saber mais e mandaram o mensageiro combinar um encontro com Pausanias num templo onde poderiam ficar escutando escondidos atrás de um biombo. O que Pausanias disse os deixou chocados, jamais tinham ouvido tanto desprezo pelos seus hábitos expresso com tamanha arrogância por um compatriota e arranjaram para que ele fosse preso imediatamente. Bene Vichit, que Bene Latuit, vive bem quem se esconde bem. O vídeo, C43 a.C., 18 d.C. Voltando para casa, Pausanias soube do que tinha acontecido. Foi correndo se esconder em outro templo, mas as autoridades o seguiram até lá e cercaram um lugar com sentinelas. Pausanias não quis se entregar. Sem querer retirá-lo à força do templo sagrado, as autoridades o mantiveram preso lá dentro até morrer de fome. Interpretação À primeira vista, pode parecer que Pausanias tenha simplesmente se apaixonado por outra cultura, um fenômeno velho como a história. Não se sentindo à vontade com o ascetismo espartano, ele ficou fascinado com o gosto dos persas pelo luxo e pelo prazer sensual. Ele usava os mantos e os perfumes persas sentindo-se livre da disciplina e da simplicidade dos gregos. Homens sábios deveriam ser como cofres com fundo duplo, que aos olhos de quem os vê, abertos, não mostram tudo o que guardam. São Walter Halleig, de 1554 a 1618. É isso que parece quando as pessoas adotam uma cultura diferente daquela em que foram criadas. Mas, quase sempre, está em jogo também uma outra coisa, em quem ostenta o seu fascínio por uma cultura diferente está expressando desdém e desprezo pela sua. Está usando o exterior exótico para se distinguir das pessoas comuns, que vivem sem questionar as leis e os costumes locais, e expressar o seu sentimento de superioridade. Não fosse assim, agiria com mais dignidade, respeitando aqueles que não compartilham dos seus desejos. A necessidade de mostrar a sua diferença de forma tão dramática quase sempre desperta a antipatia das pessoas cujas crenças desafia, indireta e sutilmente talvez, mas não obstante de forma ofensiva. Quando as águas mudaram. Certa vez, Kidrir, o professor de Moisés, fez um alerta à humanidade. Numa determinada data, todas as águas do mundo, menos as especialmente reservadas, desapareceriam. Em seguida, seriam substituídas por uma água diferente que deixaria os homens loucos. Apenas um homem entendeu o significado desse aviso e guardou uma certa quantidade de água num lugar seguro, esperando acontecer a mudança. Na data indicada os rios deixaram de correr, os poços secaram e o homem que tinha entendido, vendo tudo isso acontecer, foi para o seu esconderijo e bebeu da água reservada. Quando viu, do seu posto seguro, que as cachoeiras estavam novamente correndo, ele voltou ao convívio dos outros filhos dos homens, observando que eles agora pensavam e falavam de outra maneira totalmente diferente, mas não se lembravam do que tinha acontecido, nem de terem sido avisados. Quando tentou falar com eles, percebeu que o julgavam louco e se mostravam hostis ou compadecidos, mas não o compreendiam. No início, ele não bebia da nova água, voltando ao seu esconderijo todos os dias para se abastecer nas suas reservas. Finalmente, não suportando mais a solidão em que a sua vida tinha se transformado, porque ele se comportava e pensava diferente de todo mundo, resolveu beber da nova água. Bebeu e se tornou um deles. Depois não lembrou mais da sua reserva de água especial e passou a ser visto como o louco que havia milagrosamente recuperado a razão. Tales of the Dervishes, Idris Shah, 1967. Como escreveu Tussides a respeito de Pausanias, ao desprezar as leis e imitar os modos estrangeiros, ele se tornou amplamente suspeito de não estar disposto a se conformar com padrões normais. As culturas têm normas que refletem séculos de crenças ideais em comum. Não espere zombar de tudo isso impunemente. Você será punido de alguma forma, mesmo que apenas com isolamento numa situação de total impotência. Muitos de nós, como Pausanias, se sentem atraídos pelo que é exótico, estrangeiro. Messe modere este desejo. Alardear o seu prazer com modos de pensar e agir alienígenas revelará um motivo diferente e mostrar-se superior aos seus companheiros. A lei observada durante o século XVI explodiu uma forte reação contra a reforma protestante na Itália. A contrarreforma, como foi chamada, incluía a sua própria versão da Inquisição para arrancar pela raiz tudo o que se desviasse da Igreja Católica. Entre suas vítimas estava o cientista Galileu, mas outro importante pensador ainda mais perseguido foi o monge dominicano e filósofo Tomaso Campanella. Seguidor da doutrina materialista do filósofo romano Epicuro, Campanella não acreditava em milagres ou em céu e inferno. A Igreja havia promovido essas superstições, ele escreveu, para controlar o povo e mantê-lo atemorizado. Essas ideias beiravam o ateísmo e Campanella foi imprudente ao expressá-las. Em 1593, a Inquisição o mandou para a prisão por suas crenças hereges. Seis anos depois, como uma forma de liberdade parcial, ele foi confinado num mosteiro em Nápoles. O sul da Itália era controlado pela Espanha naquela época e, em Nápoles, Campanella se envolveu numa conspiração para combater e expulsar esses invasores. Sua esperança era fundar uma república independente baseada nas suas próprias ideias utópicas. Os líderes da Inquisição Italiana, agindo junto com seus colegas espanhóis, prenderam-no de novo. Desta vez também o torturaram, para descobrir a verdadeira natureza das suas crenças ímpias, e ele foi submetido à infâmica uma tortura na qual a vítima ficava suspensa pelos braços e agachada, a poucos centímetros de uma cadeira crivada de pregos. Era impossível ficar muito tempo nessa posição e a pessoa acabava sentando-se sobre os pregos, que lhe rasgavam a sua carne ao mais leve contato. Durante estes anos, entretanto, Campanella aprendeu alguma coisa sobre o poder. Diante da perspectiva de execução por heresia, ele mudou de estratégia e não renunciaria às suas crenças, mas sabia que era preciso disfarçar a sua aparência externa. Para salvar a vida, Campanella se fingiu de louco. Deixou que seus inquisidores imaginassem que suas crenças se originavam de uma incontrolável instabilidade mental. Por uns tempos as torturas continuaram, para ver se a sua insanidade era falsa, mas, em 1603, sua sentença foi convertida em prisão perpétua. Ele passou os primeiros quatro anos acorrentado a uma parede numa caverna subterrânea. Apesar dessas condições, ele continuou escrevendo, embora não fosse mais tão tolo a ponto de expressar diretamente as suas ideias. Um livro de Campanella, A Monarquia Hispânica, promovia a ideia de que a Espanha tinha a missão divina de expandir seus poderes por todo o mundo e, com esse intuito, oferecia ao rei espanhol conselhos práticos ao estilo de Maquiavel. Apesar do seu próprio interesse por Maquiavel, o livro em geral apresentava ideias completamente opostas às suas. A Monarquia Hispânica era de fato uma manobra, uma tentativa de mostrar a sua conversão à ortodoxia da maneira mais corajosa possível. Funcionou, e em 1626, seis anos depois de publicada, o Papa finalmente tirou Campanella da prisão. Assim que se viu livre, Campanella escreveu O Ateísmo Conquistado, um livro que atacava os livre-pensadores, maquiavélicos, calvinistas e hereges de todas as espécies. O livro está escrito na forma de debates nos quais os hereges expressam suas crenças e enfrentam argumentos divergentes em defesa da superioridade do catolicismo. Campanella estava obviamente reformado, seu livro deixava isso bem claro. Ou não? Os argumentos na boca dos hereges jamais haviam sido expressos com tanta verve e tanto frescor. Fingindo apresentar o seu lado apenas para derrubá-lo, Campanella na verdade resumiu a acusação ao catolicismo com surpreendente paixão. Quando ele discutia o outro lado, supostamente o seu lado, ele recorria a clichês rançosos e lógicas confusas. Breves e eloquentes, os argumentos dos hereges pareciam ousados e sinceros. As extensas discussões a favor do catolicismo pareciam cansativas e pouco convincentes. Jamais conteste as opiniões de um homem, pois nem que os dois chegassem à idade de Matusalém você acabaria de colocar em ordem todas as coisas absurdas em que ele acredita. É bom também evitar corrigir os erros das pessoas durante uma conversa, por melhor que sejam as suas intenções, pois é fácil ofendê-las e difícil, se não impossível, consertá-las. Irritado ao escutar, por acaso, as observações ridículas de duas pessoas conversando, imagine estar ouvindo um diálogo entre dois tolos comediantes. Probatum Oeste O homem que vem ao mundo com a ideia de que vai realmente instruí-lo em questões importantíssimas, pode agradecer aos astros se escapar ileso. Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860. Os católicos que leram o livro o acharam perturbador e ambíguo, mas não se poderia dizer que era herético ou que Campanella deveria voltar para a prisão. Sua defesa do catolicismo, afinal de contas, usava os mesmos argumentos que eles usavam. Mas o ateísmo conquistado acabou se tornando uma bíblia para os ateus, maquiavélicos e libertinos que usavam os argumentos que Campanella colocará em suas bocas para defender suas perigosas ideias. Combinando uma conformidade exterior com uma expressão das suas verdadeiras crenças de maneira a ser entendida por seus simpatizantes, Campanella mostrou que tinha aprendido a lição e interpretação. Em face da aterradora perseguição, Campanella imaginou três movimentos estratégicos que salvaram a sua pele, o livraram da prisão e permitiram que ele continuasse expressando suas crenças. Primeiro ele fingiu que estava louco no equivalente medieval para se livrar da responsabilidade pelas próprias ações, como culpar os pais hoje em dia. Em seguida, escreveu um livro dizendo exatamente o contrário do que ele acreditava. Finalmente, e o que foi mais brilhante, disfarçou suas ideias ao mesmo tempo em que as insinuava. É um truque antigo, mas que funciona, em você finge discordar de ideias perigosas, mas no decorrer da discussão você expressa e expõe as suas próprias ideias. Você parece concordar com a ortodoxia prevalecente, mas quem sabe compreende a ironia. Você está protegido. Na sociedade, é inevitável que certos valores e costumes percam de vista os seus motivos originais e se tornem opressivos. E sempre haverá aqueles que se rebelam contra essa opressão, alimentando ideias muito à frente do seu tempo. Como Campanella foi forçado a perceber, não faz sentido exibir suas ideias perigosas se elas só lhe causam sofrimentos e perseguições. O martírio não serve de nada, é melhor continuar vivendo num mundo opressivo, até prosperando nele. Enquanto isso, descubra como expressar suas ideias sutilmente para aqueles que compreendem você. Distribuir suas pérolas aos porcos só lhe causará problemas. Durante muito tempo não disse em que acreditava, nem acredito sempre no que digo, e se às vezes falo a verdade, eu a escondo entre tantas mentiras que é difícil encontrá-la. Nicolau Maquiavel, numa carta a Francesco Gixardini, 17 de maio de 1521. As chaves do poder Todos nós mentimos e escondemos nossos verdadeiros sentimentos, pois a total liberdade de expressão é uma impossibilidade social. Desde cedo aprendemos a dissimular nossos pensamentos, dizendo aos irritadiços e inseguros o que nós queremos que eles ouçam, prestando atenção para não ofendê-los. Para a maioria de nós isto é natural, existem ideias e valores aceitos pela maioria, e é inútil discutir. Acreditamos no que queremos acreditar, portanto, mas externamente usamos uma máscara. Não obstante, há quem veja essas restrições como uma violação intolerável da sua liberdade e precisa provar a superioridade de seus valores e crenças. No final, entretanto, seus argumentos convencem apenas a uns poucos e ofendem a muitos mais. Eles não funcionam porque a maioria das pessoas conserva seus valores e ideias sem pensar neles. Existe um forte conteúdo emocional nessas crenças e as pessoas realmente não querem mudar a sua maneira de pensar, e se você as desafia, seja diretamente com seus argumentos ou indiretamente com seu comportamento, elas se tornam hostis. O cidadão e o viajante Olhe em volta, disse o cidadão. Este é o maior mercado do mundo. Oh, certamente que não, disse o viajante. Bem, talvez não o maior, disse o cidadão, mas o melhor. Você deve estar enganado, disse o viajante. Eu lhe digo. Enterraram o estrangeiro ao cair da noite. Fables, Robert Louis Stevenson, de 1850 a 1894. Pessoas sábias e inteligentes aprendem cedo que podem exibir comportamentos e ideias convencionais sem ter de acreditar neles. O poder que essas pessoas obtêm misturando-se aos outros é o de ficar à vontade para pensar o que elas quiserem e dizer o que pensam a quem elas querem dizer, sem sofrer isolamento ao ostracismo. Depois de estabelecidas numa posição de poder, elas podem tentar convencer um círculo mais amplo de que suas ideias estão certas, trabalhando também indiretamente, usando como estratégia a ironia e a insinuação, como fez Campanella. No fim do século XIV, os espanhóis iniciaram uma perseguição em massa aos judeus, assassinando milhares deles e expulsando outros tantos do país. Os que permaneceram na Espanha foram forçados a se converter. Mas durante 300 anos os espanhóis continuaram notando um fenômeno que os incomodava e muitos convertidos viviam exteriormente como católicos, mas conseguiam conservar suas crenças judaicas praticando a religião em segredo. Bem mais tarde descobriu-se que muitos desses chamados marranos, originalmente um termo depreciativo que significava, em espanhol, porco, que chegaram a ocupar altos cargos no governo, casaram-se com moças de famílias nobres e deram todas as evidências de piedade cristã, eram na verdade judeus praticantes. A Inquisição Espanhola tinha a incumbência específica de descobrir luz. Durante anos eles dominaram a arte da dissimulação, exibindo crucifixos, presenteando generosamente as igrejas, até ocasionalmente fazendo observações antissemíticas, e o tempo todo mantinham a sua liberdade interior e as suas crenças. Se Maquiavel tivesse tido um príncipe como discípulo, a primeira coisa que teria lhe recomendado era escrever um livro contra o maquiavelismo. Voltaire, de 1694 a 1778 Em sociedade, os marranos sabiam, o importante eram as aparências. Isso ainda é verdade hoje em dia. A estratégia é simples, como fez Campanella ao escrever o ateísmo conquistado, mostre que está se misturando com os outros, chegando até ao ponto de ser o mais fiel defensor da ortodoxia prevalecente. Se você se aferrar às aparências convencionais em público, poucos acreditarão que você pensa diferente. Não cometa a tolice de imaginar que na época em que você está vivendo não existem mais as velhas ortodoxias. Jonas Salk, por exemplo, achava que a ciência tinha ultrapassado a política e o protocolo. E, assim, pesquisando a vacina para poliomielite, ele quebrou todas as regras, publicou uma descoberta antes de mostrá-la à comunidade científica, assumiu o crédito pela vacina sem reconhecer a participação de cientistas que lhe abriram o caminho, fez de si mesmo uma estrela. O público pode ter adorado, mas os cientistas o evitaram. O seu desrespeito pelas ortodoxias da sua comunidade o deixaram isolado, e ele passou anos tentando fechar essa brecha e lutando para conseguir patrocínios e cooperação. Bertolt Brecht sofreu uma forma moderna de inquisição ao Comitê de Atividades Antiamericanas e a enfrentou com considerável astúcia. Tendo trabalhado ocasionalmente na indústria do cinema americano durante a Segunda Guerra Mundial, em 1947 Brecht foi convocado a comparecer diante de uma comissão e responder sobre as suas supostas simpatias comunistas. Outros escritores chamados fizeram questão de atacar os membros da comissão e de agir da forma mais agressiva possível para conquistar para eles mesmos as simpatias. Brecht, por outro lado, que tinha realmente se empenhado na defesa da causa comunista, fez o jogo oposto em responder às perguntas com generalidades ambíguas que desafiavam uma fácil interpretação. Chame-se a isso de estratégia campanela. Brecht até usou um terno, coisa rara, para ele e fez questão de fumar um charuto durante o interrogatório, sabendo que um importante membro da comissão adorava charutos. No final, os membros da comissão ficaram encantados e o deixaram livre. Brecht então se mudou para a Alemanha Oriental, onde encontrou um tipo diferente de inquisição. Ali os comunistas estavam no poder e criticaram suas peças como decadentes e pessimistas. Ele não discutiu, mas fez pequenas mudanças nos escrípteos para calar a sua boca. Enquanto isso, conseguiu preservar os textos publicados como tinham sido escritos originalmente. Esta conformidade externa em ambos os casos lhe deu liberdade para trabalhar à vontade, sem ter de mudar as suas ideias. No final, ele se safou de épocas perigosas em diferentes países dançando um pouco conforme as ortodoxias e provou ser mais poderoso do que as forças da repressão. Não só as pessoas com poder evitam as ofensas dos pausânias e dos salc, como elas também aprendem o papel da raposa esperta e fingem traços em comum. Esta tem sido a manobra de trambiqueiros e políticos nos séculos. Líderes como Júlio César e Franklin de Roosevelt contiveram suas atitudes aristocráticas naturais para cultivar a familiaridade com o homem comum. Essa familiaridade eles expressam em pequenos gestos, quase sempre simbólicos, para mostrar ao povo que seus líderes compartilham de valores populares, apesar da sua diferença de status. A extensão lógica desta prática é a inestimável capacidade de ser tudo para todos. Ao entrar para a sociedade, deixe para trás suas próprias ideias e valores, e vista a máscara mais adequada ao grupo em que você se encontra. Bismarck fez esse jogo com muito sucesso durante anos, havia quem compreendesse vagamente o que ele pretendia, mas não com clareza suficiente a importância disso. As pessoas engolem a isca porque se sentem envaidecidas achando que você pensa do mesmo modo que elas. Não irão considerá-lo um hipócrita se você tiver cuidado, como podem acusá-lo de hipocrisia se você não as deixa saber exatamente de que lado está. Nem elas acharão que você não tem valores. É claro que você tem valores naqueles que você divide com elas quando está em sua companhia. Imagem em a ovelha negra o rebanho evita a ovelha negra sem saber se ela pertence ou não ao grupo. Por isso ela fica para trás ou se extravia do rebanho quando é encurralada por lobos e rapidamente devorada. Fique com o rebanho na segurança na multidão. Reserve as suas diferenças para os seus pensamentos, não para a sua pele. Autoridade e não dê aos cães o que é sagrado e não jogue aos porcos as suas pérolas, mas que eles não as pisoteiem e se voltem para atacá-lo. Jesus Cristo Mateus 7 horas e 6 minutos O inverso Só vale a pena se distinguir dos outros quando você já se distinguiu, quando você já alcançou uma posição inabalável de poder e pode exibir a sua diferença como um sinal de distância entre você e os outros. Quando o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson às vezes fazia reuniões sentado no banheiro. Como ninguém mais poderia usar ou usaria de tal privilégio, Johnson estava mostrando às pessoas que ele não tinha de respeitar os protocolos nem os escrúpulos alheios. Calígula, o imperador romano, fazia o mesmo jogo e recebia hóspedes importantes vestindo um negligê feminino ou um roupão de banho. Chegou até a eleger seu cavalo cônsul. Mas o tiro saiu pela colatra, pois o povo odiava Calígula e suas atitudes acabaram por derrubá-lo. A verdade é que até para quem chega ao auge do poder seria bom afetar pelo menos um traço em comum, pois em algum momento o apoio popular pode ser necessário. Finalmente, há sempre um lugar para o provocador, aquele que desafia com sucesso os costumes e zomba-du que já está ultrapassado numa cultura. Oscar Wilde, por exemplo, conquistou um considerável poder social baseado nisto e ele deixava claro que desprezava a maneira usual como as coisas eram feitas e durante as suas palestras o público não só esperava como aceitava ser insultado. Notamos, entretanto, que o seu papel excêntrico acabou por destruí-lo. Ainda que ele tivesse tido um fim melhor, lembre-se de que era dono de um gênio em comum e sem o seu talento para divertir e encantar, suas farpas teriam simplesmente ofendido as pessoas. Lei 39 Agite as águas para atrair os peixes. Julgamento Raiva e reações emocionais são contraprodutivas do ponto de vista estratégico. Você precisa se manter sempre calmo e objetivo. Mas, se conseguir irritar o inimigo sem perder a calma, você ganha uma inegável vantagem. Desequilibre o inimigo e descubra uma brecha na sua vaidade para confundi-lo e é você quem fica no comando. Há a lei transgredida. Em janeiro de 1809, um Napoleão agitado e ansioso voltou correndo das suas guerras na Espanha para Paris. Seus espiões e confidentes haviam confirmado os boatos de que o seu ministro das Relações Exteriores, Thaleira, tinha conspirado contra ele junto com Fouché, o ministro da polícia. Ao chegar, o chocado imperador mandou chamar imediatamente os seus ministros ao palácio. Acompanhando-os até a reunião, logo após terem chegado, ele começou a andar de um lado para o outro, falando vagamente sobre conspiradores que agiam contra ele, especuladores que derrubavam a Bolsa de Valores, legisladores que emperravam o andamento das suas políticas e seus próprios ministros que o arruinavam. Itakura Shigemune moeu seu próprio chá. O Shoshida Itakura Suvunukami Shigemune de Kyoto apreciava muito a chá no iu, a cerimônia do chá, e costumava moer o seu próprio chá durante as sessões do tribunal onde era juiz. E este era o motivo, em certa vez ele pediu a um amigo, um mercador de chá chamado Eiki que era seu companheiro na chá no iu, que lhe dissesse francamente qual era a opinião do público a seu respeito. Bem, disse Eiki, dizem que você se irrita muito se as pessoas não apresentam claramente as suas opiniões e as repreende. O povo, portanto, tem medo de vir-se queixar e, quando faz, a verdade não é revelada. Ah, fico contente por ter me dito isso, retrucou Shigemune. Pensando bem, tenho essa maneira brusca de falar, e as pessoas humildes e aquelas que não se expressam com facilidade e sem dúvida ficam confusas e não conseguem apresentar o seu caso com clareza. Vou cuidar para que isso não se repita. A partir de então, ele mandava colocar um moedor de chá na sua frente na frente do moedor os suje cobertos de papel e ficava ali sentado moendo o chá, procurando manter a calma, enquanto ouvia as queixas. Assim era fácil ele ver se estava tendo uma atitude irritada ou não observando o chá, que não cairia de maneira uniforme do moedor, nem na consistência adequada, caso ele se agitasse. A justiça então era feita imparcialmente e as pessoas iam embora satisfeitas. Chá no iu, em The Japanese T.A. Ceremonie, A.L. Sadler, 1962. Enquanto Napoleão falava, Taleira, apoiando-se no consolo da lareira, demonstrava total indiferença. Encarando Taleira, Napoleão anunciou, para estes ministros, a traição começou quando eles se permitiram duvidar. Ele esperava que o ministro se assustasse ao ouvir a palavra traição. Mas Taleira sorriu apenas, calmo e entediado. A visão da aparente serenidade de um subordinado diante de acusações que o poderiam levar a forca irritou Napoleão. Havia ministros, disse ele, que o desejavam morto, e deu um passo em direção a Taleira, que sustentou o seu olhar, impassível. Finalmente, Napoleão explodiu. Você é um covarde, gritou na cara de Taleira, um homem sem fé. Nada é sagrado para você. Venderia o próprio pai. Eu entupi de riquezas, e, no entanto, faz tudo para me magoar. Os outros ministros se entreolharam incrédulos, nunca tinham visto este destemido general, o conquistador de quase toda a Europa, tão perturbado. Merece ser estilhaçado como vidro, continuou Napoleão, batendo com o pé no chão. Tenho poder para isso, mas eu o desprezo demais para me dar a esse trabalho. Por que não mandei dependurá-lo nos portões das tolerias? Mas ainda é tempo. Aos berros, quase sem fôlego, o rosto vermelho, os olhos esbugalhados, ele continuou, você, por falar nisso, não passa de um merda com meias de seda. E a sua mulher? Nunca me disse que São Carlos era amante da sua mulher? Certamente, senhor, não me ocorreu que esta informação tivesse alguma importância para a glória de vossa majestade ou para a minha, disse Taleira, Calmon, imperturbável. Após mais alguns insultos, Napoleão se retirou. Taleira cruzou a sala lentamente, no seu claudicar característico. Enquanto os criados o ajudavam a vestir o casaco, ele se virou para os outros ministros, a todos temendo não vê-lo nunca mais, e disse, que lástima, senhores, que um homem tão grande seja tão mal educado. Apesar da raiva, Napoleão não mandou prender o seu ministro das relações exteriores. Liberou apenas das suas obrigações e o banil da corte, acreditando que para aquele homem a humilhação já era castigo suficiente. Ele não percebeu que a notícia do seu discurso se espalhou rápido, que o imperador tinha perdido totalmente o controle e que Taleira humilhara mantendo a compostura e a dignidade. Uma página tinha sido virada, pela primeira vez o povo viu o grande imperador perder a paciência. Espalhou-se uma sensação de que ele estava em declínio. Como Taleira disse mais tarde, é o começo do fim. Interpretação E foi mesmo o começo do fim. Faltavam ainda seis anos para Waterloo, mas Napoleão vinha lentamente caminhando para a derrota, concretizada em 1812 com a sua desastrosa invasão da Rússia. Taleira foi o primeiro a ver os sinais do seu declínio, especialmente na guerra irracional contra a Espanha. Em 1808, o ministro chegou à conclusão de que, para a futura paz da Europa, Napoleão tinha de desaparecer e conspirou junto com Fouché. É possível que a conspiração não tenha passado de uma manobra num artifício para tirar Napoleão do sério. É difícil acreditar que dois dos homens mais pragmáticos da história tenham planejado alguma coisa pela metade. Poderiam estar apenas agitando as águas, tentando forçar Napoleão a cometer um deslize. E, na verdade, o que conseguiram foi um acesso de fúria que expôs a todos o descontrole do imperador. De fato, a explosão daquela tarde, de tão rápida fama, teve um efeito profundamente negativo sobre a sua imagem pública. Este é o problema da reação irada. No início, assusta e aterroriza, mas não a todos. Com o passar do tempo, porém, a tempestade se acalma e surge em outras reações, constrangimento e embaraço com o descontrole daquele que gritou e ressentimento pelo que foi dito. Com raiva, você faz acusações exageradas e injustas. Mas alguns desses destemperos e as pessoas começam a contagem regressiva para você desaparecer de cena. Se possível, não se deve tratar ninguém com animosidade e dirigir-se a uma pessoa com raiva, mostrar o ódio com palavras ou expressões faciais. É uma atitude desnecessária, perigosa, tola, ridícula e vulgar. Raiva e ódio não se devem revelar senão no que se faz e os sentimentos serão muito mais eficazes na ação, desde que se evite exibir luz de qualquer outra maneira. Só os animais de sangue frio têm a mordida venenosa. Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860 Diante de uma conspiração contra ele, uma conspiração entre seus dois ministros mais importantes, Napoleão sem dúvida tinha o direito de ficar zangado e ansioso. Mas, reagindo com tanta raiva, e tão publicamente, ele só demonstrou a sua frustração. Mostrar-se frustrado é deixar que os outros vejam que você não tem mais poder sobre os acontecimentos, é a atitude da criança impotente que recorre a um ataque histérico para conseguir o que quer. O poderoso jamais revela este tipo de fraqueza. Napoleão poderia ter feito várias coisas nesta situação. Poderia ter considerado que dois homens eminentemente sensatos deveriam ter algum motivo para se voltarem contra ele, e os teria escutado e aprendido com eles. Poderia ter tentado reconquistá-los. Até poderia ter se livrado deles, mandando prendê-los ou matá-los numa demonstração sinistra de poder. Sem discursos exaltados, sem ataques infantis, sem efeitos posteriores embaraçosos, apenas um tranquilo e definitivo cortar de laços. Lembre-se, inacessos de raiva não intimidam nem inspiram lealdade. Só criam dúvidas e intranquilidade quanto ao seu poder. Expondo a sua fraqueza, estas erupções tempestuosas quase sempre anunciam uma queda. Há a lei observada. No fim da década de 1920, Ailes Selassie já havia quase atingido a sua meta de assumir o total controle da Etiópia, país que ele sentia precisava de uma liderança forte e unificada. Como regente da Imperatriz Zauditu, a enteada da falecida rainha e herdeira do trono, Selassie havia passado vários anos enfraquecendo o poder de diversos generais etíopes. Agora só um obstáculo real se interpunha no seu caminho em a Imperatriz e o marido, Rasgugsa. Selassie sabia que o casal real odiava e queria se livrar dele, então, para frustrar uma conspiração dos dois, nomeou Gugsa governador de uma província ao norte de Bejemedir, forçando-a deixar a capital, onde vivia a Imperatriz. O macaco e o marimbondo um macaco, mastigando uma pera madura, foi importunado pela disfarçatez de um marimbondo que, a todo custo, queria um pedaço. Depois de ameaçá-lo com sua ira se continuasse hesitando em atender a sua exigência, o marimbondo pousou na fruta, mas foi logo dali enxotado pelo macaco. O irritante marimbondo agora tinha motivo para reclamar e, depois de muitos insultos, a que o outro escutou tranquilamente, ficou tão exaltado que, sem pensar nas consequências, voou para cima do macaco e lhe deu uma ferroada na cara com tamanha raiva que não conseguiu mais retirar a sua arma e foi obrigado a ir embora sem ela, largando-a na picada, determinando assim a própria morte lenta, com um sofrimento muito maior do que o que ele provocou. Fables, Jonathan Beer, de 1783 a 1847 Durante vários anos, Gugsa representou o papel de fiel administrador. Mas Selassie não confiava nele e sabia que Gugsa e a Imperatriz planejavam vingança. Conforme o tempo se passava e Gugsa não se mexia, as chances de uma conspiração só aumentavam. Selassie sabia o que tinha que fazer em atrair Gugsa, irritá-lo e forçá-lo a agir antes da hora. Durante vários anos, uma tribo do norte, os Azebú Galas, mantivera-se virtualmente em rebelião, roubando e pilhando aldeias locais e recusando-se a pagar impostos. Selassie não havia feito nada para impedir-los, deixando que se fortalecessem cada vez mais. Finalmente, em 1929, ele ordenou que Gugsa chefiasse um exército contra a tribo desobediente. Gugsa obedeceu, mas no íntimo ficou irritado, não tinha nada contra os Azebú Galas, e a exigência de combatê-los feriu o seu orgulho. Não podia desobedecer a ordem, mas enquanto reunia um exército, ele começou a espalhar um boato desagradável, que Selassie estava mancomunado com o Papa, e planejava converter o país ao catolicismo romano e transformá-lo numa colônia italiana. O exército de Gugsa cresceu e algumas tribos de onde vinham seus soldados acabaram concordando secretamente em combater Selassie. Em março de 1930, uma enorme tropa com 35 mil homens iniciou a marcha, não em direção aos Azebú Galas, mas para o sul, para a capital Hades Abeba. Confiante na sua crescente força, Gugsa agora liderava abertamente uma guerra santa para depor Selassie e colocar o país novamente nas mãos dos verdadeiros cristãos. Ele não percebeu a armadilha. Antes de mandar Gugsa lutar contra os Azebú Galas, Selassie garantiu o apoio da igreja etíope. E antes que se armasse a rebelião, ele já havia subornado vários aliados de importância vital para Gugsa, convencendo-os a não comparecer. Enquanto o exército rebelde marchava para o sul, aviões lançavam folhetos anunciando o reconhecimento de Selassie como o verdadeiro líder da Etiópia pelos altos oficiais da igreja, e a excomunhão de Gugsa por fomentar uma guerra civil. Estes folhetos neutralizaram seriamente as emoções por trás da Santa Cruzada. E à medida que se aproximava a hora da batalha e o apoio prometido pelos aliados de Gugsa não vinha, os soldados começaram a fugir ou desertar. Quando a batalha começou, o exército rebelde rapidamente desmoronou. Recusando-se a se render, as Gugsa morreu lutando. A imperatriz, enlouquecida com a morte do marido, morreu poucos dias depois. No dia 30 de abril, Selassie emitiu uma proclamação formal anunciando seu novo título em Imperador da Etiópia. Interpretação Aile Selassie sempre foi um homem previdente. Sabia que se deixasse Ras Gugsa decidir a hora e o lugar da revolta, o perigo seria muito maior do que se o forçasse a agir nos seus próprios termos. Por isso, incitou a rebelião ofendendo seu orgulho masculino, pedindo que combatesse um povo, com o qual não discordava, em benefício de um homem a quem odiava. Pensando em tudo com antecedência, Selassie garantiu o fracasso da rebelião de Gugsa e a possibilidade de aproveitar a ocasião para se livrar dos seus dois últimos inimigos. Sumo-sacerdote da Vala Kinyo, oficial de segunda categoria, tinha um irmão chamado Sumo-sacerdote Ryogaku, homem extremamente mal-humorado. Ao lado do seu mosteiro crescia um enorme pé de urtiga, origem do apelido que o povo lidera, Sumo-sacerdote da Urtiga. Esse nome é um insulto, disse o Sumo-sacerdote, e cortou a árvore. O toco ficou ali e as pessoas começaram a chamá-lo de Sumo-sacerdote do toco. Mais furioso do que nunca, Ryogaku mandou arrancar fora o toco, mas no lugar ficou uma grande vala. As pessoas agora o chamam de Sumo-sacerdote da Vala. Ensaios sobre o ócio, Kenku, Japão, século XIV. Esta é a essência da lei e em águas tranquilas, seus adversários têm tempo e espaço para tramar ações que eles iniciam e controlam. Portanto, agite as águas, force os peixes a vir para a superfície, faça-os agir antes de estarem prontos, roube-lhes a iniciativa. Para isto, a melhor maneira é jogar com emoções incontroláveis, orgulho, vaidade, amor, ódio. Uma vez agitadas as águas, os peixes pequenos não podem deixar de morder a isca. Quanto mais zangados, menos controle eles têm e acabam apanhados no redemoinho que você provocou e se afogam. Um soberano jamais deve colocar em ação um exército motivado pela raiva, um líder jamais deve iniciar uma guerra levado pela ira. Santsu, século IV a.C. As chaves do poder As pessoas zangadas em geral ficam ridículas, porque a sua reação parece desproporcionada. Elas levaram as coisas muito a sério, exagerando a mágoa ou o insulto que sofreram. São tão sensíveis às desfeitas que é engraçado ver como levam tudo para o lado pessoal. Ainda mais cômico é que elas acham que as suas explosões denotam poder. A verdade é exatamente o contrário, impetulância não é poder, é sinal de impotência. As pessoas podem se sentir intimidadas durante um certo tempo com seus acessos de raiva, mas acabam perdendo o respeito por você. Percebem também que é fácil abalar alguém tão descontrolado. Mas a solução não é reprimir as reações de raiva ou emocionais. A repressão nos tira energia e nos força a ter comportamentos estranhos. Temos é que ver as coisas de outra maneira em termos de perceber que nada na esfera social e no jogo do poder é pessoal. Todo mundo está preso a uma cadeia de acontecimentos que vem de muito longe. Nossa raiva quase sempre vem de problemas na nossa infância, de problemas que nossos pais, por sua vez, tiveram na infância deles, e assim por diante. Nossa raiva também é proveniente de nossas muitas interações com outras pessoas, de decepções e tristezas acumuladas. Parece que um determinado indivíduo é o responsável pela raiva que estamos sentindo, mas as coisas são mais complicadas, não é só aquilo que ele nos fez. Se alguém explode de raiva com você e isso parece desproporcional com o que você lhe fez, lembre-se de que a explosão não se dirige exclusivamente a você e não seja tão vaidoso. A causa é muito maior, está lá no passado, envolve dezenas de mágoas anteriores e, na verdade, nem vale a pena tentar compreender. Em vez de considerar isso como um rancor pessoal, pense como sendo uma atitude de poder disfarçada, uma tentativa de controlar ou punir você escondida por baixo de sentimentos de mágoa e raiva. Esta mudança de perspectiva permitirá que você faça o jogo do poder com mais clareza e energia. Em vez de reagir exageradamente e se envolver nas emoções das pessoas, você tira proveito do descontrole delas e, enquanto elas perdem a cabeça, a sua não sai do lugar. Durante uma importante batalha na Guerra dos Três Reinos, no século III d.C., os conselheiros do comandante TSA-TSA descobriram documentos que provavam que alguns generais tinham se aliado ao inimigo para tramar uma conspiração e insistiram para que esses homens fossem presos e executados. Mas TSA-TSA mandou queimar os documentos e esquecer o assunto. Naquele momento crítico da batalha, ficar aborrecido ou exigir justiça repercutiria mal para ele e uma atitude tempestuosa chamaria atenção para a deslealdade dos generais, o que seria prejudicial para o moral das tropas. A justiça podia aguardar, ele trataria dos generais quando chegasse a hora. TSA-TSA o manteve a sua cabeça no lugar e tomou a decisão certa. Compare isto com o modo como Napoleão reagiu a taleira e, em vez de levar a conspiração para o lado pessoal, o imperador deveria ter feito o jogo de TSA-TSA pesando atentamente as consequências de todas as suas atitudes. A reação mais eficaz no final teria sido ignorar taleira ou trazer aos poucos o ministro para o seu lado e puni-lo mais tarde. A raiva só reduz as suas opções e o poderoso não avança sem opções. Uma vez aprendendo a não levar as coisas para o lado pessoal e a controlar suas reações emocionais, você terá se colocado numa posição de enorme poder e agora você pode jogar com as reações emocionais dos outros. Provoque o inseguro desconfiando da sua masculinidade e acenando com a possibilidade de uma vitória fácil. Faça como Oudini ao ser desafiado pelo mágico de menos sucesso, Clepini em demonstre uma aparência de fraqueza ao Oudini deixou Clepini roubar a combinação de um par de algemas para levar o seu adversário a agir. Depois você o vence facilmente. Com o arrogante também você pode parecer mais fraco do que é, fazendo-o agir precipitadamente. Sampin, comandante dos exércitos de CHI e fiel discípulo de Sampsu, certa vez liderou suas tropas contra os exércitos de Vei, duas vezes maior. Vamos acender cem mil fogueiras quando nosso exército entrar em Vei, sugeriu Sampin, cinquenta mil no dia seguinte e só trinta mil no terceiro dia. No terceiro dia, o general Vei exclamou, eu sabia que os homens de CHI eram uns covardes e em apenas três dias mais da metade desertou. E aí, deixando para trás a sua lenta infantaria pesada, o general resolveu aproveitar a ocasião e atacar rapidamente o acampamento de CHI com uma força levemente armada. As tropas de Sampin recuaram, atraindo os homens de Vei para uma estreita passagem, onde armaram uma emboscada e os destruíram. Com o general Vei morto e suas forças dizimadas, Sampin derrotou o resto do seu exército. Diante de um inimigo com a cabeça quente, a melhor reação é não reagir. Siga a tática de taleira e nada é mais irritante do que um homem que mantém a calma enquanto os outros a perdem. Se é vantagem para você perturbar as pessoas, adote uma pose aristocrática, entediada, sem ridicularizar nem se mostrar triunfante, mas simplesmente indiferente. Vão ficar irritadíssimas. Enquanto elas enfiam os pés pelas mãos num acesso de raiva, você terá obtido várias vitórias, e uma delas é de ter conservado a sua dignidade e a sua compostura diante de uma atitude tão infantil. Imagem o tanque de peixes. A água está límpida e tranquila e os peixes nadam no fundo. Agite-a e eles aparecem. Agite-as ainda mais e eles ficam zangados, vem à tona, abocanhando o que estiver na frente e inclusive o anzol com a isca fresca. Autoridade em que se o seu adversário tem um temperamento irado, procure irritá-lo. Se é arrogante, tente encorajar o seu egoísmo. O especialista em fazer o inimigo agir cria a situação adequada, atrai o inimigo com algo que certamente ele pegará. Ele mantém o inimigo em movimento segurando a isca e depois o ataca com tropas seletas. Santsu, século 4 antes de Cristo. O inverso. É preciso ter cuidado quando se joga com as emoções das pessoas. Estude o inimigo antes e é melhor deixar alguns peixes no fundo do lago. Os líderes da cidade de Tiro, capital da antiga Fenícia, tinham certeza de que conseguiriam resistir a Alexandre, o grande, que havia conquistado o oriente mas não chegará a atacar a cidade deles, bem protegida pela água. Mandaram embaixadores dizer a Alexandre que o reconheciam como imperador mas não permitiriam que ele, ou os seus homens, entrassem em tiro. Claro que ele ficou furioso com isso e imediatamente cercou a cidade. Durante quatro meses ela resistiu ao assédio de Alexandre e ele acabou achando que não valia a pena tanto esforço e resolveu fazer um acordo com os Tírios. Mas eles, percebendo que já tinham feito Alexandre morder a isca certos de que poderiam continuar resistindo, recusaram-se a negociar, de fato, mataram os seus mensageiros. A Alexandre ficou furioso. Agora não importava mais quanto tempo ia durar o cerco ou quantos homens seriam necessários e ele tinha recursos e faria o que fosse preciso. Voltou a atacar com tamanha tenacidade que em poucos dias capturou tiro, reduziu-a a cinzas e vendeu seus habitantes como escravos. Você pode atrair os poderosos e levá-los a se comprometer e dividir suas forças como fez Sampin, mas veja antes como está a água. Encontre uma brecha na sua fortaleza. Se não houver, se eles forem insuportavelmente fortes, você não tem nada a ganhar, só a perder, provocando-os. Escolha bem para quem você vai lançar a sua isca e não excite os tubarões. Finalmente, às vezes explodir de raiva na hora oportuna pode lhe fazer bem, mas deve ser uma raiva produzida e controlada por você. Nesse caso, você pode determinar exatamente a quem ela afetará e como. Não desperte reações que o prejudicarão com o passar do tempo e raramente esbraveje ameaças terríveis para que elas sejam ainda mais intimidantes e significativas. Encenadas de propósito ou não, se as suas explosões forem muito frequentes acabam perdendo o poder. Lei 40 Despreze o que vier de graça Julgamento O que é oferecido de graça é perigoso, em geral é um ardil ou tem ali uma obrigação oculta. Se tem valor, vale a pena pagar. Pagando, você se livra de problemas de gratidão e culpa. Também é prudente pagar o valor integral, com a excelência não se economiza. Seja pródigo com seu dinheiro e o mantenha circulando, pois a generosidade é um sinal e um imã para o poder. Dinheiro e poder Quando se trata de poder, tudo deve ser julgado pelo seu custo e tudo tem um preço. O que se oferece de graça ou a preço de banana quase sempre vem com uma etiqueta de preço psicológica, sentimentos complicados de gratidão, concessões na qualidade, a insegurança originada por essas concessões e outras coisas mais. Os poderosos aprendem desde cedo a proteger o que tem de mais precioso em independência e espaço de manobra. Pagando o preço real, eles se livram de envolvimentos arriscados e preocupações. O tesouro enterrado Muita gente tola nas cidades espera descobrir riquezas debaixo da terra e lucrar com isso. No Magribe, existem muitos estudantes berbeiros incapazes de ganhar a vida normalmente. Eles mostram para as pessoas ricas alguns papéis rasgados nas margens e com textos redigidos numa língua diferente do árabe, ou então dizem ser a tradução de um documento escrito pelo proprietário de um tesouro dando a pista do local secreto onde ele foi enterrado. Assim, eles procuram se sustentar, convencendo os ricos a mandá-los cavar para achar o tesouro. Ocasionalmente, um destes caçadores de tesouros dá uma informação estranha ou faz algum truque notável de mágica para que as pessoas acreditem no que ele vai continuar dizendo, embora não entenda nada de mágicas e de como elas funcionam, ou o que foi dito sobre caça ao tesouro não tem base científica, nem se baseia em informações reais. Deve-se perceber que, embora se encontrem tesouros, isto só acontece raramente por acaso, não sistematicamente. Quem se ilude ou aflige com essas coisas deve pedir a Deus que o proteja da sua incapacidade de se sustentar e da sua preguiça nesse sentido. Essas pessoas não devem se ocupar com histórias absurdas e mentirosas. O Nucadima, Ibn Shaldun, de 1332 a 1406. Estar aberto e flexível em questões de dinheiro também ensina o quanto vale a generosidade estratégica, uma variação do velho truque de dar quando estiver prestes a tirar. Presenteando da forma adequada, você coloca o outro na situação de devedor. A generosidade amolece as pessoas para serem enganadas. Conquistando fama de pródigo, você ganha a admiração das pessoas sem deixar que elas percebam o seu jogo de poder. Esbanjando estrategicamente a sua riqueza, você encanta os outros cortesãos, gerando prazer e fazendo preciosos aliados. Veja os mestres do poder, Luís César, as rainhas Elisabete, os Michelangelo, os Médici e nenhum deles foi mesquinho. Até os grandes trombiqueiros gastam arrodo para roubar. O pão duro não é atraente quando envolvido no jogo da sedução, Casanova entregava-se totalmente, não só a si mesmo como a sua carteira. Os poderosos sabem que o dinheiro tem uma carga psicológica e que ele também é o veículo da polidez e da sociabilidade. Eles fazem do aspecto humano do dinheiro uma arma. Para cada um que sabe jogar com o dinheiro, milhares de outros fecham-se numa recusa suicida de usá-lo com estratégia e criatividade. Estes são o extremo oposto do poderoso e você deve aprender a reconhecê-los, seja para evitar suas naturezas venenosas ou para tirar proveito da sua inflexibilidade. O peixe voraz A pessoa excessivamente ambiciosa não vê o aspecto humano do dinheiro. Insensível e cruel, ela só vê o frio balancete, considerando os outros apenas como peões ou obstáculos na sua busca de riqueza. Ela atropela os sentimentos alheios e afasta aliados valiosos. Ninguém quer saber de trabalhar com um peixe voraz, com o passar dos anos, ele acaba sozinho, o que é a sua ruína. É desses peixes vorazes que se alimentam os trambiqueiros, atraídos pelo dinheiro fácil, eles engolem isca, anzol, linha e chumbada. São fáceis de enganar porque passam tanto tempo lidando só com números e não com pessoas que não entendem mais nada de psicologia, nem da própria. Evite-os antes de ser explorado ou então explore a voracidade deles. O demônio da pechincha Gente que tem poder avalia tudo pelo seu custo, não apenas em dinheiro, mas em tempo, dignidade e paz de espírito. E isto é exatamente o que o demônio da pechincha não consegue fazer. Desperdiçando um tempo precioso atrás de uma pechincha, ele está sempre pensando no que poderia achar por um preço mais em conta em outro lugar. Para culminar, o que ele acaba comprando quase sempre está em mau estado, talvez precise de um conserto que vai sair caro ou terá que ser substituído muito mais rápido do que um artigo de boa qualidade. Os custos dessa busca, nem sempre em dinheiro, a embora o preço da pechincha quase sempre seja uma farsa, mas em tempo e paz de espírito, desencoraja a pessoa normal, mas para o demônio da barganha ela é um fim em si mesma. Estes tipos parecem prejudicar apenas a si próprios, mas suas atitudes são contagiantes, e se você não resistir, eles também o farão se sentir inseguro achando que deveria ter procurado melhor para encontrar um preço mais barato. Não discuta com eles, nem tente modificá-los. Basta somar mentalmente o custo, em tempo e paz interior, se não for o custo financeiro embutido, da busca irracional de uma pechincha. O sádico Sádicos financeiros fazem jogos perversos de poder com o dinheiro como uma forma de afirmar o seu poder. Eles podem, por exemplo, deixar você esperando por uma quantia que lhe é devida, jurando que o cheque já foi enviado. Ou se contratam você para trabalhar para eles, se metem em tudo, fazendo objeções e lhe dando úlceras. Os sádicos parecem achar que o fato de estar pagando por alguma coisa lhes dá direito de torturar e agredir o vendedor. Eles não sentem um elemento bajulador no dinheiro. Se você tiver o azar de se ver envolvido com um tipo desses, aceitar uma perda financeira pode ser melhor, a longo prazo, do que se deixar heredar nos seus destrutivos jogos de poder. Usovina Usovina, querendo proteger seu patrimônio, vendeu tudo o que tinha, transformou numa barra de ouro e escondeu num buraco no chão, e ia sempre lá ver como estava. Isto despertou a curiosidade de um dos seus operários que, desconfiando a ver ali um tesouro, assim que o patrão virou as costas foi até lá e roubou a barra. Quando Usovina voltou e viu o buraco vazio, chorou e arrancou os cabelos. Mas um vizinho, assistindo a essa extravagante tristeza e sabendo o motivo, disse, e não te angusties mais, pega uma pedra e coloca-a no mesmo lugar, e pensa que é a tua barra de ouro, pois, como não pretendias usá-la nunca, vai lhe servir tão bem quanto a outra. O valor do dinheiro não está na sua posse, mas no seu uso. Fábulas, Exopo, Século VI a.C. O doador sem critério A generosidade tem uma função clara no poder e não atrai as pessoas, as amolece, as transforma em aliados. Mas tem de ser usada estrategicamente, com um objetivo definido. O doador sem critério, por sua vez, é generoso porque quer ser amado e admirado por todos. E a sua generosidade é tão pouco criteriosa e tão pobre que talvez não tenha o efeito desejado em si lhe dá indiscriminadamente, porque a pessoa que recebe deve se sentir especial. Por maior que seja a tentação de dar um trambique num doador sem critério, qualquer envolvimento com este tipo lhe trará o peso adicional de suas carências emotivas insaciáveis. Há a lei transgredida. Transgressão I. Depois que Francisco Pizarro conquistou o Peru, em 1532, o ouro do Império Inca começou a jorrar na Espanha, e espanhóis de todas as classes começaram a sonhar com possibilidades da fortuna rápida no novo mundo. Logo se espalhou a história de um chefe indígena, a leste do Peru, que uma vez por ano se cobria ritualmente de ouro em pó e mergulhava num lago. O boato não demorou a transformar o Eldorado, o Homem Dourado, num império chamado Eldorado, mais rico do que o Inca, onde as ruas eram pavimentadas e os prédios cobertos de ouro. A história inventada parecia plausível, porque um chefe capaz de desperdiçar ouro em pó num lago certamente deveria governar um Império Dourado. Em breve os espanhóis estavam buscando Eldorado por toda a América do Sul. Em fevereiro de 1541, partiu de Quito, no Equador, a maior expedição nesta aventura liderada por Gonzalo, irmão de Pizarro. Resplandecentes nas suas armaduras e sedas coloridas, 340 espanhóis dirigiram-se para o leste, levando 4 mil indígenas para transportar suprimentos e servir de patrulheiros, 4 mil porcos, dezenas de lhamas e quase mil cachorros. Mas a expedição foi logo atingida por uma chuva torrencial que apodreceu os equipamentos e estragou a comida. Nesse meio tempo, os índios que Gonzalo Pizarro ia interrogando pelo caminho e que pareciam não querer dar informações ou nem tinham ouvido falar do fabuloso reino, eram torturados e entregues aos cães. A notícia da violência assassina dos espanhóis se espalhou rapidamente entre os índios, que perceberam que a única maneira de escapar da ira de Gonzalo era inventar histórias sobre Eldorado e mandá-lo para bem longe. Seguindo as orientações dos índios, portanto, Gonzalo e seus homens eram obrigados a se embrinhar cada vez mais na floresta. Existe um provérbio no Japão que diz Tadayori Takaimono Vanai, ou seja, e nada custa mais caro do que aquilo que é dado de graça. Dê um Spoken Wei, Mishiro Matsumoto, 1988. O ânimo dos exploradores arrefecia. Os uniformes há muito já tinham virado farrapo, as armaduras enferrujadas eles jogavam fora, os sapatos desmanchavam-se e eles eram obrigados a andar descalços, os escravos índios que haviam levado estavam mortos ou tinham desertado, os porcos, assim como os sabujos e as lhamas, eles comeram. Viviam de raízes e frutas. Percebendo que não poderiam continuar assim, Pizarro decidiu arriscar uma viagem pelo rio e construíram uma balsa com madeira podre. Mas descer o traiçoeiro rio Napo não foi fácil. Acampado na margem do rio, Gonzalo mandou os patrulheiros na frente com a balsa para ver se encontravam aldeias indígenas com comida. E ficou esperando que voltassem, até descobrir que tinham decidido desertar e continuar descendo o rio por conta própria. Dinheiro. Yusuf Ibn Jafar costumava cobrar em dinheiro, e às vezes muito, de quem vinha estudar com ele. Um distinto estudioso das leis, visitando certo dia, lhe disse, Estou encantado e impressionado com suas aulas, e tenho certeza de que está orientando adequadamente os seus discípulos. Mas não está de acordo com a tradição cobrar por um conhecimento. Além do mais, agindo assim poderá ser mal interpretado. Eu Amudi respondeu, Jamais vendi qualquer conhecimento. Não há dinheiro no mundo que o pague. Quanto a ser mal interpretado, deixando de cobrar não impedirei que isso aconteça, pois encontrarão um outro motivo. Já deveria saber que quem cobra pode ser ou não ganancioso. Mas aquele que não cobra nada é forte suspeito de estar roubando a alma do seu discípulo. Quem diz, Não quero nada em troca, pode estar roubando da sua vítima o exercício da vontade. Deder Misprobe, Idris Shah, 1970. A chuva continuava sem parar. Os homens de Gonzalo esqueceram o Eldorado, queriam era voltar para Quito. Finalmente, em agosto de 1542, pouco mais de 100 homens, de uma expedição originalmente com milhares, conseguiram encontrar o caminho de volta. Para os habitantes de Quito, eles pareciam saídos do inferno, enrolados em peles e farrapos, os corpos cobertos de feridas, irreconhecíveis de tão magros e abatidos. Durante mais um ano e meio, eles marcharam num círculo enorme, 3.200 quilômetros a pé. Todo aquele dinheiro investido na expedição não deu em nada, nem sinal de Eldorado, e nem de ouro. Interpretação Mesmo depois do desastre de Gonzalo Pizarro, os espanhóis continuaram mandando expedições em busca de Eldorado. E, como Pizarro, os conquistadores queimavam e saqueavam aldeias, torturavam índios, suportavam dificuldades incríveis, e nem por isso chegaram mais perto do ouro. O dinheiro gasto nestas expedições é incalculável, mas apesar dos fracassos, o fascínio da fantasia se mantinha. Não só a busca de Eldorado custou milhões de vidas, tanto de índios quanto de espanhóis, como ajudou na ruína do Império Espanhol. O ouro se tornou uma obsessão para a Espanha. O ouro que retornava à Espanha, e era muito, era novamente investido em mais expedições, ou gasto em luxos, não na agricultura ou em qualquer outro empreendimento produtivo. Cidades inteiras na Espanha ficaram vazias quando seus homens foram embora atrás de ouro. Propriedades agrícolas se arruinaram, e não havia recrutas no exército para combater as suas guerras na Europa. No final do século XVII, toda a população do país estava reduzida à metade, dos 400 mil habitantes da cidade de Madrid restavam 150 mil. Com seus esforços durante tantos anos rendendo cada vez menos, a Espanha entrou em declínio, e não se recuperou mais. O homem que dava mais valor ao dinheiro do que à vida. Era uma vez um velho lenhador que subia a montanha quase todos os dias para cortar madeira. Dizia-se que era um homem avarento que guardava as suas moedas de prata esperando que virassem ouro, e que ele dava mais valor a esse metal do que a qualquer outra coisa no mundo. Um dia ele foi atacado por um tigre, por mais que corresse, não conseguiu escapar e o animal sumiu com ele. O filho, vendo o pai em perigo, correu para tentar salvá-lo. Levou uma faca comprida e, porque corria mais rápido do que o tigre que tinha que carregar um homem, logo os alcançou. O pai não estava muito machucado porque o tigre o agarrara pelas roupas. Quando o lenhador viu o filho prestes esfaquear o tigre, gritou assustado e não lhe estrague a pele. Não lhe estrague a pele. Se puder matá-lo sem furar a pele, poderemos trocá-la por muitas moedas de prata. Mate-o, mas não o corte. Enquanto o filho ouvia as instruções do pai, o tigre saiu em disparada para a floresta, levando o velho até onde o rapaz não pudesse alcançá-los, e o matou. Chinese e Fable, various fables from various places. Diane de Prima, org, 1960. O poder exige autodisciplina. A perspectiva de riqueza, principalmente a riqueza fácil, rápida, é devastadora sob o aspecto emocional. Quem enriquece de repente sempre acha que pode ficar ainda mais rico. O que é gratuito, o dinheiro que vai cair no seu colo, está logo ali na esquina. Nesta ilusão, os gananciosos descuidam de tudo aquilo de que o poder realmente depende em autocontrole, a boa vontade dos outros, e outras coisas mais. Compreenda, a não ser uma coisa, a morte e nenhuma outra mudança permanente no destino acontece de uma hora para a outra. A riqueza repentina raramente dura, porque não tem uma base sólida. Não permita que o fascínio pelo dinheiro o tire da fortaleza protetora e duradoura do verdadeiro poder. Faça do poder a sua meta e o dinheiro virá até você. Deixe o dourado para os otários. Transgressão II No início do século XVIII, não havia ninguém em posição mais privilegiada na sociedade inglesa duque, o duque e a duquesa de Maruborogo. O duque, depois de liderar com sucesso várias campanhas contra os franceses, era considerado o mais importante general e estrategista da Europa. E sua esposa, a duquesa, depois de muitas manobras, estabelecera-se como a favorita da rainha Anne, que começou a governar a Inglaterra em 1702. Em 1704, o triunfo do duque na Batalha de Blenhen o consagrou como a figura mais celebrada da Inglaterra e, para homenageá-lo, a rainha lhe concedeu uma grande extensão de terra na cidade de Ullstock e fundos para a construção ali de um grande palácio. Chamando a sua planejada casa de palácio de Blenhen, o duque escolheu para seu arquiteto jovem John Vanbrug, um tipo renascentista que escrevia peças de teatro tão bem quanto desenhava prédios. E assim começou a construção, no verão de 1705, com muitas fanfarras esperanças. Vanbrug tinha uma noção teatral de arquitetura. Seu palácio seria um monumento ao brilhantismo e ao poder de Maruborou, e deveria ter lagos artificiais, pontes enormes, jardins complicados e outros toques fantásticos. Desde o primeiro dia, entretanto, nada satisfazia a duquesa, em ela achava que Vanbrug estava esbanjando dinheiro com mais uma fileira de árvores, queria que o palácio ficasse pronto o mais rápido possível. A duquesa torturava Vanbrug e seus operários sem deixar passar um só detalhe. Preocupava-se com questões mesquinhas, embora o governo estivesse pagando a construção de Blinhem, ela contava a cada tostão. Até que as suas reclamações, sobre Blinhem e outras coisas também, acabaram gerando um atrito irreparável entre ela e a rainha Anne, que, em 1711, a despediu da corte mandando-a desocupar seus aposentos no Palácio Real. Ao sair, a furiosa com a perda da sua posição e também do seu salário real, ela levou tudo, até as maçanetas de cobre. Depois disso, durante dez anos, as obras em Blinhem foram suspensas e retomadas várias vezes, conforme crescia a dificuldade de conseguir que o governo as custeasse. A duquesa achou que Vanbrug estava querendo arruiná-la. Ela criticava cada carregamento de pedra e alquilho de cal, contava a cada metro a mais de grade de ferro ou centímetro de lambri, gritando com os operários, empreiteiros e supervisores perdulários. Maruborou, velho e cansado, só queria se instalar no seu palácio para ali viver os seus últimos anos de vida, mas o projeto estava atolado num pantanal de litígios. Os operários processavam a duquesa porque atrasava os salários, a duquesa, por sua vez, processava o arquiteto. No meio desta disputa interminável, o duque morreu. Não chegou a dormir nenhuma noite no seu amado Blinhem. A história de Moisés e o faraó Está escrito nas histórias dos profetas que Moisés foi enviado ao faraó com muitos milagres, prodígios e honras. Ora, a ração diária na mesa do faraó era de quatro mil ovelhas, quatrocentas vacas, duzentos camelôs e uma quantidade correspondente de galinhas, peixe, bebidas, frituras, doces e outras coisas. Todo o povo do Egito e todo o seu exército costumavam vir comer nesta mesa todos os dias. Durante quatrocentos anos ele havia afirmado ser divino e jamais deixou de proporcionar esse alimento. Quando Moisés rezou dizendo, ó Senhor, destrua o faraó, Deus respondeu às suas preces e disse, eu o destruirei na água e concederei a você e ao seu povo toda a sua riqueza e a dos seus soldados. Vários anos se passaram depois dessa promessa e o faraó, condenado à ruína, continuava vivendo em toda a sua magnificência. Moisés estava impaciente para que Deus destruísse logo o faraó e não suportava mais esperar. Então ele jejuou durante quarenta dias e foi para o monte Sinai. No seu encontro com Deus disse, ó Senhor, prometestes destruir o faraó, mas no entanto ele ainda não abandonou nenhuma das suas blasfêmias e pretensões. Quando o destruirás? Um voz veio da verdade dizendo, ó Moisés, queres que eu destrua o faraó o mais rápido possível, mas um milhão de servos querem que eu não faça isso, pois usufruem da sua bondade e da tranquilidade do seu governo. Por meu poder, juro que enquanto ele proporcionar alimento e conforto em abundância à minha criação, não o destruirei. Moisés disse, então, quando a vossa promessa se cumprirá? A minha promessa se cumprirá quando ele deixar de alimentar as minhas criaturas. Se ele começar a restringir a sua generosidade, saiba que a sua hora se aproxima. Aconteceu que um dia o faraó disse a Amo, Moisés reuniu à sua volta os filhos de Israel e está nos deixando preocupados. Não sabemos o que vai nos acontecer. Devemos manter nossas reservas cheias para não sermos apanhados sem recursos. Portanto, devemos cortar pela metade nossas rações diárias e economizar o resto. Ele deduziu duas mil ovelhas, duzentas vacas e cem camelôs, e a cada dois ou três dias reduzia similarmente a ração. Moisés então soube que a promessa da verdade estava próxima de se cumprir, pois economia em excesso é sinal de declínio e mau agouro. Os mestres da tradição dizem que no dia em que o faraó se afogou só duas ovelhas foram mortas na sua cozinha. Nada é melhor do que a generosidade se um homem é rico e deseja, sem um título de nobreza, agir como um senhor, se ele quer que os homens se humilhem diante dele, o reverenciem e o chamem de senhor e príncipe, então diga-lhe para colocar todos os dias uma mesa repleta de víveres. Todos os que ficaram famosos no mundo foi principalmente por meio da hospitalidade, enquanto Sovina e o avarento são desprezados em ambos os mundos. The Book of Government or Rules for Kings, Nisal Almu, século X. Depois da morte de Maruborou, descobriu-se que ele possuía um vasto patrimônio, valendo mais de dois milhões de libras, mais do que o suficiente para terminar o palácio. Mas a duquesa não cedia e recusava-se a pagar os salários de Vanbrou e dos operários, e acabou despedindo o arquiteto. O homem que o substituiu terminou Blenheim em poucos anos, seguindo a risca o projeto de Vanbrou, que morreu em 1726 proibido de entrar no palácio pela duquesa, sem poder colocar os pés na sua maior criação. Prenunciando o movimento romântico, Blenheim dera início a uma nova tendência na arquitetura, mas para o seu criador foram 20 anos de pesadelo. Interpretação Para a duquesa de Maruborou, o dinheiro servia para jogos de poder sádicos. Para ela, perder dinheiro era perder simbolicamente o poder. No caso de Vanbrou, sua distorção foi ainda mais profunda e ele era um grande artista e ela invejava o seu poder criativo, o seu poder de conquistar uma fama para ela inalcançável. Ela poderia não ter o talento dele, mas tinha o dinheiro para torturá-lo e violentá-lo por mesquinharias para arruinar a sua vida. Essa forma de sadismo, no entanto, tem um preço terrível. Fez uma construção, que normalmente seria feita em 10 anos, demorar 20. Envenenou muitos relacionamentos, afastou a duquesa da corte, magoou profundamente o duque, a que só queria viver em paz em Blenheim, gerou inúmeros processos judiciais e tirou anos de vida de Vanbrou. E também, no final, a posteridade ficou com a última palavra, em Vanbrou é reconhecido como um gênio, enquanto a duquesa ficou para sempre na lembrança por sua consumada mesquinhez. O poderoso deve ter grandeza de espírito, não pode se mostrar mesquinho. E é na relação com o dinheiro que melhor se vê a grandeza ou a mesquinhez. Portanto, é preferível gastar livremente e ficar conhecido como uma pessoa generosa, o que no final lhe trará grandes dividendos. Não deixe que detalhes financeiros o impeçam de ver o que as pessoas pensam a seu respeito. O ressentimento delas vai lhe sair caro a longo prazo. E se você quiser se meter no trabalho das pessoas criativas que contratou, pelo menos pague-as bem. O seu dinheiro comprará a submissão delas melhor do que as suas exibições de poder. Há a lei observada. Observância aí. Pietro Aretino, filho de um simples sapateiro, já tinha se lançado como escritor famoso de sátiras mordazes. Mas, como todo artista renascentista, precisava encontrar um patrono que lhe desse um padrão de vida confortável sem interferir no seu trabalho. Em 1528, Aretino decidiu tentar uma nova estratégia nesse jogo. Saiu de Roma e se estabeleceu em Veneza, onde era pouco conhecido. Ele tinha uma quantia considerável em dinheiro que conseguirá economizar, mas era só isso. Logo depois de se mudar para a nova casa, entretanto, ele escancarou as portas para ricos e pobres, regalando-os com banquetes e divertimentos. Fez amizade com todos os gondoleiros, dando fartas gorjetas. Distribuía o seu dinheiro pelas ruas com liberalidade, a mendigos, órfãos e lavadeiras. Entre as pessoas do povo logo se espalhou a fama de que Aretino era mais do que um grande escritor, era um homem de poder, uma espécie de lorde. Artistas e homens influentes logo começaram a frequentar a casa de Aretino. Em poucos anos, era uma celebridade. Nenhum dignitário que visitasse Veneza pensaria em sair de lá sem falar com ele. A sua generosidade tinha lhe custado a maior parte das economias, mas lhe comprará influência e boa reputação, pedra angular do poder. Visto que na Itália renascentista, assim como em todas as outras partes do mundo, esbanjar dinheiro era privilégio dos ricos, a aristocracia achou que Aretino devia ser um homem de prestígio pois gastava como se fosse. E como a influência de um homem influente merece ser comprada, Aretino começou a receber presentes e dinheiro de tudo quanto era tipo. Duques e duquesas, ricos mercadores, papas e príncipes competiam por seus favores e o presenteavam de todas as formas. Os hábitos perdulários de Aretino eram, é claro, uma estratégia e ela funcionava como um feitiço. Mas, para ter dinheiro e conforto de verdade, ele precisava dos bolsos sem fundos de um grande patrono. Depois de analisar as várias possibilidades, ele se decidiu pelo marquês de Mantua, homem riquíssimo, e lhe dedicou um poema épico. Esta era uma prática comum entre os escritores que estavam atrás de um patrocínio e, em troca da dedicatória, recebiam uma pequena remuneração, o bastante para escrever mais um poema, e assim eles passavam a vida numa espécie de servilidade constante. Aretino, entretanto, queria o poder, não um mísero salário. Ele dedicava um poema ao marquês, mas o oferecia de presente, sugerindo com isso que não era um escritor contratado querendo remuneração, mas que ele e o marquês eram iguais. Essa tática de Aretino não parou por aí e, em amigo íntimo de dois dos maiores artistas venezianos, o escultor Jacopo Sansovino e o pintor Ticiano. Ele os convenceu a participar do seu esquema de presentes. Aretino tinha estudado o marquês antes de começar a agir e conhecia o seu gosto de trás para frente. Podia aconselhar Sansovino e Ticiano quanto aos temas que mais agradariam ao marquês. Quando em seguida ele lhe mandou de presente uma escultura de Sansovino e um quadro de Ticiano, em nome dos três, o homem não coube em si de tão contente. Durante alguns meses, Aretino continuou mandando presentes, espadas, celas, trabalhos em vidro típicos de Veneza, coisas que ele sabia que o marquês valorizava. Logo ele, Ticiano e Sansovino começaram a receber em troca presentes do marquês. E a estratégia não ficou só nisso, quando o genro de um amigo de Aretino foi preso em Mântua, Aretino conseguiu que o marquês mandasse soltá-lo. O amigo de Aretino, um rico mercador, era um homem muito influente em Veneza. Utilizando-se da benevolência do marquês que ele havia conquistado, Aretino conseguiu comprar também a gratidão do amigo, que por sua vez o ajudaria sempre que possível. O círculo de influência crescia. Repetidas vezes, Aretino conseguiu tirar proveito do imenso poder político do marquês, que também o ajudou nos seus vários romances. O relacionamento, entretanto, ficou tenso quando Aretino começou a achar que o marquês deveria retribuir melhor a sua generosidade. Ele não ia se rebaixar a implorar ou se lamentar em como a troca de presentes entre os dois os fizer iguais, não parecia direito falar em dinheiro. Aretino simplesmente se afastou do círculo social do marquês e foi atrás de outra presa rica, atacando primeiro o rei da França, Francisco, depois os Médici, o duque de Urbino, o imperador Carlos V e outros mais. No final, com tantos patronos, ele não precisava se curvar diante de nenhum deles e o seu poder comparava-se ao de um grande lorde. Interpretação Aretino compreendeu duas propriedades fundamentais do dinheiro. Primeira, ele tem de circular para trazer poder. O dinheiro não é para comprar objetos inertes, mas, sim, o poder sobre as outras pessoas. Mantendo o dinheiro em constante circulação, Aretino comprou um círculo crescente de influências que no final compensou mais do que o esperado os seus gastos. Segunda, Aretino compreendeu a importância de um presente. presentear é insinuar que você e o outro que o recebe são no mínimo iguais ou que você é superior. Um presente também implica uma dívida ou obrigação quando os amigos, por exemplo, lhe oferecem alguma coisa de graça, esteja certo de que estão esperando algo em troca e que para conseguir o que querem colocam você em situação de devedor. O mecanismo pode ou não ser consciente, mas é assim que funciona. Aretino evitou esses entraves à sua liberdade. Em vez de agir como um subalterno que espera que os poderosos o sustentem, ele inverteu a dinâmica. Em vez de ficar devendo aos poderosos, ele os fez seus devedores. Esta era a finalidade dos presentes. Era uma escada que o levou aos mais altos patamares da sociedade. No final da sua vida ele tinha se tornado o escritor mais famoso da Europa. Compreenda, o dinheiro pode determinar relacionamentos de poder, mas esses relacionamentos não dependem necessariamente de quanto dinheiro você tem, dependem, também, de como você usa esse dinheiro. Gente poderosa da liberalmente, comprando influências em vez de objetos. Se você aceitar uma posição inferior porque ainda não tem uma fortuna, pode não sair mais dali. Use o truque de Aretino com a aristocracia italiana e imagine-se um igual. Banque o Lorde, dê liberalmente, abra as suas portas, faça o seu dinheiro circular e crie a fachada de poder transformando alquimicamente dinheiro em influência. O casaco flamejante Durante a campanha de Cambizes no Egito, muitos gregos visitaram esse país por um motivo ou outro em alguns, como era de se esperar, para fazer comércio, outros para servir no exército e outros ainda, sem dúvida, por simples curiosidade, para ver o que pudessem ver. Entre estes estava Essis, filho de Silóson, o irmão exilado de Polícrates de Samos. Enquanto ele estava no Egito, Silóson teve uma sorte extraordinária e caminhava pelas ruas de Memphis usando um casaco de cor flamejante quando Dário, que na época era membro da guarda de Cambizes e não era assim tão importante, o viu por acaso e, com o súbito desejo de possuir aquele casaco, aproximou-se dele e quis comprá-lo. Era tão óbvio a sua extrema ansiedade para ficar com o casaco que Silóson, inspirado, disse e não quero dinheiro. Se quiser, pode levá-lo de graça. Dário agradeceu muito e levou o casaco. Na hora, Silóson só pensou que, por ser um sujeito de bom coração, acabará perdendo o casaco. Mas aí, Cambizes morreu, houve a revolta dos sete contra Magus e Dário subiu ao trono. Silóson ficou sabendo então que o homem a quem dera o casaco flamejante no Egito era o rei da Pérsia. Correu para Susa, sentou-se à entrada do Palácio Real e reivindicou o seu direito de ser incluído na lista oficial dos benfeitores do rei. O sentinela de plantão foi falar com Dário, que perguntou surpreso quem era o homem. Pois certamente, disse, como assumi recentemente o trono, não pode ser um grego a quem devo algum serviço. Quase nenhum apareceu por aqui ainda, e sem dúvida não me lembro de dever nada a um grego. Mas traga-me esse homem assim mesmo, para que eu saiba o que significa isso. O guarda escutou Silóson até o rei, quando os intérpretes lhe perguntaram quem era e o que tinha feito para afirmar ser benfeitor do rei, ele lembrou a Dário a história do casaco e disse que era o homem que o havia dado de presente. Senhor, exclamou Dário, é o mais generoso dos homens, pois quando eu ainda era uma pessoa sem poder ou importância me deu um presente, e pequeno, na verdade, mas que merece de minha parte tanta gratidão quanto os mais esplêndidos presentes que recebo hoje. Retribuirei com mais prata e ouro que conseguirá contar, para que jamais lamente ter feito um favor a Dário, filho de estapes. Meu senhor, retrucou Silóson, não me dê prata ou ouro, mas recupere samos para mim, minha ilha nativa, que desde que Oroetes matou meu irmão Policrates está nas mãos de um de nossos servos. Que samos seja o seu presente para mim, mas que nenhum homem na ilha seja morto ou escravizado. Dário concordou com o pedido de Silóson e despachou uma força sob o comando de Otanes, um dos sete, com ordens de fazer tudo o que Silóson quisesse. As histórias de Heródoto, século V a.C. Observância segunda. Logo depois de fazer a sua fortuna em Paris, no início da década de 1820, o barão James Hotheld enfrentou o problema mais difícil da sua vida, em como um judeu e alemão, um total intruso na sociedade francesa, poderia conquistar o respeito das xenofóbicas classes mais altas francesas? Hotheld era um homem que compreendia os mecanismos do poder, ele sabia que a sua fortuna lhe traria status mais, se permanecesse socialmente alienado, nem o seu status nem a sua fortuna durariam muito. Então ele analisou a sociedade da época e procurou saber o que conquistaria seus corações. Caridade? Os franceses não queriam saber disso. Influência política? Isso ele já tinha e, além do mais, só fazia as pessoas desconfiarem mais dele. O ponto fraco, ele decidiu, era o tédio. No período da restauração da monarquia, as classes mais altas francesas estavam entediadas. E Hotheld começou a gastar quantias extraordinárias para distraí-las. Contratou os melhores arquitetos da França para projetar seus jardins e o salão de baile, contratou Marie-Antoine Carene, o mais famoso chefe francês, para preparar festas sofisticadas como Paris nunca tinha visto, nenhum francês resistiria, mesmo que as festas fossem dadas por um judeu alemão. As noitadas semanais de Hotheld começaram a atrair um número cada vez maior de pessoas. Em poucos anos ele tinha conquistado a única coisa que garantiria o poder a um estrangeiro em aceitação social. Interpretação A generosidade estratégica é sempre uma excelente arma na construção de uma base de apoio, particularmente para alguém de fora. Mas o barão de Hotheld foi ainda mais esperto e ele sabia que o seu dinheiro é que tinha criado a barreira entre ele e os franceses, dando-lhe uma imagem feia e pouco confiável. A melhor maneira de superar isso era gastar literalmente enormes quantias, mostrando com esse gesto que dava mais valor à cultura e à sociedade francesa do que ao dinheiro. O que ele fazia se parece muito com os famosos putlás, os festivais de distribuição de presentes dos índios norte-americanos em destruindo periodicamente as suas riquezas numa gigantesca orgia de festivais e fogueiras. Uma tribo indígena simbolizava o seu poder sobre as outras tribos. A base do seu poder não era o dinheiro mas a sua capacidade de gastá-lo e a sua confiança numa superioridade que a faria recuperar tudo o que a festança tinha destruído. No final, os saraus do barão refletiam o seu desejo de se misturar não só ao mundo de negócios da França mas à sua sociedade também. Gastando dinheiro nos seus potlaches, ele esperava demonstrar que o seu poder transcendia o dinheiro, entrando pela esfera mais preciosa da cultura. Rotteldi pode ter conquistado a aceitação social gastando dinheiro, mas a base de apoio que ele conseguiu não foi do tipo que se compra apenas com o dinheiro. Para garantir a sua fortuna ele teve que esbanjá-la. Em resumo, generosidade estratégica é isso, capacidade de ser flexível com a sua riqueza, colocá-la para funcionar, não para comprar objetos, mas para conquistar o coração das pessoas. Observância terceira Os Médici da Florença renascentista haviam conquistado o seu imenso poder com base na fortuna que fizeram como banqueiros. Mas em Florença, uma república com séculos de existência, a ideia de que o dinheiro comprava o poder batia de frente com todos os orgulhosos valores democráticos da cidade. Cosimo de Médici, o primeiro da família a ficar famoso, contornou isso mantendo-se discreto. Ele jamais se vangloriava da sua riqueza. Mas, quando o neto Lorenzo atingiu a maioridade, na década de 1470, a fortuna da família era grande demais e a sua influência muito evidente para continuar sendo mascarada. Lorenzo resolveu o problema à sua maneira, desenvolvendo a estratégia de distração que tem servido às pessoas ricas desde então e ele se tornou o mais ilustre patrono das artes de que a história já teve notícia. Não só gastava prodigamente em pinturas, como criou as melhores escolas de aprendizado para jovens artistas. Foi numa delas que o jovem Michelangelo chamou a atenção de Lorenzo, que o convidou para morar na sua casa. Ele fez o mesmo com Leonardo da Vinci. Uma vez debaixo das suas asas, Michelangelo e Leonardo da Vinci retribuíram a generosidade tornando-se fiéis artistas da sua coleção. Sempre que Lorenzo enfrentava um inimigo, ele brandia as armas do patronato. Quando Pisa, tradicional inimiga de Florença, ameaçou se rebelar, em 1472, Lorenzo placou o seu povo injetando dinheiro na sua universidade, que um dia fora o seu orgulho e alegria mais que há muito perderá o brilho. Pisa não teve defesa diante desta manobra insidiosa, que simultaneamente alimentava o seu amor pela cultura e frustrava o seu desejo de batalha. Interpretação Lorenzo sem dúvida amava as artes, mas o seu apoio aos artistas tinha o seu lado prático também, do qual ele tinha bastante consciência. Naquela época, em Florença, a atividade bancária era talvez a forma menos admirada de se ganhar dinheiro, e certamente não era uma fonte respeitável de poder. As artes estavam no polo extremo, o da transcendência quase religiosa. Gastando com as artes, Lorenzo diluiu as opiniões do povo sobre a feia origem da sua fortuna, disfarçando-se na nobreza. Não há uso melhor para a generosidade estratégica do que o de desviar as atenções de uma realidade ofensiva e se envolver no manto da arte e da religião. Observância quarta. Luís XIV tinha um olho de lince para o poder estratégico do dinheiro. Quando subiu ao trono, a nobreza poderosa vinha recentemente se mostrando um tormento para a monarquia, e fervilhava de rebeldia. Então ele empobreceu esses aristocratas fazendo-os gastar quantias enormes para manter suas posições na corte. Tornando-os dependentes da generosidade real para sua subsistência, ele lhes pôs as garras. Em seguida, Luís subjugou os nobres com a generosidade estratégica. Era assim que as coisas funcionavam, e sempre que notavam um cortesão teimoso cuja influência precisava conquistar ou cujas encrencas queria abafar, ele usava a sua vasta fortuna para amaciar o terreno. Primeiro, ignorava a vítima, deixando-a ansiosa. Depois o homem descobria de repente que tinham dado ao seu filho um cargo bem pago, ou que haviam investido fundos liberalmente na sua região natal, ou que ele tinha ganho um quadro a muito cobiçado. Os presentes escorriam pelas mãos de Luís. Finalmente, semanas ou meses depois, Luís pedia o favor que desde o início estava querendo. O homem que um dia jurara fazer qualquer coisa para acabar com o rei descobria que tinha perdido o desejo de lutar. Um suborno direto teria aumentado a sua rebeldia, e isto era muito mais insidioso. Diante de um solo árido onde nada criaria raízes, Luís preparava o terreno antes de lançar as suas sementes. Interpretação Luís compreendeu que existe um elemento emocional profundamente iraizado nas nossas atitudes com relação ao dinheiro, cuja origem está lá na infância. Quando somos crianças, todos os tipos de sentimentos complicados no que se refere aos nossos pais giram em torno de presentes, vemos o ato de presentear como um sinal de amor e aprovação. E esse elemento emocional não desaparece. Quem recebe presentes, financeiros ou não, fica de repente vulnerável como uma criança, principalmente se eles vierem de uma autoridade. A pessoa não consegue deixar de baixar a guarda, a vontade cede, como Luís fazia o terreno ceder. Não há situação em que se gaste dinheiro com mais proveito do que quando se é lesado, pois de um só golpe comprou-se a prudência. Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860 Para ter mais sucesso, o presente deve ser inesperado. Deve ser notável pelo fato de ser inusitado ou de ter sido precedido por uma certa frieza por parte de quem o deu. Quanto maior a frequência com que você presenteia determinadas pessoas, mais inútil se torna essa arma. Quando elas não se acostumam com seus presentes e tornam-se monstros de ingratidão, acabam magoadas com o que lhes parece ser caridade. O presente inusitado, repentino, inesperado não estragará seus filhos, os manterá sob o seu domínio. Observância V Certa vez, o antiquário Fushimia, que vivia na cidade de Edo, a antigo nome de Tóquio, no século XVII, parou numa casa de chá de uma aldeia. Depois de tomar o chá, ele ficou algum tempo examinando a xícara, que acabou comprando. Um artesão local, vendo isso, esperou Fushimia sair e foi perguntar à velha, dona da casa de chá, quem era aquele homem. Ela lhe disse que era o mais famoso conhecedor de antiguidades do Japão, que negociava peças de arte para o senhor de Izumo, O artesão saiu correndo, alcançou Fushimia e implorou que lhe vendesse a xícara, que obviamente deveria ser valiosa, se Fushimia assim o julgara. Fushimia achou muito engraçado, é só uma xícara comum de porcelana bízen, explicou ele, e não tem valor algum. Fiquei examinando por causa do vapor que a envolvia de uma forma interessante e quis saber se tinha algum vazamento. Os adeptos da cerimônia do chá se interessavam por qualquer beleza estranha ou acidental na natureza. Como o artesão ainda parecia muito excitado com isso, Fushimia lhe deu a xícara de graça. O homem andou por todo canto com a xícara, tentando encontrar um especialista que avaliasse por um bom preço, mas como todos a consideraram uma peça comum, ele não conseguiu nada. Ele já não cuidava mais dos seus negócios, só pensava na xícara e na fortuna que faria com ela. Finalmente foi procurar fushimia no seu ateliê, em Edo. Aí o negociante, percebendo que inadvertidamente tinha feito muito mal aquele homem, levando-o a acreditar que a xícara tinha um grande valor, pagou-lhe sem rio a moedas de ouro, por bondade. A xícara era mesmo medíocre, mas ele queria livrar o artesão daquela obsessão, sem deixar que ele sentisse que se esforçara à toa. O artesão agradeceu e seguiu o seu caminho. Um peixe de presente. Kung Yi Siu, primeiro-ministro de Lu, gostava muito de peixe. O povo de todo o país, portanto, comprava peixe sempre e queria lhe dar de presente. Mas Kung Yi não aceitava presentes. Contrário a essa atitude, o irmão mais novo protestou, dizendo, você gosta de peixe, por que não o aceita de presente? Em resposta, ele disse, é porque gosto de peixe que não o aceito de presente. Na verdade, se eu aceitar o peixe, ficarei na posição de devedor. Uma vez nessa posição, às vezes terei de alterar a lei. Se alterar a lei, perco o meu cargo de primeiro-ministro. E, desempregado, talvez não possa mais comprar peixe. Mas, se eu não aceito o peixe que querem me dar e não for despedido, por mais que goste de peixe, poderei sempre comprar o meu próprio peixe. An F. A. Tzu, filósofo chinês, século III a.C. visto. Em breve espalhou-se a notícia da xícara comprada por Fushimiya. Todos os negociantes do Japão insistiam para que ele a vendesse, pois uma xícara pela qual ele havia pago 100 rio deveria valer muito mais. Ele tentava explicar como tinha sido a compra, mas os negociantes não se convenciam. Fushimiya acabou cedendo e colocou a xícara à venda. Durante o leilão, dois compradores ofereceram ao mesmo tempo 200 rio pela xícara, e começou a briga para decidir quem tinha falado primeiro. Nisso, derrubaram a mesa e a xícara caiu, espatifando-se no chão. O leilão, obviamente, estava terminado. Fushimiya catou os cacos e consertou a xícara, depois guardou pensando que o caso estava encerrado. Anos depois, entretanto, o grande mestre do chá, Matsudaira Fumai, foi visitá-lo e pediu para ver a xícara, que então já se transformará em lenda. Fumai a examinou. Como peça, disse ele, não vale muito, mas o mestre do chá apresa o sentimento e as associações mais do que o valor intrínseco. E comprou a xícara por uma grande quantia. Uma peça colada comum tinha se tornado um dos objetos mais famosos do Japão. Interpretação A história mostra, em primeiro lugar, um aspecto essencial do dinheiro e foram os homens que o inventaram, e são os homens que lhes conferem valor e significado. Em segundo, com objetos, assim como com o dinheiro, o que o cortesão preza mais é o valor sentimental e emocional embutido, daí é que está o valor de possuir luz. A lição é simples, enquanto mais os seus presentes e atos de generosidade jogarem com os sentimentos, mais poderosos eles serão. O objeto ou conceito que joga com uma forte emoção ou toca uma corda sentimental tem mais poder do que o dinheiro que você esbanja num presente caro, mas sem vida. Observância sexta Akimoto Suzutomo, rico adepto da cerimônia do chá, deu ao seu Pagem sem rio a moedas de ouro e o mandou comprar uma xícara de chá que um negociante estava vendendo. Quando o Pagem viu a xícara, duvidou que valece tanto e, depois de muito barganhar, conseguiu reduzir o preço para 95 rio. Dias depois, quando o Suzutomo já tinha colocado em uso a xícara, o Pagem lhe contou orgulhoso o que tinha feito. Você é um ignorante, retrucou Suzutomo. Uma xícara de chá que está sendo vendida por 100 moedas de ouro só pode ser herança de família e uma coisa assim só se vende quando a família está precisando muito de dinheiro. E, nesse caso, ficam esperando que apareça alguém que dê até 150 moedas por ela. Que tipo de sujeito é esse que não leva em consideração o que eles estão sentindo? Fora isso, uma curiosidade pela qual se pagou 100 rio vale a pena possuir, mas outra que custou apenas 95 causa má impressão. Portanto, não quero mais ver essa xícara de chá. E mandou trancar a xícara no armário e de lá ela não saiu mais. Só explorei quem tinha dinheiro e estava disposto a entrar comigo em esquemas nos quais achavam que iam tosquear os outros. Eles queriam o dinheiro pelo dinheiro. Eu, pelo luxo e pelos prazeres que ele poderia me dar. Eles raramente estavam preocupados com a natureza humana. Pouco sabiam e se interessavam menos ainda sobre seus semelhantes. Se tivessem estudado melhor a natureza humana, se tivessem dedicado mais tempo a serem companheiros e menos a correr atrás do dólar poderoso, não teria sido tão fácil enganá-los. Yellow Kid de 1875 a 1976 Interpretação Quando você insiste em pagar menos, pode estar economizando as suas cinco moedas, mas afronte a impressão mesquinha que você dá vai lhe custar a reputação, que é aquilo que os poderosos mais presam. Aprenda a pagar o preço integral, será mais econômico no final. Observância sétima No início do século XVII, no Japão, um grupo de generais se distraía antes de uma grande batalha encenando uma competição. Cada participante contribuía com um prêmio para o vencedor, arcos, flechas, celas e outros artigos que um guerreiro cobiçaria. O grande senhor Deite Mazamone estava passando por ali e foi convidado a participar. Como prêmio, ele ofereceu a cuia que trazia pendurada no cinto. Todos riram, ninguém queria ganhar aquela peça tão barata. Um criado do anfitrião aceitou a cuia. Mas quando o grupo se despediu e os generais ficaram conversando fora da tenda, Mazamone trouxe o seu magnífico cavalo e o deu ao criado. Aqui, disse ele, saiu um cavalo de dentro da cuia. De repente, os generais estupefatos lamentaram ter rido do presente de Mazamone. Interpretação Mazamone compreendeu o seguinte, o dinheiro dá a quem possui a capacidade de agradar aos outros. Quanto mais você puder fazer isto, mais admiração atrairá. Ao tirar o cavalo de dentro da cuia, você demonstra definitivamente o seu poder. Imagem em um rio. Para se proteger ou salvar o seu patrimônio, você constrói um dique. Em breve, porém, as águas ficam lodosas e pestilentas. Só as formas mais repulsivas de vida conseguem viver nessas águas estagnadas, nada trafega sobre elas, todo o comércio fica interrompido. Destrua o dique. A água que flui e circula gera abundância, riqueza e poder em círculos cada vez maiores. O rio deve causar inundações periodicamente, para que boas coisas possam florescer. Autoridade, o grande homem sovina é um grande tolo, e para o homem que ocupa altos postos não há vício pior do que a avareza. O sovina não conquista terras nem domínios, pois não possui amigos suficientes a quem impor a sua vontade. Quem quiser ter amigos não deve se apegar às suas posses, mas conquistá-los com belos presentes, pois da mesma forma que o ímã atrai sutilmente o ferro, o ouro e a prata com os quais um homem presenteia atraem os corações dos outros homens. The Romance of the Rose, Guillaume de Loris, C de 1200 a 1238. O inverso. O poderoso jamais esquece que as coisas gratuitas são, inevitavelmente, um truque. Amigos que oferecem favores sem pedir pagamento, mais tarde vão querer algo que vai lhe custar muito mais caro do que a quantia que você lhes teria pago na época. A barganha esconde problemas, materiais e psicológicos. Aprenda a pagar, portanto, e bem. Por outro lado, esta lei oferece grandes oportunidades para fraudes e trambiques, se você aplicar ao inverso. Seduzir com a ideia de ganhar alguma coisa é a arma do trambiqueiro. Ninguém fez isso melhor do que o charlatão de maior sucesso da nossa era, Joseph Vairio, conhecido como The Yellow Kid. Desde cedo, The Yellow Kid aprendeu que a ganância dos seus semelhantes é que tornava as suas fraudes possíveis. Este desejo de conseguir alguma coisa de graça, ele escreveu certa vez, tem custado caro para muita gente que fez negócio comigo e com outros trambiqueiros. Quando as pessoas aprenderem, e duvido que aprendam, que é impossível ter alguma coisa sem dar nada em troca, a criminalidade diminuirá e viveremos com mais harmonia. Durante vários anos, Vairio inventou meios de seduzir as pessoas com a perspectiva do dinheiro fácil. Ele lhes oferecia terras de graça, quem resistiria a tal oferta? E depois os otários ficavam sabendo que tinham de pagar 25 dólares para registrar a venda. Como a terra era de graça, pagar tanto por um documento parecia valer a pena. E Yellow Kid fez milhares de dólares com os registros falsos. Em troca, entregava às suas vítimas uma escritura forjada. Em outras ocasiões, ele falava de uma corrida de cavalos combinada ou de uma ação que daria 200% em poucas semanas. Conforme contava as suas histórias, ia vendo os olhos do otário se arregalarem com a ideia do ganho fácil. A lição é simples e ao enganar as pessoas, use como isca a possibilidade de dinheiro fácil. As pessoas são essencialmente preguiçosas e preferem que o dinheiro lhes caia no colo a ter de trabalhar. Por uma pequena quantia, venda-lhes conselhos sobre como ficar milionário, a PT Barnum fez isso no final da sua vida, e essa pequena quantia se transformará numa fortuna depois de multiplicada por milhares de otários. Seduz as pessoas com a perspectiva do dinheiro fácil e você terá espaço para continuar praticando suas fraudes, visto que a ganância é tão forte que as suas vítimas não enxergarão mais nada. E, como disse Yellow Kid, metade da graça está em dar uma lição de moral, na ganância não compensa. Lei 41. Evite seguir as pegadas de um grande homem. Julgamento. O que acontece primeiro sempre parece melhor e mais original do que o que vem depois. Se você substituir um grande homem ou tiver um pai famoso, terá de fazer o dobro do que eles fizeram para brilhar mais do que eles. Não fique perdido na sombra deles, ou preso a um passado que não foi obra sua e estabeleça o seu próprio nome e identidade mudando de curso. Mate o pai dominador, menospreze o seu legado e conquiste o poder com a sua própria luz. A Lei Transgredida Quando Luís XIV morreu, em 1715, depois de 55 anos de glorioso reinado, todos os olhares se concentraram no seu bisneto e sucessor escolhido, o futuro Luís XV. O menino, na época com apenas cinco anos de idade, seria um grande líder como o Rei Sol. Luís XIV tinha transformado um país à beira de uma guerra civil na principal potência da Europa. Os últimos anos do seu reinado foram difíceis, ele estava velho e cansado, mas esperava-se que a criança se transformasse no tipo de governante enérgico que daria novo vigor ao país e solidificasse ainda mais as firmes bases construídas por Luís XIV. A vantagem de ser o primeiro Muitos teriam brilhado como a Fênix em seus ofícios se outros não tivessem chegado antes. Ser o primeiro tem uma grande vantagem, com fama, duas vezes melhor. Dê você as cartas primeiro e ganhará no final. Quem chega antes ganha fama por direito de primogenitura e quem vem depois são como os segundos filhos que se contentam com míseras porções. Salomão optou sensatamente pelo pacifismo, deixando a guerra para o pai. Ao mudar de curso, foi mais fácil para ele se tornar um herói. E nosso grande Felipe II governou o mundo inteiro com prudência, surpreendendo as gerações. Se o seu pai invicto foi um modelo de energia, Felipe foi um modelo de prudência, esta novidade tem ajudado os sensatos a conquistar o seu lugar no elenco dos grandes. Sem abandonar a própria arte, o criativo abandona o lugar comum e dá, mesmo em ofícios velhos como o tempo, novos passos em direção à celebridade. Horácio cedeu a poesia épica Virgílio e Marcial, a lírica Horácio. Terence optou pela comédia, pérsio pela sátira, cada um esperando ser o primeiro no seu gênero. A ousadia na criatividade jamais sucumbiu à imitação fácil. A Pocket Mirror for Heroes, Baltazar Graciã, traduzida para o inglês por Christopher Maurer, 1996. Com este objetivo, o menino teve como tutores as melhores mentes da França, homens que o instruiriam na arte da estadística, nos métodos que o rei Sol havia aperfeiçoado. Nada foi negligenciado na sua educação. Mas quando Luís XV subiu ao trono, em 1726, ocorreu nele uma súbita mudança e ele não precisava mais estudar ou agradar aos outros para provar quem era. Estava sozinho no topo de um grande país, com riqueza e poder às suas ordens. Podia fazer o que quisesse. Nos primeiros anos do seu reinado, Luís se dedicou ao prazer, deixando o governo nas mãos de um ministro de confiança, André Hércules de Fleury. Isto não causou muita preocupação, pois ele era jovem e precisava dar vazão à sua juventude, e de Fleury era um bom ministro. Mas aos poucos foi ficando evidente que aquela era mais do que uma fase passageira. Luís não tinha interesse em governar. Sua principal preocupação não eram as finanças da França ou uma possível guerra com a Espanha, mas o tédio. Ele não suportava se sentir entediado. E quando não estava caçando viados ou mocinhas, passava o tempo nas mesas de jogo, perdendo enormes quantias numa só noite. A corte, como sempre, refletia os gostos do governante. Jogos e festas sofisticadas se tornaram uma obsessão. Os cortesãos não se preocupavam com o futuro da França, todas as suas energias estavam voltadas para encantar o rei, tentando obter ardilosamente títulos que lhes dessem pensões vitalícias e cargos no ministério que exigissem pouco trabalho mas pagassem muito bem. Os parasitas afluíam à corte e as dívidas do Estado inchavam. Em 1745, Luís se apaixonou por Madame de Pompador, mulher de classe média que conseguirá ascender na sociedade por seus encantos, inteligência e um bom casamento. Madame de Pompador se tornou amante oficial do rei e também árbitro da moda e do bom gosto na França. Mas Madame tinha também ambições políticas e acabou emergindo como primeiro-ministro não-oficial do país, era ela, não Luís, que exercia o poder de contratar e despedir os ministros mais importantes da França. Com a idade, Luís só queria saber de mais diversões. Nos terrenos de Versalhes ele construiu um bordel, o Parc Alcefes, que abrigava algumas das moças mais bonitas da França. Passagens subterrâneas e escadarias ocultas davam acesso a Luís a qualquer hora. Quando Madame de Pompador morreu, em 1764, foi substituída na função diamante real por Madame du Belri, que logo passou a dominar a corte, como pompador antes dela, a se meter nos negócios de Estado. Se não gostava de um ministro, ele era exonerado. Toda a Europa ficou horrorizada quando du Belri, filha de um padeiro, deu um jeito de demitir Etienne de Choiseu, ministro das Relações Exteriores e o diplomata mais hábil da França. Ele não demonstrava muito respeito por ela. Com o passar do tempo, vigaristas e charlatões se aninharam em Versalhes, despertando o interesse de Luís pela astrologia, pelo ocultismo e negociatas fraudulentas. O jovem e mimado adolescente que tinha assumido o governo da França anos antes só fez piorar com a idade. A vida de Péricles Quando jovem, Péricles tendia a se esquivar das pessoas. Um dos motivos era porque achavam nele uma forte semelhança com o tirano psístrato, e quando os mais idosos observavam o encanto da sua voz e a suavidade e fluência do seu discurso, ficavam surpresos com a semelhança entre os dois. O fato de ser rico, vir de uma família distinta e possuir amigos extremamente ricos, tornava o medo do ostracismo muito real para ele, e no início da sua carreira ele não participava das atividades políticas, dedicando-se ao serviço militar, no qual mostrava-se muito corajoso e empreendedor. Mas chegou uma hora em que Aristides estava morto, temístocles exilado, e Simon quase sempre ausente em campanhas distantes. Então, finalmente, Péricles decidiu se filiar ao partido do povo e assumir a causa dos pobres e muitos, em vez de defender os ricos e poucos, não obstante isso contrariasse o seu próprio temperamento aristocrático. Aparentemente, ele temia que suspeitassem de que ele estivesse visando a uma ditadura, portanto, ao ver que as simpatias de Simon estavam fortemente do lado dos nobres e que Simon era o ídolo do partido aristocrático, Péricles começou a tentar conquistar as graças do povo, em parte por autopreservação e em parte como uma forma de garantir o seu poder contra o rival. Naquele momento, ele iniciou um novo estilo de vida. Só era visto caminhando em ruas que levassem ao mercado e à câmara de conselho. A vida de Péricles, Plutarco, C46, 120 d.C. O lema associado ao reinado de Luís foi a prismoi, le déluge, depois de mim, o dilúvio, ou que se dane a França, quando eu não estiver mais aqui. E, na verdade, quando Luís se foi, em 1774, exaurido por uma vida de deboche, as suas próprias finanças e a do seu país estavam numa horrível confusão. Seu neto, Luís XVI, herdou um reino que precisava desesperadamente de reformas e de um líder enérgico. Mas Luís XVI era ainda mais fraco do que o avô e ficou assistindo à decadência do país até a Revolução. Em 1792, a república criada pela Revolução Francesa declarou o fim da monarquia e deu ao rei um novo nome, Luís, o último. Meses depois, ele se ajoelhava diante da guirotina e a cabeça prestes a ser cortada perderá o brilho e o poder de que o rei Sol investira a coroa. Interpretação De um país que tinha chegado a uma guerra civil no fim da década de 1640, Luís XIV criou o reino mais poderoso da Europa. Grandes generais tremiam diante dele. Certa vez um cozinheiro errou na preparação de um prato e preferiu se suicidar do que enfrentar a ira do rei. Luís XIV teve muitas amantes, mas o poder delas terminava no quarto de dormir. Ele encheu a sua corte com as mentes mais brilhantes da época. O símbolo do seu poder foi Versalhes em recusando-se a aceitar o palácio que foi de seus antecessores, o Louvre. Ele construiu o seu próprio palácio numa região que na época era longe de tudo e de todos, simbolizando que estava fundando uma nova ordem, uma ordem sem precedentes. Ele fez de Versalhes a peça central do seu reino, um lugar que todos os poderosos da Europa invejavam e visitavam com admiração e respeito. Em essência, Luís pegou um grande vazio da monarquia decadente da França e o encheu com seus próprios símbolos e poder radiante. Luís XV, por outro lado, simboliza o destino dos que herdão alguma coisa grande ou seguem nas pegadas de um grande homem. Parece fácil para um filho ou sucessor continuar construindo sobre as bases deixadas para ele mais, tratando-se do poder, o que acontece é o inverso. O filho mimado, cheio de vontades, quase sempre dilapida a herança, porque não parte da necessidade de preencher um vazio como aconteceu com o pai. Como diz Maquiavel, a necessidade é que leva o homem a agir, e quando ela deixa de existir sobra apenas podridão e decadência. Não havendo mais necessidade de aumentar a sua reserva de poder, Luís XV inevitavelmente sucumbiu à inércia. No seu governo, Versalhes, símbolo da autoridade do Rei Sol, se tornou um local de prazer extraordinariamente banal, uma espécie de Las Vegas da monarquia Bourbon. Passou a representar tudo o que a oprimida classe camponesa da França detestava no seu rei, e durante a Revolução eles a saquearam com satisfação. Luís XV só tinha um jeito de escapar da armadilha que aguardava o filho ou sucessor de um homem como o Rei Sol em começar psicologicamente do nada, denegrir o passado e a sua herança, e seguir numa direção totalmente nova, criando o seu próprio mundo. Supondo que você possa escolher, é melhor evitar essa situação, colocando-se onde houver um vácuo de poder, onde você puder ser aquele indivíduo que vai criar a ordem a partir do caos sem nenhuma outra estrela no céu para competir. O poder depende de aparentar ser maior do que as outras pessoas, e quando se perde na sombra do pai, do rei, do grande antecessor, você não pode projetar essa presença. Mas quando tornaram a soberania hereditária, os filhos rapidamente degeneraram, e, longe de tentar igualar as virtudes de seus pais, eles consideraram que um príncipe só tinha de ser maior do que os outros na ociosidade, na indulgência e nas várias formas de prazer. Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527. A vida de Pietro Perugino, pintor, se de 1450 a 1523. Que às vezes a pobreza pode ser benéfica para os talentosos, e que ela pode servir como um ótimo estímulo para que sejam perfeitos ou famosos na ocupação que escolherem, pode-se ver claramente nas atitudes de Pietro Perugino. Desejando por meio da sua habilidade obter algum nível respeitável, depois de deixar para trás desastrosas calamidades em Perugia e vir para Florença, ele permaneceu ali muitos meses na pobreza, dormindo num baú, já que não tinha outra cama. Trocou o dia pela noite e, com maior zelo, aplicava-se continuamente ao estudo da sua profissão. Depois que a pintura se enraizara dentro dele, o único prazer de Pietro era estar sempre trabalhando na sua arte e constantemente pintando. E como ele tinha sempre diante dos olhos a ameaça da pobreza, fez coisas para ganhar dinheiro que provavelmente não teria se preocupado em fazer não tivesse sido forçado a se sustentar. Talvez a riqueza tivesse fechado o caminho da fama para ele e para o seu talento, assim como a pobreza o abriu, mas a necessidade era um estímulo, visto que ele desejava sair de uma situação tão inferior e miserável, se não talvez para o auge supremo da fama, pelo menos até um ponto em que teria o suficiente para viver. Por esta razão, ele não se importava com frio, fome, desconforto, inconveniências, labuto ou vergonha, se pudesse um dia chegar a viver em paz e tranquilidade, e ele sempre dizia, como se fosse um provérbio, que depois da tempestade, vem a bonança, e que durante a bonança é preciso construir abrigos para os tempos de privação. Lives of the Artists, Jorge Vasari, de 1511 a 1574. A lei observada. Alexandre, o grande, foi dominado por uma paixão quando jovem e uma intensa aversão por seu pai, o rei Filipe da Macedônia. Ele odiava o seu estilo dissimulado e cauteloso de governar, seus discursos bombásticos, suas bebedeiras e libertinagens, e seu gosto por lutas corporais e outros desperdícios de tempo. Alexandre sabia que tinha de ser oposto do seu pai dominador e ele se forçaria a ser corajoso e imprudente, controlaria a sua língua e seria um homem de poucas palavras, e não perderia o seu precioso tempo em busca de prazeres que não lhe comprariam a glória. Alexandre também se ressentia do fato de Filipe já ter conquistado a maior parte da Grécia e meu pai vai continuar conquistando até não sobrar nada de extraordinário para eu fazer, ele se queixou certa vez. Enquanto os outros filhos de homens poderosos se contentavam em herdar uma fortuna e viver uma vida de prazeres, Alexandre só queria superar o pai, apagar o nome de Filipe da história suplantando suas realizações. Alexandre queria a todo custo mostrar que era superior ao pai. Um negociante de cavalos da Tessália certa vez levou um animal valioso, chamado bucéfalo, para vender a Filipe. Nenhum dos cavalariços do rei conseguia se aproximar do cavalo, ele era muito selvagem e Filipe censurou o mercador por lhe trazer um animal tão inútil. Vendo tanta dificuldade, Alexandre observou mal-humorado, que cavalo eles estão perdendo por falta de habilidade e talento para domá-lo. Depois de ouvi-lo dizer isso várias vezes, Filipe acabou perdendo a paciência e o desafiou a cuidar do cavalo. Chamou o mercador de volta, esperando no íntimo que o filho levasse um tombo feio e aprendesse a lição. Mas Alexandre é quem lhe daria uma lição e não só conseguiu montar bucéfalo, como o conduziu a pleno galope, domando um animal que mais tarde o levaria até a Índia. Os cortesãos aplaudiram entusiasticamente, mas Filipe ficou irritadíssimo vendo ali, não o filho, mas o rival. A atitude desafiadora de Alexandre com o pai foi ficando cada vez mais ousada. Um dia os dois tiveram uma forte discussão diante de toda a corte e Filipe sacou da espada como se quisesse atingir o filho mais, já tendo bebido muito vinho, tropeçou. Alexandre apontou para o pai e zombou, homens da Macedônia, ali está o homem que se prepara para ir da Europa à Ásia. Não consegue nem ir de uma mesa a outra sem cair. Quando Alexandre estava com 18 anos, um cortesão descontente assassinou Filipe. À medida que a notícia do regicídio foi se espalhando por toda a Grécia, cidade após cidade se ergueu em rebelião contra seus governantes macedonios. Os conselheiros de Filipe sugeriram a Alexandre, agora rei, a agir com cautela, a fazer como Filipe tinha feito e conquistar pela astúcia. Mas Alexandre não ia fazer como ele e marchou até os pontos mais longínquos do reino, aniquilou as cidades rebeldes e reuniu o império com brutal eficiência. Conforme o jovem rebelde envelhece, diminui a sua luta contra o pai e, aos poucos, ele vai ficando parecido com aquele mesmo homem que desejava desafiar. Mas a aversão de Alexandre pelo pai não terminou com a morte de Filipe. Depois de consolidar a Grécia, ele voltou os olhos para Pérsia, o troféu que escapará seu pai, cujo sonho tinha sido conquistar a Ásia. Se derrotasse os persas, Alexandre finalmente superaria Filipe na glória e na fama. Alexandre se dirigiu para a Ásia com um exército de 35 mil homens para enfrentar uma força persa de mais de um milhão. Antes de travar batalha contra os persas, ele passou pela cidade de Gordium. Ali, no principal templo da cidade, havia uma antiga carroça atada com cordas feitas com a casca de uma árvore chamada Cornácea. Segundo a lenda, o homem que conseguisse desatar o enorme e complicado Noronogórdio o governaria o mundo. Muitos tinham tentado, mas ninguém teve sucesso. Alexandre, vendo que não conseguiria desfazer o nó com as mãos, pegou a espada e de um só golpe o cortou ao meio. Este gesto simbólico mostrou ao mundo que ele não faria como os outros, mas que abriria o seu próprio caminho. Apesar da espantosa desigualdade, Alexandre conquistou os persas. A maioria esperava que ele parasse por ali e era um grande triunfo, suficiente para lhe garantir fama para toda a eternidade. Mas Alexandre lidava com seus próprios feitos da mesma forma como agira com o pai em A Conquista da Persa era coisa do passado. Ele não queria deitar nos louros do passado ou permitir que o passado eclipsasse o brilho do presente. Continuou seguindo para a Índia, ampliando o seu império para além de todos os limites conhecidos. Só os seus soldados cansados e descontentes o impediram de ir mais longe. Interpretação Alexandre representa um tipo extremamente raro na história, o filho de um homem famoso e bem-sucedido que consegue superar o pai na glória e no poder. A razão deste tipo ser raro é simples. O pai quase sempre consegue acumular a sua fortuna, o seu reino, porque inicia com pouco ou nada. Uma necessidade desesperada o impele para o sucesso e ele não tem nada a perder com a astúcia e a impetuosidade e não tem um pai famoso para competir. Este tipo de homem tem motivos para acreditar em si próprio e acreditar que a sua maneira de fazer as coisas é a melhor, porque, afinal de contas, funcionou com ele. O problema é o problema de Paul Morphy. Basta um mínimo de conhecimento de xadrez para ver que é um jogo que imita a arte da guerra e, de fato, essa tem sido uma das recriações preferidas de alguns dos maiores líderes militares, de Guilherme, o conquistador, a Napoleão. Na competição entre exércitos adversários os mesmos princípios de estratégia e de tática são praticados como numa guerra de verdade, as mesmas previsões e os mesmos cálculos são necessários, a mesma capacidade de adivinhar os planos do adversário e o rigor com que as decisões se seguem e as consequências são, na melhor das hipóteses, ainda mais implacáveis. Mais do que isso, está claro que o motivo inconsciente dos jogadores não é apenas o gosto pela belicosidade característica de todos os jogos competitivos, mas o aspecto mais sinistro do assassinato do pai. É verdade que a meta original da captura do rei deixou de existir, mas do ponto de vista de motivo não houve, exceto quanto à crueza, nenhuma mudança significativa no atual objetivo de imobilizá-lo. Chequemate significa literalmente o rei morreu. Nosso conhecimento da motivação inconsciente do jogo de xadrez nos diz que ele só poderia ser a representação do desejo de superar o pai. De uma forma aceitável, um é sem dúvida significativo o fato de Odisseia sublime de Morph, ou Morph, campeão de xadrez do século XIX e as mais altas esferas do xadrez tenha começado apenas um ano depois da morte subterna esperada do seu pai, que foi um grande choque para ele, e podemos pressupor que o seu brilhante esforço de sublimação foi, como Hamlet de Shakespeare e a interpretação dos sonhos de Freud, uma reação a esta crítica ocorrência. Agora é preciso que se diga algo sobre a repercussão dos sucessos de Morph, pois foram de tal que late que chegamos a duvidar se o seu subsequente colapso não tenha sido influenciado pelo fato de que ele talvez pertencesse ao tipo que Freud descreveu com o nome de Dyer Folgesei Ternan, àqueles arruinados pelo sucesso e numa linguagem mais psicológica. Morph se assustou com a sua própria presunção diante da publicidade que tiveram com os seus grandes sucessos? Freud observou que as pessoas que não resistem à atenção de um grande sucesso é porque só o suportam na imaginação, não na realidade. Castrar o pai em sonhos é bem diferente de fazer isso na vida real. A situação real provoca a culpa inconsciente em toda a sua intensidade, e o castigo pode ser o colapso mental. The Problem of Paul Morph, Ernest Jones, 1951. Quando um homem assim tem um filho, torna-se dominador e opressivo, impondo o que aprendeu ao rapaz, que está começando a vida em circunstâncias totalmente diferentes daquelas em que o pai começou. Em vez de permitir que o filho tome um novo caminho, o pai tentará fazer com que ele siga as suas pegadas, talvez secretamente desejando que ele caia do cavalo, como parece que Felipe literalmente queria ver acontecer com Alexandre no episódio do cavalo bucéfalo. Afinal de contas, os pais invejam a juventude e o vigor dos filhos, e o que eles querem é controlar e dominar. Os filhos desses homens tendem a se tornar acovardados e cautelosos, aterrorizados com a ideia de perder o que seus pais conquistaram. O filho jamais sairá da sombra do pai se não adotar a estratégia implacável de Alexandre em destruir o passado. Crie o seu próprio reino. Coloque o pai na sombra em vez de deixar que ele faça isso com você. Se não puder materialmente começar do zero, seria tolice renunciar a uma herança. Você pode pelo menos começar do zero psicologicamente. Alexandre reconheceu instintivamente que os privilégios do berço são empecilhos ao poder. Seja impiedoso com o passado, portanto, não só com seu pai e o pai dele, mas com suas próprias conquistas anteriores. Só os fracos descansam sobre seus louros e idolatram triunfos passados. No jogo do poder não sobra tempo para descansar. As chaves do poder em muitos reinos antigos, por exemplo, Bengala e Sumatra, depois que o rei já estava no governo há vários anos, seus súditos o executavam. Isto era feito em parte como um ritual de renovação, mas também como uma forma de impedi-lo de ficar poderoso demais, pois o rei em geral tentaria estabelecer uma ordem permanente às custas de outras famílias e dos seus próprios filhos. Em vez de proteger a tribo e liderá-la em tempos de guerra, ele tentaria dominá-la. E assim ele era espancado até a morte ou executado num ritual elaborado. Depois que não estivesse mais ali para as homenagens lhe subirem a cabeça, ele podia ser adorado como um deus. Enquanto isso, o campo precisava ser limpo para uma ordem mais nova e jovial se estabelecer. A atitude ambivalente, hostil, com relação à figura do rei ou pai também encontra expressão nas lendas dos heróis que não conhecem seus pais. Moisés, arquétipo do homem poderoso, foi encontrado abandonado entre os juncos e jamais soube quem eram seus pais. Sem um pai para competir com ele ou limitar os seus passos, ele chegou ao auge do poder. Hércules não tinha um pai terreno, ele era filho do deus Zeus. No final da sua vida, Alexandre, o grande, espalhou a história de que o deus Júpiter Amon é que o havia gerado, não Felipe da Macedônia. Lendas e rituais como estes eliminam a figura do pai porque ela simboliza o poder destrutivo do passado. O passado impede o jovem herói de criar o seu próprio mundo, ele deve fazer o que o pai fez, mesmo quando ele já estiver morto ou impotente. O herói deve se inclinar, servir o diante do seu predecessor e se render à tradição e ao passado. O que teve sucesso no passado deve continuar acontecendo no presente, mesmo que as circunstâncias tenham mudado muito. O passado também sobrecarrega o herói com uma herança que ele tem pavor de perder, tornando-o tímido e cauteloso. O poder depende da capacidade de preencher um vazio, de ocupar uma área que foi esvaziada do peso morto do passado. Só depois de a figura do pai ter sido devidamente suprimida pela força de vontade, você terá o espaço necessário para criar e estabelecer uma nova ordem. Existem várias estratégias que você pode adotar para conseguir isso, variações da execução do rei que disfarçam a violência do impulso canalizando-o em formas socialmente aceitáveis. Talvez a maneira mais simples de fugir à sombra do passado seja simplesmente subestimá-lo, jogar com o eterno antagonismo entre as gerações, colocar o jovem contra o idoso. Para isso, você precisa de uma figura mais velha conveniente para colocar no pelourinho. Mao Tse-Tung, diante de uma cultura que resistia ferozmente à mudança, jogou com o ressentimento reprimido contra a dominadora presença do venerável Confúcio na cultura chinesa. John F. Kennedy sabia dos riscos de se perder no passado e ele adotou um estilo radicalmente diferente do seu antecessor, do White Days em Ouvir, e também da década anterior, a de 1950, personificada por Eis em Ouvir. Kennedy, por exemplo, não jogava o paternal e monótono golfe, símbolo de aposentadoria e privilégios, e a paixão de Eis em Ouvir. Mas jogava futebol americano no pátio da Casa Branca. Em todos os aspectos, a sua administração era a imagem do vigor e da juventude, os jovens são facilmente colocados contra os mais velhos, já que anseiam por definir o seu próprio espaço no mundo e se ressentem com a sombra dos pais. O distanciamento entre você e o seu predecessor quase sempre exige um certo simbolismo, uma forma de se anunciar publicamente. Luís XIV, por exemplo, criou esse simbolismo ao rejeitar o palácio tradicional dos reis franceses e construir o seu em Versalhes. O rei Felipe II, da Espanha, fez o mesmo ao criar o seu centro de poder, o Palácio de O Escorial, no meio do nada. Mas Luís foi ainda mais longe e ele não queria ser um rei como seu pai ou os seus ancestrais tinham sido. Não usaria uma coroa ou carregaria um cetro e se sentaria num trono. Ele estabeleceria uma nova maneira de impor autoridade com seus próprios símbolos e rituais. E transformou os rituais dos seus ancestrais em relíquias ridículas do passado. Siga o seu exemplo e não deixe que o vejam seguindo os passos do seu predecessor. Senão, você jamais o suplantará. Você deve demonstrar fisicamente a diferença entre os dois, estabelecendo estilo e simbolismo distintos. Augusto, o imperador romano sucessor de Júlio César, compreendeu isso muito bem. César tinha sido um grande general, um personagem teatral cujos espetáculos mantinham os romanos entretidos, um emissário internacional seduzido pelos encantos de Cleópatra, numa figura extraordinária. Então Augusto, apesar das próprias tendências dramáticas, não competiu com César tentando superá-lo, mas procurando ser diferente dele embaseou seu poder numa volta à simplicidade romana, a uma austeridade tanto de estilo quanto de essência. A memória da presença arrebatadora de César, Augusto contrapôs uma dignidade tranquila e máscula. O problema do predecessor autoritário é que ele enche o cenário antes de você com símbolos do passado. Não sobra espaço para você criar a sua própria fama. Para resolver essa situação, você precisa buscar os vácuos daquelas áreas na cultura que continuam vazias e onde você poderá ser o primeiro protagonista a brilhar. Quando Péricles, em Atenas, estava para se lançar na sua carreira de estadista, procurou a única coisa que faltava na política ateniense. A maior parte dos grandes políticos da sua época tinha se aliado com a aristocracia, o próprio Péricles tinha tendências aristocráticas. Mas ele resolveu ficar do lado dos grupos democráticos da cidade. A escolha não teve nada a ver com suas crenças pessoais, mas o lançou numa carreira brilhante. Por necessidade, ele se tornou um homem do povo. Em vez de competir numa arena repleta de grandes líderes, tanto do passado quanto do presente, ele se tornaria famoso onde não houvesse sombras que pudessem obscurecer a sua presença. No início da sua carreira, o pintor Diego Velázquez sabia que não podia competir em refinamento e técnica com os grandes pintores renascentistas anteriores a ele. Então preferiu adotar um estilo que, pelos padrões da época, parecia rude e grosseiro, um estilo jamais visto. E nisto ele foi excelente. Havia membros da corte espanhola querendo demonstrar o seu próprio rompimento com o passado, a novidade do estilo de Velázquez os emocionou. A maioria das pessoas tem medo de quebrar tão corajosamente a tradição, mas no íntimo admiram quem rompe com as antigas formas de revigorar a cultura. É por isso que se pode obter tanto poder ocupando espaços vazios. Existe uma espécie de teimosia idiota recorrente ao longo da história e um forte empecilho ao poder na superstição de que se uma pessoa já teve sucesso fazendo a, B e C, você pode recriar esse sucesso fazendo a mesma coisa. Esta abordagem de produção em massa, sem individualidade, seduz os pouco criativos, pois é fácil e apela para a timidez e a preguiça dessas pessoas. Mas as circunstâncias não se repetem exatamente da mesma maneira. Quando o general Douglas MacArthur assumiu o comando das forças americanas nas Filipinas, durante a Segunda Guerra Mundial, um assistente lhe entregou um livro contendo os precedentes estabelecidos pelos comandantes anteriores, os métodos que tinham dado certo com eles. MacArthur perguntou ao assistente quantas cópias existiam daquele livro. 6. Foi a resposta. Bem, o general retrucou, junte todas e queime todas. Não vou me guiar por precedentes. Sempre que surgir um problema, decidirei na hora e imediatamente. Adote esta estratégia impiedosa com relação ao passado, enqueime todos os livros e aprenda a reagir às circunstâncias conforme elas forem aparecendo. Você pode achar que se separou dos seus antecessores ou da figura do pai, mas com o avançar da idade deve se manter sempre atento a não se tornar o pai contra o qual se rebelou. Quando jovem, Mao Tse Tung não gostava do pai na luta contra ele descobriu a sua própria identidade e um novo conjunto de valores. Mas, à medida que foi envelhecendo, o estilo do pai voltou a se insinuar. O pai de Mao valorizar o trabalho manual de preferência ao intelectual, Mao tinha zombado disso quando jovem. Porém, mais velho retornou inconscientemente às ideias do pai, repetindo conceitos ultrapassados, forçou toda uma geração de intelectuais chineses a fazer trabalhos manuais, um pesadelo pelo qual o seu regime pagou bem caro. Lembre-se, em você é o seu próprio pai. Não fique anos se educando para depois baixar a guarda e deixar que os fantasmas do passado, pai, hábitos, história se infiltrem novamente. Finalmente, como se viu na história de Luís XV, a plenitude e a prosperidade tendem a nos tornar preguiçosos e nativos enquanto nosso poder está garantido, não temos necessidade de agir. Esse é o grave perigo, especialmente para os que alcançam o sucesso e o poder muito jovens. O dramaturgo Tennessee Williams, por exemplo, saiu vertiginossamente da obscuridade para a fama com o sucesso de The Glass Menagerie. O tipo de vida que eu vivia antes deste sucesso popular, escreveu ele mais tarde, exigia muita resistência, era uma vida de muita luta e muito esforço, mas era uma vida boa porque era aquela para qual o organismo humano foi criado. Eu não percebia quanta energia vital estava desperdiçando nesta luta até a luta não existir mais. Era a segurança finalmente. Sentei e me olhei ao redor e de repente me senti muito deprimido. Williams teve um esgotamento nervoso, que talvez tenha sido necessário para ele, enforçado até o limite psicológico, ele recuperou a antiga vitalidade e escreveu um bonde chamado Desejo. Fyodor Dostoyevsky, igualmente, sempre que escrevia um romance de sucesso sentia que a segurança financeira obtida tornava o ato de criação desnecessário. Ele levava todas as suas economias para o cassino e não saía antes de perder o último centavo. Reduzido à pobreza, ele podia voltar a escrever. Não é preciso exagerar tanto, mas você deve estar preparado para voltar ao ponto inicial psicologicamente, em vez de engordar e ficar preguiçoso porque atingiu a prosperidade. Pablo Picasso sabia lidar com o sucesso, mas só porque mudava constantemente de estilo, com frequência rompendo totalmente com aquilo que lhe dera o sucesso antes. Quantas vezes os nossos primeiros triunfos nos transformam numa espécie de caricaturas de nós mesmos? Os poderosos reconhecem essas armadilhas, como Alexandre, o Grande, eles lutam constantemente para se recriar. Não se deve permitir que o pai retorne, ele deve ser morto a cada etapa do caminho. Imagem do pai. Ele lança uma sombra gigantesca sobre seus filhos, que, mesmo depois de morto, os mantém escravizados ao passado, arruinando a sua juventude e forçando-os a seguir o seu mesmo caminho desgastado. São muitos os truques que ele usa. A cada encruzilhada, você deve matar o pai e sair da sua sombra. Autoridade, cuidado para não pisar nas pegadas de um grande homem, você terá de fazer o dobro do que ele fez para superá-lo. Quem segue os outros é considerado um imitador. Por mais que se esforce, nunca se livrará dessa carga. É raro encontrar um novo caminho para a excelência, uma rota moderna para a fama. São muitos os caminhos da singularidade, nem todos bem percorridos. Os mais recentes podem ser árduos, mas são quase sempre atalhos para a grandeza. Baltasar Graciã, de 1601 a 1658. O inverso. Pode ser vantajoso usar a sombra de um grande predecessor se ela for escolhida como um truque, uma tática de que se possa descartar depois de conquistado o poder. Napoleão III usou o nome e a lenda do seu ilustre tio-avô, Napoleão Bonaparte, para ajudá-lo a ser presidente, primeiro, e depois imperador da França. Uma vez no trono, ele não ficou preso ao passado, mostrou logo que o seu reinado seria diferente, e teve o cuidado de impedir que o público esperasse dele os mesmos sucessos de Bonaparte. No passado, costuma ver coisas de que vale a pena se apropriar, qualidades que seria tolice rejeitar por uma necessidade de ser diferente. Até Alexandre, o grande, reconheceu a capacidade do pai de organizar um exército e foi influenciado por ela. Exagerar na ostentação de um estilo diferente dos seus antecessores pode fazer você parecer infantil e descontrolado, a não ser que as suas atitudes tenham uma lógica própria. Josef II, filho da imperatriz da Áustria, Maria Tereza, exibia-se fazendo exatamente o oposto da mãe e vestindo-se como um cidadão comum, hospedando-se em estalagens e não em palácios, mostrando-se como imperador do povo. Maria Tereza, por sua vez, tinha sido uma figura régia e aristocrática. O problema era que ela também tinha sido amada, uma imperatriz que governou com sabedoria depois de anos de duro aprendizado. Se você tiver a espécie de inteligência e de instinto capaz de orientá-lo no caminho certo, bancar o rebelde não será arriscado. Mas se você é medíocre, como era Josef II comparado com a mãe, é melhor aprender com o conhecimento e a experiência do seu predecessor, que se baseiam em algo real. Finalmente, é bom ficar de olho nos jovens, nos seus futuros rivais no poder. Assim como você tenta se livrar do seu pai, eles em breve estarão aplicando o mesmo truque com você, denegrindo tudo o que você conquistou. Enquanto você sobe de status rebelando-se contra o passado, não perca de vista os que estão vindo atrás e não lhes dê chance de fazer o mesmo com você. O grande artista e arquiteto barroco Pietro Bernini era mestre em farejar rivais mais jovens em potencial e mantê-los à sua sombra. Um dia, um jovem pedreiro chamado Francesco Borromini mostrou a Bernini os seus esboços de arquitetura. Reconhecendo logo o seu talento, Bernini contratou Borromini como seu assistente na mesma hora. O rapaz ficou encantado, mas isso foi apenas uma tática para mantê-lo por perto e criar nele um certo complexo de inferioridade. E de fato, apesar do brilhantismo de Borromini, Bernini é o mais famoso dos dois. Ele usou essa estratégia a vida inteira, entemendo, por exemplo, que o grande escultor Alessandro Algardie obscurecesse a sua fama, ele arrumou as coisas de tal forma que Algardie só pudesse conseguir trabalho como seu assistente. E o assistente que se rebelasse contra Bernini tentasse se lançar por conta própria estava com a carreira arruinada. Lei 42 Ataque o pastor e as ovelhas se dispersam. Julgamento A origem dos problemas em geral pode estar num único indivíduo forte, o agitador, o subalterno arrogante, o envenenador da boa vontade. Se você der espaço para essas pessoas agirem, outros sucumbirão à sua influência. Não espere os problemas que eles causam se multiplicarem, não tente negociar com eles, e eles são irredimíveis. Neutralize a sua influência isolando-os ou banindo-os. Ataque a origem dos problemas e as ovelhas se dispersarão. Há a lei observada aí. Próximo do final do século 6 a.C., a cidade-estado de Atenas derrubou a série de pequenos tiranos que durante décadas dominaram a sua política. No seu lugar, estabeleceu-se uma democracia que duraria mais de um século, uma democracia que foi a origem do seu poder e o seu orgulho. Mas com o desenvolvimento da democracia, surgiu também um problema novo para os atenienses, o que fazer com aqueles que não se preocupavam com a coesão de uma pequena cidade rodeada de inimigos, que não trabalhavam para a sua glória maior, mas só pensavam neles mesmos e nas suas próprias ambições e intrigas mesquinhas. Os atenienses compreenderam que estas pessoas, se deixadas à vontade, semeariam a discórdia, dividiriam a cidade em facções, atiçariam ansiedades, e tudo isso poderia ser a ruína da sua democracia. A conquista do Peru A luta agora se tornará mais intensa do que nunca em torno da liteira real de Atahualpa, rei do Império Inca. Ela crescia cada vez mais, e no final, mortos vários nobres que a defendiam, ela virou e o príncipe índio teria caído violentamente ao chão não fosse o empenho de Pizarro e alguns outros cavaleiros, que o ampararam nos braços. A borla imperial foi logo arrancada das suas têmporas por um soldado, e o infeliz monarca, fortemente seguro, foi levado para um prédio vizinho onde ficou sob cuidadosa guarda. cessaram todas as tentativas de resistência. O destino do Inca Atahualpa não demorou a se espalhar, de cidade em cidade, por todo o país. O encanto que teria mantido unido o povo peruano se quebrara. Cada homem pensava apenas na própria segurança. Até a soldadesca Inca acampada nos campos adjacentes ouviu o alarme, sabendo das marés fatais, foi vista fugindo em todas as direções diante de seus perseguidores, os quais, no calor da vitória, não demonstravam nem um pouco de misericórdia. Finalmente à noite, mais piedosa do que o homem, lançou seu delicado manto sobre os fugitivos e as tropas dispersas de Pizarro reuniram-se mais uma vez ao som da trombeta na Praça Sangrenta de Cajamarca e Atahualpa era reverenciado como sendo mais do que humano. Ele não era apenas o chefe do Estado, mas o ponto para o qual todas as suas instituições convergiam como para um centro comum, a pedra angular do tecido político que ruirá sob o próprio peso se a retiram. Passou-se então à execução de Atahualpa. Sua morte não só deixou vago o trono, sim um sucessor garantido, como a forma como tudo aconteceu anunciava aos peruanos que uma mão mais forte do que a dos seus incas tinha se apoderado do cetro e que a dinastia dos Filhos do Sol tinha acabado para sempre. A conquista do Peru, William H. Prescott, 1847. Punições violentas não combinavam mais com a nova ordem civilizada que os atenienses tinham criado. E os cidadãos encontraram outra maneira, mais satisfatória e menos brutal, de lidar com os egoístas crônicos. Em todos os anos eles se reuniam na praça do mercado e escreviam num pedaço de lousa, um ostracon, o nome do indivíduo que desejavam ver banido da cidade por 10 anos. Se um determinado nome aparecesse em 6 mil votos, aquela pessoa era imediatamente exilada. Se ninguém recebesse 6 mil votos, a pessoa cujo nome aparecesse o maior número de vezes nas ostraca ficava 10 anos em ostracismo. Este ritual de expulsão virou uma espécie de festa que alegria poder banir aqueles indivíduos irritantes, aqueles geradores de ansiedade que queriam ser superiores ao grupo a quem deveriam servir. Em 490 a.C., Aristides, um dos grandes generais da história ateniense, ajudou a derrotar os persas na batalha de Maratona. Enquanto isso, fora dos campos de batalha, a sua integridade como juiz lhe grandeou o apelido de o justo. Mas, com o passar dos anos, os atenienses começaram a antipatizar com ele. Ele fazia muita ostentação dessa integridade e isso, eles achavam, disfarçavam seu sentimento de superioridade e desprezo pelas pessoas comuns. Sua onipresença na política de Atenas começou a irritar, os cidadãos se cansaram de ouvi-lo ser chamado de o justo. Temiam que este fosse exatamente o tipo de homem crítico, arrogante, que acabaria provocando fortes divisões entre eles. Em 482 a.C., apesar da inestimável perícia de Aristides na constante guerra com os persas, eles recolheram as ostraca e o baniram. Depois do ostracismo de Aristides, o grande general Temístocles surgiu como principal líder da cidade. Mas as suas muitas honras e vitórias lhe subiram a cabeça, ele também se tornou arrogante e autoritário, sempre lembrando aos atenienses os seus triunfos nos campos de batalha, os templos que tinha construído, os perigos de que os havia livrado. Ele parecia estar dizendo que, sem ele, a cidade estaria arruinada. E assim, em 472 a.C., o nome de Temístocles foi gravado nas ostraca e a cidade se livrou da sua venenosa presença. A maior figura política do século V em Atenas foi sem dúvida Péricles. Embora várias vezes ameaçado de ostracismo, ele fugia a este destino mantendo vínculos estreitos com o povo. Talvez ele tenha aprendido uma lição quando criança com o seu tutor favorito, o incomparável Damon, que sobressaía entre todos os outros atenienses por sua inteligência, habilidades musicais e retóricas. Foi Damon que treinou Péricles na arte de governar. Mas ele, também, sofreu ostracismo, pois seu ar superior e seus modos ofensivos com os plebeus despertaram muitos ressentimentos. Lá pelo fim do século, vivia em Atenas um homem chamado Hipérbolo. A maioria dos escritores da época o descreve como o cidadão mais inútil da cidade. Não ligava para o que os outros pensassem dele e caluniava aqueles de quem não gostasse. Havia gente que se divertia com isso, mas o número dos que se irritavam era bem maior. Em 417 a.C., Hipérbolo viu uma oportunidade de deixar as pessoas com raiva dos dois principais políticos da época, Alcibiades Inícias. Ele esperava que um dos dois fosse colocado em ostracismo e assim ele poderia ocupar o seu lugar. Sua campanha parecia ter chances de sucesso, os atenienses não gostavam do estilo exibido e despreocupado de Alcibiades e desconfiavam da riqueza e do ar indiferente de Inícias. Parecia certo que um ou outro ia cair em ostracismo. Mas Alcibiades Inícias, embora inimigos entre si, juntaram forças e conseguiram que Hipérbolo é que fosse para o ostracismo. A sua chatice, eles argumentaram, só terminaria com o seu exílio. Os que padeceram no ostracismo antes dele tinham sido homens poderosos, formidáveis. Hipérbolo, entretanto, era um bufão medíocre e com a sua expulsão os atenienses sentiram que o ostracismo estava desgastado. E assim acabaram com uma prática que, durante quase um século, tinha sido uma das soluções para manter a paz em Atenas. Interpretação Os antigos atenienses tinham instintos sociais desconhecidos hoje em dia na passagem dos séculos os imbotou. Cidadãos no verdadeiro sentido da palavra, os atenienses perceberam os riscos do comportamento antissocial e viram que esse comportamento com frequência se disfarça assumindo outras formas em atitude do que se julga mais santo do que os outros e silenciosamente procura impor os seus próprios padrões, a ambição cada vez maior às custas do bem comum, a ostentação de superioridade, a intriga silenciosa, a antipatia terminal. Alguns desses comportamentos corromperiam a coesão da cidade, criando facções e semeando divergências, outras arruinariam o espírito democrático ao gerar inveja de sentimentos de inferioridade no cidadão comum. Os atenienses não tentavam reeducar quem agia dessa forma ou reintegrá-lo de alguma forma ao grupo, nem impunham punições violentas que só criariam mais problemas. A solução era rápida e eficaz e livravam-se deles. Em qualquer grupo, a origem dos problemas é uma só em aquele sujeito infeliz, cronicamente insatisfeito, que sempre criará desavenças e contagiará o grupo com o seu mau humor. Antes mesmo que você perceba, a insatisfação já está disseminada. Haja antes que seja impossível resolver caso por caso ou saber como tudo começou. Primeiro, reconheça os causadores de problemas por sua presença autoritária ou por sua natureza lamorienta. Identificando-o, não tente corrigi-lo ou agradá-lo, isso só vai piorar as coisas. Não o ataque, direta ou indiretamente, pois são venenosos e trabalharão em segredo para destruí-lo. Faça como os atenienses, em exílios antes que seja tarde demais. Separe-os do grupo antes que se tornem o olho do furacão. Não lhes dê tempo para gerar ansiedades e semear descontentamentos. Não lhes dê espaço para agir. Que sofra um só, para que o resto possa viver em paz. Os lobos e as ovelhas Certa vez os lobos enviaram uma embaixada às ovelhas, desejando que dali para a frente houvesse paz entre eles. Por que, eles disseram, devemos passar a vida toda nesta luta mortal? A culpa é daqueles cães malvados, estão sempre latindo para nós e nos provocando. Mande-os embora, e não haverá mais obstáculos para a nossa eterna paz e amizade. As tolas ovelhas escutaram, despediram os cães e o rebanho, assim privado de seus melhores protetores, se tornou uma presa fácil para os seus traiçoeiros inimigos. Fábulas, Exopo, Século VI antes de Cristo. Quando a árvore cai, os macacos se espalham. Ditado Chinês A Lei Observada II Em 1296, os cardeais da Igreja Católica se reuniram em Roma para escolher um novo papa. Decidiram pelo cardeal Gaetani, pois ele era astuto como ninguém, um homem assim faria do Vaticano uma grande potência. Adotando o nome de Bonifácio VIII, Gaetani logo se mostrou merecedor do seu alto conceito entre os cardeais, ele armava cuidadosamente seus movimentos com antecedência e nada o impedia de conseguir o que desejava. Uma vez no poder, Bonifácio rapidamente esmagou seus rivais e unificou os estados papais. As potências europeias começaram a temê-lo e a enviar delegados para negociar com ele. O rei alemão Albrecht da Áustria até lhe cedeu algumas terras. Estava tudo seguindo conforme o plano do papa. Uma das peças, entretanto, não se encaixava e era a Toscana, a parte mais rica da Itália. Se Bonifácio conseguisse conquistar Florença, a cidade mais poderosa da Toscana, toda a região seria a dele. Mas Florença era uma república orgulhosa e seria difícil vencê-la. O papa tinha de ser hábil ao jogar as suas cartas. Florença dividia-se em duas facções rivais, os negros e os brancos. Os brancos eram as famílias de mercadores que tinham acabado de ficar ricas e poderosas muito rápido, os negros eram as fortunas tradicionais. Devido à sua popularidade, os brancos é que controlavam a cidade, para o crescente desagrado dos negros. A disputa entre os dois partidos estava cada vez mais intensa. Ali, Bonifácio viu a sua chance em ele armaria um esquema para ajudar os negros a tomar a cidade e Florença estaria nas suas mãos. E, ao estudar a situação, ele começou a prestar atenção num homem, Dante Alighieri, o famoso escritor, poeta e ardente defensor dos brancos. Dante sempre se interessara pela república e com frequência repreendia seus concidadãos por sua falta de coragem. Ele era também o orador mais eloquente da cidade. Em 1300, enquanto Bonifácio tramava conquistar a Toscana, os concidadãos de Dante o escolheram para o cargo mais alto para o qual um homem poderia ser eleito em Florença, tornando-o um dos seis priores da cidade. Durante os seis meses em que ocupou o cargo, ele se manteve firme contra os negros e contra todas as tentativas do Papa de semear a desordem. Em 1301, entretanto, Bonifácio tinha outro plano, convocou Carlos de Valois, o poderoso irmão do rei da França, para ajudar a colocar ordem na Toscana. Enquanto Carlos atravessava o norte da Itália e Florença tremia de ansiedade e medo, Dante surgiu rapidamente como o homem que poderia unir o povo, discutindo com veemência contra a conciliação e tentando desesperadamente armar os cidadãos e organizar a resistência contra o Papa e o seu príncipe fantoche francês. Seja como fosse, Bonifácio tinha de neutralizar Dante. E, assim, mesmo que por um lado ele ameaçasse Florença com Carlos de Valois, por outro erguia o ramo de Oliveira, a possibilidade de negociações, esperando que Dante mordesse a isca. E, de fato, os florentinos decidiram enviar uma delegação a Roma para tentar negociar a paz. Para chefiar a missão, como era de se esperar, escolheram Dante. A vida de Temístocles Os concidadãos de Temístocles chegaram a um ponto em que a inveja que sentiam os fazia dar ouvidos a qualquer calúnia a seu respeito, e por isso ele foi forçado a lembrar a Assembleia tantas vezes as suas conquistas que ninguém mais conseguia suportar. Certa ocasião, ele disse aos que se queixavam dele em por que se cansam de receber benefícios com tanta frequência dos mesmos homens. Além disso, ele ofendeu o povo ao construir o Templo de Ártemis, pois não só reproduziu a deusa Ártemis Aristoboli ou Ártemis a mais sábia do Conselho, sugerindo que ele é quem melhor aconselhava atenienses e gregos, como escolheu para ele um local perto da sua própria casa em Melite, e finalmente, os atenienses o baniram da cidade. Usaram o ostracismo para humilhar a sua grande reputação e a sua autoridade, como estavam habituados a fazer com aqueles cujo poder achassem opressivo ou que tivessem atingido uma importância considerada imprópria ao conceito de igualdade de uma democracia. A vida de Temístocres, Plutarco, C46, 120 d.C. Houve quem avisasse ao poeta de que aquilo era uma armadilha do astucioso papa para afastá-lo dali, mas Dante foi assim mesmo para Roma, chegando lá quando o exército francês parou diante dos portões de Florença. Ele tinha certeza de que a sua eloquência e a sua razão venceriam o papa e salvariam a cidade. Mas quando o papa recebeu o poeta e os delegados florentinos, na mesma hora os intimidou, como já tinha feito com tantos outros. De joelhos diante de mim, ele berrou no primeiro encontro. Submetam-se a mim. Eu lhes digo que, verdadeiramente, meu coração não deseja outra coisa se não promover a paz entre vós. Sucumbindo à sua poderosa presença, os florentinos ouviram o papa prometer olhar pelos interesses deles. Em seguida, ele os aconselhou a voltar para casa, deixando um dos seus membros para continuar as conversações. Bonifácio sinalizou que esse homem tinha de ser Dante. Ele falou com a maior polidez, mas, em essência, era uma ordem. E assim Dante ficou em Roma. E enquanto ele e o papa continuaram o diálogo, Florença se dividiu. Sem ninguém para unir os brancos e Carlos de Valois subornando e semeando divergências com o dinheiro do papa, os brancos se desintegraram, alguns defendendo as negociações, outros passando para o outro lado. Diante de um inimigo agora dividido e inseguro, os negros facilmente os destruíram em poucas semanas, vingando-se violentamente. Tão logo os negros se viram firmes no poder, o papa dispensou Dante de Roma. Os negros mandaram que Dante voltasse para casa para enfrentar as acusações e ser julgado. Como o poeta se recusou, os negros o condenaram à fogueira se voltasse a pôr os pés em Florença. E assim Dante começou uma vida miserável no exílio, vagando pela Itália, desacreditado na cidade que ele amava, e nunca mais voltou a Florença, mesmo depois de morto. Interpretação Bonifácio sabia que se tivesse um pretexto para atrair Dante para fora de Florença, a cidade ruiria. Ele usou um dos truques mais antigos, ameaçar com uma das mãos e acenar, ao mesmo tempo, com um ramo de oliveira na outra e Dante caiu. Uma vez o poeta em Roma, o papo segurou ali o tempo necessário. Bonifácio conhecia uma das principais regras do jogo do poder em uma pessoa resoluta, de alma rebelde, pode transformar um bando de ovelhas num covil de leões. Portanto, ele isolou o causador de problemas. Sem a espinha dorsal da cidade para mantê-las unidas, as ovelhas rapidamente se dispersaram. Aprenda a lição e não perca tempo chicoteando em todas as direções o que parece ser um inimigo de muitas cabeças. Descubra quem importa, a pessoa com força de vontade ou esperteza ou, o que é mais importante, com carisma. Por mais que isso lhe custe, tire este indivíduo dali, pois uma vez ausentes seus poderes perdem o efeito. O seu isolamento pode ser físico, a exilando ou mantendo longe da corte, político, a estreitando a sua base de apoio, ou psicológico, a alienando do grupo por meio de calúnias e insinuações. O câncer começa com uma única célula, estirpe-á antes que se torne incurável. As chaves do poder No passado, uma nação inteira era governada por um rei e um punhado de ministros. Só a elite tinha algum poder. Com o passar dos séculos, o poder foi se tornando cada vez mais difuso e democratizado. E isto gerou, entretanto, uma ideia muito comum de que os grupos não possuem mais centros de poder que o poder está espalhado e distribuído entre muitas pessoas. Mas, na verdade, o poder mudou em número mais não em essência. Pode haver menos tiranos poderosos exercendo o poder de vida e morte sobre milhões, mas restam milhares de pequenos tiranos governando reinos menores e impondo a sua vontade indiretamente com jogos de poder, carisma e outras coisas mais. Em todos os grupos, o poder se concentra nas mãos de uma ou duas pessoas, pois nesta área a natureza humana não muda e as pessoas se congregam em torno de uma única personalidade forte, como os planetas giram em torno do Sol. Viver na ilusão de que este tipo de poder centralizado não existe mais é cometer intermináveis enganos, desperdiçar tempo e energia e não alcançar jamais a meta. Gente poderosa não joga o seu tempo fora. Externamente podem colaborar com o jogo fingindo que o poder é dividido entre muitos, mas, por dentro, ficam de olho nos inevitáveis poucos do grupo que dão as cartas. São esses que eles tentam influenciar. Quando surgem problemas, eles buscam a causa subjacente, a única personalidade forte que começou a agitação e cujo isolamento ou exílio acalmará as águas novamente. Na sua prática de terapia familiar, Milton H. Erickson descobriu que se a dinâmica familiar estava perturbada e disfuncional, é porque havia inevitavelmente um agitador, o gerador de problemas. Nas suas sessões, ele isolava simbolicamente a estamação podre fazendo-a sentar-se mais afastada, nem que fosse alguns centímetros. Aos poucos, os outros membros da família passavam a ver a pessoa fisicamente separada como a origem das suas dificuldades. Uma vez reconhecido o agitador, apontá-lo para os outros será bastante útil compreender quem controla a dinâmica do grupo é importantíssimo. Lembre-se, os agitadores prosperam escondendo-se no grupo, disfarçando suas ações entre as reações dos outros. Torne as suas ações visíveis e eles perdem o seu poder de perturbar. Um elemento chave nos jogos estratégicos é isolar o poder do inimigo. No xadrez, você tenta encurralar o rei. No jogo chinês de gol, você tenta isolar as forças inimigas em pequenos bolsões, deixando-os imóveis ineficazes. Quase sempre é melhor isolar os seus inimigos do que destruir luz, você parecerá menos brutal. O resultado, no entanto, é o mesmo, pois no jogo do poder o isolamento significa morte. A forma de isolamento mais eficaz é quando você separa as suas vítimas da sua base de poder. Quando Mao Tse Tung queria eliminar um inimigo da elite governante, não o enfrentava logo, trabalhava silenciosa e furtivamente para deixá-lo isolado, para dividir os seus aliados e afastá-los dele, reduzindo o apoio que lhe davam. Não demorava muito para o sujeito desaparecer. Presença e aparência são peças importantíssimas no jogo do poder. Para seduzir, particularmente nos estágios iniciais, você precisa estar sempre presente ou parecer que está. Se você fica desaparecido a maior parte do tempo, o encanto se desfaz. O primeiro-ministro da Rainha Elizabeth, Robert Cecil, tinha dois grandes rivais, o favorito da rainha, o duque de Essex e ex-favorito, Saint-Walter Hallig. Ele deu um jeito de enviar os dois numa missão contra a Espanha e com eles longe da corte, Cecil conseguiu envolver a rainha com seus tentáculos, garantindo a sua posição como principal conselheiro e enfraquecendo a afeição dela por Hallig e pelo duque. Aqui aprendemos duas coisas. Primeiro, ausentar-se da corte é perigoso, e não se deve abandonar a cena em época de tumulto, pois essa ausência pode tanto simbolizar quanto induzir uma perda de poder, mas, em segundo lugar, atrair seus inimigos para longe da corte em momentos críticos é uma ótima manobra. O isolamento tem outros usos estratégicos. Ao tentar seduzir as pessoas, quase sempre é mais sensato isolá-las dos seus habituais contextos sociais. Uma vez isoladas, elas ficam vulneráveis a você e a sua presença se amplia. Da mesma forma, os trapaceiros procuram um jeito de isolar suas vítimas do seu meio social normal, conduzindo-as para novos ambientes onde não ficam mais tão à vontade. Ali elas se sentem fracas e são mais facilmente enganadas. O isolamento, portanto, pode ser uma ótima maneira de deixar as pessoas enfeitiçadas por você para seduzi-las ou passar-lhes o conto do vigário. Você encontrará com frequência a gente poderosa que se alienou do grupo. Talvez o poder lhes tenha subido a cabeça e se considerem superiores, talvez tenham perdido o jeito de se comunicar com as pessoas comuns. Lembre-se, em isto as torna vulneráveis. Embora poderosos, esses tipos podem ser úteis. O monge Rasputin conquistou o seu poder sobre o czar Nicolau e a czarina Alexandra, da Rússia, aproveitando-se do tremendo isolamento em que os dois se encontravam com relação ao resto do povo. Alexandra, em particular, era uma estrangeira e bastante alienada dos russos comuns. Rasputin usou as suas origens camponesas para se insinuar e cair nas suas graças, pois ela desejava demais comunicar-se com seus súditos. Uma vez no círculo íntimo da corte, Rasputin se fez indispensável e conquistou enorme poder. Partindo direto para o centro, ele mirou a única figura na Rússia que tinha poder. A czarina dominava o marido e descobriu que não precisava isolá-la porque o trabalho já estava feito. A estratégia de Rasputin pode lhe dar um grande poder. Procure sempre pessoas em altos cargos, mas que se encontrem isoladas no tabuleiro. Elas cairão como frutas maduras no seu colo, facilmente seduzidas e capazes de lançar você mesmo ao poder. Finalmente, ataca seu pastor porque isso desanima totalmente as ovelhas. Quando Fernando Cortés e Francisco Pizarro lideraram seus pequenos exércitos contra os impérios Asteque e Inca, eles não cometeram o erro de lutar em várias frentes, nem se intimidaram com os números das tropas contra eles e eles capturaram os reis, Montezuma e Atahualpa. Vastos impérios caíram em suas mãos. Desaparecido o líder, desaparece o centro de gravidade. Não há nada em torno do qual girar e tudo se desmorona. Mire os líderes, derrubem-os e procure as infinitas oportunidades na confusão que se seguirá. Imagem em um rebanho de ovelhas gordas. Não desperdice o seu precioso tempo tentando roubar uma ou duas ovelhas. Não arrisque a vida atacando os cães que guardam o rebanho. Mire no pastor. Atraia-o para longe e os cães o seguirão. Derrubem-o e o rebanho se espalhará. Você poderá recolher as ovelhas uma por uma. Autoridade em se esticar um arco, estique-o mais forte. Se usar uma flecha, use-a mais longa. Para atirar num cavaleiro, atire primeiro no seu cavalo. Para pegar um grupo de bandidos, capte-o primeiro ou líder. Assim como um país tem as suas fronteiras, a matança de homens tem o seu limite. Se for possível impedir o ataque de um inimigo com um golpe na cabeça, por que matar e ferir mais gente do que o necessário? Tufu, poeta chinês da dinastia Tang, século VIII. O inverso. O mal que fizer a um homem deve ser de tal forma a não temer a sua vingança, escreve Maquiavel. Se você agir isolando o inimigo, garanta que ele não tenha como lhe pagar na mesma moeda. Em outras palavras, se você aplicar esta lei, que seja de uma posição superior, para não ter nada a temer com o ressentimento dele. Andrew Johnson, sucessor de Abraham Lincoln na presidência dos Estados Unidos, via em Ulisses S. Grant um membro perturbador do seu governo. Então ele isolou Grant num prelúdio para forçá-lo a se retirar. Isto só fez irritar o grande general, que reagiu formando uma base de apoio no Partido Republicano e trabalhando para ser o próximo presidente. Teria sido muito mais sensato manter um homem como Grant no rebanho, onde seria menos nocivo, do que despertar o seu sentimento de vingança. E assim, você verá frequentemente que é melhor manter as pessoas do seu lado, onde poderá observá-las, do que arriscar-se a criar um inimigo irado. Mantendo-as por perto, você pode ir secretamente reduzindo a sua base de sustentação de tal forma que, na hora de soltá-las, elas caiam feio no chão sem nem saber o porquê. Lei 43. Conquiste corações e mentes. Julgamento. A coerção provoca reações que acabam funcionando contra você. É preciso atrair as pessoas para que queiram vir até você. A pessoa seduzida torna-se um fiel peão. Seduzem-se os outros atuando individualmente em suas psicologias e pontos fracos. Amacie o resistente atuando em suas emoções, jogando com aquilo de que lhe gosta muito ou teme. Ignore os corações e as mentes dos outros e eles o odiarão. Há a lei transgredida. Quase no final do reinado de Luís XV, a França inteira parecia desejar desesperadamente uma mudança. Quando o neto e sucessor escolhido do rei, o futuro Luís XVI, se casou com a jovem de 15 anos, filha da imperatriz da Áustria, os franceses vislumbraram um futuro que parecia auspicioso. A jovem noiva, Maria Antonieta, era bela e cheia de vida. Ela mudou instantaneamente o humor da corte, que estava alinhada com os deboches de Luís XV e Maté o povo, que ainda não a tinha visto, falava entusiasmado de Maria Antonieta. Os franceses estavam descontentes com a série de amantes que haviam dominado Luís XV e ansiavam por servir a sua nova rainha. Em 1773, quando Maria Antonieta se mostrou publicamente nas ruas de Paris pela primeira vez, multidões cercaram a sua carruagem aplaudindo. Que sorte, escreveu ela para a mãe, estar numa posição em que se ganha tanto afeto por tão pouco. A arte manha de Ciro Pensando qual seria a melhor maneira de convencer os persas a se revoltarem, Ciro resolveu adotar o seguinte plano, que ele achou mais adequado ao seu propósito. Escreveu num rolo de pergaminho que as tias Jesus havia indicado para comandar o exército persa e depois convocou os persas para uma assembleia, abriu o pergaminho diante deles e leu em voz alta o que estava escrito. E agora, acrescentou, tenho uma ordem para vocês, todos os homens devem desfilar com um podão e a ordem foi obedecida. Todos os homens se reuniram com suas foices de cabo curto e o próximo comando de Ciro foi que antes do amanhecer deveriam limpar um certo trecho de terra agreste coberta de arbustos espinhosos com cerca de três ou quatro quilômetros quadrados. Isto também foi feito depois do que Ciro deu mais uma ordem para que se apresentassem no dia seguinte, depois do banho. Enquanto isso, Ciro recolheu e matou todas as cabras, ovelhas e vacas do seu pai, preparando-se para receber todo o exército persa para um banquete, junto com o melhor vinho e pão que pudesse encontrar. No dia seguinte, os convidados se reuniram e foram informados de que podiam se sentar e se divertir. Depois da refeição, Ciro lhes perguntou o que preferiam, o trabalho do dia anterior ou a diversão daquele dia, e eles responderam que realmente havia uma diferença enorme entre a tristeza do dia anterior e os prazeres daquele dia. Era a resposta que Ciro esperava e ele aproveitou imediatamente a oportunidade expondo o que tinha em mente. Homens da Pérsia, disse ele, ouçam-me, obedeçam as minhas ordens e poderão gozar de mil prazeres como este sem jamais voltar a usar as mãos para trabalhos medíocres, mas, se desobedecerem, o trabalho de ontem será o modelo de inúmeros outros que serão forçados a fazer. Aceitem o meu conselho e ganhem a sua liberdade. Eu sou o homem destinado a libertá-los, e creio que vocês podem vencer os medos, na guerra como em qualquer outra coisa. Estou lhes dizendo a verdade. Não demorem, abandonem o jugo de Astiages imediatamente. Os persas há muito se ressentiam da sua submissão aos medos. Finalmente tinham encontrado um líder, e aceitaram com entusiasmo a perspectiva de liberdade. Naquela ocasião, os persas liderados por Ciro se insurgiram contra os medos e desde então são os donos da Ásia. As histórias, Heródoto, século XV a.C. Em 1774, Luís XV morreu e Luís XVI subiu ao trono. Assim que Maria Antonieta se tornou rainha entregou-se ao seu maior prazer em encomendar e vestir as roupas e joias mais caras do reino, usar os penteados mais elaborados da história, esculturas com um metro de altura sobre a cabeça, e oferecer uma constante sucessão de festas e bailes de máscaras. Todos esses caprichos ela pagava crédito, jamais se preocupando em saber o quanto custavam ou quem pagava as contas. O maior prazer de Maria Antonieta foi a criação e o projeto de um Jardim do Éden particular no Petit Trianon, um castelo no terreno de Versalhes com seu próprio bosque. O Jardim do Petit Trianon deveria ser o mais natural possível, incluindo o musgo aplicado à mão nas árvores e pedras. Para acentuar o efeito pastoril, a rainha empregou camponesas para ordenhar as melhores vacas do reino, lavadeiras e queijeiros com roupas de camponeses especiais que ela ajudava a desenhar, pastores para cuidar das ovelhas com laços de seda no pescoço. Quando ela inspecionava os galpões, ficava observando as moças recolherem o leite em vasos de porcelana produzidos nas cerâmicas reais. Para passar o tempo, Maria Antonieta colhia flores nos bosques ao redor do Petit Trianon ou observava os seus bons camponeses na sua lida. O local se tornou um mundo separado, a sua comunidade restrita aos seus favoritos. A cada novo capricho, aumentava o custo de manutenção do Petit Trianon. Enquanto isso, a França se deteriorava, havia fome e descontentamento geral, a rainha os tratava como crianças. Só os seus favoritos importavam, e estes em número cada vez menor. Mas Maria Antonieta não ligava para isso. Nenhuma só vez, durante todo o seu reinado, ela leu o relatório de um ministro. Nenhuma só vez viajou pelas províncias e chamou o povo para o seu lado. Nenhuma só vez ela se misturou com os parisienses ou recebeu uma delegação enviada por eles. Ela não fazia nada disso porque, sendo rainha, achava que o povo lhe devia afeto e que ela não precisava retribuir esse amor. Em 1784, a rainha se viu envolvida num escândalo. Como parte de uma elaborada fraude, o colar de diamantes mais caro da Europa foi comprado em seu nome e, durante o julgamento do vigarista, o seu estilo de vida luxuoso se tornou público. O povo ficou sabendo o quanto ela gastava em joias, vestidos e bailes de máscaras. Deram-lhe o apelido de Madame Déficit e, a partir daí, ela se tornou o foco do crescente ressentimento do povo. Quando ela aparecia no seu camarote, na ópera, a plateia recebia convaias. Até a corte se virou contra ela, pois, enquanto ela acumulava gastos enormes, o país mergulhava na ruína. Cinco anos depois, em 1789, aconteceu algo sem precedentes no início da Revolução Francesa. A rainha não se preocupou, desde que o povo tenha as suas pequenas rebeliões, ela parecia pensar, em breve se aquietariam e ela poderia retomar a sua vida de prazeres. Naquele ano, o povo marchou sobre Versalhes, forçando a família real a deixar o palácio e ir morar em Paris. Era uma vitória para os rebeldes, mas dava a rainha uma oportunidade para curar as feridas que havia aberto e fazer contato com o povo. Mas a rainha não tinha aprendido a lição e nem uma só vez ela saiu do palácio durante a sua estada em Paris. Por ela, seus súditos podiam apodrecer no inferno. Em 1792, o casal real foi transferido do palácio para uma prisão quando a Revolução declarou oficialmente o fim da monarquia. No ano seguinte, Luís XVI foi julgado, condenado e guilhotinado. Enquanto Maria Antonieta guardava o mesmo destino, nenhuma só alma veio em sua defesa, nenhum dos seus antigos amigos na corte, nenhum dos outros monarcas da Europa, a que, sendo membros das famílias reais de seus próprios países, tinham todos os motivos do mundo para mostrar que a Revolução não compensa, nem mesmo a sua própria família na Áustria, inclusive o seu irmão, que agora ocupava o trono. Ela tinha se tornado pária do mundo. Em outubro de 1793, ela finalmente se ajoelhou diante da guilhotina, impenitente e desafiadora até o amargo fim. Interpretação Desde o início, Maria Antonieta adotou as atitudes mais arriscadas quando o jovem princesa na Áustria ela foi incessantemente bajulada e mimada. Como futura rainha da corte francesa, ela foi o centro das atenções de todos. Nunca aprendeu a encantar ou agradar aos outros, a entrar em sintonia com suas psicologias individuais. Nunca precisou se esforçar para conseguir o que queria. Nunca teve de calcular, usar de astúcia ou praticar as artes da persuasão. E como todos que são tratados com indulgência desde cedo na vida, ela se transformou num monstro de insensibilidade. Maria Antonieta se tornou o foco da insatisfação de todo um país porque irrita ver alguém que não faz o menor esforço para seduzir ou convencer, mesmo que apenas com o intuito de enganar. E não imagine que ela representa uma era ultrapassada ou que seja até um personagem raro. Hoje ele é mais comum do que nunca. Esses tipos vivem dentro das suas próprias bolhas, parecem que acham que já nasceram reis e rainhas e que todos lhes devem atenção. Não consideram a natureza de ninguém, mas passam por cima dos outros com a arrogância prepotente de uma Maria Antonieta. Mimados e tratados com indulgência na infância, quando adultos continuam acreditando que tudo lhes pertence, convencidos do próprio encanto, não se esforçam para encantar, seduzir ou persuadir gentilmente ninguém. Na esfera do poder, essas atitudes são desastrosas. O tempo todo você precisa estar atento às pessoas ao seu redor, aferir as suas psicologias particulares, adequando as suas palavras ao que você sabe que irá atraí-las e seduzi-las. E isto requer energia e arte. Quanto mais alto o seu posto, maior a necessidade de se manter sintonizado com os corações e mentes das pessoas abaixo de você, criando uma base de sustentação que o manterá no pináculo. Sem essa base, o seu poder oscila, e a mais leve mudança da sorte o pessoal lá embaixo vai assistir satisfeito à sua queda. A delicada arte da persuasão. O vento do norte e o sol disputavam quem era o mais forte e concordaram que o vencedor seria aquele que conseguisse fazer um viajante se despir. O vento tentou primeiro. Mas suas violentas rajadas só fizeram o homem fechar mais as suas roupas e quando o vento soprou mais forte, o frio fez com que ele colocasse outro casaco. Finalmente o vento se cansou e deu a vez ao sol. O sol aqueceu primeiro com moderação, o que fez o homem tirar o sobretudo. Depois brilhou intensamente, até que, não suportando mais o calor, o homem se despiu e foi se banhar no rio que passava ali por perto. A persuasão é mais eficaz do que a força. Fábulas, Exopo, Século VI a.C. A Lei Observada Em 225 d.C., Chuculian, mestre estrategista primeiro-ministro do governante de Chu, na antiga China, se viu numa situação perigosa. O reino de Wei tinha armado um ataque geral a Chu partindo do norte. Mais perigoso ainda, Wei se aliara com os estados bárbaros ao sul de Chu, liderados pelo rei Mengu. Chuculian tinha de enfrentar esta segunda ameaça do sul antes de ter esperanças de defender Wei no norte. Enquanto Chuculian se preparava para marchar para o sul contra os bárbaros, um homem sábio no seu acampamento lhe deu um conselho. Seria impossível, disse esse homem, pacificar a região pela força. Lian provavelmente derrotaria Mengu, mas assim que ele voltasse para o norte para enfrentar Wei, Mengu tornaria a invadir. É melhor conquistar corações, disse o homem sábio, do que cidades, melhor combater com corações do que com armas. Espero que consiga conquistar os corações desse povo. Você leu os meus pensamentos, respondeu Chuculian. Como Lian esperava, Mengu desencadeou um poderoso ataque. Mas Lian preparou uma armadilha e conseguiu capturar grande parte do exército de Mengu, inclusive o próprio rei. Mas, em vez de punir ou executar seus prisioneiros, ele separou os soldados do seu rei, mandou retirar as algemas, regalou-os com comida e vinho, e lhes disse, vocês são todos homens justos. Acredito que todos tenham pais, esposas e filhos esperando em casa. Sem dúvida choram lágrimas amargas pelo seu destino. Eu vou libertá-los, para que possam voltar para casa, para seus entes queridos a fim de confortá-los. Os homens agradeceram a Lian com lágrimas nos olhos, e ele mandou chamar Mengu. Se eu libertar, perguntou Lian, o que vai fazer? Vou juntar o meu exército de novo, respondeu o rei, e liderá-lo contra você numa batalha decisiva. Mas, se me capturar pela segunda vez, inclino-me diante da sua superioridade. Não só Lian ordenou que soltassem Mengu, como lhe deu de presente um cavalo e uma cela. Diante do espanto dos tenentes zangados, Lian lhes disse, capturo esse homem tão facilmente quanto tiro algo do meu bolso. Estou tentando conquistar o seu coração. Quando conseguir isso, a paz virá naturalmente aqui no sul. Como havia dito, Mengu voltou a atacar. Mas os seus próprios oficiais, a quem Lian tratara tão bem, se rebelaram contra ele, capturaram-no e o entregaram a Lian, que lhe fez a mesma pergunta de antes. Mengu respondeu que não fora derrotado justamente, tinha sido traído pelos seus próprios oficiais, ele voltaria a lutar mais, se capturado pela terceira vez, se inclinaria diante da superioridade de Lian. Os homens que mudaram o universo não conseguiram isso convencendo líderes, mas comovendo as massas. Tentar convencer os líderes é a intriga que só conduz a resultados secundários. Tentar convencer as massas, entretanto, é o golpe de gênio que muda a face do mundo. Napoleão Bonaparte, de 1769 a 1821. Durante os meses, Lian passou a perna em Mengu sempre, capturando uma terceira, uma quarta e uma quinta vez. A cada uma delas, as tropas de Mengu ficavam mais insatisfeitas. Lian os havia tratado com respeito, tinham perdido o entusiasmo pela luta. Mas sempre que Chucu Lian pedia a Mengu que cedesse, o grande rei vinha com outra desculpa, você me enganou, perdi por falta de sorte, e assim por diante. Se me capturar de novo, prometia, juro que não o trairei. E assim Lian o soltava. Quando ele capturou Mengu pela sexta vez, tornou a fazer a mesma pergunta em se me capturar pela sétima vez, respondeu o rei, eu lhe darei a minha lealdade e nunca mais me rebelarei. Muito bem, disse Lian. Mas se voltar a capturá-lo, não o libertarei. Agora Mengu e seus soldados fugiram para um canto distante do seu reino, para a região de Vuj. Derrotado tantas vezes, a Mengu só restava uma esperança em pedir-lhe ajuda ao rei Vutugu de Vuj, que tinha um exército imenso e feroz. Os guerreiros de Vutugu usavam uma armadura feita com galhos de videira tecidos bem apertados e encharcados de óleo, que depois era deixada secando até adquirir uma rigidez impenetrável. Com Mengu do seu lado, Vutugu liderou este poderoso exército contra Lian e, desta vez, o grande estrategista pareceu se assustar, conduzindo seus homens para uma retirada apressada. Mas estava simplesmente levando Vutugu para uma armadilha, e ele encurralou os homens do reino um vale estreito, depois os cercou com fogueiras acesas. Quando as chamas alcançaram os soldados, todo o exército de Vutugu pegou fogo no óleo das suas armaduras. É claro, era altamente inflamável. Todos morreram. A vida de Alexandre, o grande. Esta longa e dolorosa busca de Dário, pois em onze dias ele marchou 66 quilômetros, deixou os seus soldados tão exaustos que a maioria estava prestes a desistir, principalmente por falta de água. Em meio a essa aflição, alguns macedonios, trazendo água em odres de pele sobre suas mulas de um rio que tinham encontrado, chegaram, perto do meio-dia, ao local onde estava Alexandre e, ao vê-lo quase desmaiado de sede, encheram um capacete com água e lhe ofereceram de beber. Ele então pegou o capacete nas mãos e, olhando ao redor, ao ver todos perto dele esticando a cabeça e olhando ansiosos para a bebida, a recusou agradecendo sem provar uma só gota. Pois, disse ele, se só eu beber, o resto ficará desanimado. Os soldados, assim que souberam da sua temperança e magnanimidade nesta ocasião, começaram a gritar para que ele continuasse chefiando-os corajosamente e começaram a fustigar seus cavalos. Pois, enquanto tivessem um rei como esse, disseram, desafiariam-se de cansaço e se veriam como quase imortais. A vida de Alexandre, o Grande, Plutarco, C 46, 120 d.C. Lian tinha conseguido afastar Mengu e sua companhia da carnificina no vale, mas o rei se viu cativo pela sétima vez. Depois dessa matança, Lian não suportava mais olhar para o seu prisioneiro. Enviou um mensageiro até o rei capturado e ele me mandou libertá-lo. Mobilize outro exército contra ele, se puder, e tente novamente derrotá-lo. Soluçando, o rei se jogou no chão, astejou até onde estava Lian e se prostrou aos seus pés. — Ó, grande ministro, gritou Mengu, sua é a majestade dos céus. Nós, homens do sul, jamais voltaremos a lhe oferecer resistência. — Cede agora? Perguntou Lian. — Eu, meus filhos e meus netos estamos profundamente comovidos com a generosidade, com a misericórdia revigorante de sua excelência. — Como não cederíamos? Lian ofereceu um grande banquete em honra a Mengu, recolocando-o no trono, devolveu ao seu governo as terras conquistadas e voltou para o norte com seu exército, sem deixar para trás nenhuma força de ocupação. Lian nunca retornou, não precisava, e Mengu tinha se tornado o seu mais dedicado e inabalável aliado. Interpretação — Chucu Lian tinha duas opções, em tentar derrotar os bárbaros no sul de um só golpe, ou conquistá-los lentepacientemente para o seu lado com o tempo. — Muita gente com mais poder do que o inimigo agarra a primeira oportunidade nem cogita na possibilidade de uma segunda, mas os verdadeiramente poderosos são precavidos. A primeira opção pode ser rápida e fácil, mas com o tempo desenvolvem-se emoções desagradáveis nos corações dos conquistados. O ressentimento deles se transforma em ódio. Essa animosidade deixa você impaciente, você gasta a sua energia protegendo o que conquistou, ficando paranoico e defensivo. A segunda opção, embora mais difícil, não só lhe dá paz de espírito, como transforma o inimigo em potencial num pilar de sustentação. Em todos os seus confrontos, dê um passo atrás, perca um pouco de tempo para calcular e sintonizar a estrutura emocional e os pontos fracos dos seus alvos. Usar a força só aumentará a resistência deles. Com a maioria das pessoas, a chave ao coração em elas são como crianças, comandadas por suas emoções. Para amolecê-las, alterne dureza com misericórdia. Jogue com seus temores básicos, e também com seus amores, liberdade, família e outros mais. Uma vez amolecidas, você terá um amigo para a vida inteira e um aliado ferozmente fiel. Os governos viam os homens apenas como massa, mas nossos homens, sendo irregulares, não eram formações, mas indivíduos. Nossos reinos residem na mente de cada homem. Os Sete Pilares da Sabedoria, T. Lawrence, de 1888 a 1935. As Chaves do Poder No jogo do poder, você está rodeado de gente que não tem absolutamente nenhum motivo para ajudá-lo, a não ser que lucrem com isso. E se você não tiver nada que atraia o seu interesse, provavelmente despertará a sua hostilidade, pois será visto como mais um adversário, mais um para desperdiçar o tempo deles. Quem consegue vencer essa frieza encontra a chave que destranca o coração e a mente do estrangeiro, atraindo-o para o seu canto e, se necessário, amolecendo-o para receber o golpe. Mas a maioria das pessoas não aprende nunca este aspecto do jogo. Quando encontram alguém novo, em vez de dar um passo atrás e sondar para ver o que torna essa pessoa única, começam a falar de si mesmas, ansiosas para impor a sua própria vontade e preconceitos. Elas argumentam, se vangloriam e exibem o seu poder. Talvez não saibam disso, mas estão criando um inimigo, um resistente, porque não há nada mais irritante do que ver a própria individualidade ignorada, a própria psicologia não reconhecida. Torna-o triste e ressentido. Lembre-se, a chave da persuasão é amolecer as pessoas, derrubá-las, gentilmente. Seduza-as com uma abordagem dupla, trabalhe as suas emoções e jogue com suas fraquezas intelectuais. Fique alerta tanto ao que as distingue dos outros, à sua psicologia individual, quanto ao que elas dividem com todo mundo, às suas reações emocionais básicas. Mire nas emoções primárias, amor, ódio, ciúme. Quando você mexe com as emoções das pessoas, elas perdem o controle e ficam mais vulneráveis à persuasão. Quando Shuko Lian quis convencer um importante general de um reino rival a não se aliar a TSA ao TSA ao, um terrível inimigo de Lian, ele não contou detalhes sobre a crueldade de TSA ao TSA ao, nem o atacou moralmente. Pelo contrário, Lian ensinou que TSA ao TSA ao estava atrás era da bela e jovem esposa do general. Isto atingiu o fundo general e o conquistou. Mao Tse-Tung igualmente apelava sempre para as emoções populares, usava palavras simples. Uma pessoa bem educada e instruída usava metáforas viscerais nos seus discursos, expressando as mais profundas angústias da plateia e encorajando-a a expor suas frustrações nas reuniões públicas. Em vez de discutir os aspectos práticos de um determinado programa, descrevia como ele os afetaria no nível mais primitivo, mais concreto. Não pense que esta abordagem funcione apenas com os analfabetos e incultos, funciona com todo mundo. Todos nós somos mortais e enfrentamos o mesmo terrível destino, e todos nós compartilhamos o desejo de estar ligado ou pertencer a alguma coisa. Mexa com essas emoções e conquistará corações. A melhor maneira de fazer isso é com um solavanco dramático. Como fez Chuco quando alimentou e libertou os prisioneiros que esperavam só o pior dele. Ao impressioná-los profundamente, ele amoleceu seus corações. Jogue com contrastes como este, deixe as pessoas desesperadas, depois lhes dê o alívio. Se elas esperam dor e você lhes dá prazer, você conquistou seus corações. Criar algum tipo de prazer, de fato, costuma lhe dar o sucesso, assim como acontece quando você acalma os temores e proporciona ou promete segurança. Gestos simbólicos quase sempre bastam para conquistar a simpatia e a boa vontade. Um gesto de sacrifício, por exemplo, mostrando que você sofre tanto quanto os que o cercam, fará com que as pessoas se identifiquem com você, mesmo que o seu sofrimento seja simbólico ou insignificante e o delas, real. Ao entrar num grupo, faça um gesto de boa vontade, amoleça o grupo para as ações mais duras que se seguirão. Quando Teip, Laurence estava combatendo os turcos nos desertos do Oriente Médio. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele teve uma revelação divina, e pareceu-lhe que a guerra convencional tinha perdido o seu valor. O soldado de antigamente perdia-se nos enormes exércitos da época, no qual era mandado de um lado para o outro como se fosse um peão inerte. Laurence quis mudar isso. Para ele, a mente de cada um dos soldados era um reino que precisava conquistar. Um soldado comprometido, psicologicamente motivado, lutaria melhor e com mais criatividade do que um boneco. A percepção de Laurence é ainda mais válida no mundo atual, onde tantos se sentem alienados, anônimos e com a autoridade questionada, tudo o que torna os jogos de poder e força ostensivos ainda mais contraproducentes e arriscados. Em vez de manipular peões inertes, desperte a convicção e o entusiasmo daqueles que estão do seu lado pela causa para a qual você os recrutou, isto não só facilitará o seu trabalho como lhe dará também uma margem de segurança maior para enganá-los depois. E, para isso, você precisa saber lidar com suas psicologias individuais. Não seja desajeitado a ponto de achar que a tática que funcionou com uma pessoa irá necessariamente dar certo com outra. Para encontrar a chave que irá motivá-los, faça com que se abram primeiro. Quanto mais falarem, mais revelarão sobre o que lhes agrada ou não as manivelas e alavancas que servirão para movê-los. A maneira mais rápida de cativar a mente das pessoas é demonstrar, com a maior simplicidade possível, como uma ação as beneficiará. Não há motivo maior do que o interesse pessoal em uma grande causa pode capturar mentes, mas passado o primeiro ímpeto de entusiasmo, o interesse diminui, já não ser que haja alguma coisa a se ganhar com isso. O interesse pessoal é a base mais sólida que existe. As causas com melhores resultados são as que disfarçam o apelo interesseiro com um verniz nobre. A causa seduz, mas o interesse garante o acordo. Quem sabe fazer melhor esse apelo às mentes das pessoas são os artistas, os intelectuais e aqueles com uma natureza mais poética. Isso porque é mais fácil comunicar ideias usando metáforas e imagens. É sempre uma boa política, portanto, ter no bolso do colete pelo menos um artista ou intelectual que possa apelar concretamente para as mentes das pessoas. Os reis sempre tiveram os seus escritores particulares, Frederico, o Grande, tinha o seu Voltaire a até discutirem e se separarem, Napoleão conquistou Goethe. Ao contrário, a atitude alienada de Napoleão III com relação a escritores como Vitor Hugo, a quem exilou da França, contribuiu para a sua crescente impopularidade e queda no final. É arriscado, portanto, afastar quem tem poder de expressão e muito útil apaziguá-los e explorá-los. Finalmente, aprenda o jogo dos números. Quanto mais ampla a sua base de sustentação, maior o seu poder. Compreendendo que uma alma alienada, insatisfeita, pode disparar a centelha do descontentamento, Luís XIV fazia questão de conquistar a estima das pessoas dos níveis mais baixos da sua equipe. Você também deve constantemente conquistar mais aliados em todos os níveis, vai chegar a hora, inevitavelmente, em que você precisará deles. Imagem, no buraco da fechadura. As pessoas constroem muros para deixar você do lado de fora, não força a passagem, só vai encontrar outros muros lá dentro. Existem portas nesses muros, portas para o coração e a mente, e elas possuem pequenas fechaduras. Espie pelo buraco da fechadura, encontre a chave que abrirá a porta, e você terá acesso à vontade delas sem os desagradáveis vestígios de um arrombamento. A autoridade, a dificuldade da persuasão, está em conhecer o coração do persuadido para assim adequar a ele as minhas palavras. Por essa razão, quem tentar persuadir o rei, deve observar cuidadosamente os seus sentimentos de amor e ódio, os seus desejos e temores secretos, antes de poder conquistar o seu coração. Anfeitsu, filósofo chinês, século terceiro antes de Cristo. O inverso. Não há inverso possível para esta lei. Lei 44. Desarme e enfureça com o efeito espelho. Julgamento. O espelho reflete a realidade, mas também é a ferramenta perfeita para a ilusão. Quando você espelha os seus inimigos, agindo exatamente como eles agem, eles não entendem a sua estratégia. O efeito espelho os ridiculariza e humilha, fazendo com que reajam exageradamente. Colocando um espelho diante das suas psiques, você os seduz com a ilusão de que compartilha os seus valores. Ao espelhar as suas ações, você lhes dá uma lição. Raros são os que resistem ao poder do efeito espelho. Efeito espelho, em tipologia preliminar. Os espelhos têm o poder de nos perturbar. Olhando o nosso reflexo no espelho, quase sempre vemos o que queremos ver na imagem de nós mesmos que achamos mais agradável. Tendemos a não olhar muito de perto, ignorando rugas e espinhas. Mas olhando bem para a imagem refletida, às vezes sentimos que estamos nos vendo como os outros nos veem, como uma pessoa entre outras pessoas, um objeto e não um sujeito. Essa sensação nos deixa arrepiados, nós nos vemos, mas de fora, sem as ideias, o espírito, a alma que preenche a nossa consciência. Somos uma coisa. O mercador e o seu amigo. Um certo mercador desejava muito fazer uma longa viagem. Mas, como não era muito rico, pensou, antes de partir, é necessário que eu deixe parte dos meus bens na cidade, para que, acontecendo-me alguma desgraça durante a viagem, eu ainda tenha com o que viver ao voltar para casa. Com este propósito, ele entregou uma boa quantidade de barras de ferro, quase toda a sua fortuna, nas mãos de um dos seus amigos, pedindo para guardá-las durante a sua ausência. E, despedindo-se, partiu. Tempos depois, não tendo tido sucesso nas suas viagens, ele voltou para casa. E a primeira coisa que fez foi procurar o amigo e pedir de volta o seu ferro. Mas o amigo, que devia muito dinheiro e tinha vendido o ferro para pagar as suas dívidas, respondeu, e, na verdade, meu amigo, tranquei bem o seu ferro num quarto junto com o meu ouro, imaginando que ali ficaria seguro. Mas aconteceu um acidente que ninguém esperava, um rato comeu tudo. O mercador, fingindo-se de ignorante, retrucou, que azar, mas há muito sei que os ratos adoram ferro. Já me fizeram sofrer muitas vezes por causa disso, portanto posso suportar melhor a minha atual aflição. Esta resposta agradou muito ao amigo, que ficou feliz em ver o outro tão disposto a acreditar que um rato tinha comido o seu ferro. Mas, a fim de eliminar qualquer suspeita, convidou-o para jantar no dia seguinte. O mercador prometeu que iria mais, nesse meio tempo, encontrando na cidade um dos filhos do amigo, levou-o para sua casa e o trancou num quarto. No dia seguinte ele foi ver o amigo, que estava aflitíssimo, e perguntou qual era a causa de tanta angústia, como se não soubesse de nada. — Oh, meu caro amigo, respondeu o outro, peço-lhe que me desculpe se não estou tão animado quanto deveria estar. Perdi um dos meus filhos. Mandei tocar as trompetas para chamá-lo, mas não sei o que foi feito dele. — Oh, respondeu o mercador, isso muito me entristece, pois ontem à noite, quando saí daqui, vi uma coruja voando com uma criança nas garras, mas não posso dizer se era o seu filho. — Ora, que sujeito tolo e ridículo, replicou o amigo, não se envergonha de tão deslavada mentira? — Uma coruja que não pesa mais de um quilo ou um quilo e duzentos, como pode carregar um menino com mais de vinte e dois? — Por que tanto espanto? — atalhou o mercador. — Como se num país onde um rato pode comer cem toneladas de ferro, seria de surpreender que uma coruja conseguisse carregar uma criança com pouco mais de vinte e dois quilos. O amigo, ouvindo isso, percebeu que o mercador não era assim tão tolo, implorou o seu perdão pela mentira pregada, devolveu-lhe o valor do seu ferro e teve o filho de volta. Fábulas Pilpai Índia Século IV Ao usar o efeito espelho recriamos simbolicamente este poder perturbador espelhando as ações dos outros, imitando seus movimentos para perturbá-los e enfurecê-los. Forçados a se sentirem ridicularizados, clonados, como um objeto, uma imagem sem alma, eles ficam zangados. Ou faça a mesma coisa com uma ligeira diferença, e eles se sentirão desarmados, você refletiu perfeitamente os seus desejos e vontades. É esse o poder narcisista dos espelhos. Em ambos os casos, o efeito espelho perturba os seus alvos, seja deixando-os irritados ou extasiados, e nesse instante você tem o poder de manipulá-los ou seduzí-los. O efeito tem um grande poder porque atua sobre as emoções mais primitivas. Existem quatro efeitos espelho principais na esfera do poder. O efeito neutralizador Na antiga mitologia grega, a górgona medusa tinha serpentes no lugar de cabelos, a língua estendida para frente, dentes grossos e um rosto tão feio que aquele que olhasse diretamente virava pedra, de tanto medo. Mas o herói Perseu conseguiu matar a medusa usando como guia, para chegar furtivamente até ela e lhe cortar a cabeça fora, o reflexo no seu escudo que lhe poliu até ficar como um espelho. Se o escudo neste caso serviu como espelho, o espelho também foi uma espécie de escudo, a medusa não podia ver Perseu, ela só via as suas próprias ações refletidas, e por trás desta tela o herói se escondeu e a destruiu. Esta é a essência do efeito neutralizador, em faça o que seus inimigos fazem, imite suas ações da melhor maneira possível, e eles não entenderão o que você está querendo, o seu espelho cega. A estratégia que usarão com você vai depender da sua maneira característica de reagir, neutralize-a brincando de mímica com eles. O efeito dessa tática é o de ridicularizar, até enfurecer. Quase todos nós lembramos de quando na infância alguém ficava repetindo exatamente as nossas palavras só para provocar, depois de um tempo, em geral não muito, a vontade era de lhe dar um soco na cara. Trabalhando de uma forma mais sutil na idade adulta, você ainda pode desestabilizar os seus adversários assim, protegendo a sua própria estratégia por trás do espelho, você coloca armadilhas invisíveis, ou empurra o adversário para a armadilha que ele planejou para você. Esta poderosa técnica tem sido usada na estratégia militar desde os tempos de Sangsu, atualmente ela aparece com frequência nas campanhas políticas. É também útil para disfarçar aquelas situações em que você não tem nenhuma estratégia em particular. Este é o espelho do guerreiro. Uma versão inversa do efeito neutralizador é a sombra, e você acompanha como uma sombra todos os movimentos dos seus adversários, sem que eles o vejam. Use a sombra para colher informações que neutralizarão a estratégia deles mais tarde, quando você será capaz de frustrar todos os seus movimentos. A sombra é eficaz porque, seguindo os movimentos dos outros, se obtém percepções valiosas de seus hábitos e rotinas. A sombra é o expediente mais usado por detetives e espiões. Efeito Narciso Olhando uma imagem nas águas de um lago, o jovem grego Narciso se apaixonou por ela. E quando descobriu que era o seu próprio reflexo, e que, portanto, o seu amor não se consumaria, desesperado ele se afogou. Todos nós temos um problema semelhante e estamos profundamente apaixonados por nós mesmos, mas como este amor exclui um objeto amado fora de nós mesmos, ele permanece sempre insatisfeito e irrealizado. O efeito Narciso joga com este narcisismo universal, em você olha bem fundo a alma dos outros, imagina seus desejos mais íntimos, seus valores, gostos, humores, e você os reflete de volta para eles, transformando-se numa espécie de imagem espelhada. A sua capacidade de refletir essa psique lhe dá um grande poder sobre eles, podem até sentir um leve toque de amor, esta é simplesmente a capacidade de imitar a outra pessoa, não fisicamente, mas psicologicamente, e é muitíssimo mais poderosa porque joga com o egoísmo insatisfeito da criança. Normalmente, as pessoas nos bombardeiam com suas experiências, seus gostos. Dificilmente elas se esforçam para ver as coisas com os nossos olhos. É desagradável, mas também cria uma ótima oportunidade, se você é capaz de mostrar que compreende a outra pessoa refletindo os seus sentimentos mais íntimos, ela ficará extasiada e desarmada, tanto mais porque é muito raro isso acontecer. Ninguém resiste à sensação de estar sendo harmoniosamente refletido no mundo exterior, mesmo que você esteja manipulando isso para benefício deles, e com o propósito pessoal de iludir. O efeito narciso faz maravilhas, tanto na vida social quanto nos negócios, ele nos dá o espelho tanto do sedutor quanto do cortesão. O efeito moral O poder do argumento verbal é extremamente limitado e quase sempre resulta no oposto do que se pretendia. Conforme observa Graciã, a verdade em geral é vista, raramente ouvida. O efeito moral é a maneira perfeita de demonstrar suas ideias por meio de ações. Simplesmente você ensina os outros fazendo com que provem do seu próprio remédio. No efeito moral, você espelha o que as outras pessoas fizeram para você e faz isso de tal forma que percebem que você está fazendo com elas o mesmo que elas fizeram com você. Você as faz sentir que o comportamento delas tem sido desagradável, em vez de ficar ouvindo você se queixar e se lamentar por isso, o que só fará com que ergam as suas defesas. E ao sentir o resultado de suas ações refletidas de volta, elas percebem mais profundamente como magoam ou castigam os outros com o seu comportamento antissocial. Você objetifica as qualidades das quais deseja que elas se envergonhem e criam um espelho onde poderão ver suas tolices e aprender uma lição sobre si mesmas. Esta técnica é muito usada por educadores, psicólogos e todos que precisam lidar com comportamentos desagradáveis e inconscientes. Este é o espelho do professor. Mas, havendo ou não algo de errado na maneira como você foi tratado, quase sempre você lucra refletindo isso de volta de uma forma que faça as pessoas se sentirem culpadas. Efeito alucinatório Os espelhos são tremendamente enganadores, pois criam uma sensação de que se está vendo o mundo real. Na verdade, você está vendo apenas um pedaço de vidro, que, como todos sabem, não pode mostrar o mundo exatamente como ele é e em tudo no espelho fica invertido. Quando Alice atravessa o espelho no livro de Lewis Carroll, ela entra num mundo que está de trás para frente, e mais do que só visualmente. O efeito alucinatório acontece quando se cria uma cópia perfeita de um objeto, um lugar, uma pessoa. Esta cópia funciona como uma espécie de manequim e as pessoas a tomam pela coisa real, porque tem a aparência física da coisa real. Esta é a técnica preferida dos ilusionistas, que estrategicamente imitam o mundo real para enganar você. E também é aplicada em qualquer área que exija camuflagem. É o espelho do enganador. Quando está atracado com o inimigo e percebe que não pode mais avançar, você penetra no inimigo e vocês dois se tornam um só. Você pode vencer, aplicando a técnica adequada, enquanto estiverem enredados um no outro. Você pode vencer, decisivamente, porque tem a vantagem de saber penetrar no inimigo, ao passo que, afastando-se dele, você perderia essa chance. The Book of Five Rings, Miyamoto Musashi, Japão, século XVII. A Observação dos Efeitos Espelhados Observância aí Em fevereiro de 1815, o imperador Napoleão escapou da ilha de Elba, onde foi aprisionado pelas forças aliadas da Europa, e voltou para Paris numa marcha que agitou a nação francesa, atraindo tropas e cidadãos de todas as classes para o seu lado e afugentando do trono o seu sucessor, o rei Luís XVIII. Em março, no entanto, depois de se restabelecer no poder, ele teve de reconhecer que a situação na França havia mudado muito. O país estava devastado, ele não tinha aliados entre as outras nações europeias, e os seus ministros mais fiéis e importantes o tinham abandonado ou deixado o país. Do velho regime sobrara apenas um homem, Joseph Fouché, seu ex-ministro da polícia. Napoleão dependera de Fouché para fazer o trabalho sujo durante todo o seu reinado anterior, mas nunca fora capaz de entender o seu ministro. Ele tinha uma equipe de agentes espionando todos os seus ministros, para estar sempre em posição mais vantajosa, mas nenhum tinha conseguido saber nada de Fouché. Quando suspeito de alguma iniquidade, o ministro não se zangava nem levava a acusação para o lado pessoal, rendia-se, abaixava a cabeça, sorria e mudava de cor como um camaleão, adaptando-se às exigências do momento. No início, essa atitude pareceu agradar mais, depois de um certo tempo, ela deixou Napoleão frustrado, sentindo a superioridade daquele homem escorregadio. Ele já havia exonerado todos os seus ministros mais importantes, inclusive Talleyrand, mas jamais tocará em Fouché. E assim, em 1815, de volta ao poder e precisando de ajuda, ele viu que não tinha outra escolha se não nomear novamente Fouché para seu ministro da polícia. Já transcorridas várias semanas do novo reinado, os espiões de Napoleão lhe disseram acreditar que Fouché mantinha contatos secretos com ministros de países estrangeiros, inclusive Metternich, da Áustria. Temendo que o seu ministro mais valioso estivesse traindo com seus inimigos, Napoleão precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Não era possível confrontar Fouché diretamente, em pessoa, o sujeito era escorregadio como uma enguia. Napoleão precisava de provas concretas. A raposa e a cegonha Um dia a raposa resolveu convidar a cegonha para jantar. A refeição era simples, sendo de hábito sovina, não lhe agradava a boa cozinha. De fato, foi apenas um mingau ralo servido num prato raso. Em um minuto a nossa espertalhona comeu tudo, mas a convidada, bicando aqui e ali, não conseguiu comer nada. Querendo retribuir a cruel brincadeira, a cegonha convidou a raposa para jantar na semana seguinte. Ficarei encantada, respondeu, tratando-se de amigos, não me faço de rogada. No dia culminado, ela correu pontualmente para a casa da sua anfitriã e começou a elogiar tudo, que gosto, que elegância, e a comida, feita especialmente. E sentou-se com apetite voraz, as raposas estão sempre prontas para comer, saboreando o delicioso aroma da carne. Era a carne moída e servida, bem feito para ela. Num vaso de gargalo estreito e longo. A cegonha, curvando-se facilmente, degustou a sua porção com seu longo bico. O focinho da outra, entretanto, sendo do tamanho e do formato errado, teve de voltar ao seu covil de barriga vazia, arrastando a cauda, de orelhas caídas, envergonhada como uma raposa apanhada por uma galinha. Fábulas selecionadas, de Angela Fontaine, de 1621 a 1695. Estas surgiram em abril, quando a polícia particular do imperador capturou um cavaleiro vienense que tinha vindo a Paris passar informações a Fouché. Mandando que o trouxessem à sua presença, Napoleão o ameaçou com um tiro ali mesmo se não confessasse. O homem cedeu e admitiu que tinha entregado a Fouché uma carta de Metternich, escrita com tinta invisível, combinando uma reunião secreta de agentes especiais na Basileia. Napoleão então mandou que um dos seus próprios agentes se infiltrasse na reunião. Se Fouché estava mesmo planejando traí-lo, seria finalmente apanhado em flagrante e enforcado. Napoleão esperou pacientemente a volta do agente, mas, para seu espanto, o sujeito apareceu dias depois dizendo não ter escutado nada que evidenciasse o comprometimento de Fouché com uma conspiração. De fato, parecia que os outros agentes ali desconfiavam que Fouché estivesse traindo a eles, como se ele estivesse o tempo todo trabalhando para Napoleão. Napoleão não acreditou nisso, Fouché conseguirá lhe passar a perna de novo. Na manhã seguinte, Fouché foi visitar Napoleão e observou, por falar nisso, senhor, não lhe disse que recebi uma carta de Metternich há alguns dias, estava com a cabeça tão cheia de coisas mais importantes. Além do mais, seu emissário esqueceu de me dar o pó necessário para tornar a escrita legível. Aqui está a carta. Certo de que Fouché estava brincando com ele, Napoleão explodiu, você é um traidor, Fouché. Eu deveria mandar enforcá-lo. E continuou atacando Fouché com veemência, mas não podia exonerá-lo sem provas. Fouché só manifestou espanto diante das palavras do Imperador, mas por dentro sorria, porque o tempo todo estivera fazendo o jogo do espelho. Interpretação Fouché sabia há anos que Napoleão se mantinha no comando de todos à sua volta espionando-os dia e noite. O ministro tinha sobrevivido a este jogo porque tinha os seus próprios espiões espionando-os de Napoleão, neutralizando assim qualquer ação que o Imperador pudesse tomar contra ele. No caso da reunião em Basileia, ele até virou a mesa, e sabendo do agente duplo de Napoleão, ele armou as coisas de tal forma que ficou parecendo que Fouché era um fiel agente duplo também. Fouché ganhou o poder e prosperou num período de grandes tumultos espelhando as pessoas ao seu redor. Durante a Revolução Francesa ele foi um jacobino radical, depois do terror ele se tornou um republicano moderado, e no governo de Napoleão ele foi um imperialista comprometido a quem Napoleão concedeu o título de duque de Otranto. Se Napoleão usava as suas armas para insultar as pessoas, Fouché garantia que ele também levasse a sua parte, como todos os outros. Isto também lhe permitia prever os planos e desejos do Imperador, de forma a ecoar os sentimentos do seu chefe antes mesmo que ele os expressasse. Protegendo suas ações por trás de uma estratégia de espelho, Fouché podia também tramar movimentos ofensivos sem ser apanhado no ato. A carta roubada Quando quero saber se alguém é sábio, idiota, bom ou mal, ou em que está pensando no momento, eu copio a mesma expressão que essa pessoa tem no rosto da maneira mais fiel possível, e então aguardo para ver que pensamentos ou sentimentos me surgem na cabeça ou no coração, iguais ou correspondentes àquela expressão. Edgar Allan Poe, de 1809 a 1849 Este é o poder de espelhar as pessoas ao seu redor. Primeiro, você lhes dá a sensação de que compartilha de suas ideias e dos seus objetivos. Segundo, se elas desconfiarem de que você tem outros motivos, o espelho o protegerá, impedindo que entendam a sua estratégia. Finalmente isto as deixará enfurecidas e desestabilizadas. Bancando o duplo, você lhes rouba a ideia, suga a sua iniciativa, faz com que se sintam impotentes. Você também ganha a capacidade de escolher quando e como perturbá-las no outro caminho para o poder. E o espelho poupa a sua energia mental, em ecoando simplesmente os movimentos dos outros, você fica com o espaço necessário para desenvolver a sua própria estratégia. Observância segunda No início da sua carreira, o ambicioso estadista e general Alcibiades de Atenas, a 450, 404 a.C., inventou uma arma formidável que se tornou a fonte do seu poder. Sempre que se encontrava com alguém, ele sentia o estado de espírito e o gosto dessa pessoa, depois adequava cuidadosamente suas palavras e ações para espelhar os seus desejos mais íntimos. Ele a seduzia com a ideia de que seus valores eram superiores aos de todo o mundo e que o objetivo dele era usá-la como modelo e ajudá-la a realizar seus desejos. Poucos resistiam ao seu charme. O primeiro homem a cair no seu feitiço foi o filósofo Sócrates. Alcibiades representava o oposto do ideal socrático de simplicidade e retidão e ele vivia luxuosamente e era totalmente sem escrúpulos. Sempre que encontrava Sócrates, ele espelhava a sobriedade do homem mais velho, alimentando-se com simplicidade, acompanhando Sócrates em longas caminhadas e conversando apenas sobre filosofia e virtude. Sócrates não estava sendo totalmente enganado e ele sabia da outra vida de Alcibiades. Mas isso só o tornava mais vulnerável a uma lógica que o enaltecia. Só na minha presença, ele achava, aquele homem se rendia a uma influência virtuosa, só eu tenho esse poder sobre ele. Este sentimento inebriou Sócrates, que passou a ser o mais fervoroso admirador e defensor de Alcibiades, chegando até a arriscar a própria vida para salvar o jovem numa batalha. Os atenienses consideravam Alcibiades o seu maior orador, pois ele possuía uma incrível capacidade de entrar em sintonia com as aspirações da sua plateia e espelhar os seus desejos. Seus melhores discursos foram em apoio à invasão da Sicília, que ele achava traria uma grande riqueza para Atenas e glória ilimitada para ele mesmo. Os discursos deram expressão à sede dos jovens atenienses de conquistar terras eles mesmos, em vez de viver das vitórias de seus ancestrais. Mas ele também adequava as suas palavras para refletir a nostalgia que os mais velhos sentiam dos anos de glória, quando Atenas liderou os gregos contra a Pérsia e depois criou um império. Atenas inteira agora sonhava em conquistar a Sicília, o plano de Alcibiades foi aprovado e ele foi nomeado comandante da expedição. Lorenzo de Médici seduz o Papa Lorenzo de Médici não perdia a oportunidade de aumentar o respeito que o Papa Inocêncio agora sentia por ele de conquistar a sua amizade, se possível o seu afeto. Ele tinha o trabalho de descobrir os gostos do Papa e os satisfazia apropriadamente. Ele lhe enviou um garrafas do seu vinho preferido ou ele lhe enviava cartas corteses, enaltecedoras, nas quais lhe garantia, quando o Papa estava doente, sentir as suas dores como se fossem as suas, encorajando-o com frases estimulantes como um Papa é o que ele quer ser, e nas quais, como se por acaso, ele incluía suas opiniões sobre o curso adequado da política papal. Inocêncio se sentia gratificado com as atenções de Lorenzo e convencido com seus argumentos. Ele compartilhava de tal forma suas opiniões que, segundo o desgostoso embaixador de Ferrara, o Papa dorme com os olhos do magnífico Lorenzo. The House of Médici, in It's Eyes and Fall, Christopher e Beth, 1980. Mas, enquanto Alcibiades liderava a invasão da Sicília, certos atenienses o acusaram falsamente de profanar estátuas sagradas. Ele sabia que seria morto pelos seus inimigos se voltasse para casa, então, no último minuto, desertou da frota ateniense e passou para o lado do cruel inimigo de Atenas, Esparta. Os espartanos aceitaram aquele grande homem do seu lado, mas conheciam a sua reputação e desconfiavam dele. Alcibiades adorava o luxo, os espartanos eram um povo guerreiro que adorava a austeridade, e temia que ele corrompesse os seus jovens. Para seu grande alívio, o Alcibiades que chegou a Esparta não era o que tinham esperado, e não cortava nem penteava os cabelos, a como eles, tomava banhos frios, alimentava-se de pão feito de farinha não refinada e caldo escuro, e vestia roupas simples. Para os espartanos, isto queria dizer que ele considerava o estilo de vida deles superior ao ateniense, mais importante do que eles, Alcibiades havia escolhido ser um espartano, em vez de ter nascido um, e por isso deveria receber mais honras do que os outros. Ficaram enfeitiçados por ele e lhe deram grandes poderes. Infelizmente, Alcibiades não sabia controlar muito bem os seus encantos, conseguiu seduzir a esposa do rei de Esparta e a engravidou. Quando isso veio a público, mais uma vez ele teve de fugir para salvar a pele. Desta vez Alcibiades fugiu para Pérsia, onde de repente passou da simplicidade espartana para o luxuoso estilo de vida persa até o último detalhe. Claro que era extremamente analtecedor para os persas ver um grego da estatura de Alcibiades preferir a cultura deles em vez da sua, e o encheram de homenagens, terra e poder. Uma vez seduzidos pelo espelho, não perceberam que, por trás, Alcibiades fazia um jogo duplo, ajudando secretamente os atenienses na guerra contra Esparta, e, assim, reintegrando-se à cidade para onde desejava desesperadamente voltar, e que o aceitou de volta, de braços abertos, em 408 a.C. Interpretação No início da sua carreira política, Alcibiades fez uma descoberta que mudou todo o seu método de abordagem do poder, e ele possuía uma personalidade interessante e enérgica, mas ao expor suas ideias afastava as pessoas muito mais do que as conquistava. O segredo para se ter ascendência sobre um grande número de pessoas, ele acabou acreditando, não era impor aos outros o seu próprio colorido, mas absorver o colorido dos outros, como um camaleão. Depois de iludidas, tudo mais que ele fizesse ficava invisível. Compreenda, em todos estão envoltos nas suas próprias conchas narcisistas. Quando você tenta lhes impor o seu próprio ego, o muro se ergue, a resistência aumenta. Espelhando-os, entretanto, você os leva a uma espécie de êxtase narcisista, e eles estão vendo um duplo da sua própria alma. Este duplo, na verdade, foi totalmente produzido por você. Depois de usar o espelho para seduzi-los, você tem um enorme poder sobre eles. Vale notar, não obstante, os riscos do uso promíscuo do espelho. Diante de Alcibiades, as pessoas se sentiam maiores, como se os seus egos estivessem duplicados. Mas depois que ele ia embora, elas se sentiam vazias e diminuídas, e quando viam espelhando pessoas completamente diferentes tão bem quanto tinha feito com elas, elas se sentiram não só diminuídas, mas traídas. O uso excessivo do efeito espelho de Alcibiades fez povos inteiros se sentirem usados, tanto que ele tinha constantemente de fugir de um lugar para o outro. Na verdade, Alcibiades irritou tanto os espartanos que eles acabaram por assassiná-lo. Ele tinha ido longe demais. O espelho do sedutor deve ser usado com cautela e discernimento. Wittgenstein tinha o extraordinário dom de adivinhar os pensamentos da pessoa com quem estava discutindo. Enquanto o outro lutava para colocar em palavras as suas ideias, Wittgenstein percebia o que era e falava por ele. Este seu poder, que às vezes parecia fantástico, era possível, tenho certeza, devido às suas longas e contínuas pesquisas. Ludwig Wittgenstein em Amemoir, Norma Malcom, 1958. Observância terceira. Em 1652, a baronesa Mancini, viúva recente, se mudou com a família de Roma para Paris, onde poderia contar com a influência e a proteção do irmão, o cardeal Mazarino, primeiro-ministro da França. Das cinco filhas da baronesa, quatro deixaram a corte tonta com a sua graça e beleza. Estas encantadoras e sobrinhas do cardeal Mazarino ficaram conhecidas como as mazarinetes e logo passaram a ser convidadas para todas as funções mais importantes da corte. A outra filha, Marie Mancini, não compartilhava da mesma sorte, faltando-lhe a graça e a beleza das irmãs, nas quais, junto com a mãe e até o cardeal Mazarino, acabaram por antipatizar com ela achando que estragava a imagem da família. Tentaram convencê-la a entrar para um convento, onde não causaria tanto constrangimento, mas ela se recusou. Em vez disso, aplicou-se aos estudos, aprendendo latim e grego, aperfeiçoando o seu francês e exercitando os seus talentos musicais. Nas raras ocasiões em que a família a deixava participar do que acontecia na corte, ela se esforçava para ser uma ouvinte atenta, medindo as fraquezas e os desejos secretos das pessoas. E quando, finalmente, ela conheceu o futuro rei Luís XIV, em 1657, Luís tinha 17 anos, Marie estava com 18, resolveu que, apesar da sua família e do tio, dariam um jeito de fazer aquele jovem se apaixonar por ela. O médico deve ser opaco aos seus pacientes, e como um espelho, mostrar nada mais do que lhe é mostrado. Sigmund Freud, de 1856 a 1939. Esta parecia ser uma tarefa impossível para uma moça tão comum, mas Marie estudou o futuro rei atentamente. Notou que a futilidade das irmãs não o agradavam e percebeu que ele detestava os esquemas e a politicagem mesquinha que fervilhava ao seu redor. E viu que ele tinha uma natureza romântica, lia romances de aventuras, insistia em marchar encabeçando as suas tropas, e tinha altos ideais e paixão pela glória. A corte não alimentava essas suas fantasias, era um mundo banal, superficial, que o aborrecia. A chave para o coração de Luiz, Marie percebeu, seria um espelho que refletisse essas fantasias e anseios juvenis de glória e romance. Para começar, ela mergulhou nos romances, poemas e peças românticas dos quais ela sabia que o jovem rei era um leitor voraz. Quando Luiz veio conversar com ela, percebeu encantado que ela falava das coisas que lhe tocavam a alma, não de moda ou fofocas, mas do amor cortês, dos feitos dos grandes cavaleiros, da nobreza de reis e heróis do passado. Ela alimentou a sua sede de glória criando a imagem de um rei augusto e superior, a que ele esperava ser. Ela atiçou a sua imaginação. Como o futuro rei Sol passava cada vez mais tempo na companhia de Marie, acabou se tornando óbvio que ele estava apaixonado pela moça menos provável da corte. Para o desgosto das irmãs e da mãe, ele enchia Marie Mancine de atenções. Levava-a em suas campanhas militares e fazia questão de posicioná-la num local de onde podia ficar assistindo enquanto ele marchava para uma batalha. Até prometeu a Marie que se casaria com ela e a faria sua rainha. Mazarino, entretanto, não ia deixar que o rei se casasse com sua sobrinha, uma mulher que não propiciaria à França alianças reais ou diplomáticas. Luís tinha de se casar com uma princesa da Espanha ou da Áustria. Em 1658, Luís sucumbiu à pressão e concordou em romper com o primeiro envolvimento romântico da sua vida. Ele lamentou muito ter de fazer isso e no final da sua vida reconheceu que jamais tinha amado ninguém como a Marie Mancine. Interpretação Marie Mancine fez o jogo do sedutor muito bem. Primeiro, ela deu um passo atrás para estudar a sua presa. A sedução quase sempre não vai adiante do primeiro passo porque é muito agressiva, o primeiro movimento deve ser sempre um recuo. Estudando o rei de longe, Marie viu que o distinguia dos outros, dos grandes ideais, a natureza romântica e desdém esnobe pela política mesquinha. O próximo passo de Marie foi espelhar esses anseios secretos de Luís, fazendo vislumbrar o que poderia ser num rei divino. Este espelho tinha várias funções em satisfazer o ego de Luís dando-lhe um duplo que ele podia ver e também manter o foco tão exclusivamente voltado para ele a ponto de fazê-lo sentir que Marie existia para ele apenas. Cercado por um bando de cortesãos ardilosos que só pensavam em seus próprios interesses, ele não conseguiu resistir a este foco devocional. Finalmente, o espelho de Marie estabeleceu um ideal a ser buscado, o duca valeiro nobre da corte medieval. Para uma alma ao mesmo tempo romântica e ambiciosa, nada poderia ser mais inebriante do que ter alguém lhe mostrando um reflexo seu idealizado. Com efeito, foi ela quem criou a imagem do rei Sol Luiz mais tarde admitiu a enorme participação de Marie na criação da sua imagem radiante. Nisto está o poder do espelho do sedutor e ao duplicar os gostos ideais do seu alvo, você mostra a sua atenção pela psicologia dele, uma atenção mais encantadora do que qualquer ação agressiva. Descubra o que torna a pessoa diferente dos outros, depois erga o espelho e lhe mostra o reflexo dessa diferença. Alimente as suas fantasias de poder e grandeza refletindo os seus ideais e ela sucumbe. Observância quarta Em 1538, com a morte da sua mãe, Helena, o futuro czar Ivan IV ou Ivan, o terrível, então com oito anos de idade, ficou órfão. Durante cinco anos ele observou como a classe nobre, os boiardos, aterrorizavam o país. De vez em quando, para ridicularizar o jovem Ivan, davam-lhe a coroa e o cetro e o colocavam no trono. Ao verem os pezinhos do menino balançando na borda da cadeira, eles achavam graça e o erguiam dali e o passavam de mão em mão no ar, fazendo-se sentir impotente diante deles. Aos treze anos, Ivan assassinou corajosamente o líder dos boiardos e subiu-o ao trono. Durante muito tempo ele lutou para subjugar o poder dos boiardos, mas eles continuavam desafiando-o. Em 1575, ele já estava exausto de tentar modificar a Rússia e derrotar seus inimigos. Enquanto isso, seus súditos queixavam-se amargamente das guerras intermináveis, da sua polícia secreta, dos boiardos invencíveis e opressivos. Seus próprios ministros começaram a questionar seus movimentos. Finalmente ele deu um basta. Em 1564, ele havia abandonado temporariamente o trono, forçando os súditos a chamá-lo de volta ao poder. Agora ele iria ainda mais longe na sua estratégia e abdicou. Para substituí-lo, Ivan nomeou um dos seus generais, Simeão Bekbulatovich, para o trono. Mas apesar de Simeão ter se convertido recentemente ao catolicismo, era um tártaro por nascimento e a sua entronização foi um insulto para os súditos de Ivan, visto que os russos julgavam os tártaros inferiores e infiéis. Mas Ivan mandou que todos os russos, inclusive os boiardos, prestassem obediência ao seu governante. E enquanto Simeão se mudava para o Kremlin, Ivan vivia numa humilde casa nos arredores de Moscou, de onde às vezes saía para visitar o palácio, inclinava-se diante do trono, sentava-se entre os boiardos e solicitava humildemente os favores de Simeão. Com o tempo, ficou claro que Simeão era uma espécie de duplo do rei. Vestia-se como Ivan e agia como Ivan, mas não tinha poder real porque ninguém obedecia realmente. Os boiardos da corte com idade suficiente para se lembrar de que tinham zombado de Ivan quando ele era menino, colocando-o sentado no trono, viram a relação e eles tinham feito Ivan se sentir como um fraco pretendente, agora ele os espelhava colocando o seu próprio fraco pretendente no trono. Por dois longos anos ele ergueu o espelho de Simeão diante do povo russo. O espelho dizia, em suas lamúrias e desobediências fizeram de mim um czar sem poder real, pois eu estou refletindo de volta para vocês a imagem de um czar sem poder real, vocês me trataram desrespeitosamente, então eu farei o mesmo com vocês, fazendo da Rússia motivo de risos para o mundo inteiro. Em 1577, em nome do povo russo, os boiardos punidos mais uma vez imploraram a Ivan que voltasse ao trono, o que ele fez? Ele foi o czar até morrer, em 1584, e as conspirações, as queixas e as desconfianças desapareceram junto com Simeão. Interpretação Em 1564, depois de ameaçar abdicar, Ivan obteve o poder absoluto. Mas esse poder foi aos poucos se reduzindo conforme cada setor da sociedade, os boiardos, a igreja, o governo, rivalizava por mais controle. As guerras no estrangeiro tinham exaurido o país, as disputas internas aumentaram, e as tentativas de Ivan para reagir tinham sido vistas com desprezo. A Rússia se transformará numa espécie de sala de aula barulhenta onde os alunos riam abertamente do professor. Se ele levantasse a voz ou se queixasse, a resistência era ainda maior. Ele tinha que lhes ensinar uma lição, fazê-los provar do seu próprio remédio. Simeão Bekbulatovich foi o espelho que ele usou para fazer isso. Depois de dois anos em que o trono tinha sido objeto de ridículo e desgosto, o povo russo aprendeu a sua lição. Queriam o seu Kizar de volta, concederam-lhe toda a dignidade e respeito que a posição sempre deveria ter merecido. Pelo resto do seu reinado, a Rússia e Ivan se entenderam muito bem. Compreenda em que as pessoas estão presas às suas próprias experiências. Quando você se queixa de que elas estão sendo insensíveis, pode parecer que compreendem mais, no íntimo, continuam impassíveis e até mais resistentes. A meta do poder é sempre diminuir a resistência das pessoas a você. Para isso, você precisa de truques e um deles é dar-lhes uma lição. Em vez de ficar reprovando as pessoas verbalmente, portanto, crie uma espécie de espelho do comportamento delas. Com isso, você lhes dá duas opções e elas podem ignorá-la ou começar a pensar nelas mesmas. E mesmo que elas o ignorem, você terá plantado uma semente no inconsciente delas que acabará criando raízes. Ao espelhar o comportamento de uma pessoa, incidentalmente, não tenha medo de acrescentar um toque caricatural ou exagerado. Como fez Ivan ao entronizar um tártaro, lhe é o temperinho na sopa que abrirá os olhos dela e a fará ver o ridículo das suas próprias ações. Observância V Milton H. Erickson, pioneiro na psicoterapia estratégica, costumava educar seus pacientes enérgica, porém indiretamente criando uma espécie de efeito espelho. Construindo uma analogia para que seus pacientes vissem a verdade sojinhos, ele contornava a resistência deles às mudanças. Ao tratar de casais que se queixavam de problemas sexuais, por exemplo, ele quase sempre constatava que os métodos tradicionais psicoterápicos da confrontação direta e da exposição de problemas só aumentavam a resistência dos esposos e acentuava as suas diferenças. Em vez disso, ele levava o marido e a mulher a falar de outros assuntos, com frequência banais, tentando encontrar uma analogia para o conflito sexual. Durante a primeira sessão de um desses casais, os dois discutiam seus hábitos alimentares, especialmente na hora do jantar. A esposa preferia o estilo descontraído, um drink antes da refeição, algumas entradas, e depois um ligeiro prato principal, tudo num ritmo lento, civilizado. O marido se frustrava, ele queria jantar logo, e começar direto com o prato principal, quanto maior melhor. No decorrer da conversa, o casal começou a perceber uma leve analogia com seus problemas na cama. Mas assim que a conexão era feita, Erickson mudava de assunto, evitando cuidadosamente a discussão do verdadeiro problema. O casal pensou que Erickson estava apenas querendo conhecê-los melhor e falaria diretamente do problema na próxima vez que os visse. Mas no final da primeira sessão, Erickson orientou-os para que combinassem para dali a alguns dias um jantar que atendesse aos desejos de cada um e a esposa teria sua refeição lenta, inclusive com tempo para se sentirem à vontade um com o outro, e o marido teria os grandes pratos que gostava de comer. Sem perceber que estavam agindo segundo uma delicada orientação médica, o casal participaria de uma situação espelhada do seu problema, e no espelho eles resolveriam sozinhos as suas dificuldades, terminando a noite exatamente como o médico tinha esperado, e espelhando na cama dinâmica aprimorada no jantar. Ao lidar com problemas mais graves, tais como o mundo de fantasia espelhado que o esquizofrênico constrói, Erikson sempre tentava entrar no espelho e trabalhar dentro dele. Certa vez ele tratou um paciente internado num hospital que acreditava ser Jesus Cristo, enrolando-se em lençóis, falando em parábolas vagas e bombardeando a equipe e os outros pacientes com o interminável proselitismo cristão. Nenhuma terapia ou droga parecia funcionar, até que um dia Erikson foi ver o jovem e disse, soube que tem experiência como carpinteiro. Sendo Cristo, o paciente teve de dizer que sim, e Erikson imediatamente o colocou para fazer prateleiras e outras peças úteis, permitindo que continuasse usando as suas roupas de Jesus Cristo. Durante algumas semanas, enquanto trabalhava, a mente do esquizofrênico ficou menos ocupada com as fantasias de Jesus, concentrando-se mais nas suas tarefas. À medida que a carpintaria foi prevalecendo, ocorreu uma mudança psíquica e as fantasias religiosas permaneceram, mas foram ficando confortavelmente em segundo plano, permitindo que o homem assumisse as suas funções na sociedade. Interpretação A comunicação depende de metáforas e símbolos, que são a base da própria linguagem. A metáfora é uma espécie de espelho do que é real e concreto, quase sempre expresso com mais nitidez e profundidade do que por meio de uma descrição literal. Quando você lida com a força de vontade refratária dos outros, a comunicação direta com frequência só faz acentuar essa resistência. Isto acontece com mais nitidez quando você se queixa do comportamento das pessoas, particularmente em áreas sensíveis como a sua forma de amar. Você conseguirá uma mudança muito mais duradoura se, como Erickson, fizer uma analogia, um espelho simbólico da situação e guiar o outro através dele. Como o próprio Cristo compreendeu, falar em parábolas costuma ser a melhor maneira de ensinar uma lição, pois deixa que as pessoas percebam a verdade sozinhas. Ao lidar com pessoas perdidas nos reflexos de mundos de fantasia, há inclusive um batalhão de gente que não vive em hospitais para doentes mentais. Jamais tente empurrá-las para a realidade estilhaçando os seus espelhos. Pelo contrário, entre no mundo delas e opere lá de dentro, seguindo as suas regras, gentilmente guiando-as para fora da sala dos espelhos onde entraram. Observância sexta. O grande mestre do chá japonês do século XVI, Takenoshou, certa vez passou por uma casa e notou um jovem regando as flores perto do portão de entrada. Duas coisas chamaram a atenção de Shou, primeiro, a maneira graciosa como o homem realizava a sua tarefa e, segundo, as rosas che eram lindíssimas no jardim. Ele parou e se apresentou ao homem, que se chamava Seno Rikyu. Shou queria ficar, mas já tinha um compromisso e estava com pressa. Antes de ir, entretanto, Rikyu o convidou para tomar chá no dia seguinte. Shou aceitou satisfeito. No dia seguinte, ao abrir o portão do jardim, Shou viu horrorizado que não restava uma única flor. Mais do que tudo, ele tinha vindo por causa das rosas que não tivera tempo de apreciar no dia anterior, agora, desapontado, preparava-se para ir embora quando, diante do portão, parou e resolveu entrar na sala de chá de Rikyu. Mal havia entrado e parou atônito e na sua frente estava um vaso pendurado no teto e no vaso havia uma única rosa Sharon, a mais bela do jardim. Seno Rikyu havia lido os pensamentos do seu convidado e, com este gesto eloquente, demonstrou que naquele dia convidado e anfitrião estariam em perfeita harmonia. Seno Rikyu acabou se tornando o mais famoso mestre da cerimônia do chá e sua marca registrada era esta capacidade incrível de se harmonizar com os pensamentos de seus convidados e pensar com antecedência, encantando-os ao se adaptar ao gosto deles. Certo dia, Rikyu foi convidado para o chá por Yamashina Ishigvan, admirador da cerimônia do chá mas também um homem com um grande senso de humor. Quando Rikyu chegou à casa de Ishigvan, encontrou o portão do jardim fechado, então ele o abriu para procurar o seu anfitrião. Do outro lado do portão ele viu que alguém tinha cavado um fosso, cobrindo-o cuidadosamente depois com tela e terra. Percebendo que Ishigvan tinha planejado uma brincadeira, ele condescendentemente deu um passo e caiu no fosso, sujando assim as suas roupas de lama. Aparentemente horrorizado, Ishigvan veio correndo e levou logo Rikyu para tomar um banho que, por algum motivo inexplicável, já estava preparado. Depois do banho, Rikyu se juntou a Ishigvan na cerimônia do chá, que ambos apreciaram muito, rindo bastante do acidente. Mais tarde, Seno Rikyu explicou a um amigo que já tinha percebido a brincadeira de Ishigvan, mas como se deve sempre concordar com os desejos do anfitrião, eu caí no buraco conscientemente garantindo assim o sucesso do encontro. A cerimônia do chá não é, de forma alguma, mera demonstração de subserviência, mas não acha quando o convidado e anfitrião não estão em harmonia um com o outro. A Ishigvan agradou muito ver a figura séria de Rikyu no fundo de um fosso, mas Rikyu também teve o seu prazer concordando com o desejo do seu anfitrião e observando-o divertir-se tanto assim. Interpretação Seno Rikyu não era mágico nem visionário e ele observava atentamente as pessoas à sua volta, sondando os gestos sutis que revelavam um desejo oculto, depois produzindo a imagem desse desejo. Embora Shou não tivesse mencionado o seu encanto com a rosa Sharon, Rikyu leu nos olhos dele. Se espelhar os desejos de uma pessoa significa cair num fosso, paciência. O poder de Rikyu estava nesta sua capacidade de usar o espelho do cortesão que lhe dava a aparência de um inusitado poder de ver dentro das outras pessoas. Aprenda a manipular o espelho do cortesão pois ele lhe trará um grande poder. Estude o olhar das pessoas, acompanhe os seus gestos ou barometros mais garantidos de dor e prazer do que qualquer palavra. Note lembre detalhes das roupas, os amigos, hábitos diários, observações espontâneas que revelam desejos ocultos e raramente satisfeitos. Misture tudo, descubra o que está sob a superfície, depois faça-se de espelho para seus egos abafados. Esta é a chave do poder, um outro não pediu a sua consideração, não mencionou o seu prazer com a rosa de Sharon e quando você o reflete de volta esse prazer se acentua porque não foi solicitado. Lembre-se, em A Comunicação Não-Verbal, o elogio indireto, é que tem mais poder. Ninguém resiste ao encanto do espelho do cortesão. Observância sétima. Yellow Kid Vairio, extraordinário charlatão, usava o espelho do enganador nas suas fraudes mais brilhantes. A mais audaciosa de todas foi a sua recriação de um banco em Munsee, Indiana. Quando Vairio soube que o Merchantes Bank, em Munsee, tinha se mudado, ele viu uma oportunidade que não poderia deixar passar. Vairio alugou o prédio original do Merchantes, ainda com os móveis do banco, completos com os guichês. Comprou sacolas para transportar dinheiro, imprimiu nelas um nome de banco inventado, encheu-as com arruelas de aço e as colocou imponentemente atrás dos guichês, junto com maços de dinheiro, notas de verdade escondendo tiras de jornal. Para a equipe e os clientes do seu banco, Vairio contratou jogadores, burmaquers, garotas dos bordéis da região e outros cúmplices da mesma laia. Fez um bandido local posar de funcionário do banco. Dizendo-se corretor de um certificado de investimentos que o banco oferecia, Vairio jogava isca e pescava o otário rico adequado. Levava o sujeito até o banco e pedia para falar com o presidente. Um dos funcionários do banco lhes dizia para esperar, o que só acentuava o realismo da fraude, sempre é preciso esperar para falar com o presidente do banco. E enquanto esperavam, o banco mostrava o alvoroço típico de atividades bancárias, com as garotas de programa e burmaquers disfarçados entrando e saindo, fazendo depósitos e retiradas e cumprimentando com o chapéu ou caixa de mentira. Fascinado com esta cópia perfeita da realidade, o otário depositava 50 mil dólares no banco falso sem nem se preocupar. Durante anos, Vairio fez a mesma coisa com um iate clube deserto, uma corretora abandonada, uma imobiliária realocada e um clube de jogo totalmente realísticos. Interpretação A técnica da realidade espelhada oferece imensos poderes ilusórios. O uniforme certo, o sotaque perfeito, os figurantes adequados, é impossível decifrar a ilusão porque está enredada em simulações da realidade. As pessoas querem e precisam muito acreditar em alguma coisa e o primeiro instinto é o de confiar numa fachada bem construída, confundindo-a com a realidade. Afinal de contas, não podemos sair por aí duvidando de tudo, seria cansativo demais. Habitualmente aceitamos as aparências e você pode usar essa credulidade. Neste jogo em particular, é o primeiro momento que conta mais. Se as suspeitas dos seus otários não surgirem assim que eles veem o reflexo no espelho, elas permanecerão sufocadas. Quando eles entram na sua sala dos espelhos, não conseguem mais distinguir o real do falso e fica cada vez mais fácil enganá-los. Lembre-se e estude a aparência do mundo e aprenda a espelhá-las em seus hábitos, modos, roupas. Como uma planta carnívora, para os insetos desatentos você se parecerá como todas as outras plantas do jardim. Autoridade, na tarefa de uma operação militar é dissimuladamente concordar com as intenções do inimigo ou chegar ao que eles querem primeiro, sutilmente antecipá-los. Manter a disciplina e adaptar-se ao inimigo. Assim, no princípio você é como uma donzela e o inimigo abre a porta, em seguida, você é como um coelho solto, para que o inimigo não possa impedi-lo de entrar. Santsu, século IV a.C. Imagem, o escudo de Perseu. Polido até ficar como um espelho, a medusa não vê você, só o reflexo dela, horrendo. Escondido atrás de um espelho, você engana, ridiculariza e enfurece. De um só golpe, você corta a cabeça da medusa desatenta. Um alerta, em cuidado com as situações espelhadas. Nos espelhos há muito poder, mas também há recifes perigosos, inclusive a situação espelhada, é uma situação que parece refletir ou se parecer muito com a anterior, principalmente no estilo e na aparência superficial. Você pode cair numa situação dessa e não compreender totalmente o que está acontecendo, enquanto as pessoas ao redor a entendem muito bem e a comparam e comparam você com o que aconteceu antes. Com frequência, você sofre com a comparação, parecendo mais fraco do que o ocupante anterior da sua posição ou então estigmatizado por associações desagradáveis que essa pessoa deixou para trás. Em 1864, o compositor Richard Wagner se mudou para Munique por ordem de Ludovico II, conhecido ora como o rei cisne, ora como o rei louco da Baviera. Ludovico era o maior admirador de Wagner e o seu mais generoso patrono. A força do seu apoio virou a cabeça de Wagner, uma vez estabelecido em Munique sob a proteção do rei, ele poderia dizer e fazer o que bem quisesse. Wagner se mudou para uma casa luxuosa, que o rei havia comprado para ele. O endereço era perto da antiga casa de Lola Montez, a notória cortesã que havia mergulhado o avô de Ludovico II numa crise que o forçou a abdicar. Alertado de que poderia se contagiar com esta associação, Wagner achou graça e eu não sou Lola Montez, disse. Mas não demorou muito e os cidadãos de Munique começaram a se ressentir com os favores e o dinheiro que chovia sobre Wagner e o apelidaram e o apelidaram de Segunda Lola ou Glolote. Ele, inconscientemente, estava seguindo os passos de Lola, gastando dinheiro com extravagâncias, metendo-se em outros assuntos além da música, até dando os seus palpites na política e aconselhando o rei nas nomeações para o ministério. Enquanto isso, o afeto de Ludovico por Wagner parecia intenso e indigno de um rei, assim como o amor do seu avô por Lola Montez. Finalmente os ministros de Ludovico lhe escreveram uma carta em vossa majestade agora enfrenta uma decisão fatal em tente escolher entre o amor e o respeito do seu leal povo e a amizade de Richard Wagner. Em dezembro de 1865, Ludovico pediu educadamente ao amigo que fosse embora e nunca mais voltasse. Wagner havia inadvertidamente se colocado como reflexo de Lola Montez. Uma vez ali, tudo o que fizesse lembrava aos obstinados bávaros aquela temível mulher e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Evite esses efeitos associações como uma praga. Numa situação espelhada você tem pouco ou nenhum controle sobre os reflexos e lembranças associados a você e qualquer situação fora do seu controle é perigosa. Mesmo que a pessoa ou o evento tenha associações positivas, você sofrerá pela incapacidade de estar à sua altura, visto que o passado em geral parece maior do que o presente. Se você notar que as pessoas o estão associando a algum evento ou pessoa do passado, faça tudo o que puder para se separar dessa lembrança e estilhaçar esse reflexo. Lei 45 Pregue a necessidade de mudança, mas não mude muita coisa ao mesmo tempo. Julgamento Teoricamente, todos sabem que é preciso mudar, mas na prática as pessoas são criaturas de hábitos. Muita inovação é traumático e conduz à rebeldia. Se você é novo numa posição de poder ou alguém de fora tentando construir a sua base de poder, mostra explicitamente que respeita a maneira antiga de fazer as coisas. Se a mudança é necessária, faça aparecer uma suave melhoria do passado. Há a lei transgredida. Certa vez, na segunda década de 1520, o rei Henrique VIII, da Inglaterra, resolveu se divorciar da mulher, Catarina de Aragão, porque ela não lhe dera um filho e porque estava apaixonado pela jovem e atraente Ana Bolena. O Papa Clemente VII foi contrário ao divórcio e ameaçou-os comungar o rei. O ministro mais poderoso do rei, o cardeal Volsei, também não via a necessidade de divórcio e o seu apático apoio lhe custou o cargo e, em breve, a vida. De onde vem o Natal? Comemorar a virada do ano é um costume antigo. Os romanos celebravam a Saturnália, o Festival de Saturno, Deus da Colheita, entre os dias 17 e 23 de dezembro. Era a festa mais animada do ano. Ninguém trabalhava e o comércio fechava, as ruas se enchiam de gente e o clima era de carnaval. Os escravos eram temporariamente libertados e as casas decoradas com ramos de louro. As pessoas se visitavam, levando de presente velas de cera e pequenas esculturas de barro. Muito antes do nascimento de Jesus, os judeus comemoravam durante oito dias o Festival das Luzes na mesma estação e acreditasse que os povos germânicos faziam um grande festival não só no verão mas também no solstício de inverno, quando comemoravam o renascimento do sol e homenageavam os grandes deuses da fertilidade, Wotan e Freija, Donar, Ator e Freir. Mesmo depois que o imperador Constantino, a 306, 337 d.C., declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, a evocação da luz e da fertilidade como um componente importante das comemorações pré-cristãs do inverno não puderam ser totalmente suprimidas. No ano de 274, o imperador romano Aureliano, a 214, 275 d.C., tinha estabelecido um culto oficial ao deus Salmitras, declarando a data do seu nascimento, 25 de dezembro, feriado nacional. O culto a Mitras, o deus ariano da luz, havia se espalhado desde a Persia pela Ásia Menor até a Grécia, a Roma, chegando às terras germânicas e à Bretanha. Inúmeras ruínas dos seus santuários ainda testemunham uma alta consideração com que este deus era tido, especialmente por parte das legiões romanas, como portador da fertilidade, da paz e da vitória. Portanto, foi uma atitude inteligente quando, no ano de 354 d.C., a Igreja cristã sob o Papa Liberius, a 352, 366, cooptou o nascimento de Mitras e declarou o dia 25 de dezembro como a data de nascimento de Jesus Cristo. N. E. O. Exurche Zeytulo, Ani Susani Rischke, 25 de dezembro de 1982, Um homem no gabinete de Henrique, Thomas Cromwell, não só o apoiou no seu desejo de se divorciar como teve uma ideia para concretizá-lo, o total rompimento com o passado. Ele convenceu o rei de que, rompendo os vínculos com Roma e se tornando o chefe de uma igreja anglicana recém-formada, poderia se divorciar de Catarina e casar com Ana. Em 1531, Henrique viu que esta era a única solução. Para recompensar Cromwell por sua simples, porém brilhante, ideia, ele levou este filho de ferreiro ao posto de conselheiro real. Em 1534, Cromwell tinha sido nomeado secretário do rei e, como o poder por trás do trono, ele se tornará o homem mais poderoso da Inglaterra. Mas para ele, o rompimento com Roma significava mais do que a satisfação dos desejos carnais do rei e ele imaginava uma nova ordem protestante na Inglaterra, com o poder da Igreja Católica esmagado e as suas enormes riquezas nas mãos do rei e do governo. Naquele mesmo ano ele iniciou uma avaliação completa das igrejas e mosteiros da Inglaterra. E o resultado foi que os tesouros e o dinheiro que as igrejas tinham acumulado ao longo dos séculos era muito mais do que ele tinha imaginado. Seus espiões e agentes voltaram com números espantosos. Para justificar seus esquemas, Cromwell fez circular histórias sobre a corrupção nos mosteiros ingleses, sobre o abuso de poder, a exploração do povo a que eles supostamente serviam. Tendo conquistado o apoio do parlamento para dissolver os mosteiros, ele começou a confiscar os seus bens e acabar com eles um por um. Ao mesmo tempo, começou a impor o protestantismo, introduzindo reformas no ritual religioso e punindo aqueles que insistissem em continuar católicos, chamando-os de hereges. Virtualmente da noite para o dia, a Inglaterra se converter a uma nova religião oficial. O terror tomou conta do país. Algumas pessoas haviam sofrido sob a Igreja Católica, que antes das reformas era poderosíssima, mas a maioria dos britânicos tinha vínculos muito fortes com o catolicismo e seus confortantes rituais. Esses assistiram horrorizados a demolirem as igrejas, espatifarem as imagens da Madonna e dos santos, estilhaçarem os vitrais e confiscarem os tesouros. De repente, não existindo mais os mosteiros que costumavam abrigar os pobres, esses agora moravam nas ruas. A crescente classe de mendigos inchava mais ainda com os ex-monges. Coroando tudo isso, Cromwell cobrava altos impostos para pagar as suas reformas eclesiásticas. Em 1535, fortes revoltas no norte da Inglaterra ameaçaram derrubar Henrique do trono. No ano seguinte, ele já havia abafado as rebeliões, mas também tinha começado a ver os custos das reformas de Cromwell. O próprio rei não tinha desejado ir tão longe e ele só queria se divorciar. Agora era a vez de Cromwell assistir constrangido ao rei ir lentamente desfazendo as suas reformas, restabelecendo os sacramentos católicos e outros rituais que Cromwell havia condenado. Percebendo que estava caindo em desagrado, em 1540 Cromwell resolveu recuperar os favores de Henrique fazendo um jogo arriscado e ele encontraria uma nova esposa para o rei. A terceira esposa de Henrique, Janiceymor, tinha morrido poucos anos antes e ele estava procurando uma nova e jovem rainha. Foi Cromwell quem a encontrou, Nani de Cleves, uma princesa alemã e o mais importante para Cromwell, protestante. Sob encomenda de Cromwell, o pintor Obain fez um quadro enaltecedor de Anne na alvelo. Henrique apaixonou-se e concordou em se casar com ela. Cromwell parecia ter caído de novo nas boas graças do rei. Mas, infelizmente, o quadro de Obain estava muito idealizado e quando o rei acabou conhecendo a princesa não gostou nem um pouco. E não era mais possível conter a raiva que sentia de Cromwell, primeiro pelas reformas mal concebidas e agora, por lhe impingir uma esposa pouco atraente e protestante. No mês de junho daquele mesmo ano, Cromwell foi preso, acusado de extremismo protestante e de heresia, e enviado para a torre. Seis semanas depois, diante de uma grande e entusiasmada multidão, o carrasco público lhe cortou fora a cabeça. Interpretação Thomas Cromwell Cromwell teve uma ideia simples em ele dissolveria o poder e a riqueza da igreja e lançaria as bases do protestantismo na Inglaterra. E faria isso num tempo impiedosamente curto. Ele sabia que as suas reformas aceleradas causariam dor e ressentimento, mas pensou que esses sentimentos desapareceriam em poucos anos. O mais importante é que, identificando-se com a mudança, ele seria o líder da nova ordem, tornando o rei dependente dele. Mas havia um problema na sua estratégia, como uma bola de bilhar lançada com muita força. Suas reformas geraram reações e contra-ataques que ele não imaginou que aconteceriam e não conseguiu controlar. O homem que inicia grandes reformas com frequência vira bode expiatório de todas as insatisfações. E a reação às suas reformas pode consumi-lo, porque as mudanças perturbam o mundo animal, mesmo quando são para o seu bem. Como o mundo é, e sempre foi, cheio de inseguranças e ameaças, nós nos agarramos a rostos familiares e criamos hábitos e rituais para torná-lo mais confortável. As mudanças podem ser agradáveis e até, às vezes, desejáveis, teoricamente, mas se exageradas geram uma ansiedade que provoca um tumulto interno que acaba vindo à tona. Jamais subestime o conservadorismo oculto do ambiente em que você vive. Ele é forte e entranhado. Jamais permita que uma ideia sedutora embote a sua razão e, assim como você não pode fazer as pessoas enxergarem o mundo da sua maneira, não pode arrastá-las para um futuro com mudanças dolorosas. Elas se rebelarão. Se a reforma é necessária, preveja as reações e descubra como disfarçar a mudança e adoçar o veneno. Há a lei observada. Jovem comunista na década de 1920, Mao Zedong compreendeu melhor do que os seus colegas as incríveis desvantagens de uma vitória comunista na China. Pouco numeroso, com fundos limitados, sem experiência militar e com um reduzido arsenal de armas, o partido não tinha esperanças de sucesso a não ser que conquistasse a imensa população camponesa da China. Mas quem no mundo era mais conservador, com tradições mais enraizadas do que os camponeses chineses? O histórico da civilização mais antiga do planeta era o de jamais afrouxar o seu poder, por mais violenta que fosse a Revolução. As ideias de Confúcio continuavam vivas em 1920, como no século VI antes de Cristo, quando o filósofo viveu. Apesar das opressões do atual sistema, o camponês chinês abandonaria os seus valores profundamente arraigados do passado pelo grande desconhecido, o comunismo? A solução, como Mao entendeu, envolvia um simples estratagema em revestir a revolução com as roupas do passado, tornando-a confortável e legítima aos olhos do povo. Um dos livros preferidos de Mao era o romance medieval chinês muito popular, The Water Margin, que relata as proezas de um Robin Hood chinês e do seu bando de ladrões na luta contra um monarca corrupto e Mao. Na China da época de Mao, predominavam os vínculos familiares, pois continuava a firme a hierarquia confuciana de pai e filho mais velho, mas The Water Margin pregava um valor mais alto nos vínculos fraternos do bando de ladrões, a nobreza da causa que une povos apesar dos laços de sangue. O romance teve uma grande ressonância emocional no povo chinês, que adora apoiar as vítimas da injustiça social. Repetidas vezes, portanto, Mao apresentou o seu exército revolucionário como uma extensão do bando de ladrões de The Water Margin, comparando a sua luta com o eterno conflito entre camponeses oprimidos e um imperador malvado. Ele fez com que o passado parecesse estar envolvendo e legitimizando a causa comunista, os camponeses poderiam se sentir à vontade e até apoiar um grupo cujas raízes estavam no passado. Mesmo depois que o partido assumiu o poder, Mao continuou associando-o ao passado. Ele se apresentava às massas, não como um Lenin chinês, mas como um Shukulia moderno, o estrategista da vida real do século III, que figura predominantemente no popular romance histórico Romance dos Três Reinos. Lian foi mais do que um grande general, ele era poeta, filósofo e a imagem da firme retidão moral. Portanto, Mao se apresentou como um poeta guerreiro igual a Lian, um homem que misturava estratégia com filosofia e pregava uma nova ética. Ele se apresentou como um herói da grande tradição chinesa de estadistas guerreiros. Em breve, tudo nos discursos escritos de Mao se referia a um período anterior da história da China. Ele lembrava, por exemplo, o grande imperador Seagain, que unificou o país no século III antes de Cristo Seagain queimou as obras de Confúcio, consolidou e terminou a construção da Grande Muralha e deu o seu nome à China. Como Seagain, Mao também uniu o país e buscou reformas corajosas contra um passado opressivo. Seagain fora tradicionalmente visto como um ditador violento de breve reinado. O brilhantismo da estratégia de Mao foi inverter isso, simultaneamente reinterpretando Seagain, justificando o seu governo aos olhos dos atuais chineses e usando-o para justificar a violência da nova ordem que o próprio Mao estava criando. Depois do fracasso da Revolução Cultural, no fim da década de 1960, surgiu uma disputa de poder dentro do Partido Comunista na qual o principal inimigo de Mao era Limpial, ante seu amigo íntimo. Para esclarecer às massas a diferença entre a sua filosofia e a de Lin, Mao mais uma vez explorou o passado e deu ao seu adversário o papel de representante de Confúcio, filósofo que Lin de fato citava constantemente. E Confúcio significava o conservadorismo do passado. Mao se associou, por sua vez, ao antigo movimento filosófico conhecido como legalismo, exemplificado nos escritos de Anfeitsu. Os legalistas desdenhavam a ética confuciana, eles acreditavam na necessidade de violência para criar uma nova ordem. Eles adoravam o poder. Para ganhar peso nessa luta, Mao deslanchou uma propaganda em nível nacional contra Confúcio, usando os temas do confucionismo em oposição ao legalismo para incentivar os jovens a uma revolta frenética contra a geração mais velha. Este grande contexto encobriu uma luta pelo poder bastante banal, e Mao mais uma vez venceu as massas e triunfou sobre os seus inimigos. Interpretação Nenhum povo teve uma ligação mais profunda com o passado do que os chineses. Diante deste enorme obstáculo às reformas, a estratégia de Mao foi simples e em vez de combater o passado, ele tirou proveito disso, associando os seus comunistas radicais às figuras românticas da história chinesa. Entremeando a história da Guerra dos Três Reinos na luta entre Estados Unidos, União Soviética e China, ele se colocou no papel de Shukulian. Assim como tinham feito os imperadores, ele aceitou o culto pelas massas, compreendendo que os chineses não funcionariam sem uma figura paterna para admirar. E depois de ter dado uma terrível mancada com o grande salto para a frente, tentando forçar a modernização do país e fracassando miseravelmente, ele não repetiu mais esse erro e, a partir daí, mudanças radicais viriam vestidas com as roupas confortáveis do passado. A lição é simples, o passado é poderoso. O que aconteceu antes parece maior, o hábito e a história dão peso a qualquer ato. Tire proveito disso. Quando você destrói o que é familiar, cria um vazio ou vácuo e as pessoas temem o caos que virá para preenchê-lo. Você deve evitar a todo custo despertar esses temores. Tome emprestado o peso e a legitimidade do passado, embora remoto, para criar um presente confortável e familiar. Isto dará associações românticas às suas ações, aumentará a sua presença e encobrirá a natureza das mudanças que está tentando fazer. Considere-se que não há nada mais difícil, nem de sucesso mais duvidoso, nem mais arriscado, do que iniciar uma nova ordem de coisas. Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527. As chaves do poder. A psicologia humana contém muitas dualidades, e o mais que as pessoas, mesmo compreendendo a necessidade de mudar, sabendo como é importante que instituições e indivíduos se renovem de vez em quando, ficam irritadas e aborrecidas quando isso as afeta pessoalmente. Sabem que a mudança é necessária, e que a novidade alivia o tédio, mas no íntimo preferem o passado. Mudar teórica, ou superficialmente, elas querem, mas a mudança que revira hábitos e rotinas essenciais é profundamente perturbadora. Nenhuma revolução aconteceu sem uma forte reação posterior, porque, a longo prazo, o vazio que ela cria se torna desconfortável demais para o animal humano que, inconscientemente, o associa à morte e ao caos. A oportunidade de mudança e renovação seduz as pessoas a tomar o partido da revolução, mas quando passa o entusiasmo, e ele vai passar, elas sentem um certo vazio. Saudosas do passado, elas abrem uma brecha para que ele volte furtivamente. Para Maquiavel, o profeta que pregue e traz mudanças só sobrevive pegando em armas, enquanto as massas inevitavelmente suspirarem pelo passado, ele deve estar pronto para usar a força. Mas o profeta armado não dura muito se não criar rapidamente um novo conjunto de valores e rituais para substituir os antigos, e aplacar as ansiedades daqueles que temem a mudança. É muito mais fácil, e menos sanguinário, aplicar uma espécie de conto do vigário. Pregue a mudança o quanto quiser, e até realize as suas reformas, mas que elas tenham a aparência confortável das tradições e dos eventos mais antigos. Reinando do ano 8 ao 23 d.C., o imperador chinês Wong Mang veio de um período de grande turbulência histórica em que o povo ansiava por ordem, uma ordem representada para eles por Confúcio. Uns 200 anos antes, entretanto, o imperador C.H. havia mandado queimar os escritos de Confúcio. Alguns anos depois, espalhou-se a notícia de que certos textos haviam milagrosamente sobrevivido, escondidos na casa do erudito. Talvez não fossem autênticos, mas foram a oportunidade de Wong em primeiro ele os confiscou, depois mandou seus escribas inserirem passagens que pareciam apoiar as mudanças que ele vinha impondo ao país. Quando ele divulgou os textos, ficou parecendo que Confúcio aprovava as reformas de Wong e o povo se sentiu melhor e as aceitou mais facilmente. Compreenda, o fato de o passado estar morto e enterrado dá a você liberdade para reinterpretá-lo. Para defender a sua causa, manipule os fatos. O passado é um texto no qual você pode, com toda a segurança, inserir as suas próprias linhas. Um gesto simples como o de usar um velho título, manter o mesmo número de pessoas num grupo, o ligará ao passado e o sustentará como autor da história. Como o próprio Maquiavel observou, os romanos usaram esse artifício quando transformaram a sua monarquia em república. Eles podem ter instalado dois cônsules no lugar de um rei, mas como o rei tinha sido atendido por doze litores, eles mantiveram o mesmo número para servir aos cônsules. Todos os anos o rei tinha executado pessoalmente um sacrifício, num grande espetáculo que agitava o público. A república manteve a prática, só que a transferiu para um chefe de cerimônia, a quem chamavam de rei do sacrifício, especial. Estes e outros gestos semelhantes satisfaziam o povo e impediam que ele exigisse a volta da monarquia. Outra estratégia para disfarçar a mudança é fazer uma demonstração pública e ruidosa de apoio aos valores do passado. Mostre-se um ardoroso defensor das tradições do passado e poucos notarão o quanto você é realmente pouco convencional. A Florença renascentista tinha uma república com vários séculos de idade e desconfiava de quem zombasse de suas tradições. Cosimo de Médici exibia-se como um entusiástico defensor da república, enquanto na realidade trabalhava para colocar a cidade sob controle da sua rica família. Formalmente, os Médici mantinham a aparência de uma república, em substância, eles a tornavam impotente. Em silêncio, eles fizeram uma mudança radical, embora aparentassem estar protegendo as tradições. A ciência clama por uma busca da verdade que supostamente a salvaria do conservadorismo e da irracionalidade do hábito, é uma cultura da inovação. Mas, ao publicar suas ideias evolucionistas, Charles Darwin enfrentou uma oposição mais violenta por parte de seus colegas cientistas do que das autoridades religiosas. Suas teorias desafiavam muitas ideias fixas. Jonas Salk esbarrou na mesma parede com suas inovações radicais na área da imunologia, como aconteceu também com Max Planck ao revolucionar a física. Planck mais tarde escreveu sobre a oposição científica que enfrentou em uma nova verdade científica não triunfa porque esclarece e convence os seus adversários, mas porque esses adversários acabam morrendo e uma nova geração surge já acostumada com ela. A solução para esse conservadorismo inato é fazer o jogo do cortesão. Galileu fez assim no início da sua carreira, mais tarde ele ficou mais ousado e pagou por isso. Portanto, fale bem da tradição, mas só da boca para fora. Identifique os elementos na sua revolução que possam parecer estar baseados no passado. Diga as coisas certas, mostre conformidade, e enquanto isso deixe que suas teorias façam o seu trabalho radical, jogue com as aparências e respeite o protocolo do passado. Isso vale para qualquer área, a ciência não é exceção. Finalmente, pessoas de poder prestam atenção às tendências da época. Se as reformas que elas propõem forem muito avançadas, quase ninguém compreenderá, e isso vai gerar ansiedade e será irremediavelmente mal interpretado. As mudanças que você fizer devem parecer menos inovadoras do que são. A Inglaterra acabou se tornando mesmo uma nação protestante, como Cromwell desejava, mas para isso foi preciso mais de um século de evolução gradual. Cuidado com as tendências da época. Se você trabalha com um período muito tumultuado, o poder poderá ser da pregação a uma volta ao passado, ao conforto, à tradição e aos rituais. Por outro lado, em períodos de estagnação, jogue com as cartas da reforma e da revolução por mais cuidado com o que você despertar. Raramente quem termina uma revolução é quem começou. Você não terá êxito neste jogo arriscado se não estiver disposto a impedir uma inevitável contra-reação, jogando com as aparências e baseando-se no passado. Imagem ou gato Criatura de hábitos, adora o conforto do que é familiar. Altere as suas rotinas, perturbe o seu espaço e ele ficará intratável e psicótico. Acalme-o respeitando os seus rituais. Se a mudança for necessária, engane-o mantendo vivo o cheiro do passado, coloque objetos com que ele está familiarizado em locais estratégicos. A autoridade em quem deseja ou tenta reformar o governo de um Estado e quer vê-lo aceito, deve pelo menos manter a semelhança com as formas antigas, de tal maneira que pareça as pessoas não ter havido mudança nas instituições, ainda que, de fato, elas tenham mudado totalmente. Pois a humanidade, na sua grande maioria, satisfaz-se com as aparências como se fossem realidade. Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527. O inverso. O passado é um difunto para ser usado como você achar melhor. Se o que aconteceu no passado recente foi doloroso e sombrio, é autodestrutivo associar-se a ele. Quando Napoleão assumiu o poder, todos ainda tinham fresca na memória a lembrança da Revolução Francesa. Se a corte que ele estabeleceu tivesse alguma semelhança com o luxo da corte de Luís XVI e Maria Antonieta, seus cortesãos passariam o tempo preocupando-se com os próprios pescoços. Em vez disso, a corte de Napoleão foi notável por sua sobriedade e falta de ostentação. Era a corte de um homem que valorizava o trabalho e as virtudes militares. Esta nova forma parecia apropriada e tranquila. Em outras palavras, preste atenção à época. Mas compreenda, se você fizer uma mudança ousada, deve evitar a todo custo a aparência de vácuo ou criará o terror. Mesmo uma feia história recente parecerá preferível ao espaço vazio. Preencha esse espaço imediatamente com novos rituais e formas. Tranquilizando e tornando-se familiar, eles garantirão a sua nova posição entre as massas. Finalmente, as artes, a moda e a tecnologia aparecem áreas em que o poder se originaria de uma ruptura radical com o passado e uma de aparência avançada. Na verdade, essa estratégia pode trazer um grande poder, mas é muito arriscada. É inevitável que suas inovações acabem ultrapassadas por outra pessoa. Você tem pouco controle e alguém mais jovem e mais novo na área toma de repente uma outra direção, fazendo a sua ousada novidade de ontem parecer cansativa e tímida a hoje. Você está sempre correndo atrás, o seu poder é tênu e efêmero. Você precisa de um poder baseado em algo mais sólido. Usando o passado, remontando as tradições, jogando com as convenções para subvertê-las, você dará às suas criações algo mais do que um encanto momentâneo. Períodos de mudanças estonteantes disfarçam o fato de que um anseio pelo passado voltará inevitavelmente aos poucos. Afinal, aproveitar o passado no que ele pode servir aos seus interesses pessoais vai lhe dar mais poder do que tentar eliminá-lo totalmente em um empreendimento fútil e autodestrutivo. Lei 46. Não pareça perfeito demais. Julgamento. Parecer melhor do que os outros é sempre perigoso, mas o que é perigosíssimo é parecer não ter falhas ou fraquezas. A inveja cria inimigos silenciosos. É sinal de astúcia exibir ocasionalmente alguns defeitos e admitir vícios inofensivos para desviar a inveja e parecer mais humano e acessível. Só os deuses e os mortos podem parecer perfeitos impunemente. Há a lei transgredida. Joe Orton conheceu Kenneth Halliwell na Royal Academy of Dramatic Arts, em Londres, em 1953, onde ambos estavam matriculados como alunos de teatro. Logo se tornaram amantes e foram morar juntos. Halliwell, com 25 anos na época, era sete anos mais velho do que Orton e parecia o mais seguro, mas nenhum dos dois tinha muito talento como ator e, depois da formatura, acomodados num apartamento úmido em Londres, resolveram desistir de representar e trabalhar em colaboração escrevendo. A herança de Halliwell era suficiente para sustentá-lo e sem ter que procurar emprego por alguns anos e, no início, ele era a força motriz por trás das histórias e romances que escreviam. Ele editava e Orton datilografava os manuscritos, ocasionalmente intercalando as suas próprias frases e ideias. Seus primeiros esforços atraíram algum interesse dos agentes literários, mas foi só alvoroço. A promessa não deu em nada. A parábola do ganancioso e do invejoso Um homem ganancioso e outro invejoso encontraram um rei. O rei lhes disse, um de vocês dois pode me pedir alguma coisa e eu lhe darei, desde que possa dar o dobro ao outro. O invejoso não quis ser o primeiro porque ficou com inveja do companheiro que receberia o dobro e o ganancioso também não quis porque desejava tudo para ele. Finalmente, o ganancioso pressionou o invejoso para fazer o pedido. Aí o invejoso pediu ao rei para lhe furar um dos olhos. Geviparable, Tezevende Adlicins, Solomão Simimel, 1992. Finalmente, o dinheiro da herança acabou e o casal teve que procurar trabalho. Suas colaborações eram menos entusiasmadas e frequentes. O futuro parecia negro. Em 1957, Horton começou a escrever por conta própria, mas só cinco anos depois, quando os amantes passaram seis meses na prisão por desfigurar dezenas de livros de bibliotecas, é que ele começou a encontrar a sua voz ou talvez não por acaso em era a primeira vez que ele e Halliwell ficavam separados em nove anos. Ele saiu da prisão determinado a expressar o seu desprezo pela sociedade inglesa na forma de farsas teatrais. Ele e Halliwell foram morar juntos de novo, mas agora os papéis se inverteram em Horton escrevia enquanto Halliwell acrescentava comentários e ideias. Em 1964, Joe Horton completou a sua primeira peça longa, Entertainment Mr. Sloan. A peça fez sucesso no West End de Londres, onde recebeu críticas brilhantes e um novo grande escritor surgir a não-se-sabia-de-onde. Agora era um sucesso atrás do outro, num ritmo alucinante. Em 1966, Horton estourou com a peça Luth, e sua popularidade cresceu. Logo começaram a chegar encomendas de todos os lados, inclusive dos Beatles, que pagaram generosamente a Horton pelo roteiro de um filme. O admirador que percebe que não será feliz renunciando ao objeto admirado prefere invejá-lo. Por conseguinte, ele fala outra língua daquilo que ele realmente admira, chama de coisa idiota, insípida e esquisita. A admiração é a autorrenúncia feliz, a inveja é a autoafirmação infeliz. Soren Kierkegaard, de 1813 a 1855. Tudo ia muito bem, tudo exceto o relacionamento entre Horton e Kenneth Halliwell. O casal ainda vivia junto, mas enquanto Horton tinha cada vez mais sucesso, Halliwell decaía. Assistindo ao amante tornar-se o centro das atenções, ele passava pela humilhação de se transformar numa espécie de assistente pessoal do teatrólogo, com seu papel de colaborador ficando cada vez menor. Na década de 1950, ele havia sustentado Horton com a sua herança, agora Horton o sustentava. Nas festas ou entre amigos, as pessoas se sentiam naturalmente atraídas por Horton, ele era charmoso e sempre alegre. Ao contrário de Horton, Halliwell era careca e esquisito, por estar sempre na defensiva, as pessoas o evitavam. Com o sucesso de Horton, pioraram os problemas entre o casal. O mau humor de Halliwell tornava impossível a vida dos dois juntos. Horton dizia que queria ir embora e tinha inúmeros casos, mas acabava sempre voltando para o seu velho amigo e amante. Ele tentou ajudar Halliwell a deslanchar uma carreira como artista plástico, até arranjou uma galeria para ele expor as suas obras, mas a mostra foi um fracasso, o que só acentuou a sensação de inferioridade de Halliwell. Em maio de 1967, o casal foi passar umas férias rápidas em Tanger, Marrocos. Durante a viagem, Horton escreveu no seu diário. Ficamos conversando sobre como nos sentíamos felizes. E como isso não poderia, certamente, durar. Tínhamos que pagar por isso. Ou a desgraça cairia sobre nós porque éramos, talvez, felizes demais. Ser jovem, de boa aparência, saudável, famoso, relativamente rico e feliz é, sem dúvida, contra a natureza. É preciso muito talento e habilidade para dissimular o próprio talento e habilidade. La Rochefoucaulde, de 1613 a 1680. Halliwell externamente parecia tão feliz quanto Horton. Mas, por dentro, ele sofria. E, dois meses depois, na madrugada de 10 de agosto de 1967, dias depois de ter ajudado Horton a dar os toques finais na farsa maldosa Watte de Butler só ou indubitavelmente a sua obra-prima, Kenneth Halliwell matou Joe Horton com vários golpes de martelo na cabeça. Engoliu em seguida 21 pílulas para dormir e morreu, deixando um bilhete que dizia Se você ler os diários de Horton, tudo se explicará. A inveja atormenta a Glaurus. A deusa Minerva se dirigiu para onde habita a inveja, um lugar imundo coberto de limo escuro e fétido. Ela se esconde nas profundezas dos vales, onde os raios de sol não alcançam e o vento não sopra, morada melancólica, impregnada de uma friagem entorpecedora, sempre sem fogo, sempre amortalhada em espessa escuridão. Chegando lá, Minerva parou diante da casa e bateu com a ponta da lança na porta, que se abriu revelando a inveja entretida refestelando-se com a carne de serpentes, com que nutria a sua maldade. Diante desta cena, Minerva desviou o olhar, mas a outra sergueu pesadamente do chão, abandonando os corpos semidevorados, e se aproximou arrastando os pés. Ao ver a deusa em todo o esplendor da sua beleza, na sua armadura cintilante, ela rosnou. O rosto da inveja era pálido, o corpo magro e abatido, e os olhos horrivelmente envesgados, os dentes descoloridos e podres, o seio venenoso de um tom esverdeado, a língua destilando o veneno. Só a visão do sofrimento levava um sorriso aos seus lábios. Desconhecendo o conforto do sono, ela se mantinha sempre em estado de alerta, preocupada e ansiosa, olhando com desânimo o sucesso dos homens e emagrecendo com a visão. Consumindo e sendo consumida, ela mesma era o seu próprio tormento. Minerva, a despeito do nojo que sentia, falou rapidamente em estilho seu veneno numa das filhas de Secrup, seu nome é Glaurus. Isto é o que lhe peço. Sem dizer mais nada, calcou o chão com a lança, deixou a terra e subiu aos céus. Com o canto dos olhos a outra ficou observando a deusa desaparecer de vista, resmungando-esangada porque o plano de Minerva tinha de ter sucesso. Em seguida, pegou seu bastão rodeado de espinhos e se pôs a caminho, envolta em nuvens escuras. Por onde passava ia esmagando com os pés os campos floridos, secando a grama, cortando o topo das árvores e manchando com seu hálito os povos, suas cidades e casas, até chegar a Atenas, lar dos ricos e inteligentes, dos pacíficos e prósperos. Mal conteve as lágrimas ao ver que não havia nada a lamentar. Em seguida, entrando no quarto da filha de Secrup, executou as ordens de Minerva. Tocou no peito da moça com a mão úmida de malícia, encheu seu coração de espinhos pontudos e, soprando um veneno negro e maligno, o dispersou pelos seus ossos, instilando a maldade no fundo do seu coração. Para que não fosse difícil encontrar o motivo da sua tristeza, ela colocou diante dos olhos de Aglaurus a visão da sua irmã, do feliz casamento daquela irmã com o Deus Mercúrio e do Deus em toda a sua beleza e exagerou a glória de tudo isso. Assim, Aglaurus ficou atormentada com esses pensamentos e a inveja que escondia lhe consumia o coração. Dia e noite ela suspirava, num constante infortúnio, e na sua extrema tristeza foi lentamente definhando, como o gelo que se derrete sob o sol intermitente. O fogo que, dentro dela, a ideia da sorte da irmã alimentava era como o queimar das ervas daninhas, que não explodem em chamas, mas, não obstante, se consomem em fogo lento. Metamorfoses, Ovidio, 43 a.C. C. 18 d.C. Interpretação. Kenneth Halliwell tinha tentado tratar a sua decadência como uma doença mental, mas o que os diários de Joe Orton lhe revelaram foi a verdade e na origem da sua doença era a inveja, pura e simplesmente. Os diários, que Halliwell era escondido, relatavam os dias do casal quando os dois lutavam igualmente por reconhecimento. Depois Orton encontrou sucesso e os diários começaram a descrever o mau humor de Halliwell, os comentários grosseiros nas festas, a sua crescente sensação de inferioridade. Tudo isto Orton narrou com um distanciamento que beirava o desprezo. Os diários deixaram evidente a amargura de Halliwell com o sucesso de Orton. Afinal, a única coisa que o deixaria satisfeito era o fracasso de Orton, uma peça sem sucesso talvez, para que pudessem chorar os seus fracassos, como faziam anos antes. Como estava acontecendo o oposto disso, Lorton tinha cada vez mais sucesso e popularidade, Halliwell fez a única coisa que os igualaria novamente e na morte eles ficaram iguais. Com o assassinato de Orton, ele ficou quase tão famoso quanto o amigo postumamente. Joe Orton só compreendeu em parte a decadência do amante. Suas tentativas para ajudar Halliwell a deslanchar uma carreira artística deixaram o seu registro em caridade e culpa. Orton tinha, basicamente, duas soluções possíveis para o problema. Ele poderia ter reduzido o seu sucesso, exibindo algumas falhas, desviando a inveja de Halliwell ou, tendo percebido a natureza do problema, fugir de Halliwell como se foge de uma víbora, o que de fato ele era era uma víbora de inveja. Com alguém corroído pela inveja, tudo o que você fizer só vai piorar as coisas e a cada dia a ferida vai se inflamando. Finalmente, essa pessoa ataca. Só uma minoria consegue ter êxito no jogo da vida e essa minoria inevitavelmente desperta a inveja das pessoas ao redor. Quando o sucesso acontecer no caminho, as pessoas mais perigosas são aquelas do seu próprio círculo, os amigos e conhecidos que você deixou para trás. Os sentimentos de inferioridade escorroem, a ideia do seu sucesso só acentua a sensação que eles têm de estagnação. A inveja, que o filósofo Kierkegaard chama de admiração infeliz, toma a conta. Você pode não ver, mas sentirá um dia, se não aprender as estratégias de desvio, os pequenos sacrifícios aos deuses do sucesso. Seja abafando o seu brilho ocasionalmente, revelando de propósito um defeito, uma fraqueza ou ansiedade, ou atribuindo o seu sucesso à sorte, ou apenas procurando novos amigos. Jamais subestime o poder da inveja. Há a lei observada. A classe dos mercadores e as guildas de artesãos a que a Florença medieval devia a sua prosperidade tinham criado uma república que os protegia da opressão da nobreza. Visto que só era possível ocupar os altos cargos por alguns meses, ninguém tinha o domínio permanente, embora isso significasse a luta constante pelo controle entre as facções políticas, o sistema afastava os tiranos e pequenos ditadores. A família Médici viveu vários séculos sob este sistema sem fazer grandes progressos. Eram boticários de origem modesta e cidadãos típicos de classe média. Só no final do século XIV, quando Giovanni de Médici fez uma pequena fortuna com negócios bancários, é que eles surgiram como uma força a ser considerada. Com a morte de Giovanni, seu filho Cosimo assumiu os negócios da família e logo mostrou o seu talento. Comandados por ele, os negócios prosperaram e os Médici se tornaram uma das famílias de banqueiros mais importantes da Europa. Mas tinham um rival em Florença e, apesar do sistema republicano, uma família, os albizi, conseguirá com o tempo monopolizar o controle do governo, forjando alianças que lhe permitia constantemente preencher cargos importantes com seus próprios homens. Cosimo não lutou contra isto e de fato deu aos albizi o seu apoio tácito. Ao mesmo tempo, enquanto os albizi estavam começando a ostentar o seu poder, Cosimo fazia a questão de ficar nos bastidores. Mas, finalmente, foi impossível continuar ignorando a fortuna dos Médici. Em 1433, sentindo-se ameaçado pela família, os albizi usaram a sua força no governo para mandar prender Cosimo sob acusação de conspirar para derrubar a república. Alguns da facção dos albizi queriam executar Cosimo, outros temiam que isto detonasse uma guerra civil. Acabaram por exilá-lo de Florença. Cosimo não se opus à sentença e saiu calmamente. Às vezes, ele sabia, é mais sensato aguardar a sua hora e se manter discreto. Durante o ano seguinte, os albizi começaram a dar motivos para se temer que estivessem preparando uma ditadura. Enquanto isso, Cosimo, tirando o proveito da sua riqueza, continuava influenciando os negócios de Florença, mesmo no exílio. Estourou uma guerra civil na cidade e, em setembro de 1434, os albizi foram derrubados do poder exilados. Cosimo imediatamente voltou para Florença, restaurada a sua oposição. Mas ele percebeu que agora a situação era delicada em que se parecesse ambicioso, como os albizi, geraria oposição e inveja, o que poderia colocar em risco os seus negócios. Por outro lado, mantendo-se discreto, deixaria uma brecha para outras facções surgirem, como tinha acontecido com os albizi, e punirem os médici pelo seu sucesso. Cosimo solucionou o problema de duas maneiras, usou secretamente a sua riqueza para influenciar os cidadãos mais importantes, e colocou os seus próprios aliados, todos espertamente recrutados nas classes médias para disfarçar essa aliança, nos principais postos do governo. Quem se queixasse da sua crescente influência política era taxado com impostos até ceder, ou suas propriedades eram compradas por banqueiros aliados de Cosimo. A república sobrevivia apenas no nome. Cosimo é quem tinha o controle da situação. Enquanto trabalhava nos bastidores para ganhar o controle, publicamente a imagem de Cosimo era outra. Andando pelas ruas de Florença, ele se vestia modestamente, tinha um criado apenas e inclinava-se respeitosamente diante de magistrados e cidadãos mais velhos. Montava uma mula em vez de cavalo. Não se manifestava sobre questões públicas importantes, mesmo controlando os negócios exteriores de Florença por mais de 30 anos. Contribuía com dinheiro para obras de caridade e mantinha seus vínculos com a classe de mercadores de Florença. Financiava todos os tipos de prédios públicos que alimentavam o orgulho dos florentinos pela sua cidade. Quando construiu um palácio para ele mesmo e para sua família na vizinha Fiesolo, rejeitou o projeto rebuscado que Brunellesi tinha feito especialmente e preferiu uma estrutura modesta desenhada por Michel Luso, um florentino de origem humilde. O palácio foi o símbolo da estratégia de Cosimo, o máximo de simplicidade por fora, o máximo de elegância e opulência por dentro. Cosimo finalmente morreu em 1464, depois de governar por 30 anos. Os cidadãos de Florença quiseram construir para ele um túmulo grandioso e celebrar a sua memória com complicadas cerimônias fúnebres, mas no seu leito de morte ele pedirá para que o enterrassem sem pompas nem demonstrações. Uns 60 anos depois, Maquiavel saudou Cosimo como o mais sábio de todos os príncipes, pois ele sabia que as coisas extraordinárias vistas e mostradas a toda hora despertam muito mais inveja do que aquilo que se faz de fato mas o pudor encobre. Interpretação Um amigo íntimo de Cosimo, o livreiro vespasiano da Bixixi, certa vez escreveu sobre ele, e sempre que desejava fazer algo, cuidava para que, fugindo ao máximo da inveja, a iniciativa parecesse partir de outras pessoas, não dele. Uma das expressões preferidas de Cosimo era, a inveja é uma erva daninha que não deve ser regada. Compreendendo o poder da inveja num ambiente democrático, Cosimo evitava a aparência de grandeza. Isto não significa sufocar a grandeza, ou que sobrevive apenas o medíocre, apenas que é preciso fazer o jogo das aparências. Na verdade, é fácil desviar a inveja insidiosa das massas e na parente ter o mesmo estilo e valores delas. Faça alianças com quem está abaixo de você e eleve-os a posições de poder para garantir o seu apoio em épocas de necessidade. Não faça alarde da sua riqueza e dissimule cuidadosamente até que ponto ela tem comprado influência. Mostre estar-se submetendo às opiniões dos outros, como se fossem mais poderosos do que você. Cosimo de Médici aperfeiçoou este jogo, ele era um consumado artista das aparências. Ninguém podia avaliar a extensão do seu poder, o seu exterior modesto escondia a verdade. O invejoso oculta-se com o mesmo zelo do pecador secreto e lascivo e se torna um inventor de infindáveis truques e estratagemas que usa para se esconder e disfarçar. Assim, ele consegue fingir que ignora a superioridade dos outros que lhe corrói a alma, como se não a visse, não a ouvisse, não tivesse dela consciência, nem tivesse escutado comentários a seu respeito. Ele é um mestre da simulação. Por outro lado, ele tenta com todas as suas forças ser conivente e, por conseguinte, impedir o aparecimento de qualquer forma de superioridade em qualquer situação. E, quando ela surge, lança sobre ela a obscuridade, a hipercrítica, o sarcasmo e a calúnia como o sapo cuspindo o veneno de dentro da sua toca. Por outro lado, ele louvará infinitamente homens insignificantes, pessoas medíocres e até aquele que lhe é inferior no seu mesmo ramo de atividade. Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860. Não seja tolo a ponto de acreditar que desperta a admiração gabando-se das qualidades que o fazem superior. Ao tornar as pessoas conscientes da sua posição inferior, você só está despertando admiração infeliz ou inveja, que as corroerá de uma tal forma que elas o prejudicarão como você nunca imaginou fosse possível. O tolo desafia os deuses da inveja alardeando as suas vitórias. O mestre do poder compreende que aparentar superioridade é irrelevante comparado com a realidade. De todos os distúrbios da alma, a inveja é a única que não se confessa. Plutarco, C46, 120 d.C. As chaves do poder É muito difícil para o ser humano lidar com sentimentos de inferioridade. A ideia de uma capacidade, talento ou poder superior quase sempre nos deixa perturbados e constrangidos. Isto porque a maioria de nós tem uma noção inflada de si mesmo e, se encontramos alguém superior, vemos claramente que somos de fato medíocres ou, pelo menos, não tão brilhantes quanto pensávamos ser. Essa perturbação da imagem que temos de nós mesmos desperta logo emoções desagradáveis. No início, sentimos inveja em que se tivéssemos a qualidade ou habilidade da pessoa superior seríamos felizes. Mas a inveja não conforta nem torna as pessoas iguais. Nem podemos reconhecer que a sentimos, pois é mal vista socialmente e mostrar inveja é admitir estar se sentindo inferior. Para os amigos íntimos, podemos confessar nossos desejos ocultos frustrados, mas jamais confessaremos que sentimos inveja. Portanto, ela permanece em segredo. Nós a disfarçamos de várias maneiras, encontrar motivos, por exemplo, para criticar a pessoa que nos faz sentir assim em ele pode ser mais esperto do que eu, dizemos, mas é uma pessoa sem moral nem escrúpulos. Ou, ele pode ter mais poder, mas é um trambiqueiro. Quando não é calúnia, é o excesso de elogios e o outro disfarce da inveja. Pois é raro, diz o provérbio, o homem que consegue amar o amigo que próspera sem invejá-lo e, na mente do invejoso, o frio veneno se agarra e ele sente em dobro todas as dores que a vida lhe traz. Das suas próprias feridas ele tem de tratar e a felicidade do outro para ele é como uma maldição. Hésquilo, C 525, 456 a.C. Existem várias estratégias para se lidar com a emoção insidiosa e destrutiva da inveja. Primeira, aceite o fato de que haverá pessoas que desejarão superá-lo de alguma forma e também de que você é capaz de invejá-las. Mas faça desse sentimento um caminho para se forçar a igualar ou superar essas pessoas um dia. Deixe que a inveja se volte para dentro e ela envenenará sua alma, empurre-a para fora e ela poderá levá-lo a grandes alturas. Segunda, compreenda que enquanto você ganha poder, quem fica lá embaixo vai invejar você, podem não mostrar, mas é inevitável. Não aceite ingenuamente a fachada que eles mostram, leia nas entrelinhas das suas críticas, das suas pequenas observações sarcásticas, os sinais do golpe traiçoeiro, o elogio exagerado que está preparando você para a queda, a expressão ressentida no olhar. Grande parte da dificuldade com a inveja surge quando a reconhecemos tarde demais. Finalmente, pode contar que as pessoas que o invejam vão trabalhar contra você insidiosamente. colocarão obstáculos no seu caminho que você será incapaz de prever ou que não conseguirá descobrir a sua origem. É difícil se defender deste tipo de ataque. E quando você percebe que a inveja está na raiz do sentimento que uma pessoa tem por você, quase sempre já é tarde nas desculpas que você der, a sua falsa humildade, as suas atitudes defensivas, só exacerbam o problema. Visto ser muito mais fácil procurar não despertar a inveja logo de início, do que se livrar dela depois que ela já existe, você deve usar estratégias para impedir que ela aumente. Quase sempre são as suas ações que despertam a inveja, a sua própria falta de percepção. Tomando consciência dessas ações e qualidades geradoras de inveja, você lhes arranca os dentes antes que possam devorá-lo. José e a sua túnica Ora Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e lhe fez uma túnica de muitas cores. E seus irmãos o invejaram e quando de longe o viram, conspiraram para matá-lo. E diziam ao outro, Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matêmo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu, vejamos o que será dos seus sonhos. Velho Testamento, Gênesis, 37, 2.3, 20. Kierkegaard acreditava que existem certos tipos de pessoas que provocam inveja e, quando ela surge, quem provoca é tão culpado quanto o que sente. O tipo mais óbvio todos conhecemos e mal acontece alguma coisa boa com elas, por acaso ou intencionalmente, saem cantando vitória. De fato, sentem prazer em fazer as pessoas se sentirem inferiores. Esse tipo é óbvio e irremediável. Mas existem outras que despertam a inveja de uma maneira mais sutil e inconsciente e são parcialmente culpadas por seus problemas. A inveja quase sempre é um problema, por exemplo, para quem possui um grande talento natural. St. Walter Halleig foi um dos homens mais brilhantes da corte da rainha Elizabeth I, da Inglaterra. Era um hábil cientista, escreveu poesias ainda reconhecidas entre os textos mais belos da época, foi um comprovado líder, um empreendedor ousado, um grande capitão do mari, para culminar, um cortesão vistoso e simpático que conquistou com seu charme o lugar de favorito da rainha. Onde ele ia, entretanto, tinha gente bloqueando o seu caminho. Acabou caindo em desgraça, o que o levou à prisão e depois ao encontro do machado do carrasco. A tragédia do túmulo Quando o Papa Júlio viu o projeto de Michelangelo para o seu túmulo gostou tanto que o mandou imediatamente acarrar a buscar os mármores necessários, instruindo Alamano Salviati, de Florença, para lhe pagar mil ducados. Michelangelo ficou naquelas montanhas mais de oito meses com dois operários e o seu cavalo e sem outras provisões exceto comida e depois de escavado e escolhido o mármore em quantidade suficiente, ele o levou para a costa, incumbindo um de seus homens de tratar do embarque e voltou para Roma. A quantidade de mármore era imensa, de forma que, espalhada por toda a praça, foi a admiração de todos e a alegria do Papa, que cobriu Michelangelo de incomensuráveis privilégios e, quando o escultor começou a trabalhar neles incessantemente, ia vê-lo em sua casa e conversavam como se fossem irmãos. E, para facilitar ainda mais o seu acesso até ele, o Papa mandou construir uma ponte levadiça ligando o corredor e aos aposentos de Michelangelo, pela qual poderia visitá-lo em particular. Estes muitos e frequentes favores foram motivo a como costuma acontecer nas cortes de muita inveja e, acompanhando a inveja de infindáveis perseguições, visto que Bramante, o arquiteto, que era amado pelo Papa, o fez mudar de ideia quanto ao monumento dizendo-lhe, como diz o povo, que dá azar construir o próprio túmulo ainda em vida, e outras histórias mais. O medo e a inveja estimulavam Bramante, pois as críticas de Michelangelo haviam exposto muitos de seus erros de hora. Como ele não duvidava que Michelangelo conhecesse esses seus erros, ele sempre procurou afastá-lo de Roma ou, pelo menos, privá-lo dos favores do Papa e da glória e da utilidade que poderia ter alcançado com sua arte. Ele teve êxito na questão do túmulo. Certamente, se Michelangelo tivesse tido permissão para terminá-lo, de acordo com o seu desenho original, com tanto espaço para mostrar o seu valor, nenhum outro artista, por mais festejado que fosse, seja dito isso sem inveja, poderia ter-lhe arrebatado a alta posição em que se encontraria. Vita de Michelangelo, Ascânio Condivi, 1553. Halley não conseguiu entender a teimosa oposição que enfrentava por parte dos outros cortesãos. Não percebeu que, além de não disfarçar o grau das suas habilidades e qualidades, ele as impunha a todos, exibindo a sua versatilidade, pensando que assim impressionava as pessoas e conquistava amigos. De fato, ele conquistou foi inimigos secretos, gente que se sentia inferior a ele e fazia o possível para arruiná-lo ao menor tropeço ou erro. No final, ele foi executado, acusado de traição, mas a inveja lança a mão de qualquer artifício para encobrir a sua destrutividade. O tipo de inveja que Sam Walter Halley despertou é o pior, foi inspirada por seu talento natural e graça, que ele gostava de ostentar na sua plenitude. Dinheiro qualquer um pode ter, poder, também. Mais superioridade de inteligência, boa aparência, charme e essas qualidades não se compram. O naturalmente perfeito deve se esforçar muito para disfarçar o seu brilho, exibindo um defeito ou dois para desviar a inveja antes que ela se enraize. É um erro grave e ingênuo pensar que está encantando as pessoas com seus talentos naturais quando de fato elas estão detestando você. Um grande perigo na esfera do poder é quando a sorte parece sorrir de repente em uma promoção inesperada, uma vitória ou sucesso que parece vir não se sabe de onde. Isto certamente despertará inveja entre seus antigos pares. Quando o arcebispo de Hetz foi promovido a cardeal, em 1651, ele sabia muito bem que muitos dos seus ex-colegas o invejavam. Compreendendo que era tolice evitar quem estava em posição inferior, de Hetz fez o possível para diminuir o seu mérito e enfatizar o papel da sorte no seu sucesso. Para não deixar as pessoas constrangidas, ele agia com unidade e deferência, como se nada tivesse acontecido. Na realidade, é claro, agora ele tinha muito mais poder do que antes. Ele escreveu que estas sábias políticas tiveram um bom efeito, reduzindo a inveja que alimentavam de mim, que é o maior de todos os segredos. Siga o exemplo de Hetz. Enfatize sutilmente a sorte que você teve para tornar a sua felicidade mais acessível aos outros e menos intensa a necessidade de invejar. Mais cuidado para não fingir uma falsa modéstia que as pessoas possam perceber. Isto só as tornará mais invejosas. A atuação tem de ser boa, a sua humildade e a sua franqueza com aqueles que ficaram para trás tem de parecer autêntica. Qualquer sugestão de insinceridade só tornará o seu novo status mais opressivo. Lembre-se em apesar da sua posição elevada, não lhe fará bem afastar-se dos seus antigos colegas. O poder requer uma base de apoio ampla e sólida que a inveja pode destruir silenciosamente. Qualquer tipo de poder político gera inveja e uma das melhores maneiras de desviá-la antes que tome raízes é parecer pouco ambicioso. Quando Ivan, o terrível, morreu, Boris Godun não sabia que ele era o único em cena capaz de liderar a Rússia. Mas se agisse com muita sofreguidão despertaria inveja e suspeita entre os boiardos, então ele recusou a coroa, não uma vez, mas várias. Ele fez o povo insistir para que ele subisse ao trono. George Washington usou a mesma estratégia com grande efeito, primeiro recusando-se a manter o cargo de comandante em chefe do exército americano, depois, dizendo que não queria ser presidente. Em ambos os casos ele aumentou ainda mais a sua popularidade. Não se pode invejar o poder que se deu a quem parecia não estar querendo. Segundo o estadista e escritor elizabetano Sir Francis Bacon, a política mais sensata do poderoso é criar uma espécie de pena dele mesmo, como se as suas responsabilidades fossem um peso e um sacrifício. Como alguém pode invejar um homem que assumiu uma carga tão pesada em prol do interesse público? Disfarce o seu poder como uma espécie de sacrifício autoimposto, em vez de um manancial de felicidade, e você se tornará menos invejável. Enfatize os seus problemas e transformará um perigo em potencial, a inveja, numa fonte de apoio moral à pena. Manobra semelhante é sugerir que sua sorte será benéfica para as pessoas ao seu redor. Para fazer isto você precisa soltar os cordões da bolsa, como Simon, um general rico da antiga Grécia que presenteava generosamente para impedir que o povo se ressentisse da sua influência na política de Atenas. Ele pagou um alto preço para evitar a inveja, mas no final isso salvou do ostracismo e de ser exilado. O pintor JMW Tarner imaginou uma outra forma de presentear para evitar a inveja dos seus companheiros artistas, que ele reconhecia como o maior obstáculo ao seu sucesso. Notando que a sua incomparável habilidade no uso das cores os fazia temer que seus quadros fossem pendurados ao lado dos dele nas exposições, ele percebeu que esse medo acabaria se transformando em inveja e teria dificuldade depois para achar galerias onde expor. Portanto, é sabido que Tarner escurecia temporariamente as cores dos seus quadros com fuligem para conquistar as boas graças dos seus colegas. Para desviar a inveja, Gracián recomenda que o poderoso exiba uma fraqueza, uma insignificante imprudência social, um vício inofensivo. Dê aos que o invejam algo com que se alimentar, distraindo-os dos pecados maiores que você comete. Lembre-se, em é a realidade que importa. Você talvez tenha de jogar com as aparências, mas no final terá o que conta, o verdadeiro poder. Em alguns países árabes, um homem evita despertar inveja fazendo como Cosimo de Médici mostrando a sua riqueza só dentro de casa. Aplique esta sabedoria ao seu próprio personagem. Cuidado com alguns disfarces da inveja. O elogio exagerado é quase sempre um sinal certo de que a pessoa que está elogiando inveja você e está preparando você para uma queda. Será impossível você se manter à altura desses elogios ou afiar as lâminas pelas suas costas. Ao mesmo tempo, é provável que aqueles que o criticam demais ou que o caluniam em público também tenham inveja de você. Reconheça o comportamento dessas pessoas como inveja disfarçada e fique longe da armadilha das ofensas mútuas ou das críticas levadas a sério. Vingue-se ignorando a sua presença mesquinha. Não tente ajudar ou prestar favores a quem o inveja, vão pensar que você está sendo condescendente. A tentativa de Joe Orton de ajudar Halliwell a encontrar uma galeria para expor suas obras só acentuou os sentimentos de inferioridade e a inveja do amante. Quando a inveja se revela como tal, quase sempre a única solução é fugir da presença dos invejosos, deixando-os arder no inferno que eles mesmos criaram. Alguém já confessou seriamente sentir inveja? Há nela algo que se considera universalmente mais vergonhoso até do que o crime perverso. E não só todos a repudiam, como os mais agraciados inclinam-se a não acreditar quando é atribuída com sinceridade a um homem inteligente. Mas como ela se aloja no coração e não no cérebro, a inteligência não é garantia contra ela. Billy Boode, Hermo Melville, de 1819 a 1891 Finalmente, saiba que certos ambientes são mais propícios à inveja do que outros. Os efeitos da inveja são mais graves entre colegas e pares, onde existe um verniz de igualdade. A inveja também é destrutiva em ambientes democráticos onde as manifestações públicas de poder são alvo de desprezo. Tenha uma dose extra de sensibilidade nesses ambientes. O cineasta Ingmar Bergman foi caçado pelo Fisco por ficar em evidência num país onde se vê com maus olhos quem se distingue da multidão. É quase impossível evitar a inveja nesses casos, e só lhe resta aceitá-la gentilmente, sem levá-la para o lado pessoal. Como disse Toriel certa vez, a inveja é o tributo que tudo que se distingue e tem de pagar. Imagem em um jardim de ervas daninhas. Você não as alimenta, mas elas se espalham quando você rega o jardim. Você não as vê agora, mas elas tomam conta, altas e feias, impedindo tudo que é belo de florir. Antes que seja tarde, não regue indiscriminadamente. Destrua as ervas daninhas da inveja recusando-lhes o alimento. A autoridade, uma ocasionalmente, revele um defeito inofensivo no seu caráter, pois o invejoso acusa o mais perfeito de pecar por não ter pecado. Eles se tornam largos, só olhos para encontrar falhas na excelência, é o seu único consolo. Não deixe a inveja explodir com seu próprio veneno, desarme-a de antemão afetando alguma falha de valor ou inteligência. Assim, você agita a sua capa vermelha diante dos cornos da inveja, para salvar a sua imortalidade. Baltasar Gracián, de 1601 a 1658. O inverso. O motivo para se ficar atento com os invejosos é que eles são muito dissimulados e encontrarão inúmeras formas de destruí-lo aos poucos. Mas ficar rondando, cheio de cuidados, em geral só aumenta a inveja que eles sentem. Percebem que você está sendo cauteloso, e isso lhes parece ser mais um sinal da sua superioridade. Por isso, é preciso agir antes que a inveja fixe as suas raízes. Saiba como triunfar sobre a inveja e a malícia. Aqui o desprezo, embora prudente, conta muito pouco, é melhor a magnanimidade. Defender alguém que fala mal de você será sempre louvável, não há vingança mais nobre do que a que se origina daqueles mesmos méritos e conquistas que frustram e atormentam o invejoso. A cada golpe de sorte mais se retorce a corda com que o mal-intencionado se enforca, e o paraíso do invejado é o inferno do invejoso. Converter a sua sorte em veneno para seus inimigos é o pior castigo que eles podem sofrer. O invejoso não morre apenas uma vez, mas várias, sempre que o invejado escuta um elogio, a eternidade da fama deste é a medida da punição daquele em este imortal na sua glória, aquele na sua miséria. Os clarens da fama que soam pela imortalidade de um, anunciam a morte do outro, condenado a morrer engasgado com a própria inveja. Baltazar Graciã, de 1601 a 1658. Quando já existir a inveja, por sua culpa ou não, às vezes é melhor usar a abordagem inversa e mostre um desprezo total por aqueles que o invejam. Em vez de ocultar a sua perfeição, torne-a óbvia. Faça de cada triunfo uma chance para deixar os invejosos se contorcendo. A sua sorte e o seu poder será um inferno para eles. Se você alcançar uma posição de poder incontestável, a inveja deles não terá nenhum efeito sobre você e será a sua melhor vingança e eles ficam presos à inveja enquanto você fica livre com o seu poder. Foi assim que Michelangelo triunfou sobre o virulento arquiteto Bramante que fez o Papa Júlio recusar o projeto que ele tinha feito para o seu túmulo. Bramante invejava a habilidade divina de Michelangelo e a este triunfo no projeto do túmulo abortado ele pensou acrescentar outro insistindo para que o Papa encomendasse a pintura dos murais da Capela Sistina a Michelangelo. O projeto levaria anos durante os quais Michelangelo não poderia mais esculpir as suas maravilhosas estátuas. Além disso, Bramante considerava que Michelangelo não era tão bom pintor quanto escultor. A capela arruinaria a sua imagem de artista perfeito. Michelangelo percebeu a armadilha e quis recusar a encomenda, mas, como não podia negar um pedido do Papa, concordou sem se queixar. Mas aí, então, ele usou a inveja de Bramante para chegar ao auge, fazendo da Capela Sistina a sua obra mais perfeita. Sempre que ouvia falar dela ou a via, Bramante sentia-se ainda mais oprimido pela própria inveja, a forma mais agradável e permanente de se vingar do invejoso. Lei 47 Não ultrapasse a meta estabelecida na vitória, aprenda a parar. Julgamento O momento da vitória é quase sempre o mais perigoso. No calor da vitória, a arrogância e o excesso de confiança podem fazer você avançar além da sua meta e, ao ir longe demais, você conquista mais inimigos do que derrota. Não deixe o sucesso lhe subir a cabeça. Nada substitui a estratégia e o planejamento cuidadoso. Fixe a meta e, ao alcançá-la, pare. Há a lei transgredida. Em 559 a.C., um jovem chamado Ciro reuniu entre as tribos espalhadas pela Pérsia um imenso exército e marchou contra seu avó as Tiages, rei dos medos. Ele derrotou as Tiages com facilidade, fez-se coroar rei da Média e da Pérsia e começou a construir o Império Persa. Uma vitória após a outra, em rápida sucessão. Ciro derrotou Creso, governante da Lídia, depois conquistou as Ilhas Junicas e outros reinados menores, marchou sobre a Babilônia e arrasou. Ficou logo conhecido como Ciro, o Grande, rei do mundo. O Frangote vaidoso. Dois frangotes brigavam num monte de esterco. Um era mais forte, venceu o outro e o arrastou para fora dali. As galinhas se reuniram todas em volta do frangote e começaram a aplaudir. O frangote então quis que no quintal vizinho soubessem da sua força e da sua glória. Vou até o topo do celeiro, bateu as asas e cacarejou bem alto, olhem para mim, todos vocês. Sou um frangote vitorioso. Não há no mundo frangote mais forte do que eu. O frangote ainda não havia terminado quando uma águia o matou com suas garras e o levou para o ninho. Fábulas Leão Tolstói de 1828 a 1910 Depois de se apossar das riquezas da Babilônia, Ciro voltou seus olhos para o Oriente, para as tribos semibárbaras do Massagetai, um vasto reino às margens do Mar Cáspio. Uma feroz raça de guerreiros, liderados pela rainha Tomeris, os Massagetai não tinham as riquezas da Babilônia, mas Ciro resolveu atacá-los assim mesmo, acreditando-se sobre o humano e invencível. Os Massagetai cairiam facilmente diante dos seus vastos exércitos, tornando o seu império imenso. Em 529 a.C., então, Ciro marchou em direção ao largo rio Arax, porta de entrada do reino dos Massagetai. Enquanto montava campamento na margem ocidental, ele recebeu uma mensagem da rainha Tomeris em Rei dos Medos, dizia, aconselho-o a desistir desta aventura, pois não pode saber se no final ela lhe trará algum benefício. Governe o seu próprio povo e tente suportar a ideia de me ver governar o meu. Mas certamente recusará o meu conselho, pois a última coisa que deseja é viver em paz. Tomeris, confiante na força do seu exército e não desejando retardar uma batalha inevitável, ofereceu-se para retirar suas tropas do seu lado do rio, permitindo que Ciro atravessasse com segurança e combatesse o seu exército na margem oriental, se assim o desejasse. Ciro concordou mais, em vez de enfrentar logo o inimigo, ele resolveu aplicar um golpe. Os Massagetai conheciam poucos luxos. Depois de atravessar o rio e montar acampamento na margem oriental, Ciro pôs à mesa um sofisticado banquete, com fartura de carnes, doces e vinho forte. Em seguida, deixou ali as suas tropas mais fracas e retirou o resto para o rio. Logo em seguida um grande destacamento Massagetai atacou o acampamento, matando todos os soldados persas numa feroz batalha. Depois, não conseguindo resistir ao fabuloso festim abandonado, todos comeram e beberam à vontade. E aí, inevitavelmente, caíram no sono. Naquela mesma noite o exército persa voltou ao acampamento, matando muitos dos soldados que estavam dormindo e capturando o resto. Entre os prisioneiros estava o seu general, um jovem chamado Ospargapizes, filho da rainha Tomiris. Quando a rainha soube o que tinha acontecido, enviou uma mensagem a Ciro, repreendendo-o por usar um truque para derrotar o seu exército. Agora, ouça-me, escreveu ela, e o conselho é para o seu bem em devolva-me o meu filho e saia do meu país com suas forças ilesas e contente-se com o seu triunfo sobre uma terça parte dos Massagetai. Se recusar, juro pelo sol nosso mestre dar-lhe mais sangue do que conseguirá beber, apesar de toda a sua guludice. Ciro zombou dela em ele não libertar o seu filho. Ele ia acabar com aqueles bárbaros. O filho da rainha, vendo que não seria libertado, não suportou a humilhação e se suicidou. A notícia da morte do filho arrasou Tomiris. Ela reuniu todos os exércitos que conseguiu convocar no seu reino e, excitando-os a um desejo frenético de vingança, travou com as tropas de Ciro uma violenta e sanguinária batalha. Finalmente, os Massagetai prevaleceram. Na sua raiva, dizimaram o exército persa, matando o próprio Ciro. A sequência do interrogatório Em todos os seus interrogatórios, estou o mais importante de tudo, deixe-me repetir a ordem para estar sempre alerta para o melhor momento de parar. Nada pode ser mais importante do que encerrar o seu interrogatório com um triunfo. São tantos os advogados que conseguem pegar uma testemunha em grave contradição mas, não satisfeitos com isso, continuam fazendo perguntas e seguem interrogando até anular o efeito da sua vantagem anterior sobre o júri. The Art of Cross Examination Franciselle Velma 1913 Depois da batalha, Tomiris e seus soldados vasculharam o acampamento em busca do corpo de Ciro. Quando o encontraram, ela cortou a sua cabeça e a mergulhou num odre de vinho cheio de sangue humano, gritando, Embora eu o tenha vencido e continue viva, você me arruinou tomando traiçoeiramente o meu filho. Veja agora, acumpra o que prometi em você tem a sua dose de sangue. Depois da morte de Ciro, o império persa rapidamente se desmantelou. Uma atitude arrogante desfez todo o trabalho de Ciro. Interpretação Não há nada mais inebriante do que a vitória e nada mais perigoso. Ciro tinha construído o seu império sobre as ruínas do anterior. Cem anos antes, o poderoso império assírio fora totalmente destruído e da sua esplêndida capital Nínive só restavam ruínas na areia. Os assírios tinham sofrido este destino porque exageraram, destruindo uma cidade-estado após a outra até perderem de vista o objetivo das suas vitórias e também dos custos. Eles se expandiram demais e fizeram muitos inimigos que acabaram se unindo para destruí-los. Ciro ignorou a lição da Assíria. Não deu atenção aos avisos de oráculos e conselheiros. Não se importou em ofender uma rainha. Suas muitas vitórias tinham-lhe subido a cabeça, toldando-lhe a razão. Em vez de consolidar o seu já vasto império, ele continuou em frente. Em vez de reconhecer as diferenças entre as situações, ele sempre achava que uma nova guerra teria o mesmo resultado da anterior desde que usasse os métodos que já conhecia em A Força e Astúcia Impiedosa. O General Ambicioso Lemos sobre muitos casos como este, pois o general que, por sua bravura, conquistou para seu senhor um estádio e, pela vitória sobre o inimigo, obteve para si próprio muitas glórias e encheu seus soldados de ricos despojos de guerra, adquire necessariamente junto com seus próprios soldados, assim como os do inimigo e com os súditos do príncipe, uma tão elevada reputação que a sua própria vitória pode se tornar desagradável e motivo de apreensão para seu príncipe. Como a natureza do homem ambiciosa e desconfiada e não coloca limites à sua própria sorte, não é impossível que a suspeita que a vitória do general possa ter de repente originado na mente do príncipe tenha se agravado por algumas expressões insolentes de sua parte, de forma que o príncipe naturalmente será levado a pensar em se defender da ambição deste general. E, para isso, os meios que lhe vêm à mente são mandar matar o general ou privá-lo dessa reputação adquirida junto com o exército e o povo do príncipe, fazendo de tudo para provar que a vitória do general não se deveu à sua habilidade e coragem, mas ao acaso e à covardia do inimigo ou à sagacidade dos outros capitães que estavam com ele em ação. Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527 Compreenda, e na esfera do poder, você deve se guiar pela razão. Deixar que uma emoção momentânea ou uma vitória emocional influencie ou oriente os seus movimentos será fatal. Quando você alcançar o sucesso, recue. Tenha cautela. Saindo-se vitorioso, compreenda o que as circunstâncias particulares de uma situação representam e não fique repetindo simplesmente as mesmas ações. Ao longo de toda a história vêm-se espalhadas as ruínas de impérios vitoriosos e corpos de líderes que não aprenderam a parar e consolidar seus ganhos. Há a lei observada. Ninguém na história ocupou uma posição mais delicada e precária do que a amante do rei. Em épocas difíceis, ela não tinha nenhum poder real ou legítimo em que se apoiar, vivia cercada por um bando de cortesãos invejosos esperando ansiosamente que ela caísse em desgraça. E, como o seu poder estava em geral na sua beleza física, para a maioria das amantes reais essa queda era inevitável e desagradável. O rei Luís XV, da França, começou a manter amantes oficiais logo no início do seu reinado, a sorte de cada dessas mulheres raramente durando mais do que alguns anos. Mas aí veio uma dame de pompador que ouvirá uma cartomante dizer, quando ainda era uma criança de nove anos numa família de classe média e se chamava Gene Poisson, que um dia seria a favorita do rei. Este parecia um sonho absurdo, visto que as amantes reais eram sempre da aristocracia. Gene, não obstante, acreditava-se destinada a seduzir o rei e isso se tornou a sua obsessão. Ela se dedicou a desenvolver os talentos esperados de uma favorita do rei em música, dança, teatro, equitação e era excelente em todos. Jovem ainda, casou-se com um homem que possuía um título inferior de nobreza, o que lhe permitiu o ingresso nos melhores salões de Paris. Logo, estavam todos comentando a sua beleza, o seu talento, encanto e inteligência. Gene Poisson se tornou amiga íntima de Voltaire, Montesquieu e outros grandes intelectuais da época, sem jamais perder de vista a sua meta desde menina, conquistar o coração do rei. Seu marido possuía um palacete no meio de uma floresta onde o rei costumava caçar e ela começou a passar muito tempo ali. Estudando os movimentos dele como um gavião, ela se certificava de que os dois se esbarrassem, por acaso, quando ela saía para dar os seus passeios a pé ou na sua esplêndida carruagem, vestida com suas roupas mais atraentes. O rei começou a notá-la, a lhe presentear com os animais que caçava. Em 1744, a atual amante de Louise, a duquesa de Chantioros, morreu. Gene passou para a ofensiva. Ela se punha onde quer que ele estivesse e nos bairros de máscaras inversares, na ópera, onde seus caminhos se cruzassem e onde ela pudesse exibir seus muitos talentos em dançando, cantando, montando a cavalo, sendo coquete. O rei finalmente sucumbiu aos seus encantos e numa cerimônia em Versalhes, em setembro de 1745, esta moça de 24 anos de idade, filha de um agente bancário de classe média, foi oficialmente apresentada como amante do rei. Ela ganhou o seu quarto particular no palácio, onde o rei podia entrar a qualquer hora por uma escada secreta pela porta dos fundos. E como alguns cortesãos se zangaram porque ele tinha escolhido uma mulher de origem inferior, ele a fez marquesa. A partir de então, ela ficou conhecida como Madame de Pompador. O rei era um homem que se sentia imensuravelmente oprimido à mais leve sensação de monotonia. Madame de Pompador sabia que mantê-lo sob o seu fascínio significava mantê-lo entretido. Com essa finalidade, ela montava constantemente produções teatrais em Versalhes, nas quais atuava. Organizava caçadas sofisticadas, bailes de máscaras e tudo mais que o mantivesse entretido fora do quarto. Foi benfeitora das artes e árbitro do bom gosto e da moda em toda a França. Seus inimigos na corte aumentavam a cada novo sucesso, mas Madame de Pompador se desviava deles com um estilo totalmente novo para uma amante do rei e com extrema polidez. Os esnobs que se ressentiam da sua origem mais simples ela conquistou com seu encanto e graça. E o mais inusitado ficou amiga da rainha e insistia com Luís XV para que fosse mais atencioso com sua esposa e a tratasse com mais delicadeza. Até a família real, a contra gosto, lhe deu apoio. Para coroar a sua glória, o rei a fez duquesa. A sua influência se fez sentir até na política e na verdade ela foi um ministro das relações exteriores sem título. Um homem, conhecido por sua habilidade em galgar árvores, ajudava alguém a subir numa árvore muito alta. Ele mandou o sujeito cortar os ramos da copa e, nesse momento aparentemente tão perigoso, não disse nada. Só quando o sujeito começou a descer e chegou à altura dos beirais é que o especialista gritou Cuidado! Veja onde pisa ao descer! Eu lhe perguntei Por que disse aquilo? Naquela altura ele poderia pular se quisesse. É essa a questão, disse o especialista. Quando ele estava lá em cima numa altura estonteante e os ramos ameaçavam quebrar, o seu medo era tão grande que eu não disse nada. Os erros são cometidos sempre quando as pessoas chegam aos lugares fáceis. Era um homem simples, mas suas palavras estavam de acordo com os ensinamentos de homens sábios. Também no futebol, dizem, quando se consegue dar um chute de um lugar difícil e se acha que o seguinte vai ser fácil, certamente é bola perdida. Ensaios sobre o ócio, Kenko, Japão, século XIV. Em 1751, quando estava no auge do seu poder, Madame de Pompadour vivenciou a sua pior crise. Fisicamente enfraquecida pelas responsabilidades da sua posição, ela achava cada vez mais difícil satisfazer as exigências do rei na cama. Era aí que em geral as amantes chegavam ao fim, lutando para manter a sua posição enquanto a beleza desaparecia. Mas Madame de Pompadour teve uma estratégia e encorajou o rei a montar uma espécie de Bordel, o Parc Alcef, nos Jardins de Versalhes. Ali o rei de meia-edade poderia ter ligações com as mais belas jovens do reino. Madame de Pompadour sabia que o seu encanto e a sua perspicácia política a tornavam indispensável ao rei. O que teria a temer de uma jovem de 16 anos que não tinha nem o seu poder nem a sua presença? Que importância teria ela perder a sua posição no quarto desde que continuasse sendo a mulher mais poderosa da França? Para garantir essa posição ela estreitou a amizade com a rainha, com quem começou a frequentar a igreja. Embora os seus inimigos na corte conspirassem para derrubá-la da sua posição oficial de amante do rei, ele continuava com ela, pois precisava do seu efeito tranquilizador. Só quando a sua participação na desastrosa guerra dos sete anos foi muito criticada é que ela aos poucos foi se afastando dos assuntos públicos. A saúde de Madame de Pompador sempre foi muito delicada e ela morreu aos quarenta e três anos em 1764. Seu reinado como amante teve a duração inédita de vinte anos. Ela foi lamentada por todos, escreveu o Duque de Croix, pois era gentil e atenciosa com todos que se aproximavam dela. Interpretação Consciente da efemeridade do seu poder, a amante do rei costumava entrar numa espécie de frenesi depois de conquistá-lo. Ela procurava juntar o máximo de dinheiro possível para se garantir depois da sua inevitável queda. E para estender ao máximo o seu reinado, ela era impiedosa com seus inimigos na corte. Sua situação, em outras palavras, parecia exigir dela atitudes gananciosas e vingativas que frequentemente eram a sua ruína. Madame de Pompador teve sucesso onde outras falharam porque jamais forçou a sua sorte. Em vez de provocar os cortesãos do alto da sua posição de amante do rei, ela tentava conquistar o apoio deles. Jamais revelou o mais leve toque de cobiça ou arrogância. Quando não pôde mais cumprir os seus deveres físicos como amante, não se atormentou com a ideia de ser substituída na cama. Simplesmente usou algumas estratégias e incentivou o rei a tomar amantes jovens, sabendo que quando mais jovens e bonitas menos perigosas seriam, visto não poderem se comparar com ela em charme e sofisticação e em breve o rei se cansaria delas. O sucesso prega peças estranhas na mente. Faz você se sentir invulnerável, deixando-o ao mesmo tempo mais hostil e sensível às pessoas que desafiam o seu poder. A sua capacidade de se adaptar às circunstâncias diminui. Você começa a achar que o seu caráter é o responsável pelo seu sucesso, mais do que as suas técnicas de estratégia e planejamento. Como madame de pompador, você precisa entender que o seu momento de triunfo é também aquele em que deve confiar ainda mais na astúcia e na estratégia, consolidando a sua base de poder, reconhecendo o papel do acaso e das circunstâncias no seu sucesso e permanecendo atento aos reveses da sorte. É na vitória que você precisa fazer o jogo do cortesão e ficar mais atento do que nunca às leis do poder. O momento mais perigoso é o da vitória. Napoleão Bonaparte, de 1769 a 1821. As chaves do poder. O poder tem os seus próprios ritmos e padrões. Aqueles que têm sucesso nesse jogo são os que controlam os padrões e os variam à vontade, mantendo as pessoas em desequilíbrio enquanto definem o tempo. A essência da estratégia é controlar o que vem em seguida e o entusiasmo da vitória pode atrapalhar a sua capacidade de controlar isso que vem em seguida de duas formas. Primeiro, você deve o seu sucesso a um padrão que estará apto a tentar repetir. Você tentará continuar seguindo na mesma direção, sem parar para ver se este ainda é o melhor caminho para você. Segundo, o sucesso tende a lhe subir a cabeça e o torna mais sensível às emoções. Sentindo-se invulnerável, você faz movimentos agressivos que acabam arruinando a vitória conquistada. A lição é simples, o poderoso varia seus ritmos e padrões, muda de curso, adapta-se às circunstâncias e aprende a improvisar. Em vez de deixar que os seus pés de dançarino impulsionem para frente, eles dão um passo atrás e olham para onde estão indo. É como se em suas veias corresse um antídoto para a intoxicação com a vitória, permitindo que controlem suas emoções e deem uma espécie de parada mental quando atingem o sucesso. Eles se aprumam, abrem espaço para refletir sobre o que aconteceu, examinam o papel da sorte e das circunstâncias no seu sucesso. Como se diz nas escolas de equitação, para poder dominar um cavalo é preciso antes ter domínio sobre si próprio. A sorte e a circunstância têm sempre o seu papel no poder. E isto é inevitável e torna o jogo mais interessante. Mas, a despeito do que se pensa, a sorte é mais perigosa do que o azar. O azar dá lições preciosas sobre paciência, tempo oportuno e a necessidade de estar preparado para o pior. A sorte ilude ensinando o contrário, fazendo você pensar que o seu brilhantismo vai sustentá-lo até o fim. A sorte vira. Isso é inevitável. E aí você estará totalmente despreparado. Segundo Maquiavel, essa foi a ruína de César Bórgia. Ele teve muitos triunfos, foi na verdade um hábil estrategista, mas teve o azar de ter tido sorte e teve um papa como pai. Então, quando teve azar de verdade e o pai morreu, não estava preparado para isso e foi devorado pelos muitos inimigos que tinha feito. A mesma sorte que o põe lá em cima ou sela o seu sucesso mostra que é hora de abrir os olhos e na roda da fortuna o lançará para baixo com a mesma facilidade com que o coloca lá no alto. Preparando-se para a queda, é menos provável que ela o arruine quando acontecer. Quem vivência uma sequência de sucessos pode pegar uma espécie de febre e, até quando tenta manter a calma, se vê pressionado a ultrapassar a meta estabelecida e mergulhar em águas perigosas por aqueles que se encontram em situação inferior. É preciso ter uma estratégia para lidar com gente desse tipo. Pregando simplesmente a moderação, você vai parecer fraco e simplório, mostrando que não dará continuidade a uma vitória, você pode diminuir o seu poder. Quando Péricles, general e estadista ateniense, liderou uma série de campanhas navais no Mar Negro, em 436 a.C., a facilidade dos seus triunfos inflamou o desejo dos atenienses por mais vitórias. Eles sonhavam em conquistar o Egito, invadir a Pérsia e partir para a Sicília. Por um lado, Péricles refreava estas perigosas emoções alertando-os sobre os riscos do orgulho excessivo. Por outro, ele os alimentava travando pequenas batalhas que sabia que ia vencer, criando a aparência de estar preservando um ímpeto de sucesso. A habilidade de Péricles neste jogo pode-se ver no que aconteceu na sua morte como os demagogos assumiram, forçaram Atenas a invadir a Sicília e, num só movimento precipitado, destruíram o Império. O ritmo de poder exige uma alternância entre força e astúcia. Força em demasia gera uma contrarreação, mas astúcia em excesso, por melhor que seja, torna-se previsível. Trabalhando em nome do seu senhor, o Shogun Oda Nobunaga, o grande general japonês do século XVI e futuro imperador, Hideyoshi certa vez planejou uma vitória surpreendente sobre o exército do formidável general Yoshimoto. O Shogun queria ir mais adiante, conquistar e arrasar mais um inimigo poderoso, mas Hideyoshi o fez lembrar de um antigo provérbio japonês em depois de conquistar uma vitória, aperte os cordões do capacete. Para Hideyoshi, aquele era o momento em que o Shogun deveria trocar a força pela astúcia e dissimulação, fingindo uma série de alianças para indispor seus inimigos uns contra os outros. Assim, ele evitaria oposições desnecessárias geradas por uma aparência demasiadamente agressiva. Estas mudanças de ritmo são muito eficazes. Quem ultrapassa a sua meta quase sempre está motivado por um desejo de agradar a um mestre comprovando a sua dedicação. Mas esforçando-se demais você corre o risco de despertar a desconfiança do mestre. Em várias ocasiões, os generais sob as ordens de Felipe da Macedônia caíram em desgraça e foram rebaixados de posto imediatamente depois de terem conduzido suas tropas a uma grande vitória, mas uma vitória como essa, pensava Felipe, e esse homem poderá se transformar num rival em vez de subordinado. Quando você serve a um mestre, é melhor dimensionar cuidadosamente as suas vitórias, deixando que ele fique com as glórias e não permitindo jamais que ele se sinta constrangido. É também sensato estabelecer um padrão rígido de obediência para conquistar a sua confiança. No século IV a.C., um capitão sob as ordens do notoriamente severo general chinês Wu-Chi se adiantou, atacando-o antes do início de uma certa batalha e voltou com várias cabeças inimigas. Ele achou que tinha mostrado seu ardoroso entusiasmo, mas Wu-Chi não se impressionou. Um oficial talentoso, disse o general, suspirando ao mandar decapitá-lo, mas desobediente. Outro momento em que um pequeno sucesso pode estragar as chances de outro maior é quando o mestre ou superior lhe concede um favor e é um erro perigoso pedir mais. Você parecerá inseguro, talvez não se sinta merecedor, e tenha de agarrar o máximo que puder enquanto tem chance, o que pode não acontecer novamente. A reação adequada é aceitar o favor delicadamente e se retirar. Qualquer favor subsequente você deve ganhar sem ter de pedir. Finalmente, o momento em que você para tem uma grande importância dramática. O que vem por último fica marcado na lembrança como um ponto de exclamação. Não há ocasião melhor para parar e se afastar do que depois de uma vitória. Continue e se arriscará a reduzir o efeito até a terminar derrotado. Como dizem os advogados sobre os interrogatórios, pare sempre com uma vitória. Imagem em Ícaro despencando do céu. Seu pai, Dédalo, confecciona asas de cera que permitem aos dois homens sair voando do labirinto e escapar do minotauro. Entusiasmado com a fuga triunfante e a emoção do voo, Ícaro sobe cada vez mais alto, até que o sol derrete a cera das asas e ele morre na queda. Autoridade, em príncipes e repúblicas deveriam se contentar com a vitória, pois quando almejam mais do que isso, em geral perdem. O hábito de insultar o inimigo com palavras surge da insolência da vitória ou da falsa esperança de vitória, a qual frequentemente desorienta os homens tanto nas suas ações quanto nas suas palavras, pois quando esta falsa esperança se apossa da mente, faz os homens ultrapassarem o seu alvo e sacrificarem um bem garantido por outro melhor incerto. Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527. O inverso. Como diz Maquiavel, destrua um homem ou o deixe em paz de vez. Infligir meios castigos ou leves injúrias só criará um inimigo cuja amargura crescerá com o tempo e que acabará se vingando. Ao derrotar um inimigo, portanto, faça com que essa vitória seja total. Acabe com a existência dele. No momento da vitória, você não se impede de esmagar um inimigo que derrotou, mas de avançar desnecessariamente contra outros. Seja implacável com o seu inimigo, mas não crie outros indo além do necessário. Há os que ficam ainda mais cautelosos depois de uma vitória, cujo resultado consideram ser apenas o de ter mais posses para proteger e com que se preocupar. A prudência depois da vitória não deve jamais fazê-lo hesitar ou perder o impulso, mas protegê-lo de atitudes precipitadas. Por outro lado, exagera-se o valor do ímpeto. Você cria os seus próprios sucessos e se eles se seguirem um após outro, o mérito é seu. Acreditar em ímpetos só o fará mais emotivo, menos disposto a agir estrategicamente e mais apto a repetir os mesmos métodos. Deixe o ímpeto para quem não pode confiar em coisa melhor. Lei 48. Evite ter uma forma definida. Julgamento. Ao assumir uma forma, ao ter um plano visível, você se expõe ao ataque. Em vez de assumir uma forma que o seu inimigo possa agarrar, mantenha-se maleável e em movimento. Aceite o fato de que nada é certo e nenhuma lei é fixa. A melhor maneira de se proteger é ser tão fluido e amorfo como a água, não aposte na estabilidade ou na ordem permanente. Tudo muda. Há a lei transgredida. No século VIII a.C., as cidades-estado da Grécia tinham crescido tanto e eram tão prósperas que ficaram sem terras para sustentar as suas crescentes populações. Então elas se voltaram para o mar, fundando colônias na Ásia Menor, na Sicília, na Península Itálica, até na África. A cidade-estado de Esparta, entretanto, não tinha acesso ao mar e estava cercada de montanhas. Sem poder alcançar o Mediterrâneo, os espartanos jamais foram um povo marítimo, atacando em vez disso as cidades vizinhas e numa série de conflitos brutais e violentos que duraram mais de 100 anos, conseguiram conquistar uma imensa área com terra suficiente para seus cidadãos. Esta solução para seus problemas, entretanto, trouxe um outro, bem maior, como manter e policiar os territórios conquistados? Os povos subordinados que agora governavam eram dez vezes mais numerosos. Sem dúvida, esta horda se vingaria terrivelmente. Nas artes marciais, é importante a estratégia ser incompreensível, a forma oculta e os movimentos inesperados, para que não se possa estar preparado para eles. O sucesso de um bom general na vitória depende sempre da sua sabedoria insondável e de um modus operandi sem pistas. Só a falta de forma não pode ser afetada. Os sábios ocultam-se na incomprensibilidade, para que seus sentimentos não possam ser observados, e eles operam na informidade, para que suas ações não possam ser interceptadas. The Book of the Winamasters, China, século II a.C. A solução encontrada por Esparta foi criar uma sociedade dedicada à arte da guerra. Os espartanos seriam mais valentes, fortes e ferozes do que seus vizinhos. Só assim poderiam garantir a sua estabilidade e sobrevivência. Aos sete anos de idade, o menino espartano era afastado da mãe e colocado num clube militar onde era treinado para lutar e passava por uma rígida disciplina. Os meninos dormiam em camas feitas de caniços e tinham direito apenas a uma roupa para usar durante um ano inteiro. Não estudavam nenhuma das artes, na verdade os espartanos baniram a música, e só aos escravos era permitido praticar os ofícios necessários para sustentá-los. As únicas habilidades que os espartanos ensinavam eram as da guerra. As crianças consideradas fracas eram deixadas em cavernas nas montanhas para morrer. Não se permitia nenhum sistema de moedas ou comércio em Esparta, a riqueza adquirida, eles acreditavam, semearia o egoísmo e as dissidências, enfraquecendo a sua disciplina guerreira. A única maneira de um espartano ganhar a vida era com a agricultura, na maior parte em terras de propriedade do Estado, que escravos, chamados ilotas, cultivavam para ele o cão com as orelhas cortadas. — Que crime cometi para ser assim mutilado por meu próprio dono? exclamou pensativamente Javler, um jovem mastim. — Que bela condição para um cão com as minhas pretensões! — Com que cara vou aparecer diante dos meus amigos? — Oh, rei dos animais, ou melhor o seu tirano, quem ousaria tratá-lo dessa forma? Suas queixas não eram infundadas, pois naquela mesma manhã, o seu dono, apesar dos ganidos estridentes do nosso jovem amigo, cortou-lhe barbaramente as longas orelhas pendentes. Javler só queria morrer. Com o avançar dos anos, ele percebeu que a sua mutilação lhe fora mais benéfica do que prejudicial, pois, sendo naturalmente inclinado a lutar com os outros, teria diversas vezes voltado para casa com esta parte desfigurada em vários pontos. Um cachorro briguento sempre tem as suas orelhas dilaceradas. Quanto menos deixarmos que os outros nos agarrem melhor. Quando só se tem um ponto a defender, este deve ser protegido de acidentes. Veja o exemplo de Javler que, armado com uma coleira pontiaguda, e não tendo mais orelhas do que um pássaro, deixaria um lobo intrigado sem saber onde atacar. Fábulas, Jean de La Fontaine, de 1621 a 1695. A simplicidade dos espartanos permitiu que formassem a infantaria mais poderosa do mundo. Eles marchavam em ordem perfeita e lutavam com incomparável bravura. Suas falanges estreitamente cerradas venciam exércitos dez vezes maiores, como demonstraram ao derrotarem os persas nas Termópilas. Uma coluna espartana em marcha aterrorizava o inimigo, parecia não ter pontos fracos. Mas apesar de se mostrarem guerreiros poderosos, não estavam interessados em criar um império. Só queriam manter o que já haviam conquistado e defendê-lo de invasores. Décadas se passavam sem que houvesse uma única mudança no sistema que funcionara tão bem para preservar o status co-de Esparta. Ao mesmo tempo em que os espartanos desenvolviam a sua cultura guerreira, outra cidade-estado ascendia igual importância em Atenas. Ao contrário de Esparta, Atenas tomara o caminho do mar, não só com o objetivo de criar colônias como de fazer comércio. Os atenienses se tornaram grandes mercadores, a sua moeda, as famosas moedas de coruja, espalhou-se por todo o Mediterrâneo. Ao contrário de Esparta, os atenienses reagiam a todos os problemas com uma consumada criatividade, adaptando-se às ocasiões e criando novas formas sociais e artísticas num ritmo incrível. A sua sociedade era um fluir constante. E conforme aumentava o seu poder, passaram a representar uma ameaça para os defensivos espartanos. Em 431 a.C., a guerra que entre atenienses e espartanos, que há tanto tempo vinha sendo cozinhada em fogo brando, finalmente explodiu. Durou 27 anos mais, depois de muitas viradas da sorte, a máquina de guerra espartana finalmente venceu. Os espartanos agora comandavam o Império, e desta vez não poderiam continuar dentro da casca. Se desistissem do que tinham conquistado, os derrotados atenienses se reagrupariam e avançariam sobre eles, e os longos anos de guerra teriam sido inúteis. Depois da guerra, choveu dinheiro ateniense em Esparta. Os espartanos tinham sido treinados para o combate, não para política ou economia, e como não estavam acostumados com isso, a riqueza e seus consequentes estilos de vidas seduziram e dominaram. Os governantes espartanos foram enviados para governar as terras que antes eram atenienses, longe de casa, sucumbiram às piores formas de corrupção. Esparta tinha derrotado Atenas, mas o estilo de vida fluido dos atenienses estava lentamente minando a sua rígida disciplina e afrouxando a sua ordem rígida. E Atenas, enquanto isso, adaptava-se à perda do seu império, tratando de prosperar como um centro cultural e econômico. Confusa com a mudança no seu status quo, Esparta foi enfraquecendo cada vez mais. Uns 30 anos depois de derrotar Atenas, ela perdeu uma batalha importante com a cidade-estado de Tebas. Quase da noite para o dia, esta nação, uma vez poderosa, entrou em colapso para nunca mais se recuperar. Interpretação Na evolução das espécies, a armadura de proteção quase sempre foi sinônimo de desastre. Embora existam algumas poucas exceções, a casca com frequência se torna um impasse para o animal encapsulado nela e reduz a atividade do animal, dificultando a sua busca de alimento e fazendo o alvo de predadores mais velozes. Os animais que fogem para o mar ou para o céu e que se movem de maneira rápida e imprevisível são infinitamente mais poderosos e seguros. Diante de um sério problema, controlar uma população mais numerosa do que a sua, Esparta reagiu como um animal que desenvolve uma casca para se proteger do ambiente. Mas, como a tartaruga, os espartanos sacrificaram a mobilidade pela segurança. Eles conseguiram preservar a estabilidade durante 300 anos, mas a que custo? Não tinham outra cultura senão a da guerra, nenhuma arte que aliviasse as tensões, estavam em constante ansiedade quanto ao status quo. Enquanto seus vizinhos foram para o mar, aprendendo a se adaptar a um mundo em constante movimento, os espartanos enterraram-se no seu próprio sistema. A vitória significaria novas terras para governar, o que eles não queriam, a derrota seria o fim da sua máquina militar, o que eles também não queriam. Só a estase lhes permitia sobreviver. Mais nada no mundo pode permanecer estável para sempre, e a casca ou sistema que você desenvolve para se proteger acaba sendo a sua ruína. Um caminho sedutor e sempre fatal tem sido o desenvolvimento de um casco de proteção. Um organismo pode se proteger escondendo-se, fugindo rapidamente, atacando com eficácia, unindo-se para atacar e se defender de outros indivíduos da mesma espécie e também encapsulando-se em placas e espinhas ósseas. Quase sempre a experiência da armadura falhou. As criaturas que adotaram tendem a ficar desajeitadas. Elas têm de se mover com relativa lentidão. São obrigadas, portanto, a se alimentar basicamente de vegetais, ficando assim, em geral, em desvantagem comparadas com inimigos que se nutrem de alimentos de origem animal mais rapidamente aproveitáveis. Os sucessivos fracassos da armadura mostram que, mesmo num nível de evolução um tanto lento, a mente triunfou sobre a simples matéria. Este é o tipo de triunfo do qual o homem tem sido o exemplo supremo. Scientific Fiorien de Relidia e W. Barnes, 1933. No caso de Esparta, não foram os exércitos de Atenas que a derrotaram, mas o dinheiro ateniense. O dinheiro flui onde existem oportunidades para isso, não pode ser controlado ou forçado a se encaixar num padrão predeterminado. É inerentemente caótico. E, a longo prazo, o dinheiro fez de Atenas o conquistador ao se infiltrar no regime espartano e corroer a sua armadura de proteção. Na batalha entre os dois sistemas, Atenas foi fluida e criativa o suficiente para assumir novas formas, enquanto Esparta só conseguiu se tornar cada vez mais rígida até se quebrar. É assim que o mundo funciona, seja com animais, culturas ou indivíduos. Diante da severidade dos perigos do mundo, os organismos de qualquer espécie desenvolvem proteções, um escudo de armas, um sistema rígido, um ritual confortador. A curto prazo pode funcionar, mas com o tempo isso significa desastre. O povo sobrecarregado por um sistema em um estilo inflexível não se move com rapidez, não percebe nem se adapta às mudanças. Vai se arrastando cada vez mais lentamente até seguirem o caminho do brontossauro. Aprenda a se mover rápido e a se adaptar, ou será devorado. A melhor maneira de fugir a este destino é não assumir formas. Nenhum predador vivo pode atacar o que não consegue ver. Há a lei observada. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou e os japoneses foram finalmente expulsos da China, que tinham invadido em 1937, os nacionalistas chineses, liderados por Chiang Kai-shek, decidiram que era hora de acabar com os comunistas chineses, seus odiados rivais, de uma vez por todas. Em 1935 eles já haviam quase conseguido, forçando os comunistas a empreenderem a longa marcha, a extenuante retirada que reduziu imensamente seus números. Embora os comunistas tivessem de certa forma se recuperado durante a guerra contra o Japão, não seria difícil derrotá-los agora. Eles controlavam apenas áreas isoladas no interior, tinham armas pouco sofisticadas, faltava-lhes experiência militar ou treinamento além dos combates nas montanhas, e não controlavam partes importantes da China, exceto áreas da Manchúria, que haviam conseguido tomar depois da retirada dos japoneses. Xi'an decidiu confiar a Manchúria as suas melhores forças. Ele tomaria as suas principais cidades e dessas bases se espalharia pela região industrial ao norte, varrendo dali os comunistas. Com a queda da Manchúria, os comunistas entrariam em colapso. Em 1945 e 1946, o plano funcionou perfeitamente e os nacionalistas tomaram com facilidade as principais cidades da Manchúria. Curiosamente, entretanto, a despeito dessa campanha crítica, a estratégia comunista não fazia sentido. Quando os nacionalistas começaram a sua investida, os comunistas se dispersaram para os cantos mais distantes da Manchúria. Suas pequenas unidades atormentaram os exércitos nacionalistas, fazendo uma emboscada aqui, batendo em retirada inesperadamente ali, mas como essas unidades dispersas nunca se juntavam era cada vez mais difícil atacá-las. Elas capturavam uma cidade só para devolvê-la semanas depois. Sem formar retaguardas nem vanguardas, elas eram como a Zoug, jamais permanecendo num só lugar, esquivas e sem forma definida. A alebre e a árvore O sábio não procura imitar os passos dos antigos nem estabelecer padrões fixos que sejam eternos, mas examina o que é da sua época e aí, então, prepara-se para lidar com isso. Havia em Sung um homem que lavrava um campo onde se erguia o tronco de uma árvore. Certa vez uma lebre, correndo veloz, esbarrou no tronco, quebrou o pescoço e morreu. O homem então largou o arado e ficou observando a árvore, esperando conseguir uma outra lebre. Mas não conseguiu nunca outra lebre e foi alvo dos risos do povo de Sung. Ora, supondo que alguém quisesse governar o povo na era atual com as políticas dos primeiros reis, estaria agindo exatamente como o homem que ficou observando a árvore. An F. A. Tzu, filósofo chinês, século III a.C. Os nacionalistas atribuíam isto a duas coisas, covardia diante de forças superiores e inexperiência em estratégia. Mao Tse-Tung, o líder comunista, era mais poeta e filósofo do que general, enquanto o Xi'an tinha estudado técnicas de guerra no Ocidente e era discípulo do escritor militar alemão, Calvin Clausewitz, entre outros. Mas um padrão acabou se revelando nos ataques de Mao. Depois que os nacionalistas tomaram as cidades, deixando os comunistas ocuparem o que em geral se consideravam o espaço inútil da Manchúria, esses começaram a usar aquele grande espaço para cercar as cidades. Se Xi'an enviasse um exército de uma cidade para reforçar outra, os comunistas rodeavam o exército libertador. As forças de Xi'an foram lentamente se partindo em unidades cada vez menores, isoladas umas das outras, com as linhas de suprimento e comunicação cortadas. O poder de fogo dos nacionalistas ainda era superior mais, se não podiam se mover, de que adiantava? Uma espécie de terror tomou conta dos soldados nacionalistas. Os comandantes que se encontravam confortavelmente distantes do fronte podiam rir de mal, mas os soldados tinham combatido os comunistas nas montanhas e temiam a sua indefinição. Agora estes soldados ficavam estagnados nas suas cidades observando seus velozes inimigos, fluidos como a água, inundando-os por todos os lados. Parecia haver milhões deles. Os comunistas também cercavam o espírito dos soldados, bombardeando-os com propaganda para baixar o seu moral e pressioná-los a desertar. Os nacionalistas começaram a se render mentalmente. Suas cidades cercadas e isoladas começaram a ruir antes mesmo de serem atacadas diretamente, uma após outra. Elas foram caindo em rápida sucessão. Em novembro de 1948, os nacionalistas entregaram a Manchuria aos comunistas um golpe humilhante para o exército nacionalista tecnicamente superior e que se mostrou decisivo para a guerra. No ano seguinte, os comunistas controlavam toda a China. Interpretação Os dois jogos de tabuleiro que mais se aproximam das estratégias de guerra são o xadrez e o gol, um jogo asiático. No xadrez o tabuleiro é pequeno. Comparado com o gol, o ataque é feito relativamente rápido, forçando uma batalha decisiva. Raramente vale a pena recuar ou sacrificar suas peças, que devem se concentrar em áreas-chave. O gol é bem menos formal. É jogado sobre um quadriculado grande, com 361 intersecções, quase seis vezes mais posições do que no xadrez. Pedras brancas e pretas a uma cor para cada lado são colocadas nas intersecções, uma de cada vez, onde você quiser. Depois que todas as suas pedras a 52 para cada lado estiverem no tabuleiro, o objetivo é isolar as pedras do adversário cercando-as. Uma partida de gol chamada na China de Veixi pode chegar até a 300 movimentos. A estratégia é mais sutil e fluida do que a do xadrez, desenvolvendo-se lentamente. Quanto mais complexo o padrão que as suas pedras inicialmente criarem no tabuleiro, mais difícil para o seu adversário compreender a sua estratégia. Não vale a pena lutar para controlar uma determinada área. Você precisa pensar em termos mais amplos, estar preparado para sacrificar uma área para, no final, dominar o tabuleiro. Você busca não uma posição entrincheirada, mas a mobilidade. Com mobilidade, você pode isolar o adversário em pequenas áreas, para depois cercá-las. O objetivo não é tomar logo as peças do adversário, como no xadrez, mas induzir uma espécie de paralisia e colapso. O xadrez é linear, orientado para posições e agressivo, o gol é não linear e fluido. A agressão é indireta até o fim do jogo, quando o vencedor pode cercar as pedras do adversário em ritmo acelerado. O general Romel superou Patton em inteligência criativa. Romel evitava o formalismo militar. Não tinha planos fixos além dos pretendidos para o embate inicial, a partir daí, ele montava suas táticas para enfrentar as situações específicas conforme elas iam surgindo. Era rápido como um relâmpago na hora de decidir, mantendo-se fisicamente no mesmo ritmo da sua atividade mental. Num mar de areia ameaçador, ele operava num ambiente livre. Depois de romper as linhas britânicas na África, toda a parte norte do continente se abriu para ele. Comparativamente livre da autoridade incapacitante de Berlim, desrespeitando ordens até do próprio Hitler ocasionalmente, Romel implementou uma operação vitoriosa após outra até ter quase todo o norte da África sob seu controle e o Cairo tremendo aos seus pés. The Art of Winning Wars, James Mrazek, 1968 Os estrategistas militares chineses foram influenciados pelo Gol durante séculos. Seus provérbios foram várias vezes aplicados à guerra, Mao Tse-Tung era viciado em Veixi, e os preceitos desse jogo encontram-se entranhados em suas estratégias. Um conceito-chave de Veixi, por exemplo, é tirar proveito do tamanho do tabuleiro, espalhando-se em todas as direções para que seu adversário não possa imaginar seus movimentos de uma forma simples linear. Todo chinês, escreveu Mao certa vez, deveria se lançar conscientemente nesta guerra como num quebra-cabeça contra os nacionalistas. Coloque seus homens num padrão de quebra-cabeça no gol, e seu adversário se perde tentando imaginar o que você pretende. Ou ele perde tempo correndo atrás de você ou, como o Chiang Kai-shek, supõe que você é incompetente e não está se protegendo. E se ele se concentrar em áreas isoladas, como aconselha a estratégia ocidental, torna-se um alvo fácil para cercar. No estilo de guerra vesti, você cerca o cérebro do inimigo, usando jogos mentais, propaganda e táticas que irritam para confundir e desanimar. Esta foi a estratégia dos comunistas, uma aparente informidade que desorientou e aterrorizou o inimigo. Enquanto o xadrez é linear e direto, o antigo jogo de gol está mais próximo do tipo de estratégia que se mostrará relevante num mundo onde as batalhas se travam indiretamente, em áreas vastas e desconexas. Suas estratégias são abstratas e multidimensionais, habitando um plano além do tempo e do espaço e na mente do estrategista. Nesta forma fluida de guerrear, você valoriza mais o movimento do que a posição. A sua velocidade e mobilidade tornam impossível prever seus movimentos, incapaz de compreendê-lo, o inimigo não consegue definir uma estratégia para derrotá-lo. Em vez de se fixar em determinados pontos, esta forma indireta de guerrear se espalha, assim como você pode tirar proveito da grande e desconecta natureza do mundo real. Seja como o vapor, não dê aos seus adversários nada de concreto para atacar, observe-os se exaurindo, correndo atrás de você, tentando competir com a sua intangibilidade. Só a intangibilidade permite a você realmente surpreender os seus inimigos, quando eles descobrem onde você está e o que pretende, já é tarde demais. Quando vocês querem nos combater, nós não permitimos e vocês não conseguem nos encontrar. Mas quando nós queremos combater vocês, garantimos que vocês não fujam e os atacamos categoricamente ou e os exterminamos. O inimigo avança, nós recuamos, o inimigo acampa, nós hostilizamos, o inimigo se cansa, nós atacamos, o inimigo recua, nós perseguimos. Mao Tse Tung, de 1893 a 1976. A armadura de caráter. Para colocar em prática a inibição instintiva exigida pelo mundo moderno e aguentar a estase de energia resultante desta inibição, o ego tem de sofrer uma mudança. O ego, isto é, aquela parte da pessoa que se expõe ao perigo, enrijece, como dizemos, se submetida continuamente aos mesmos ou semelhantes conflitos entre a necessidade e um mundo exterior atemorizante. Ele adquire neste processo um modo de reação crônico automático, isto é, o seu caráter. É como se a personalidade afetiva se colocasse dentro de uma armadura, como se a casca dura que ele desenvolve tivesse a intenção de desviar e enfraquecer os golpes do mundo exterior assim como o clamor de necessidades interiores. Esta armadura torna a pessoa menos sensível ao desprazer, mas também restringe a sua motilidade libidinosa e agressiva para as conquistas e o prazer. Dizemos que o ego se tornou menos flexível e mais rígido, e que a habilidade para regular a economia de energia depende da extensão da armadura. Wilhelm Reich, de 1897 a 1957. As chaves do poder. O animal humano se diferencia por sua constante criação de formas. Raramente expressando suas emoções diretamente, ele lhes dá forma por meio da linguagem ou de rituais socialmente aceitáveis. Não conseguimos comunicar nossas emoções sem uma forma. As formas que criamos, entretanto, mudam constantemente, na moda, no estilo, em todos aqueles fenômenos humanos representando o estado de espírito do momento. Constantemente alteramos as formas herdadas de gerações anteriores, e estas mudanças são sinais de vida e vitalidade. Na verdade, o que não mudamos, as formas enrijecidas, nos lembram a morte e as destruímos. Os jovens mostram isto com bastante clareza e inconformados com as formas que a sociedade lhes impõe, sem estarem com uma identidade definida, eles jogam com seus próprios personagens, experimentando uma diversidade de máscaras e atitudes para se expressar. É esta vitalidade que mobiliza as formas, criando mudanças constantes de estilo. Os poderosos são quase sempre pessoas que na juventude se mostraram imensamente criativos ao expressar algo novo de uma nova forma. A sociedade lhes concede poder porque tem fome deste tipo de novidade e a recompensa. O problema surge mais tarde, quando frequentemente se tornam conservadores e possessivos. Não sonham mais em criar novas formas, suas identidades estão definidas, seus hábitos congelaram, e a sua rigidez os torna alvos fáceis. Todos sabem qual será o seu próximo movimento. Em vez de exigir respeito eles evocam a monotonia, em saia de cena, dizemos, deixe que outro, mais jovem, nos divirta. Quando se tranca no passado, o poderoso é cômico, é uma fruta que passou do ponto, prestes a despencar do galho. O poder só pode prosperar se for flexível em suas formas. Não ter forma definida não é ser amorfo, tudo tem forma e isso é impossível de evitar. A informidade do poder é mais como a da água ou do mercúrio, que assume a forma do que a contém. Mudando constantemente, ela nunca é previsível. Os poderosos estão constantemente criando forma e o seu poder vem da rapidez com que conseguem mudar. Sua falta de forma está no olho do inimigo que não consegue ver o que eles pretendem e, portanto, não tem nada concreto para atacar. Esta é a principal postura de poder, impossível de agarrar, tão esquivo e veloz como o deus Mercúrio, que era capaz de assumir a forma que quisesse e usava esta habilidade para causar a maior confusão no Monte Olimpo. As criações humanas evoluem para a abstração, para serem mais mentais e menos materiais. Vê-se bem esta evolução nas artes, que, neste século, fizeram a grande descoberta do abstrato e do conceitual, pode ser vista também na política, que ao longo do tempo tem se tornado menos obviamente violenta, mais complicada, indireta e cerebral. A arte de guerrear e a estratégia também seguiram o mesmo padrão. A estratégia começou na manipulação dos exércitos em terra, posicionando-os em formações ordenadas, em terra, a estratégia é relativamente bidimensional e controlada pela topografia. Mas todas as grandes potências acabaram indo para o mar em busca de comércio e colonização. E para proteger suas rotas comerciais tiveram de aprender a lutar no mar. A guerra marítima requer uma tremenda criatividade e pensamento abstrato, visto que as linhas estão constantemente mudando. Os capitães navais se distinguem por sua habilidade em se adaptar à literal fluidez do terreno e confundir o inimigo com uma forma abstrata, difícil de prever. Eles operam numa terceira dimensão em A Mente. De volta à Terra, a arte da guerrilha também demonstra esta evolução para a abstração. T. Lawrence foi talvez o primeiro estrategista moderno a desenvolver a teoria que sustenta este tipo de guerra e a colocá-la em prática. Suas ideias influenciaram mal, que descobriu nos seus escritos um fantástico equivalente do Veixi. Lawrence estava trabalhando com árabes que lutavam pelo seu território contra os turcos. A sua ideia era fazer os árabes se confundirem com a vastidão do deserto, jamais proporcionando um alvo, jamais se reunindo em um só lugar. Conforme os turcos lutavam desordenadamente para combater este exército vaporoso, foram se desgastando cada vez mais, desperdiçando energia indo de um lado para o outro. Eles eram superiores na potência de fogo, mas os árabes mantinham a iniciativa no jogo de gato e rato, não dando nada de concreto aos turcos, destruindo o seu moral. A maioria das guerras foi guerras de contato. A nossa deve ser uma guerra de destacamento, Lawrence escreveu. Tínhamos de conter o inimigo com a silenciosa ameaça de um vasto e desconhecido deserto, sem nos revelar até sermos atacados. Esta é a forma suprema de estratégia. A guerra de combates travados se tornou muito perigosa e cara, a dissimulação e indefinição tem resultados muito melhores com um custo bem inferior. O principal custo, de fato, é o mental, o exercício intelectual necessário para alinhar seus exércitos em padrões dispersos e avaliar mental e psicologicamente os seus adversários. Inados enfurecerá e desorientará mais do que a indefinição. Num mundo onde as guerras de destacamento são a ordem do dia, a indefinição é crucial. O primeiro requisito psicológico para a informidade é aprender a não levar nada para o lado pessoal. Jamais revele defensividade. Quando age na defensiva, você mostra suas emoções, revelando uma forma nítida. Seus adversários perceberão que tocaram um nervo, um calcanhar de Aquiles, e voltarão a atacar repetidas vezes. Portanto, aprenda a não levar nada para o lado pessoal. Não deixe que ninguém o veja pelo avesso. Seja uma bola escorregadia impossível de agarrar, que ninguém saiba o que o atinge ou onde estão os seus pontos fracos. Cubra o rosto com uma máscara indefinida e deixará furiosos e desorientados seus ardilosos colegas e adversários. O barão James Roteldi usava esta técnica. Judeu-alemão, em Paris, vivendo numa cultura decididamente hostil aos estrangeiros, Roteldi jamais se julgou pessoalmente atacado ou se mostrou ressentido de alguma maneira. Ele se adaptava ainda mais ao clima político, seja qual fosse, na monarquia rigidamente formal de Luís XVIII, o reinado burguês de Luís Felipe, a Revolução Democrática de 1848, o presunçoso Luís Napoleão, coroado imperador em 1852. Roteldi os aceitou a todos e se misturou a eles. Podia se dar ao luxo de parecer hipócrita ou oportunista porque era valorizado por seu dinheiro, não pela sua política, seu dinheiro era a moeda do poder. Enquanto ele se adaptava e prosperava, jamais mostrando externamente uma forma, todas as outras grandes famílias que tinham começado o século riquíssimas se arruinaram nas complicadas reviravoltas do destino naquele período. Prendendo-se ao passado, elas revelavam estar submetidas a uma forma. Ao longo de toda a história, o estilo sem forma de governar tem sido mais fervorosamente praticado pela rainha que reina sozinha. A posição da rainha é radicalmente diferente da do rei. Por ser mulher, seus súditos e cortesãos tendem a duvidar da sua capacidade para governar, da sua força de caráter. Se ela favorece um partido em alguma luta ideológica, dizem que está agindo emocionalmente. Mas se reprime as suas emoções e banca autoritária, no estilo masculino, gera críticas piores ainda. Seja por natureza ou por experiência, portanto, as rainhas tendem a adotar um estilo flexível de governar que acaba quase sempre se mostrando mais eficaz do que a forma direta, masculina. Duas líderes femininas, exemplos do estilo de governar-se em forma definida, são a rainha Elizabeth da Inglaterra e a imperatriz Catarina, a grande, da Rússia. Nas violentas guerras entre católicos e protestantes, Elizabeth tomou o caminho do meio. Ela evitava alianças que a comprometessem com um dos lados e que, com o tempo, prejudicariam o país. Conseguiu manter o seu país em paz até estar forte o bastante para a guerra. Seu reinado foi um dos mais gloriosos da história devido à sua incrível capacidade de adaptação e sua ideologia flexível. Catarina, a grande, também desenvolveu um estilo de governo improvisador. Depois de destronar o marido, o imperador Pedro II, e assumir sozinha o controle da Rússia, em 1762, ninguém pensou que ela sobrevivesse. Mas ela não tinha ideias preconcebidas, nenhuma filosofia ou teoria ditando a sua política. Apesar de estrangeira, a viera da Alemanha, ela compreendia os humores da Rússia e como eles mudavam com o passar dos anos. Deve-se governar de maneira tal que o povo pense que deseja mesmo fazer o que se lhe ordena que faça, dizia ela, e para fazer isso ela precisava adiantar-se sempre ao que o povo queria e se adaptar às suas resistências. Jamais forçando uma decisão, ela reformou a Rússia num espaço de tempo surpreendentemente curto. Este estilo feminino, sem forma, de governar pode ter surgido como um meio de prosperar em circunstâncias difíceis, mas se mostrou por demais sedutor aos que o serviram. Sendo fluido, torna-se relativamente fácil para os súditos obedecer, pois se sentem menos coagidos, menos dobrados à ideologia do seu governante. E também dá opções enquanto adesão a uma doutrina as nega. Sem compromisso com nenhum partido, ele permite ao governante indispor um inimigo contra o outro. Governantes rígidos podem parecer fortes, mas com o tempo a sua inflexibilidade irrita e os súditos descobrem logo como empurrar-los para fora de cena. Governantes flexíveis, informes, serão muito criticados, mas perdurarão, e o povo acabará se identificando com eles, visto que são como seus súditos, mudando ao sabor do vento, abertos às circunstâncias. Apesar de aborrecimentos e atrasos, o estilo permeável de poder em geral acaba triunfando, assim como Atenas acabou vencendo Esparta com o seu dinheiro e a sua cultura. Quando se vira em conflito com alguém mais forte e mais rígido, conceda-lhe uma vitória momentânea. Aparente estar se inclinando diante da sua superioridade. Depois, lentamente, informe e adaptável, vá se insinuando no seu coração. Assim você os apanhará desprevenidos, pois as pessoas rígidas estão sempre prontas para se defender de golpes diretos mas são impotentes diante do que é sutil e insinuante. Para ter sucesso nessa estratégia, você deve bancar o camaleão para adaptar-se superficialmente enquanto destrói o inimigo por dentro. Durante séculos os japoneses aceitaram os estrangeiros cortesmente e pareciam suscetíveis às culturas e influências que vinham de fora. João Rodrigues, um padre português que chegou ao Japão em 1577 e lá viveu vários anos, escreveu Estou pasmo com a disposição dos japoneses em provar e aceitar tudo o que é português. Ele via os japoneses nas ruas usando roupas portuguesas, com contas de rosário no pescoço e cruzes nos quadris. Essa atitude poderia parecer a de uma cultura fraca e mutável, mas a adaptabilidade dos japoneses na verdade os protegeu da imposição de uma cultura alienígena através de uma invasão militar. Ela seduziu os portugueses e outros ocidentais fazendo-os acreditar que os japoneses estavam cedendo a uma cultura superior, quando na verdade os costumes estrangeiros eram apenas moda. Sob a superfície, a cultura japonesa prosperava. Tivessem os japoneses sido rígidos em relação às influências estrangeiras e tentado combatê-las, talvez sofressem os danos que o ocidente causou à China. Esse é o poder da informidade, o agressor não tem nada que reagir, nada a atacar. No processo evolutivo, ser grande é quase sempre o primeiro passo para a extinção. O que é imenso e inchado não tem mobilidade, mas deve estar sempre se alimentando. O menos inteligente frequentemente é levado a acreditar que tamanho é poder, quanto maior melhor. Em 483 a.C., o rei Xerxes, da Pérsia, invadiu a Grécia acreditando que poderia conquistar o país em uma única campanha. Afinal de contas, ele tinha o maior exército já reunido para uma só invasão que o historiador Heródoto estimou em mais de 5 milhões de soldados. Os persas planejavam construir uma ponte sobre o Elesponto para invadir a Grécia por terra, enquanto a sua armada igualmente enorme atacaria os navios gregos no porto, impedindo que fugissem para o mar. O plano parecia garantido mais. Enquanto Xerxes se preparava para a invasão, seu conselheiro, Artabanus, alertou sobre sérias desconfianças e nas duas maiores potências do mundo estão contra você, disse ele. Xerxes riu, que potências se comparariam com o seu exército gigantesco? Vou lhe dizer quais são, respondeu a Estabanus. A terra e o mar. Não havia porto seguro suficientemente grande para comportar a frota de Xerxes. E quanto mais terras os persas conquistavam, e quanto mais extensas se tornavam as suas linhas de suprimento, mais desastroso seria o custo de alimentar este imenso exército. Achando que o seu conselheiro era um covarde, Xerxes deu prosseguimento à invasão. Mas, como Artabanus previra, o mau tempo no mar dizimou a frota persa, grande demais para se abrigar em qualquer porto. Por terra, enquanto isso, o exército persa destruía tudo no seu caminho, o que tornava impossível alimentá-lo, visto que a destruição incluía colheitas e silos. Era também um alvo fácil e lento. Os gregos praticaram todos os tipos de manobras dissimuladas para desorientar os persas. A derrota final de Xerxes nas mãos dos aliados gregos foi um imenso desastre. A história é um símbolo de todos aqueles que sacrificam a mobilidade pelo tamanho, em quase sempre vence quem é flexível e rápido, pois tem mais opções estratégicas. Quanto mais gigantesco o inimigo, mais fácil é levá-lo ao colapso. A necessidade de não termos uma forma definida cresce ainda mais com a idade, conforme tendemos a nos tornar mais definidos e adotar uma forma muito rígida. Ficamos previsíveis, sempre o primeiro sinal de decrepitude. E a previsibilidade nos faz parecer cômicos. Embora o ridículo e o desdém possam parecer formas suaves de ataque, são na verdade armas potentes e acabam minando as bases do poder. O inimigo que perde o respeito fica ousado e a ousadia torna até o menor dos animais perigoso. A corte da França no fim do século XVIII, exemplificada por Maria Antonieta, estava tão irremediavelmente presa a formalidades rígidas que, no conceito do francês médio, ela era uma relíquia absurda. Esta depreciação de uma instituição com séculos de existência foi o primeiro indício de uma doença terminal, pois representava um afrouxamento simbólico dos vínculos do povo com a monarquia. À medida que a situação ia piorando, Maria Antonieta e o rei Luís XVI se apegavam cada vez mais rigidamente ao passado, o que apressou o seu caminho para a guilhotina. O rei Carlos I, da Inglaterra, reagiu similarmente à onda de mudanças democráticas que fervilhava na Inglaterra na década de 1630, em ele dispersou o parlamento e os seus rituais da corte foram ficando cada vez mais formais e distantes. Ele queria retornar a um estilo mais antigo de governo, adotando todos os tipos de protocolos fúteis. Sua rigidez só acentuava o desejo de mudança. Em breve, é claro, ele foi arrastado a uma guerra civil devastadora e acabou literalmente perdendo a cabeça. Com a idade, você deve confiar ainda menos no passado. Esteja alerta para que a forma que o seu caráter tomou não o faça parecer uma relíquia. Não se trata de imitar as modas da juventude e isso também é ridículo. Mas a sua mente deve estar constantemente se adaptando a cada circunstância, até a mudança inevitável quando chega a hora de dar a vez aos mais jovens. A rigidez só fará você parecer sinistro como um cadáver. Não se esqueça, entretanto, de que a indefinição da forma é uma atitude estratégica. Ela lhe dá espaço para criar surpresas táticas e enquanto lutam para adivinhar qual será o seu próximo movimento, os seus inimigos estarão revelando as suas próprias estratégias, colocando-se em desvantagem. Lembre-se, a forma indefinida é uma ferramenta. Não a confunda com o estilo Maria vai com as outras ou com resignação religiosa aos revezes da sorte. Você utiliza não porque ela proporciona harmonia e paz interior, mas porque ela aumenta o seu poder. Finalmente, aprender a se adaptar a cada nova circunstância significa ver os acontecimentos com seus próprios olhos e com frequência ignorar os conselhos que as pessoas estão sempre dispostas a dar. Isso significa que você deve jogar fora as leis que os outros pregam e os livros que elas escrevem para lhe dizer o que fazer e o sábio conselho dos idosos. As leis que governam as circunstâncias são abolidas por novas circunstâncias, escreveu Napoleão, o que significa que é você que entende avaliar cada nova situação. Confie demais nas ideias dos outros e acabará assumindo uma forma que não é sua. O respeito excessivo pela sabedoria alheia fará você desvalorizar a sua própria sabedoria. Seja cruel com o passado, especialmente o seu, e não leve em consideração filosofias impingidas de fora para dentro. Imagem em Mercúrio O mensageiro alado, Deus do comércio, padroeiro dos ladrões, dos jogadores e de todos aqueles que iludem com a velocidade. No mesmo dia em que nasceu, Mercúrio inventou a lira, à noite já tinha roubado o gado de Apolo. Ele percorria veloz o mundo, assumindo a forma que desejasse. Como metal líquido do qual recebeu o nome, ele personifica o esquivo, o impalpável, o poder da informidade. Autoridade, e, portanto, o objetivo da formação de um exército é chegar à informidade. A vitória nas guerras não é repetitiva, mas adapta a sua forma infinitamente. Uma força militar não tem formação constante, a água não tem forma constante e a habilidade de obter a vitória mudando e se adaptando segundo o adversário chama-se gênio. Santsu, século IV a.C. O inverso. Usar o espaço para dispersar o seu poder e criar um padrão abstrato não significa desistir de concentrá-lo quando isso lhe for útil. A informidade faz seus inimigos correrem atrás de você, espalhando para todos os lados as suas próprias forças, mentais e físicas. Quando você finalmente os reúne, atinge-os com um golpe forte e concentrado. Foi assim que Mal venceu os nacionalistas e ele partia os exércitos deles em unidades pequenas isoladas, as quais podia em seguida arrasar facilmente com um forte ataque. A lei da concentração prevalecia. Quando você joga com a informidade, mantenha-se no comando do processo e com a sua estratégia a longo prazo em mente. Ao assumir uma forma e atacar, use concentração, velocidade e poder. Como disse Mal, quando nós o combatemos, nos certificamos de que não possa fugir. As 48 Leis do Poder Robert Greene Agradecimentos 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 Agradecimentos